A retórica de Aristóteles, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. A retórica é a contraparte da dialética. Ambas igualmente dizem respeito a estas coisas que se situam, mais ou menos, no horizonte geral de todos os indivíduos, sem ser do domínio de nenhuma ciência determinada. Assim, todos, de uma maneira ou de outra, servem-se de ambas, de fato, em uma certa medida. Todos procuram discutir e sustentar teses, realizar a própria defesa e acusação dos outros. Pessoas comuns o fazem ou sem método, ou por força da prática, e com base em hábitos adquiridos. Sendo possíveis as duas maneiras, pode-se evidentemente tratar o assunto, sistematicamente, uma vez que é possível indagar a razão porque alguns falantes obtêm êxito pela prática, enquanto outros o obtêm espontaneamente. Todos concordarão de imediato que tal indagação constitui a função de uma arte. Ora, os autores dos atuais tratados de retórica elaboraram apenas uma pequena porção dessa arte. Os meios de persuasão são os únicos autênticos, elementos constituintes da arte, tudo mais não passando de acessório. Esses autores, contudo, nada dizem sobre intimemas, os quais constituem a substância da persuasão retórica, ocupando-se sobretudo com elementos não essenciais. O despertar da aversão, da compaixão, da coleira e de similares paixões da alma nada tem a ver com o próprio assunto, não. Passando de um recurso pessoal dirigido ao juiz que cuida do caso, consequentemente, se as regras para julgamentos que estão atualmente estabelecidas em alguns estados, principalmente em estados bem governados, fossem aplicadas em toda parte, tais autores nada teriam a dizer. Não há dúvida que todos pensam que as leis deveriam prescrever essas regras. Alguns indivíduos, entretanto, como ocorre no areópago, põem em prática o que pensam e proíbem falar dos elementos não essenciais estranhos ao assunto. Trata-se de uma prática correta. Não é certo. Perverter o juiz induzindo a cólera, ou a malevolência, ou a compaixão. Isso seria adulterar a regra que nos dispomos a utilizar. É igualmente evidente que cabe a um litigante apenas demonstrar que o fato alegado existe ou não existe, que ocorreu ou não ocorreu. Quanto a apurar-se uma coisa tem importância ou é destituída de importância, justa ou injusta, é. Todas as questões que o legislador não definiu com precisão, cabe pessoalmente ao juiz decidir, devendo este, de certo, recusar-se a deliberar. Com base nas partes em litígio, é, portanto, sumamente conveniente que leis bem elaboradas definam, por si sós, na medida do possível, todos os casos, deixando o mínimo possível para a decisão dos juízes. Há muitas razões para isso. Em primeiro lugar, encontrar uma única pessoa, ou algumas bi-pessoas, que sejam sensatas e capazes de legislar e julgar é mais fácil do que encontrar muitas. Depois, leis são elaboradas após prolongada consideração, enquanto as sentenças nos tribunais são pronunciadas imediatamente, o que dificulta aos juízes atender perfeitamente ao justo e ao útil. A razão mais importante é a seguinte. A deliberação do legislador não diz respeito a casos particulares, mas se refere ao futuro e a geral, ao passo que os membros da Assembleia é. Os juízes têm como função decidir sobre casos presentes e determinados que lhes são apresentados, nos quais frequentemente se permitirão serem influenciados por sentimentos de amizade, ódio e interesse pessoal, o que os leva a perder a capacidade de discernir com clareza a verdade e ter seu julgamento obscurecido por sentimentos pessoais de prazer ou de dor. No geral, como dissemos, é necessário deixar para a decisão do juiz o mínimo possível. Entretanto, as questões quanto a se houve um fato ou não, se este se produzirá ou não, se ocorreu ou não, deverão necessariamente ser da competência do juiz, uma vez que é impossível para o legislador prevê-las. Se assim é, percebe-se claramente que qualquer um que formula regras acerca de outros assuntos, tais como qual deve ser o teor do preâmbulo, ou da exposição, ou de quaisquer outras partes do discurso, está teorizando-a respeito de elementos não essenciais, como se estes pertencessem à arte. A única questão com a qual esses autores, nesse caso, se ocupam é como colocar o juiz em uma dada disposição de espírito, no que tanja os modos de persuasão que são próprios do orador. Eles nada têm a nos dizer, ou seja, nada no que se refere a adquirir habilidade no manejo dos intimemas. Assim, ainda que o mesmo método seja aplicável à oratória dirigida ao povo e à forense, e ainda que a primeira constitua uma atividade mais nobre e mais apropriada ao cidadão do que o discurso que trata das relações contratuais entre indivíduos, esses autores silenciam a respeito dessa primeira oratória, ou seja, a pública, empenhando-se todos em escrever tratados sobre a técnica do discurso judiciário. A razão disso é que na oratória política se é menos induzido a discorrer sobre elementos não essenciais estranhos ao assunto. A oratória política dá menos ensejoar práticas inescrupulosas do que a forense, tratando de questões mais amplas. Em um debate público, aquele que forma um juízo está decidindo sobre seus próprios interesses, não sendo necessário que o orador demonstre coisa alguma, exceto que os fatos são o que o proponente de uma medida afirma que são. Na oratória forense isso não basta, é necessário, ademais, cativar o auditório. É sobre os interesses de outras pessoas que os juízes devem decidir e, assim, tendo somente em vista sua própria satisfação e ouvindo as partes com parcialidade, a eles serem estas ao invés de julgarem verdadeiramente entre elas. Daí, em muitos lugares, como já dissemos, acontece a miúde de um discurso que não tem relevância para a causa ser proibido nos tribunais. Na Assembleia Popular, aqueles incumbidos de formar um juízo estão, eles próprios, capacitados a guardar-se contra isso e respeitar suficientemente a regra. Fica claro, portanto, que o estudo metódico da retórica tange aos modos de persuasão. Ora, a persuasão é um tipo de demonstração, uma vez que nos sentimos o mais plenamente persuadidos quando julgamos que rumo coisa foi demonstrada. A demonstração do orador é um intimema, sendo este, em geral, o mais eficaz dos meios de persuasão. O intimema é um tipo de silogismo, e o exame indiscriminado dos silogismos de todos os tipos é tarefa da dialética, ou da dialética como um todo, ou de um de seus ramos. A nítida conclusão disso é, aquele que está melhor capacitado a perceber como e a partir de que elementos um silogismo é produzido, disporá igualmente da melhor habilidade para o manejo do intimema. Quando conhecer adicionalmente os objetos de que tratam os intimemos é, as diferenças que os distinguem dos silogismos lógicos. Com efeito, o verdadeiro e o verossímil são apreendidos pela mesma faculdade, que se observe também que os seres humanos são, por natureza, suficientemente inclinados para o verdadeiro e geralmente atingem de fato a verdade. Assim, está-se em condição de alcançar as probabilidades pelo meio que vos concede a possibilidade de reconhecer a verdade. Foi mostrado até aqui que os outros autores de retórica abordam elementos não essenciais estranhos à matéria, tendo sido também mostrado porque tenderam mais para o ramo forense. A retórica é útil porque o verdadeiro e o justo têm naturalmente mais valor do que seus opostos. O resultado é que se os julgamentos não forem proferidos como devem ser, o verdadeiro e o justo estarão necessariamente comprometidos. Resultado censurável a ser atribuído aos próprios oradores. Acrescentemos que diante de certos auditórios nem mesmo a posse da ciência mais precisa facilitará tornar convincente o que dizemos, pois a argumentação baseada no conhecimento implica em instrução e a pessoas que não se pode instruir. Neste caso, é necessário que utilizemos a título de nossos modos de persuasão e argumentos, noções que todos possuem, como observamos nos tópicos ao tratar do modo de dirigir-se a um auditório popular. Além disso, é necessário estar capacitado a empregar a persuasão, tal como os silogismos podem ser empregados, nos lados opostos de uma questão, não para nos dedicarmos indiscriminadamente a ambas as operações, uma vez que não devemos levar as pessoas a crer no que é incorreto, mas para que possamos ver com clareza o que são os fatos e, no caso de outra em argumentar sem justeza, sermos capazes de destruir sua argumentação. Nenhuma outra arte tira conclusões contrárias por meio do silogismo, exceto a dialética e a retórica, uma vez que ambas têm por objetos contrários. Entretanto, os fatos subjacentes não têm valor idêntico, pois sempre é aquilo que é verdadeiro e naturalmente o melhor prestase melhor ao silogismo e está mais sujeito à persuasão, expressando-nos em termos absolutos. Por outro lado, seria absurdo afirmar que alguém deve-se envergonhar-se por ser incapaz de defender-se com seus membros físicos, mas não de ser incapaz de defender-se mediante o discurso racional. Quando o uso do discurso racional distingue mais o ser humano do que o uso de seus membros, poder-se objetar que o uso injusto de tal faculdade discursiva poderia causar grandes danos, mas este inconveniente, exceto pela virtude, é comum a todos os bens e especialmente aos mais úteis, de que são exemplos o vigor, a saúde, a riqueza e o comando do exército. 1. Emprego correto desses bens permite deles tirar um grande proveito, enquanto um emprego incorreto pode constituir a fonte de grandes danos. Percebe-se claramente, portanto, que a retórica não se vincula a um único gênero definido de assuntos, mas que se assemelha à dialética. Percebe-se com clareza também que é útil, é ainda evidente que sua função não é simplesmente atingir a persuasão, mas discernir os meios de persuasão em cada caso, como ocorre com as demais artes. Assim, a função própria da medicina não é simplesmente tornar alguém absolutamente saudável, mas colocá-lo o máximo possível no caminho que conduz à saúde. É possível propiciar excelente tratamento mesmo aos que não estão em condição de recuperar a saúde, que jamais poderão gozar de uma saúde sólida e estável. Por outro lado, é óbvio que a função de uma é mesmo a arte discernir entre os meios reais e aparentes de persuasão, tal como cabe a dialética discernir entre o silogismo real e o aparente. Com refeito, a sofística não nasce da capacidade de um indivíduo, mas de sua escolha. Na retórica, contudo, o termo orador pode descrever tanto o conhecimento deste sobre a arte quanto suas escolhas. Na dialética, alguém é sofista porque faz um certo tipo de escolha. Um dialético não por força de suas escolhas, mas por força de sua capacidade. Tentemos agora expor o próprio método da retórica, indicando os meios e os princípios que nos permitirão atingir nosso objetivo. Como se voltássemos ao nosso ponto de partida, antes de abordar outros pontos que lhe dizem respeito. Comecemos por definir o que é a retórica. Pode-se definir a retórica como a faculdade de observar, em cada caso, o que este encerra de próprio para criar a persuasão. Nenhuma outra arte possui tal função. Toda outra arte pode instruir e persuadir acerca do assunto que lhe é próprio. Por exemplo, a medicina, sobre o que é saudável e doente. A geometria, acerca das propriedades das grandezas. A aritmética, a respeito dos números. O mesmo aplicando-se às outras artes é ciências. Quanto à retórica, todavia, vemos-la como o poder, diante de quase qualquer questão que nos é apresentada, de observar e descobrir o que é adequado para persuadir. E esta é a razão porque a retórica não aplica as suas regras a nenhum gênero particular e definido. Entre os meios de persuasão, alguns não dependem da arte, ao passo que outros dela dependem. Chamo de meios de persuasão independentes da arte. Todos os que não foram fornecidos por nós mesmos, sendo preexistentes, do que são exemplos as testemunhas, as confissões probatórias obtidas, mediante tortura, os acordos escritos e outros modos semelhantes, são meios de persuasão dependentes da arte. Todos os que nós mesmos podemos construir e suprir com base no método da retórica. Quanto aos primeiros, há desses meios, basta empregá-los. Quanto aos segundos, necessitam ser descobertos ou inventados. Há três tipos de meios de persuasão supridos pela palavra falada. O primeiro depende do caráter pessoal do orador. O segundo, de levar o auditório a uma certa disposição de espírito. E o terceiro, do próprio discurso no que diz respeito ao que demonstra ou parece demonstrar. A persuasão é obtida graças ao caráter pessoal do orador, quando o discurso é proferido de tal maneira que nos faz pensar que o orador é digno de crédito. Confiamos em pessoas de bem de modo mais pleno e mais prontamente do que em outras pessoas. O que é válido geralmente, não importa qual seja a questão, e absolutamente válido quando a certeza exata é impossível e há divergência de opiniões. Esse tipo de persuasão, semelhantemente aos outros, deve ser conseguido pelo que é dito pelo orador, e não pelo que as pessoas pensam acerca de seu caráter antes que ele inicie o discurso. Não é verdadeiro, como supõem alguns autores em seus tratados sobre retórica, que a honestidade pessoal revelada pelo orador em nada contribui para seu poder de persuasão. Longe disso, pode-se considerar seu caráter, por assim dizer, o mais eficiente o meio de persuasão de que dispõe. Por outro lado, a persuasão pode ser obtida através dos ouvintes quando o discurso afeta as suas emoções. Com efeito, os julgamentos que emitimos variam segundo experimentamos sentimentos de angústia ou júbilo, amizade ou hostilidade. Todos os esforços dos atuais autores de retórica, nós o afirmamos, são dirigidos no sentido de produzir esses efeitos. Este assunto será abordado minuciosamente quando tratarmos as emoções. Enfim, a persuasão é obtida através do próprio discurso quando demonstramos a verdade, ou o que parece ser a verdade, graças à argumentação persuasiva apropriada ao caso em pauta. Há, portanto, esses três meios de obter persuasão. Aquele a quem cabe ter o domínio deles terá, evidentemente, que ser capaz de raciocinar, logicamente, compreender costumes e virtudes, e conhecer as emoções. Ou seja, o que são, sua natureza, suas causas e o meio pelo qual são despertadas. Parece, assim, que a retórica é um ramo da dialética e também do estudo dos costumes. Pode-se com justiça classificar o estudo dos costumes como político. E por isso a retórica veste grotescamente a máscara da política, sendo a máscara de especialistas políticos vestida pelos que reivindicam o exercício da retórica. Às vezes por carência de educação, às vezes por fanfarronice mesclada em postura, às vezes, enfim, por outras falhas humanas. Na verdade, a retórica é um ramo da dialética e a esta, semelhante, como afirmamos no começo. Nenhuma nem outra é uma ciência com objeto definido de estudo. As duas são faculdades fornecedoras de argumentos. Quanto à esfera de poder delas e como se relacionam reciprocamente, é provável que essa nossa exposição baste. Na retórica, os meios de demonstração real ou demonstração aparente são, tal como na dialética, a indução, o silogismo e o silogismo aparente. O exemplo é uma indução. O intimema é um silogismo. E o intimema aparente é um silogismo aparente, na medida em que chamo um silogismo retórico de intimema e uma indução retórica de exemplo. Todos os que produzem persuasão através de demonstração empregam realmente intimemas ou exemplos. Não havendo outro meio além destes, é como todos que demonstram absolutamente qualquer coisa são obrigados a usar silogismos ou induções, o que fica para nós evidente com base nos analíticos. Conclui-se necessariamente que cada uma destas segundas corresponde exatamente a um dos primeiros. A diferença entre exemplo é intimema evidenciada nos tópicos, onde o silogismo e a indução já foram discutidos. Quando baseamos a demonstração de uma proposição em um grande número de casos semelhantes, temos a indução na dialética e o exemplo na retórica. Quando mostramos que, uma vez verdadeiras certas proposições, uma proposição adicional e completamente distinta tem também que ser verdadeira como consequência, de maneira universal ou majoritária. Isso é chamado de silogismo na dialética e intimema na retórica. É também evidente que cada um destes dois tipos de oratória apresenta suas vantagens. De fato, o que dissemos na metódica aplica-se igualmente bem neste caso. Em alguns estilos oratórios há predomínio de exemplos, em outros prevalecem os intimemas e, analogamente, alguns oradores são mais qualificados no uso dos exemplos, enquanto outros o são. No uso dos intimemas, discursos baseados em exemplos são tão persuasivos quanto os outros, mas os discursos baseados em intimemas causam maior impressão. A razão disso e os usos que devem ser feitos de cada tipo de discurso são pontos que discutiremos mais tarde. De momento, definiremos com maior clareza os próprios processos. Aquilo que é persuasivo é para alguém, e algo é persuasivo quer, porque é de imediato e por si só evidente, quer porque parece ser demonstrado a partir de outras premissas que são, elas, persuasivas e convincentes. Entretanto, nenhuma arte contempla o particular. A medicina, por exemplo, não investiga o que ajudará a curar Sócrates ou Cálias, mas somente o que ajudará a curar quaisquer ou todos os indivíduos humanos de uma dada classe de pacientes. É exclusivamente esta função da arte, enquanto o particular é tão infinitamente indeterminado que dele, não é possível nenhuma ciência. Do mesmo modo, a retórica não se ocupa, teoricamente, do que é provável para um dado indivíduo, como Sócrates ou Hippias, mas daquilo que é provável para indivíduos desta ou daquela condição. O que se aplica igualmente à dialética, a qual não forma seus silogismos com base em quaisquer materiais fortuitos, tais como aos devaneios dos loucos, mas a partir de materiais que necessitam ser discutidos racionalmente, ao passo que a retórica baseia-se nos assuntos que já são assuntos regulares de debate. Seu papel é, portanto, tratar das questões sobre as quais deliberamos e a respeito das quais não dispomos de artes ou sistemas que nos guiem, isso diante de um auditório incapaz de captar um argumento complexo ou acompanhar um longo encadeamento de raciocínios. Ora, nós deliberamos acerca de questões que parecem nos oferecer a possibilidade alternativa de duas soluções opostas, pelo contrário, no que diz respeito a coisas que não podem nem ter sido, nem tornar-se, nem ser diferentemente, ninguém que percebe sua natureza perde seu tempo a deliberar, sem mais, admite-se o fato. Pode-se construir silogismos e tirar conclusões a partir dos resultados de silogismos anteriores ou, por outro lado, a partir de premissas que não foram assim demonstradas e, ao mesmo tempo, não são de aceitação corrente e, deste modo, requerem demonstração. Raciocínios do primeiro tipo serão necessariamente de difícil acompanhamento devido à sua prolixidade, uma vez que o juiz é tido como sendo um homem simples. Os raciocínios do segundo tipo deixarão de ser persuasivos porque baseados em premissas não correntemente admitidas. Assim, recorre-se necessariamente ao intimeme ao exemplo no que toca ao que é, geralmente suscetível de admitir uma conclusão distinta, sendo o exemplo, uma indução e o intimeme um silogismo. O intimema tem que consistir de poucas proposições, em menor quantidade e frequentemente do que as que constituem um silogismo completo. Com efeito, se uma dessas proposições for conhecida, não haverá necessidade sequer de anunciá-la. O próprio ouvinte acrescentando-a, assim, para exprimir que Doriel foi o vencedor de uma competição cujo prêmio era uma coroa, basta dizer que ele foi vencedor em Olímpia. Quanto a acrescentar que em Olímpia o vencedor recebe uma coroa, isso é inútil, uma vez que todos estão cientes disso. Entre as proposições que servem de base para os silogismos retóricos, são poucas as necessárias. Em geral, os fatos que constituem o objeto dos julgamentos e das decisões podem admitir a possibilidade alternativa de uma diferente solução. Delibera-se e indaga-se sobre nossas ações, e todas nossas ações têm um caráter contingente, sendo raro qualquer delas ser determinada pela necessidade. Ora, conclusões que estabelecem o que é válido geralmente e é possível devem ser tiradas de premissas semelhantes, que atuam do mesmo modo, tal como conclusões necessárias devem ser tiradas de premissas necessárias, o que também é evidenciado pelos analíticos. Portanto, algumas premissas das quais são extraídos os intimemas serão necessárias, ao passo que a maior parte delas terá apenas uma caráter contingente. Com efeito, os intimemas são deduzidos das probabilidades e dos signos que apresentarão, tanto umas quanto outros, necessariamente um desses caracteres. Uma probabilidade é o que acontece com maior frequência, mas não absolutamente, como o definem alguns. Mas é o que, em meio às coisas contingentes, está, com respeito ao que se relaciona ao provável, na mesma relação em que está a universal com o particular. Dentre os signos, alguns apresentam a relação do particular com o universal, ao passo que outros apresentam aquela do universal com o particular. Destes signos, o que possui um caráter de necessário recebe o nome de Tecmerion, enquanto o que não o possui não dispõe de um nome particular que traduz a tal diferença. Chamo de necessários as proposições que servem de fundamento ao silogismo, razão pela qual o Tecmerion é um desses signos. Assim, quando se julga que não se poderá refutar o que foi enunciado, pensa assim a ventar um Tecmerion, querendo dizer com isso que o meio de persuasão está definitivamente feito e consumado. Uma vez que, na língua antiga, Tecmar e Peras apresentam significado idêntico. Eis um exemplo onde há a relação do particular com o universal. Se alguém dissesse, um signo de que os sábios são justos é que Sócrates era sábio justo. Temos aqui certamente um signo, mas ainda que a proposição seja verdadeira, o argumento é refutável, visto que não forma um silogismo. Suponhamos, por outro lado, que fosse dito, o signo de que ele está doente é a ter febre. Ou esta mulher deu à luz visto que tem leite. Temos aqui um signo com o caráter de necessário que pertence somente ao Tecmerion, já que este é único, sob a condição de ser verdadeiro, que é irrefutável. E vejamos agora um exemplo de signo que apresenta a relação do universal com o particular. Se disséssemos, o signo de que alguém tem febre e a sua respiração está precipitada, a afirmação seria refutável. Mesmo que o fato fosse verdadeiro, com efeito, pode-se, mesmo sem febre, ter uma respiração frequente. Foi, portanto, estabelecido anteriormente o que é uma probabilidade, um signo, um Tecmerion, evidência, e as diferenças entre eles. Nos analíticos foi apresentada uma descrição mais minuciosa cerca desses pontos, tendo sido também mostrado por que certas proposições são impróprias ao silogismo, ao passo que outras lhes são próprias. O exemplo já foi descrito como um tipo de indução. Além disso, a natureza especial do objeto que o distingue dos outros tipos também foi indicada anteriormente. Ora, o exemplo não se acha na relação da parte com o todo, nem do todo com a parte, nem do todo com o todo, mas na relação da parte com a parte, do semelhante com o semelhante. Quando duas proposições estão compreendidas no mesmo gênero, sendo uma mais conhecida do que a outra, a primeira é um exemplo. É possível, por exemplo, se dizer que, por reivindicar um guarda-costas, Dionísio planejava tornar-se um tirano, de fato, pisistrato. No passado, tendo pensado em tomar o poder, solicitou um guarda-costas e tornou-se tirano logo que obteve. Teagênis fez o mesmo em Megara, e analogamente todos os demais casos que o orador conhece servem de exemplos, a fim de mostrar o que não é ainda conhecido, que Dionísio está imbuído do mesmo objetivo ao fazer a mesma reivindicação. Ora, todos esses casos, que são proposições particulares, pertencem a uma proposição universal idêntica, a saber, aquele a que solicita um guarda-costas planeja tornar-se um tirano. Com isso, indicamos as origens dos meios de persuasão considerados popularmente demonstrativos. Entre dois tipos de intimemas há uma importante diferença que tem passado inteiramente despercebida de quase todos. Essa diferença é idêntica à existente entre os silogismos abordados no método dialético. Entre os intimemas, alguns são próprios da retórica, tal como há silogismos próprios do método dialético. Outros pertencem a outras artes e faculdades. Tanto as que já existem e exercemos quanto as que não foram ainda constituídas. Isso faz, por um lado, os ouvintes não perceberem essa diferença e, por outro, mesmo aqueles que lidam com a retórica com máxima diligência, afastarem-se de seus limites. O que acabamos de propor, ficará mais claro quando abordarmos esse ponto mais minuciosamente. Chamo, com efeito, de silogismos dialéticos e de silogismos retóricos. Aqueles em relação aos quais dizemos que existem lugares. Os lugares comuns aplicam-se indiferentemente às questões de direito, de física, de política e de muitas outras matérias de espécies distintas. Tome-se, por exemplo, o lugar comum que diz respeito ao mais ou menos. É igualmente fácil neste caso um silogismo ou intimemas sobre quaisquer. Daqueles que são, todavia, assuntos essencialmente desconexos, questões de direito, de física, ou qualquer outra questão. Chamo, diferentemente, de intimemas particulares todos aqueles que são extraídos de premissas particulares de cada espécie e de cada gênero. Assim, na física há premissas das quais não se pode deduzir qualquer intimema ou silogismo relativos à moral, ao passo que no domínio desta há premissas que não se aplicarão à física. Esse mesmo princípio aplica-se a todos os assuntos. Os lugares comuns, por não pertencerem a nenhum objeto determinado, não concorrerão para o nosso entendimento em nenhum gênero. Por outro lado, quanto melhor for a seleção que fizermos de premissas adequadas a lugares comuns especiais, mais nos aproximaremos, inconscientemente, do estabelecimento de uma ciência distinta da dialética e da retórica. Pode-se conseguir formular os princípios necessários. Porém, nossa ciência não será mais dialética ou retórica. Mas a ciência com os princípios assim descobertos dizem respeito. A maioria dos intimemas são extraídos das espécies próprias e particulares. Os que provêm dos lugares comuns são em número menor. Como fizemos nos tópicos, devemos distinguir aqui, ao lidar com os intimemas, as espécies e os lugares comuns dos quais devem ser extraídos. Ora, chamo de espécies as premissas particulares a cada gênero. Enquanto os lugares aplicam-se igualmente a todos os gêneros, trataremos primeiramente das espécies. Mas antes disso é importante classificar a retórica segundo as suas variedades. Uma vez as estejam estas distinguidas, poderemos nos ocupar de uma a uma separadamente e tentar descobrir os elementos dos quais cada uma é composta e as premissas que cabe a cada uma empregar. Os gêneros da retórica são três, bem como são três as classes de ouvintes de discursos que os determinam. De fato, dos três elementos que compõem o discurso, o orador, o assunto e a pessoa bar que se dirige e o discurso, é este último elemento. Ou seja, o ouvinte, aquele que determina a finalidade e objeto do discurso. O ouvinte é necessariamente um observador ou um juiz, quando um juiz terá que se pronunciar a respeito de coisas passadas ou futuras. Um membro da Assembleia delibera acerca de acontecimentos futuros. O juiz propriamente dito decide acerca de eventos passados. Aquele que só tem a se decidir com respeito à capacidade oratória ou observador. Conclui-se disso que há três gêneros de discurso oratório, o deliberativo, o forense e o demonstrativo. O discurso deliberativo nos induz a fazer ou a não fazer algo. Um destes procedimentos é sempre adotado por conselheiros sobre questões de interesse particular. Bem como por indivíduos que se dirigem a assembleias públicas a respeito de questões de interesse público. O discurso forense comporta a acusação ou a defesa de alguém. Uma ou outra tem sempre que ser sustentada pelas partes em um caso. O discurso demonstrativo ocupa-se do louvor ou da censura de alguém. Esses três tipos de retórica referem-se a três tipos distintos de tempo. O orador deliberativo tem a ver com o futuro. É sobre coisas a serem realizadas no oravante que ele aconselha ou desaconselha. No discurso forense ou judiciário, trata-se do passado. É sempre em torno de fatos passados que gira a acusação ou a defesa. Para o discurso demonstrativo, o essencial é o presente. Uma vez que se louva ou se censura em vista do estado de coisas presente. Embora seja frequente o orador do discurso demonstrativo também evocar o passado e efetuar conjeturas a respeito do futuro. A retórica visa três finalidades diferentes. Uma para cada um de seus três gêneros. A finalidade do gênero deliberativo é determinar o útil ou danoso de um procedimento aconselhado. Se o orador do discurso deliberativo propõe a aceitação desse procedimento, ele assim age com o fundamento de que o procedimento será benéfico. Se propõe sua rejeição, ele o faz com o fundamento de que será prejudicial. Todos os demais aspectos, tais como se a proposta é justa ou injusta, honrosa ou desonrosa, ele traz a bala como pontos subsidiários e relativos a essa consideração principal. As partes em um processo legal colimam estabelecer a justiça ou a injustiça de alguma ação. E também elas trazem a bala todos os outros aspectos como subsidiários e relativos a esse principal. Aqueles que louvam ou censuram alguém visam a revelá-lo como digno de honra ou oposto. Também eles consideram todos os demais aspectos como subordinados a esse. Percebe-se, pelo fato de que os oradores às vezes deixam de aventar. Outros pontos, que os três tipos de retórica objetivam efetivamente as três finalidades respectivamente por nós apontadas. Assim, por exemplo, é possível que um litigante, em certas ocasiões, não negue que algo aconteceu ou que ele causou dano, mas que tenha agido injustamente a algo que nunca admite. Porque se o fizesse não haveria necessidade de um processo. Da mesma maneira, no gênero deliberativo faz-se a mil de qualquer concessão, exceto admitir que um orador deliberativo está recomendando aos seus ouvintes um procedimento inútil, ou que não assuma um procedimento útil. No que toca a questão de saber se não é injusto para um Estado escravizar povos vizinhos contra os quais não se tem nenhum agravo. Isso, frequentemente de modo algum preocupa os oradores. Analogamente, os que executam o louvor ou a censura não examinam as ação foi útil ou danosa quem a cometeu. Com frequência, de fato louvam o autor da ação por ter deixado seu próprio interesse de lado para agir com nobreza. Assim, louvam aqueles por ter, lançando um repto, defendido seu camarada. Pátroclo, que tombara, em batalha, embora soubesse que por conta disso, ele morreria, sabendo que viveria se não o fizesse. Entretanto, ainda que morrer assim fosse para ele a coisa mais nobre a fazer, a coisa útil era viver. Fica evidente, com base no que acabamos de dizer, que é necessário para os três gêneros haver proposições. Ora, as evidências, as probabilidades é. Os signos são as proposições da retórica. Aliás, todo tipo de silogismo é composto de premissas, proposições. E o intimema é um silogismo composto das proposições que indicamos. Como o impossível não pode nem ter sido realizado, nem realizar-se no futuro. Como essa propriedade pertence exclusivamente ao possível. É porque ainda é impossível que aquilo que nunca aconteceu e não deve acontecer jamais venha a se produzir ou deva produzir-se na sequência. É necessário, quer para o gênero deliberativo, quer para os gêneros forense e demonstrativo, dispor de proposições acerca do possível e do impossível. Quanto à questão de saber se um fato ocorreu ou não, se ocorrerá ou não. Ademais, quando se louva ou se censura, recomendando-se insistentemente para aceitar ou rejeitar propostas de ação, quando se acusa ou se defende, não se procura somente provar os pontos aventados, mas também mostrar que o bem ou o mal, a honra ou a desonra, a justiça ou a injustiça são grandes ou pequenos, isso em termos relativos ou absolutos. Portanto, é evidente que é necessário ter em mãos proposições sobre o grande e o pequeno, bem como sobre o maior e o menor, proposições que sejam tanto universais quanto particulares, de modo a nos capacitarmos necessariamente a determinar qual é o bem maior ou o menor, o maior ou menor ato de justiça ou injustiça, e assim por diante. Eis, portanto, as matérias em relação às quais estamos obrigados a dominar as proposições que lhes são relevantes. Cabe-nos agora discutir cada gênero particular dessas matérias, quais sejam aquelas de que se ocupam o discurso deliberativo, o demonstrativo e o forense. Primeiramente, é necessário compreender quais são os tipos de coisas, boas ou más, sobre as quais o orador do gênero deliberativo discursa, o uma, Vês que ele não se ocupa de todas as coisas, mas somente das que podem ou não podem ocorrer, no que toca coisas que existem ou existirão, necessariamente, ou que não tenham a possibilidade de existir ou ocorrer, nada há para ser deliberado. Além disso, tampouco se delibera sobre tudo o que é contingente. De fato, essa classe inclui algumas coisas boas que ocorrem naturalmente, e algumas que ocorrem acidentalmente, de maneira que é inútil deliberar sobre elas. É patente que basta deliberar acerca do que é objeto de deliberação. Ora, aquilo sobre o que deliberamos, é o que naturalmente, e em última instância, é suscetível de depender de nós, mesmos e cujo princípio de ação está bem em nosso poder. Com efeito, procedemos à nossa investigação até atingirmos o ponto em que tivermos descoberto se podemos ou não efetuar atos desse tipo. Nesta oportunidade, não nos cabe enumerar e classificar com exatidão as questões das assembleias públicas, bem como moldar, na medida do possível, verdadeiras definições delas, uma vez que isso não diz respeito à arte da retórica, mas a uma disciplina mais percociente que melhor se harmoniza com o verdadeiro. Afinal, já se atribuiu atualmente mais objetos de estudo à retórica do que aquilo que estritamente lhe diz respeito. A verdade, como já afirmamos anteriormente, é que a retórica é formada por uma combinação da ciência da lógica com a parte da política que se relaciona com os costumes. As questões, assemelham-se em parte à dialética, em parte aos discursos sofísticos, mas quanto mais insistirmos em tornar a dialética é a retórica as ciências, e não as reconhecermos como o que realmente são, ou seja, simplesmente faculdades, mas estaremos inadvertidamente destruindo a verdadeira natureza delas, uma vez que as estaremos remoldando e as estaremos colocando na esfera de ciências que têm objetos definidos. É, que não se ocupam simplesmente de discursos, todavia, mencionaremos os pontos cuja distinção apresenta importância prática, embora a abordagem mais completa deles caiba à ciência política. Os assuntos mais importantes sobre os quais todos deliberam, e que, constituem o objeto público dos discursos dos oradores do gênero deliberativo, são em número de cinco, recursos, guerra e paz, defesa, nacional, importações e exportações, e legislação. Quanto aos recursos, o orador que discursar a respeito precisará conhecer o número e extensão das fontes de renda do Estado, de modo que, se qualquer uma destas passar despercebida, poderá ser somada às outras, e se deficiente poderá ser aumentada. Precisará também estar a par de todos os gastos do Estado, de sorte que, se houver algum entre eles que, seja supérfluo, possa ser suprimido, ou, se houver engastos excessivos, possam ser reduzidos. Com efeito, enriquece-se não só aumentando a riqueza existente como também reduzindo os gastos. Não é possível obter uma ampla visão dessas questões somente a partir da experiência dos negócios nacionais. Se o orador pretende deliberar sobre esse assunto, deve estudar os métodos adotados por outros povos. Quanto à guerra e à paz, o orador deve conhecer a extensão do poder bélico de seu Estado, tanto real quanto potencial, bem como a natureza. Desse poder real e potencial, ademais, deve informar-se sobre quais guerras seu Estado travou e como as trevou. Não basta que conheça tais fatos somente no que toca ao seu próprio Estado, mas também conhecê-los no tocante aos Estados vizinhos. É igualmente necessário saber com quais Estados a guerra é provável, a fim de manter a paz com os mais poderosos do que seu próprio Estado e poder escolher o momento de atacar os mais fracos. A ele cabe também saber se o poder bélico de um outro Estado é semelhante ou não ao do seu, uma vez que este é um aspecto que pode afetar a força relativa de ambos. Enfim, é imperioso reunir conhecimento teórico não apenas das guerras travadas por seu próprio Estado, como também daquelas travadas por outros, bem como de seus desfechos. Uma vez que circunstâncias semelhantes costumam naturalmente produzir resultados semelhantes no que diz respeito à defesa nacional, ele deve conhecer tudo sobre os métodos defensivos empregados, bem como a extensão, a força. O caráter é a disponibilidade do poder defensivo e das guarnições das fortalezas, inclusive as posições destas, o que somente é possível através da familiarização pessoal com o território do Estado, de maneira que uma guarnição possa ser ampliada se for muito pequena, diminuída-se excessivamente grande, ou mesmo removida-se indesejável. E tampouco é se envelhecer lentamente, mas acossado por sofrimentos. Essa condição positiva é o resultado tanto das boas qualidades físicas quanto da boa sorte. De fato, um indivíduo doente e fraco, certamente padecerá de sofrimentos e angústias e não viverá muito, sendo a ele necessária também a boa sorte para uma vida longeva. Ah, de fato, independentemente do vigor e da saúde, uma capacidade que permite a longevidade. Longevidade testemunha-se a presença de muitas pessoas que vivem muito, embora lhes falte as qualidades físicas. Entretanto, nesta oportunidade, em função de nosso propósito em pauta, não há utilidade em adentrarmos nos detalhes dessa questão. Quanto a ter muitos amigos e a amizade de pessoas de bem, é um ponto que dispensa explicações, uma vez que definimos um amigo como alguém que sempre procurará, no teu interesse, fazer o que considera ser bom para ti. Se muitas pessoas têm tal disposição em relação a ti, tens muitos amigos, e se essas pessoas são virtuosas, contas com a amizade de pessoas de bem. Boa sorte é a aquisição ou posse de todas, ou da maior parte, ou há das mais importantes boas coisas que se devem à sorte. Algumas das coisas que se devem à sorte também podem ser obtidas por meio das artes, embora muitas sejam independentes das artes, como por exemplo as proporcionadas pela natureza. Isso há despeito de ser possível certamente, que coisas que se devem à sorte sejam realmente contrárias à natureza. Assim, a saúde pode ser devida à arte, ao passo que a beleza e o porte avantajado devem ser à natureza. Geralmente, todas as coisas boas que provêm da sorte atraem a inveja. A sorte também é a causa de coisas boas que ocorrem contra a expectativa de uma explicação racional, como quando, por exemplo, Todos os teus irmãos são feios enquanto és atraente, ou quando encontras um tesouro que passou desapercebido por todos, ou quando um projétil atinge o indivíduo ao lado sem acertar em ti, ou quando, foste a única pessoa a não ir a um certo lugar que frequentas, regularmente, enquanto outras que o visitaram pela primeira vez, nele, encontraram a morte. Todos esses eventos afiguram-se como efeitos da boa sorte. Quanto à virtude, como está relacionada mais estreitamente à questão do louvor, deixaremos para defini-la quando tratarmos dessa questão. Percebe-se com clareza o que deve visar aquele que aconselha tanto sobre o futuro quanto sobre o presente, bem como aquele que desaconselha. Os objetivos deste último são os contrários dos objetivos do primeiro. O propósito daquele que aconselha um procedimento, ou seja, do orador, do discurso deliberativo, político, e a utilidade, a deliberação ou não, pretende determinar fins. Mas os meios ligados aos fins, ademais, esses meios, consistem nas coisas úteis no curso da ação. Afinal, a utilidade é uma boa coisa, o que nos leva à necessidade de nos integrar a respeito dos elementos do bem e da utilidade em geral. É possível definir o bem como o que deve ser escolhido por si mesmo, ou como aquilo em função do que escolhemos alguma coisa a mais, ou como aquilo que é buscado por todos, ao menos por todos os seres dotados de sensação ou razão, ou aquilo que será buscado por quaisquer seres que venham a ser dotados de razão. Tudo que a razão atribuísse a um dado, indivíduo, e tudo que a razão atribui a cada indivíduo relativamente a cada coisa constitui um bem para cada um, pode-se também definir o bem, como aquilo cuja presença leva a qualquer ser a uma condição satisfatória e independente. O bem é, ainda, o que produz essa independência, ou o que preserva ou carreta tais características proveitosas, e ao mesmo tempo, barre e destrói seus opostos. O bem é de duas maneiras, efeito concomitante ou posterior. Por exemplo, o saber é posterior ao aprendizado, ao passo que a saúde e a vida são concomitantes. Coisas produzem coisas em três sentidos. Primeiro, no sentido de como o fato de estar sádio produz saúde. Segundo, no sentido de como o alimento produz saúde. E, terceiro, no sentido de como o exercício, em geral, resulta na saúde. Uma vez estabelecido tudo isso, conclui-se necessariamente que tanto a aquisição das coisas boas quanto o afastamento das más são bons. Esse afastamento nos livra das coisas más concomitantemente, enquanto aquela aquisição nos torna detentores das coisas boas. Posteriormente, a aquisição de um bem maior em lugar de um bem menor, ou de um mal menor em lugar de um maior, é igualmente boa. Na medida em que o maior supera ou menor a aquisição de um bem e o afastamento de um mal, no que toca as virtudes, são necessariamente um bem. Visto que seus possuidores encontram-se, graças a elas, em estados satisfatórios e são agentes de boas obras e de boas ações. No que tange a cada uma delas, seus nomes, natureza e descrição, é algo a ser abordado em outra parte. O prazer, por seu turno, também é necessariamente um bem, posto que todos os seres vivos buscam-no naturalmente. A conclusão é que tanto coisas prazerosas quanto coisas belas são necessariamente coisas boas, uma vez que as primeiras produzem prazer. Enquanto no que se refere às coisas belas, algumas são prazerosas e algumas devem ser preferidas em si mesmas e por si mesmas. Se quisermos enumerá-los, são os seguintes os bens, coisas boas, necessários. A felicidade, por ser desejável em si mesma e autossuficiente, é porque é em vista da felicidade que escolhemos todas as outras coisas. A justiça, a coragem, o autocontrole, a magnanimidade, a magnificência e as demais disposições de idêntica natureza que são virtudes da alma. Adicionalmente, a saúde, a beleza e demais bens similares, que são excelências do corpo e geradoras de muitas outras coisas proveitosas, do que exemplo a saúde, a qual gera tanto prazer quanto vida. Sendo por isso, considerado o maior dos bens, já que essas duas coisas que gera, a saber, o prazer e a vida, são duas coisas da mais autoestima por parte da maioria das pessoas. A riqueza, por outro lado, que constitui a excelência da posse é, que gera muitos outros bens, amigos e amizade, pois um amigo é um bem desejável por si mesmo e, inclusive, gerador de muitos outros bens. A honra e a boa reputação, que são bens prazerosos e geradores de muitos outros, e que geralmente estão acompanhados da presença de bens que provocam sua concessão. A faculdade do discurso e da ação, que juntamente com outras destes já és, é geradora de muitos outros bens, e ainda é o talento. A memória, a facilidade para adquirir conhecimento, a intuição rápida é similares, pois todas essas capacidades produzem o que é bom, do mesmo modo, todas as ciências e artes, e a vida, pois mesmo supondo que não fosse seguida de nenhum outro bem, seria desejável por si mesma, e a justiça, que é a causa do bem comum. Esses são aproximadamente todos os bens reconhecidos como tais. Quanto aos bens questionáveis, pode-se argumentar da seguinte maneira, aquilo cujo contrário é um mal, é um bem, é bem aquilo cujo contrário é, vantajoso para nossos inimigos. Por exemplo, se é particularmente, vantajoso para nossos inimigos sermos covardes, está claro que a coragem é, particularmente valiosa para nossos cidadãos. Geralmente, se os inimigos, desejam uma coisa, ou se essa coisa os enche de alegria, o contrário, parece-nos de certo um bem. Assim se declarou acertadamente, de certo se regozijaria priamo. Todavia, esse princípio, embora aplicável com mais frequência, nem sempre é válido, pois nada impede que às vezes o nosso interesse seja idêntico ao de nossos inimigos. E daí dizer-se que os males aproximam os homens, a saber, quando o que os prejudica revela-se idêntico para uns é, outros. Ademais, o que não implica excesso é um bem, enquanto aquilo que excede a medida conveniente é um mal. Uma coisa cuja posse fez-nos enfrentar muitas dificuldades e que nos custou muito dinheiro é boa. Isso, por si só, faz com que ela nos pareça um bem. E uma vez que há, consideramos um fim, um fim atingido através de uma longa série de meios, encaramos-la como um bem, já que o fim é um bem. Daí as palavras que se seguem, e deixarias a priamo um canto de triunfo, é desonroso após tão longa demora. E, relativamente a isso, há ainda o provérbio sobre quebrar o cántaro na soleira da porta da casa. Acrescentemos que aquilo que a maioria das pessoas buscam e que constitui visivelmente um objeto de disputa é também um bem. Pois, como foi mostrado, constitui um bem o que é buscado por todos, e a maioria das pessoas parece muito bem corresponder a todos. O que é louvado é bom, uma vez que ninguém louva o que não é bom, inclusive o que é louvado por nossos inimigos e os indivíduos desprezíveis. É como se já houvesse unanimidade a respeito de uma coisa quando constatamos que, mesmo pessoas que a sofreram louvam na, pois isso evidencia que é capaz de produzir esse consenso. De modo recíproco, pode-se julgar pessoas desprezíveis as que censuram seus amigos, e pessoas de bem as que louvam seus inimigos. Assim, os coríntios consideravam-se ofendidos pelos versos de Simônides. Contra os coríntios não há censuras da parte de Ilhom. Também figura entre os bens aquilo que recebe a preferência de um homem ou mulher honrados. Como Odisseu foi preferido por Atena, Helena, Porteseu, Alexandre pelas deusas e Aquiles por Homero. E, em termos gerais, são boas todas as coisas que as pessoas escolhem espontaneamente. O que inclui as coisas já mencionadas e também tudo o que possa ser mal para seus inimigos e bom para seus amigos. E simultaneamente possível, as coisas possíveis são de dois tipos. As que podem acontecer e as que acontecem com facilidade. Ora, são fáceis todas as feitas sem esforço é, rapidamente, a dificuldade sendo definida pela presença do esforço e a longa extensão de tempo que requer. Por outro lado, uma coisa é boa se corresponde aos nossos desejos. Ora, deseja-se não experimentar nenhum mal ou experimentar um mal menor do que o bem que dele resulta, o que é produzido se a punição for imperceptível ou leve. São também boas as coisas próprias de alguém que não pertencem a ninguém mais. O que é excepcional, uma vez que a honra que disso decorre é maior. Assim são as coisas que se ajustam com os possuidores. Tal como tudo o que é apropriado ao seu nascimento ou capacidade. E tudo o que sentem que deviam possuir. Mas que lhes falta traço. Coisas que podem realmente ser insignificantes. Mas que, apesar disso, as pessoas fazem delas deliberadamente a meta de suas ações. Já que isso não constitui razão para serem menos preferidas. O que é de fácil execução. Pois é possível e praticável. Sendo por isso mesmo fácil. Ora, são de fácil. Execução as coisas em que todos, ou a maioria das pessoas, nossos iguais. Ou pessoas que nos são inferiores traço. Obtiveram sucesso. Também são boas. As coisas agradáveis aos nossos amigos. Desagradáveis aos nossos inimigos. Aquilo em que é preferido e executado pelas pessoas que admiramos. Aquilo para o que somos dotados e aquilo de que temos experiência. Pois, pensamos que teremos êxito mais facilmente com elas. Aquilo em que, nenhum indivíduo desprezível é capaz de ter êxito. Uma vez que essas, coisas acarretam um maior louvor. Aquilo que desejamos naturalmente com, paixão. E que nos parece não só prazeroso como mesmo melhor. E cada um comporta-se com total naturalidade onde o atrai a sua, predisposição. Por exemplo, os que gostam de vencer. Diante da esperança de uma vitória. Os que apreciam as honras se há honras a serem conquistadas. Os amantes do dinheiro. Diante da perspectiva de ganhar dinheiro. E assim por diante. Portanto, são essas as fontes das quais devemos extrair nossos meios de persuasão com respeito ao bem e utilidade. Como, entretanto, acontece com frequência de as pessoas concordarem. Que duas coisas são úteis, mas não concordarem quanto ao que é mais útil. Caberá tratarmos na sequência do bem relativo e da utilidade relativa. É possível considerar uma coisa que supera uma outra como sendo esta. Outra coisa mais algo mais. E a coisa superada como estando contida na primeira coisa. Ora, o maior ou o mais nas coisas implica sempre a comparação com o menor ou menos das coisas. Ao passo que as coisas são grandes e pequenas, muito e pouco relativamente à grandeza normal. O grande é o que ultrapassa o normal. Enquanto o pequeno é o que é ultrapassado pelo normal. O mesmo valendo para o muito e o pouco. Portanto, uma vez que chamamos de bem o que em si por si, e não em vista de uma outra coisa, é desejável ou preferível. O que desejam todos os seres e o que gozaria da preferência de todo ser que adquirisse razão é prudência. O que igualmente é de natureza criar e preservar esse bem. Ou que está acompanhado de vantagens análogas. E uma vez que aquilo em vista de que agimos é o fim e este é aquilo a que todo o resto se relaciona. E uma vez que o bem para um indivíduo é aquilo que apresenta esses caracteres relativamente ao indivíduo. Concluiremos necessariamente que muitas coisas boas constituem um bem maior do que a unidade. Ou do que determinadas coisas em menor números. Desde que a unidade e as coisas em menor quantidade estejam contidas nas coisas mais numerosas. Por quanto estas últimas possuem algo a mais. De fato, o que está contido em uma outra coisa é menor. Por outro lado, se a maior coisa de um gênero supera a maior coisa de um outro gênero. Então um gênero supera o outro. E se um gênero supera o outro? A maior coisa de um supera a maior coisa do outro. Deste modo, por exemplo, se o mais alto dos homens é mais alto do que a mais alta das mulheres. É porque geralmente os homens são mais altos do que as mulheres. E se os homens são em geral mais altos. Será forçoso convir que o homem mais alto é mais alto do que a mulher mais alta. A proporção existente entre gêneros na qual um é superior encontra-se entre os mais altos representantes desses gêneros. Um bem acompanhado de um outro é preferível a um bem que não é acompanhado. Ora, esse bem pode ser acompanhado seja concomitantemente, seja posteriormente, seja em potência. Porque a utilidade do bem acompanhante está compreendida no primeiro bem. Um bem que acompanha outro pode ser concomitante, digamos a vida, relativamente à saúde. Mas a saúde nem sempre acompanha a vida. Pode ser posterior, do que a exemplo saber, que é posterior ao aprendizado. Finalmente, diz-se que uma coisa está em potência em uma outra. Por exemplo, diz-se que furtar um objeto está contido em potência no ato de cometer um sacrilégio. Visto que o indivíduo que é capaz de cometer um sacrilégio é capaz, até por maior razão, de furtar algum objeto. Quando duas coisas superam uma terceira, a que supera mais é a maior. Uma vez que necessariamente supera também a maior das duas outras. As coisas que produzem um bem maior são mais importantes, pois se trata, como já o dissemos, do que produziu a maior. O mesmo é válido para uma coisa cujo poder criativo é maior. Pois se aquilo que é sádio é preferível ao prazeroso e constitui um bem maior, também a saúde é mais importante do que o prazer. Aquilo há que é desejável e se é mais importante do aquilo que não o é. Por exemplo, o vigor é preferível ao que contribui para a saúde. Pois o que contribui para a saúde não é desejável por si mesmo, o que não ocorre com relação ao vigor. Ora, de acordo com nossa definição, o que é desejável em seu bem? Por outro lado, se uma de duas coisas é um fim, há um passo que a outra não é. A primeira é o bem maior, visto ter sido escolhida por si mesmo e não em vista de alguma coisa a mais. Disso exemplo o exercício, que constitui um bem maior do que o bem-estar físico, sendo praticado somente em vista de preservar este último. E entre duas coisas, a que apresenta menos necessidade de outras coisas é o bem maior. Visto ser mais autossuficiente, o que apresenta menor necessidade de outras coisas é o que necessita coisas pouco numerosas e cuja obtenção é mais fácil. Ademais, quando uma coisa não existe ou não pode passar a existir sem o concurso de uma segunda, enquanto esta pode existir independentemente da primeira. A segunda constitui o melhor bem, já que aquilo que independe de alguma coisa a mais é mais autossuficiente do que aquilo que depende, apresentando-se como um bem maior por essa razão. Ademais, aquilo que é, um princípio constitui um bem maior do que aquilo que não o é, do mesmo modo que aquilo que é uma causa é um bem maior do que aquilo que não o é. Isso por uma razão idêntica em ambos os casos, ou seja, sem causa é. Princípio nada pode existir ou vir a ser. Por outro lado, na presença de dois princípios, o que provém do mais importante dos dois é o preferível. Há um passo que ocorre o mesmo no caso de duas causas, sendo preferível o que provém da causa mais importante. Inversamente, de dois princípios, aquele que produz os melhores efeitos é o mais importante. E, de duas causas, a que constitui causa da coisa mais importante é preferível. De todo exposto, evidencia-se que uma coisa pode revelar-se maior, mais importante, do que uma outra de dois prismas opostos. Porque é um princípio e a outra não é. E porque não é um princípio, enquanto a outra coisa é, desde que seja um fim. Uma vez que o fim é o mais importante, é, não o princípio. É assim que Leodamas, ao acusar Calistrato, declarou que quem mover a ação cometerá uma falta é mais grave do que quem havia executado. Pois não teria havido ação se não tivesse havido ninguém para movê-la. Pelo contrário, ao acusar Xabrias, declarou que o executor fora pior do que quem mover a ação. Uma vez que não teria havido ação se não houvesse alguém para executá-la. Segundo ele, planeja-se uma coisa até um só. Para executá-la, acrescente-se que aquilo que é raro constitui um bem maior do que aquilo que é copioso. Assim, por exemplo, o ouro é algo melhor do que o ferro, ainda que seja menos útil. A obtenção do ouro é mais difícil é. Portanto, esta obtenção tem mais valor. Contudo, de um ponto de vista distinto, o copioso é melhor do que o raro porque propicia um uso mais amplo. De fato, o que é frequentemente útil supera o que é raramente útil. É. Daí o provérbio. A melhor das coisas é a água. Geralmente o difícil é mais valioso do que me fácil devido a ser mais raro. Entretanto, de um outro ponto de vista, aquilo que é fácil vale mais do que aquilo que é difícil. Uma vez que corresponde assim aos nossos desejos. É. Um bem maior aquilo cujo contrário e privação tem maior peso. A virtude é superior ao que não é virtude. Ao passo que o vício supera o que não é vício. Por quanto virtude e vício são fins. Enquanto aquilo que não é nem virtude, nem vício não é um fim. Ademais, se as funções das coisas são mais nobres ou mais vícios, essas próprias coisas são superiores. E se os vícios e as virtudes são melhores, também suas funções são melhores. De fato, a natureza dos refeitos corresponde a de suas causas e princípios. E a natureza das causas é dos princípios corresponde a de seus efeitos. Também são maiores bens as coisas cujo excesso é preferível ou mais estimável. Assim, por exemplo, a visão aguda é preferível ao bom olfato. Uma vez que a visão é mais importante do que o olfato. Analogamente, é mais estimável amar os amigos do bico que o dinheiro e, por conseguinte, o desejo de ter amigos. Tem mais valor do que o desejo do ouro. Inversamente, as melhores coisas apresentam os melhores excessos. As coisas mais nobres, os excessos mais nobres. Também é mais valioso aquilo que estimula em nós os desejos mais nobres e melhores. Quanto mais importante é a coisa, mais vivos são os pendores por ela suscitados, em consequência disso e pelo mesmo motivo. Quanto mais uma coisa é nobre e bela, mais o desejo por ela inspirado é bom e nobre. Quanto mais são as ciências nobres e dignas de estudo, mais são seus objetos nobres e dignos de atenção. De fato, tal como é a ciência, é a realidade que é seu objeto. Cada uma das ciências detendo autoridade em sua própria esfera. Quanto mais os objetos das ciências são dignos de estudo e nobres, mais constata-se a mesma relação entre as ciências por idênticas razões. Quando as pessoas de bom entendimento traço, todas ou muitas delas, ou a sua maioria, ou as mais qualificadas, julgam ou julgaram boa ou mais importante uma coisa em relação à outra, é imperosamente necessário que assim seja, quer absolutamente, quer na medida em que julgaram segundo seu bom entendimento. Trata-se, na verdade, de um princípio geral que se aplica também a todos os outros julgamentos. Não apenas a qualidade das coisas, como também sua essência, quantidade e natureza geral são, de fato, precisamente o que os sábios e as pessoas de bom entendimento poderão delas afirmar. Mas já nos referimos aos bens, definindo o bem como o que os seres que conquistam entendimento escolherão em qualquer caso determinado. Conclui-se disso. Evidentemente que é a melhor coisa que o entendimento determina como tal. Também é a melhor coisa que se vincula aos melhores homens, quer, absolutamente, quer na medida em que são melhores. Em consonância com isso, a coragem é um bem mais importante do que o vigor, e constitui um bem mais importante aquilo que seria a escolha de uma melhor pessoa, seja, absolutamente, seja em virtude de ser melhor. Por exemplo, mais vale sofrer injustiça do que cometê-la, pois é a escolha de uma pessoa mais justa. Aquilo que é mais prazeroso é melhor do que o que é menos. Todos os seres, de fato, buscam o prazer, e é em vista do próprio prazer que nossa inclinação conduz-nos a ele. Ora, é em função desses termos que definimos o bem e o fim. É mais prazeroso também o que nos custa menos esforço e o que nos causa prazer durante mais tempo. Por outro lado, o que é mais nobre e mais belo é melhor do que o que é menos, uma vez que o nobre e belo é o prazeroso, ou o que é desejável por si mesmo. Também são bens maiores as coisas que as pessoas desejam mais seriamente realizar, para si mesmas ou para seus amigos. Ao passo que são malhas maiores as coisas que desejamos menos realizar. Aquilo que é mais duradouro é melhor do que o que é menos. Aquilo que é mais estável melhor do que aquilo que é menos. O gozo do duradouro apresenta a vantagem de ser mais prolongado, enquanto o do estável apresenta a vantagem de ajustar-se aos nossos desejos. Visto que, quando o desejamos, podemos dispor de um bem estável mais tempo, estando disponível sempre que o quisermos. De outra parte, a relação que existe entre os derivados de termos conjugados e casos de idêntica raiz é aplicável a todo o resto. Por exemplo, uma vez que seja mais nobre e desejável agir bravamente do que moderadamente, a bravura é mais desejável do que a moderação e ser bravo mais desejável do que ser moderado. O que é escolhido por todos constitui um maior bem do que o não escolhido por todos, e o que é escolhido pela maioria constitui um melhor bem do que o eleito pela minoria. De fato, como ao dissemos, o bem é o que todos buscam, e quanto mais buscada é uma coisa, melhor ela é. O mesmo é válido no que toca ao que desejam rivais ou inimigos na justiça, ou juízes ou julgados, no tocantes aos dois primeiros casos. A decisão é, virtualmente, a de todos, ao passo que, com referência aos dois últimos, a decisão é a das autoridades e dos peritos. Às vezes, algo de que todos participam é a melhor coisa, visto constituir uma desonra não participar dela. Às vezes, ao contrário, o que não conta com a participação de ninguém ou conta com a de poucos, é melhor, uma vez que é mais raro. O mesmo vale para as coisas mais dignas de serem louvadas, porquanto são mais nobres, e o mesmo aplica-se no que tange ao que nos traz mais honras, uma vez que a honra é, por assim dizer, um padrão de valor para as coisas. A mesma regra vale para aquilo cuja punição envolve mais severidade. Quando as coisas são mais grandiosas do que aquelas cuja grandeza é admitida em geral, ou que se acredita serem grandiosas, são melhores. De outra parte, o que é dividido em partes parece, por isso, mesmo, melhor, uma vez que essa superioridade parece abranger mais, coisas. Assim, diz-nos o poeta que Meleagro foi despertado para a batalha, pela representação em sua mente das, ponto dores das pessoas se a cidade fosse tomada por seus inimigos. Da morte torpe e cruel que as acometeria enquanto as casas, queimassem, e das crianças arrastadas para o cativeiro. Idêntico efeito é produzido pela acumulação culminante de fatos à maneira de epicarmo. O efeito produzido é o mesmo da divisão, uma vez que também a acumulação causa a impressão de grande superioridade. Além de que, nesse meio empregado, a coisa original parece ser o princípio e a causa de grandes resultados. Admitindo que um bem é tanto mais importante quanto sua posse é mais difícil e menos frequente, as ocasiões, as idades, os lugares, os tempos e as capacidades naturais de cada um, engrandecem as coisas. Quando alguém realiza alguma coisa superando a sua capacidade natural, ou a sua idade ou o padrão de pessoas semelhantes a ele, ou se a realiza de um modo especial, ou em um lugar ou tempo especiais, sua ação reveste-se de um elevado grau de nobreza, excelência e justiça, ou de seus opostos, se estivermos diante do caso contrário. Daí o epigrama dirigido ao vencedor em Olímpia, no passado, suportando sobre meus ombros uma canga de madeira tosca, eu carregava minhas cargas de peixe de argos até a tegeia. Da mesma maneira, Ificard se exaltava a si mesmo indicando a baixa condição a partir da qual ascender até sua atual situação. As qualidades naturais são melhores do que as adquiridas, visto que nelas o que se destaca exige a superação de mais dificuldades. E daí as palavras do poeta, não tive outro mestre senão eu mesmo. E o mais importante de algo importante é particularmente bom, como quando Péricles, em sua oração fúnebre, declarou que a perda de seus jovens em batalha sofrida pelo Estado era como se a primavera fosse subtraída do ano. O mesmo também diz-se das coisas que são úteis quando a necessidade é grande, por exemplo, na velhice e na doença. E entre duas coisas, a que conduz mais diretamente ao fim a que se visa é a melhor, como é melhor a coisa útil ao indivíduo do que aquela útil em geral. Por outro lado, o que é possível ser obtido é melhor do que o impossível de ser obtido, porque o primeiro depende de nós, ao passo que o segundo não. E o que constitui um fim da existência é melhor do que o que não constitui, uma vez que os fins estão mais próximos do fim superior. Aquilo que visa a verdade é melhor do que aquilo que visa a opinião. Ora, pode-se definir da seguinte maneira aquilo que visa a opinião, o que alguém não optaria por fazer se o agente da ação dever-se permanecer desconhecido. Isso pareceria indicar que receber benefícios é mais desejável do que proporcioná-los, visto que seria preferível recebê-los, mesmo que ninguém esteja ciente disso. Embora não pareça preferível proporcionar os benefícios, se estes tiverem que permanecer desconhecidos. O que alguém quer ser é melhor do que o que alguém quer parecer, pois o primeiro que visa o ser, visa mais a verdade. Isso justifica a expressão corrente de que a justiça tem pouco valor na medida em que é mais desejável parecer justo do que ser justo. Entretanto, isso não vale para a saúde. É melhor também o que é mais útil em vários aspectos. Por exemplo, o que promove a vida. A vida feliz. O prazer e a conduta correta. Por essa razão, a riqueza e a saúde afiguram-se como os maiores bens na medida em que encerram todas essas vantagens. O mesmo vale para tudo que causa menos dor e é acompanhado de prazer, pois mais do que um bem é melhor do que um único bem. E o prazer e a ausência de dor são igualmente bens, de outra parte, de duas boas coisas é melhor aquela cuja adição é uma terceira coisa produz um melhor todo. Ademais, os bens cuja presença não escapa aos olhares são melhores do que os que não são percebidos, porque os primeiros aproximam-se mais da verdadeira realidade. Assim, mais vale ser rico do que simplesmente parecer sê-lo. O que é objeto de grande estima, seja único ou múltiplo, é melhor do que o que não é. Em consonância com isso, cegar um homem que já é cego de um olho produz pior dano do que cegar alguém que tem seus dois olhos, pois do zarolho foi subtraído aquilo que lhe era mais caro. Indicamos, de modo mais ou menos completo, os fundamentos nos quais temos que basear nossos meios de persuasão quando discursamos a favor ou contra uma proposição. O melhor e mais eficiente meio para obtermos êxito na persuasão dos ouvintes e discursarmos bem sobre assuntos públicos é conhecer todas as formas de governo e saber distinguir seus respectivos costumes, instituições e interesses. De fato, todas as pessoas acabam deixando-se persuadir por considerações de seu interesse, e seu interesse reside na manutenção da ordem estabelecida do Estado. Por outro lado, cabe ao poder soberano tomar decisões oficiais, o que varia segundo cada forma de governo. Há tantos distintos poderes soberanos, quanto distintas formas de governo. As formas de governo são quatro. Democracia, oligarquia, aristocracia e monarquia. Deste modo, o poder soberano deliberativo e o judiciário em última instância compõem-se sempre de uma parte ou da totalidade dos cidadãos. A democracia é a forma de governo em que os cidadãos distribuem os cargos do Estado entre-se por meio de sorteio, enquanto na oligarquia os magistrados são nomeados segundo o censo, isto é, são qualificados em função de sua propriedade. Na aristocracia a qualificação para os cargos públicos é a educação. Entendendo-o por educação a que é estabelecida pelas leis, já que nesta forma de governo são os fiéis à legalidade que administram. Deve-se reconhecê-los necessariamente como os melhores do que deriva o nome dessa forma de governo. A monarquia, como indica o nome, é a forma de governo onde um único indivíduo governa a todos. Há duas formas de monarquia. A realeza, no qual o poder do monarca está submetido a regras prescritas. E a tirania, na qual não existem regras para limitar o poder do monarca, sendo tal poder ilimitado. Cabe-nos também observar os fins visados pelas várias formas de governo. Uma vez que as pessoas escolhem as ações que contribuem para a realização de seus fins. O fim da democracia é a liberdade. O da oligarquia, a riqueza. O da aristocracia, a preservação da educação e das instituições legais. O da tirania, a proteção do tirano. Percebe-se nitidamente que é necessário distinguir o que tem a ver com o fim de cada forma de governo. Ou seja, costumes e instituições legais. Pois escolhas são feitas em função de interesses. Como a persuasão na retórica é construída não só a partir do aspecto demonstrativo do discurso. Como também de seu aspecto moral. Uma vez que depositamos confiança no orador na medida em que ele é detentor deste ou daquele caráter. Digamos se nos parece ser honesto, ou benevolente. Ou ter simultaneamente ambas as qualidades traço. Isso nos obrigará a ter, nós mesmos, os costumes de cada uma dessas formas de governo. Com efeito, o caráter peculiar de cada uma das formas de governo. Nos proporciona necessariamente os meios de persuasão mais eficientes. Para nos ocupar dela, aprenderemos as qualidades dos governos do mesmo. Modo que aprendemos as qualidades dos indivíduos. Visto que são reveladas em seus atos de escolha. E estes são determinados pelo fim que os inspira. Com isso indicamos, na medida que convém ao tema que ora nos ocupa. Quais metas presentes ou futuras devem ser visadas quando nos dispomos a agir. De quais lugares é preciso extrair os argumentos relativos ao último e no que toca aos costumes e instituições das diversas formas de governo. De onde tiraremos uma profusão de argumentos e como faremos isso. Ou uma exposição detalhada e precisa desses assuntos foi feita na política. Depois do que foi exposto, é necessário examinarmos agora a virtude e o vício. O nobre e o vil. Uma vez serem estes os objetos do louvor e da censura. Ao abordar essas questões, estaremos descobrindo ao mesmo tempo como fazer nossos ouvintes formarem a visão necessária de nossos caracteres. Estando aqui, como dissemos, nosso segundo método de criar persuasão. Os meios que tornam as outras pessoas dignas de sua confiança, do ponto de vista da virtude, são os mesmos que podem grandear a sua confiança em nós. Por outro lado, o louvor pode ser sério ou frívolo e nem sempre a louvor de um ser humano ou divino. Mas com frequência de coisas inanimadas ou do mais modesto dos animais inferiores. Aqui, igualmente é necessário sabermos sobre quais fundamentos devemos argumentar. O que nos leva, por sua vez, à necessidade de discutir o assunto. Ainda que apenas à guisa de exemplos. O nobre é o que é tanto desejável por si mesmo quanto digno de louvor. Ou o que, sendo bom, é prazeroso pelo simples fato de ser bom. Se isso é o nobre, segue-se que a virtude é necessariamente nobre. Uma vez ser ela tanto algo bom quanto algo louvável. A virtude é, segundo a opinião geral, a faculdade responsável pela aquisição e preservação das coisas boas. Ou, ainda a faculdade responsável pela concessão de muitos benefícios de grande importância. Benefícios de todos os tipos em todas as ocasiões. As partes da virtude são, a justiça, a coragem, a moderação, a magnificência, a magnanimidade, grandeza de alma, a generosidade, a brandura, a prudência e a sabedoria. Uma vez que a virtude é a faculdade, e capacita a beneficência, as partes mais elevadas dela são as que se revelam mais úteis aos outros. Razão pela qual as pessoas honram mais, particularmente aos justos e aos corajosos, posto que a coragem é útil aos outros na guerra. Enquanto a justiça o é tanto na guerra quanto na paz. Segue-se a generosidade. Os generosos poucos se importam com a riqueza, dispensando ao invés de lutarem por ela, enquanto outras pessoas são ávidas, atribuindo maior importância ao dinheiro do que a qualquer outra coisa. A justiça é a virtude através da qual todos possuem o que lhes pertence de acordo com a lei. Seu oposto é a injustiça, através da qual as pessoas possuem o que pertence a outros, contrariamente à lei. A coragem é a virtude que habilita os homens a realizar nobres ações em situações de perigo, de acordo com a lei e a serviço dela. A covardia sendo seu oposto. A moderação é a virtude que nos predispõe a acatar a lei no que diz respeito aos prazeres do corpo, sendo seu oposto o desregramento. A generosidade nos predispõe a dispender nosso dinheiro para o bem dos outros. A avareza é o contrário. A grandeza de alma é a virtude que nos torna aptos a prestar benefícios aos outros em larga escala, sendo a pequenez de alma o seu contrário. A magnificência é a virtude que habilita a realização de coisas grandiosas que envolvem o gasto do dinheiro. Seus contrários sendo respectivamente a pequenez e a mesquinhez. A prudência é a virtude do entendimento que torna as pessoas capazes de decidir no tocantes aos bens e aos males que indicamos como tendo relação com a felicidade. Essa exposição a respeito da virtude e do vício em geral, e de suas várias partes, basta para o nosso presente propósito, no que tange a outros aspectos do assunto. Não é difícil ter discernimento dos fatos. É evidente que tudo aquilo que produz virtude é nobre, na medida em que tende para a virtude. Do mesmo modo, tudo aquilo que é efeito da virtude, ou seja, os sinais de sua presença e as obras às quais ela conduz. E uma vez que os sinais e o que se lhes assemelha, enquanto obras ou características morais da virtude, são nobres, É imperioso concluir que todos os feitos de coragem, ou todos os sinais de coragem, ou ainda todos os executados, corajosamente são nobres e, analogamente, o que é justo e realizado. Justamente, entretanto, não é bem assim do ponto de vista do paciente, ou seja, do que nos é feito. A justiça é, inclusive, a única virtude que comporta essa particularidade, qual seja, o que é justamente executado nem sempre é nobre, visto que, quando somos punidos, uma punição justa é mais vergonhosa do que uma punição injusta. O mesmo aplica-se às outras virtudes. As ações cuja recompensa honra são nobres, o mesmo, ocorrendo com todas as que proporcionam mais honra do que dinheiro. Da mesma maneira, as ações que não são realizadas em vista do próprio interesse encontram-se entre as que são preferíveis. Esse princípio vale para tudo o que é bom em geral, por exemplo, tudo o que se faz pela pátria, abrindo mão do próprio interesse, tudo o que, por sua própria natureza, é bom a condição de não contemplar o indivíduo. Uma vez que interesses, estritamente individuais, são egoístas, idêntico princípio é aplicável a tudo o que se pode obter após a morte, de preferência obteniva durante a existência, já que o que diz respeito à pessoa viva tem provavelmente uma marca de interesse pessoal. Adicionalmente, todas as ações realizadas em prol dos outros, visto que estas, mais do que quaisquer outras, são as que mais se distanciam do interesse pessoal, e todos os sucessos que favorecem aos outros e não a nós mesmos. Dizemos aquilo que fazemos aos nossos benfeitores, por força da justiça disso, e os serviços prestados em geral, pois o proveito que deles se extrai não se dirige ao seu agente. De outra parte, é nobre aquilo que se opõe ao que nos faz corar, pois de fato nos envergonhamos, por dizer, fazer ou pretender fazer coisas vergonhosas. Tem-se disso um exemplo nos versos de Safo dirigidos ao seu, quando este dizia, desejaria dizer-te algo que tão só a vergonha impede-me. E Safo responde, se o que anseias fosse bom e nobre, se tua língua não se irritasse prestes a dizer baixezas, nenhuma vergonha pesaria sobre tuas pálpebras. E não seria para ti difícil expressar um honrado desejo, o que exige experimentar a missiedade, e não o medo, também é nobre, pois sentimos-nos assim a respeito das boas coisas que nos conduzem à glória. Ademais, virtudes e obras daqueles que são naturalmente melhores, são mais nobres, de modo que as de um homem são mais nobres do que as de uma mulher, bem como aquelas de que os outros colhem mais resultados. Do que nós, que somos seus detentores, daí a nobreza da justiça e das ações justas, é nobre vingar-se dos próprios inimigos e com estes não se reconciliar, uma vez que o revide é justo e este é nobre, e não render-se é corajoso. A vitória e a honra estão, também, entre as coisas nobres, uma vez, que são desejáveis mesmo que não sejam de modo algum vantajosas, embora mostrem a superioridade de nosso mérito. É nobre igualmente o que é memorável, e quanto mais são as coisas memoráveis, mais nobres são. Também são as coisas que perduram mesmo após a morte, as que são sempre acompanhadas pela honra, as coisas que são extraordinárias, o que pertence a uma única pessoa é mais nobre, sendo mais prontamente memorável. Também são mais nobres as posses que não trazem nenhum lucro, pois são mais dignas de um homem livre. São nobres igualmente os usos particulares de cada povo e tudo que simboliza as práticas por ele, honradas, como por exemplo os longos cabelos na lacedemônia, onde isso é a marca de um homem livre, visto que não é fácil para um homem de cabelos longos dedicar-se a qualquer trabalho serviu. É nobre não praticar nenhum ofício serviu, pois a vida de um homem livre não deve ser devotada ao serviço de outrem. Cabe, também, afirmar, quando pretendemos louvar ou censurar uma pessoa, que qualidades estreitamente ligadas às possuídas por ela são idênticas. Por exemplo, diremos que o indivíduo cauteloso é frio, é insidioso, do tolo, que é honesto, do indiferente a tudo, que tem bom temperamento. Podemos sempre idealizar um dado indivíduo exibindo as virtudes que guardam alguma semelhança com suas qualidades reais, dizendo, por exemplo, que o bom homem passional e colérico é franco, ou que o arrogante é elegante e o majestoso. Do mesmo modo, mostraremos os que incorrem no excesso como detentores da própria virtude, com o que a temeridade passará por coragem e a prodigalidade por generosidade. É, assim passará para a maioria das pessoas. E, ao mesmo tempo, esse método habilita um defensor a tirar uma conclusão enganosa da própria causa, ao argumentar que, se um homem afronta o perigo desnecessariamente, se comportará muito mais desse modo diante de uma causa nobre. E, se alguém, é pródigo com todos, também assim agirá com seus amigos, já que constitui a mais extrema forma de virtude e ser bondoso com todos. É necessário igualmente considerar a natureza de nossos ouvintes ao realizar um discurso de louvor, pois, como Sócrates costumava dizer, não é difícil louvar os atenienses para um auditório ateniense. Se a audiência tem em estima uma determinada qualidade, devemos dizer que aquele que é o objeto de nosso louvor possui tal qualidade, não importa se nos dirigimos a sítios, lá ser demônios ou a filósofos. De fato, devemos representar como nobre tudo o que se tem em estima. Afinal, as pessoas têm como bastante próximos o que é estimável e o que é nobre. Todas as ações que são apropriadas ao seu agente são nobres, por exemplo, se as ações de um homem são dignas de seus ancestrais ou de sua conduta passada, pois nisso reside um indício de felicidade e é nobre somar novas honras às já possuídas. Mesmo ações não apropriadas são nobres se forem melhores e mais nobres do que seriam as apropriadas. Por exemplo, se alguém que foi simplesmente moderado na prosperidade torna-se magnânimo na diversidade, ou se ele se torna melhor e mais afável quanto maior é sua ascensão. Daí as palavras de Ifícrates, vê de meu ponto de partida e que ponto de chegada. E estas do vencedor nos Jogos Olímpicos, outrora suportava sobre meus ombros uma canga de madeira tosca. E estas, disse Mônides, esposa cujo pai, marido e irmãos eram todos tiranos. Ora, uma vez que louvamos alguém pelo que efetivamente fez, e boas ações distinguem-se das demais por serem objeto de escolha, é preciso tentar demonstrar que seus atos estão baseados em escolha. Facilitará as coisas demonstrarmos que, em outros casos, ele agiu frequentemente do mesmo modo. Consequentemente, será necessário incluir, por assim dizer, na escolha deliberada, os fatos devidos ao acaso e os que provêm da sorte. De fato, se fizermos ver uma profusão de bons atos semelhantes, estes parecerão sinal da virtude de escolha deliberada. O louvor é um discurso que exibe a grandeza da virtude. Por conseguinte, é necessário mostrar que os atos são bons produtos da virtude. O encômio refere-se aos feitos reais, às circunstâncias que são agregadas contribuem para a persuasão. Por exemplo, o bom nascimento é a educação, pois é provável que bons pais tenham bons filhos e que a boa educação produz o bom caráter. Eis a razão porque os encômios também exaltam os autores das ações. Contudo, os feitos reais constituem evidência do caráter do autor. Ou seja, mesmo que uma pessoa não haja realmente feito uma determinada coisa boa, concederemos louvor a ela se estivermos certos de que se trata do tipo de pessoa que o realizaria. Chamar qualquer um de bem-aventurado é idêntico a chamá-la de feliz. Mas bem-aventurança e felicidade não são o mesmo que conferir louvor é em comer alguém. Estes dois últimos constituem uma parte de classificar como feliz. Tal como a virtude constitui uma parte da felicidade. Em um certo aspecto, louvar alguém corresponde a induzir a um procedimento. O que colocamos em um discurso quando damos a conselhos torna-se conteúdo de um incômio se expresso de maneira diferente. Uma vez que conhecemos os atos que devem ser realizados e o caráter que deve ser exibido, temos que mudar a forma do que se exprime, mediante conselhos e ajustar ao gênero demonstrativo. Assim, a afirmação não se deve ter orgulho dos bens concedidos pela sorte, mas dos que são devidos a si mesmo. Se formulada desta forma, constitui um conselho. Para torná-lo um louvor temos que formulá-lo do seguinte modo. Ele se orgulha não dos bens concedidos pela sorte, mas daqueles que devem a si mesmo. A conclusão é que toda vez que quiseres louvar alguém, deves pensar no que induzirias as pessoas a fazer. Enquanto quando quiseres induzi-lo a alguma ação, deves pensar no que louvarias em alguém por ter feito algo. Uma vez que conselhos podem proibir ou não proibir uma ação, o louvor no qual os transformamos deve conter uma ou outra de duas formas contrárias de expressão. De acordo com o caso. Por outro lado, dispõe-se de muitos meios úteis para ampliar o efeito do louvor. Devemos, por exemplo, salientar que indivíduo é o único, ou o primeiro, ou quase o único que realizou um certo ato, ou que o realizou melhor do que qualquer outra pessoa. Todas estas distinções são nobres. Acrescentaremos aquilo que podemos extrair do tempo e da ocasião da ação, que são independentes e podem ser usados quando a ação não for apropriada. Diremos também que aquele que é objeto de nosso louvor, frequentemente encaminhou com êxito a mesma empresa, o que parecerá mais importante devido não à sorte, mas a ele mesmo. Não deixaremos de mencionar os encorajamentos e as marcas distintivas de honra, encontradas e instituídas para ele. Como, por exemplo, o primeiro louvor foi feito para Hipóloco, ou estátuas erigidas na agora, como para Armódio e Aristógito. Agiremos de uma maneira análoga no caso dos contrários. Por outro lado, se não encontrarmos muito o que dizer do próprio indivíduo que louvamos, será necessário compará-lo a outros, que era o que fazia Isócrates, o qual não estava habituado com a eloquência judiciária. A comparação deve ser com pessoas de renome, o que fortalece o caso, já que é algo nobre superar pessoas que, elas próprias, já apresentam grandeza. O método de ampliar o efeito ingressa logicamente no louvor, uma vez que se apoia na superioridade, que se encontra entre as coisas nobres. Outro sim, se não se pode comparar alguém com pessoas famosas, ao menos é preciso compará-lo a outras pessoas, visto que a superioridade parece revelar a virtude. Em geral, entre as formas comuns a todos os discursos, a ampliação do refeito é que se presta melhor aos discursos demonstrativos, já que o orador nestes tome os fatos como admitidos, bastando-lhe juntar somente a grandeza e a beleza. Exemplos são mais adequados ao gênero deliberativo, de fato, é fazendo conjeturas sobre eventos passados que nos pronunciamos sobre o futuro. Os intimemas são mais adequados aos discursos forenses. O que é passado, estando mal esclarecido, requer especialmente a busca da causa e da demonstração. É essa fonte para a construção de quase todos os louvores e censuras. Vimos para o que devem atentar aqueles que proferem discursos de louvor ou de censura, e quais são os materiais de que são feitos louvores e censuras. Uma vez de posse dessas noções, percebe-se claramente seus contrários, dos quais é extraída a censura. Nosso próximo passo é tratar da acusação e da defesa, além de enumerar e descrever as premissas formadoras dos silogismos nelas. Três pontos têm que ser distinguidos. Primeiro, a natureza e o número das motivações que levam a cometer a injustiça. Segundo, as predisposições dos que a cometem. E terceiro, o tipo e disposição das vítimas da injustiça. Essas questões serão tratadas na devida ordem. Após fazer a distinção, acima, definamos o ato de cometer injustiça. É possível descrevê-lo como causar dano voluntariamente a alguém. Isso em violação da lei. Ora, a lei é o particular ou geral. Por lei particular entendo a lei escrita que regula a vida de um estado particular. Por lei geral, entendo todos os princípios não escritos que parecem ser reconhecidos por todos os povos. Por outro lado, faz-se voluntariamente as coisas que nós fazemos com conhecimento é sem constrangimento. Nem todos os atos que realizamos voluntariamente são o resultado de uma escolha. Mas todos os atos frutos de escolha são realizados com conhecimento de causa. Os motivos que levam os indivíduos, após terem feito ponderadamente uma escolha, a causar dano aos outros e agir maldosamente em relação a outra e violando as leis são o vício e o descontrole. De fato, as injustiças que alguém comete contra outra pessoa correspondem ao vício ou vícios que ele próprio possui. Por exemplo, o avarento cometerá injustiça contra as outras pessoas em termos de dinheiro, o desregrado em termos de prazer físico, o indolente no que toca os gozos fáceis, e o covarde no que diz respeito aos perigos. Pois os covardes, amedrontados, abandonam os companheiros envolvidos no mesmo perigo. O ambicioso comete injustiça pelo apreço às honras, o destemperado, por conta da ira, o aficionado da vitória, pelo triunfo, o rancoroso, pela vingança, o estúpido. Por que confundiu as noções do justo é, do injusto, o impudente. Por que não se importa com sua reputação, o mesmo aplica-se ao resto, cada um sendo injusto em correspondência com o objeto de seu vício. Mas este assunto torna-se claro seja pelo que já abordamos das virtudes, seja pelo que será abordado mais tarde a respeito das emoções. Resta-nos agora examinar os motivos e predisposições dos que cometem a injustiça e aqueles contra quem a cometem. Comecemos por distinguir o que procuramos obter ou evitar quando nos dispomos a cometer a injustiça. De fato, é óbvio que o acusador deve examinar meticulosamente, na parte adversária, os motivos que possam se fazer presentes entre os que impõem todos a prejudicar o próximo. O defensor, pelo contrário, terá a incumbência de determinar o número e quais são os motivos que não podem influenciá-lo. Todas as ações de um ser humano são produzidas ou por causas exteriores a ele ou por causas que lhe são próprias. Das que se originam de causas exteriores, algumas são devidas ao acaso, outras à necessidade. Quanto a estas últimas, algumas são devidas à coação, outras à natureza. Por conseguinte, todas as ações humanas que não se devem ao próprio homem, mas a causas exteriores, dependem algumas do acaso, outras da natureza e outras, enfim, da coação. Por outro lado, todas as ações que se devem ao próprio indivíduo humano, é, são por ele produzidas devem-se, por sua vez, a em parte ao hábito, em parte às inclinações. Neste último caso inclinações racionais ou irracionais, a vontade é uma inclinação para um bem, já que ninguém quer senão o que considera ser um bem, as inclinações irracionais são a cólera e o apetite. Assim, todas as ações humanas remontam necessariamente às seguintes sete causas. Acaso, natureza, coação, hábito, reflexão, cólera e apetite. De momento, é supérfluo distinguir também do ponto de vista da idade, disposição ou outros aspectos semelhantes. De fato, se acontece dos jovens terem temperamento colérico ou serem ávidos de prazeres, seu comportamento não se deve ao fato de serem jovens, mas à própria cólera e ao apetite. Tampouco a riqueza ou a pobreza desencadeiam as ações. Mas, é, de fato, verdadeiro que a pobreza leva os pobres a experimentarem o apetite pelo dinheiro, e que os ricos, capazes de ter prazeres desnecessários, experimentam o apetite por estes prazeres. Mas nesse caso, mais uma vez, suas ações não se deverão à riqueza ou à pobreza, mas ao apetite. Do mesmo modo, justos e injustos e os outros que, disse, agem de acordo com, suas disposições agirão devido às causas por nós indicadas, quer dizer, segundo um cálculo racional ou segundo uma emoção. Com a diferença que, alguns submetem-se a bons costumes e a emoções sadias, ao passo que, outros submetem-se a maus costumes e a emoções negativas. Entretanto, que boas qualidades devem ser acompanhadas por emoções sadias e maus qualidades, por emoções negativas não passa de um fato acessório. Não há dúvida que o indivíduo moderado, por exemplo, pelo fato de o ser, manifestará sempre opiniões e apetites sádios, relativamente a coisas prazerosas, enquanto o imoderado manifestará opiniões e apetites contrários. Assim, cabe-nos nesta oportunidade ignorar essas distinções. De qualquer maneira, é necessário examinar quais tipos de ações e de indivíduos humanos andam habitualmente juntos, com efeito, embora não existam tipos definidos de ações associados ao fato de um homem ser branco ou negro, grande ou pequeno, faz efetivamente diferença. Se é jovem ou velho, justo ou injusto, expressando-nos em termos gerais, todas essas qualidades acessórias responsáveis por distinções do caráter humano são importantes. Por exemplo, produzirá alguma diferença. Imaginar-se rico ou pobre. Imaginar ter a boa sorte a seu lado ou contra si. Isso será tratado mais tarde. Ocupemos-nos, por hora, do restante do assunto que se coloca diante de nós. Tem-se na conta de fortuitos todos os acontecimentos cuja causa é indeterminada. Aqueles que não são produzidos em vista de um fim. E que não se produzem sempre, nem com a maior frequência, nem de uma maneira estabelecida e fixa. Todas essas características provêm claramente da definição de acaso. Da natureza abe provém todos os fatos que tem sua causa em si mesmos e que ocorrem uniformemente segundo uma ordem. Invariável. Com efeito. Ocorrem ou sempre ou com a máxima frequência de maneira idêntica. É desnecessário discutir, com exatidão e minúcia, os fatos que ocorrem contra a natureza. Como também indagar se ocorrem em conformidade com alguma causa natural ou outra causa. Pareceria que o acaso é, realmente, a causa de fatos desse gênero. Resultam da coação todos. Os fatos que se produzem mediante a ação do agente, mas que se opõem ao seu desejo ou ao seu cálculo racional. Os atos realizados devido ao hábito, são os que os indivíduos realizam porque sempre os realizaram antes. São ações devidas à reflexão os atos que nos parecem úteis do ponto de vista dos bens enumerados. Sejam eles propostos como fins ou como meios de atingir esses fins, contanto que sejam realizados em função de sua utilidade. É verdade que os desregrados às vezes executam atos úteis, mas se os executam, não é em função de sua utilidade, mas por conta do prazer que neles buscam. Todos os atos de vingança devem ser o arrebatamento e a cólera cumpre. Contudo, ter em mente a diferença entre vingança e punição. A punição é infligida tendo em visto o bem do punido. A vingança, diferentemente, visa a satisfação de quem pune. No tocante a natureza da cólera, essa será esclarecida quando nos ocuparmos das paixões. O apetite constitui a causa de todas as ações que parecem prazerosas. Coisas familiares e habituais fazem parte do gênero das coisas prazerosas. Muitas ações não são em si naturalmente prazerosas, mas executá-las é prazeroso. Quando estamos habituados a elas, assim, à guisa de síntese, podemos dizer que todos os atos que realizamos por nossa própria conta são, ou parecem, ser bons ou prazerosos. Consequentemente, uma vez que o que fazemos por nossa própria conta é feito voluntariamente, enquanto os atos que não se devem a nós são realizados involuntariamente, conclui-se que todos os atos voluntários necessariamente serão ou parecerão ser bons ou prazerosos. Com efeito, coloco entre os bens a libertação dos males reais ou aparentes, ou mesmo a troca de um mal maior por um menor, visto que há nisso, em uma certa medida, vantagens desejáveis. Da mesma maneira, quanto entre os prazeres a libertação das dores reais ou aparentes, ou mesmo a troca de uma dor maior por uma menor, isso nos acarreta a necessidade de estudar o que as coisas úteis e prazerosas são, e apurar sua quantidade e sua natureza. Quanto ao útil, já nos ocupamos dele anteriormente quando nos referíamos ao gênero deliberativo da retórica, dediquemos-nos agora ao exame do prazeroso. É preciso considerar suficientes nossas diferentes definições, uma vez que, embora não detentoras de muito rigor, não pecam pela obscuridade. É possível formularmos que o prazer é um certo movimento da alma pelo qual a alma, como um todo, é transportada de uma maneira sensível para o seu estado natural, sendo a dor ao contrário disso. Se o prazer corresponde a essa definição, evidencia-se que o prazeroso é o que concorre para produzir essa condição, ao passo que aquilo que contribui para extingui-la, ou que faz com que a alma seja levada ao estado oposto, é o doloroso. Portanto, deve ser prazeroso, com maior frequência, tender para um estado natural, sobretudo quando um processo natural logrou a completa recuperação desse estado natural. Os hábitos também são prazerosos, pois logo que uma coisa torna-se habitual, passa a ser uma segunda natureza. De algum modo, o hábito assemelha-se à natureza. O frequente não está distante do sempre. A natureza tem a ver com o que ocorre sempre, enquanto o hábito, com o que ocorre com frequência. É também prazeroso o que não é resultado da coação, porquanto esta se opõe à natureza. Consequentemente, aquilo que é ditado pela força da necessidade é doloroso. E daí o dito tão acertado. Tudo o que se faz por força da necessidade é amargo. Assim, todos os atos que requerem concentração, esforço intenso é. Tensão são penosos. Todos envolvem a necessidade e a coação, a menos que estejamos com eles habituados, caso em que o costume transmite-lhes um certo prazer. Os opostos desses atos são prazerosos. Assim, há tranquilidade, a ausência de preocupações e tensões, as distrações, os folguedos, o repouso e o sono pertencem à classe das coisas prazerosas. Pois nada nesses estados tem qualquer vínculo com a necessidade. Tudo aquilo para o que somos impelidos por um desejo interior, um apetite, é prazeroso, pois o apetite é uma inclinação que nos arrasta para o prazeroso. Dos apetites, alguns são irracionais, ao passo que outros estão associados à razão. Por irracionais entendos que não surgem de nenhuma opinião produzida pelo intelecto, tipo ao que pertencem os apetites conhecidos como naturais. Por exemplo, os que se desenvolvem no corpo, tais como o apetite por alimento, a saber, a fome e a sede, e um tipo independente de apetite, que atende a cada tipo de alimentação, além dos quais aqueles ligados ao paladar e ao sexo, e o sentido do tato em geral. A esses devem ser somados. Os apetites associados ao olfato, a audição e a visão. A razão são aqueles a cuja posse somos induzidos a muitas coisas que desejamos ver ou obter porque nos falaram delas e nos induziram a crer que são boas. Além disso, o prazer é a consciência obtida pelos sentidos de um certo tipo de emoção. Todavia, visto que a imaginação é um tipo débil de sensação, segue-se que quando alguém tem uma lembrança ou uma esperança, constrói para si uma espécie de imagem daquilo que lembra ou daquilo que espera. Se assim realmente é, evidencia-se que a memória, bem, como esperar, uma vez acompanhados pela sensação, podem ser acompanhados de prazer. Conclui-se que tudo o que é prazeroso ou está presente e é percebido, é passado e lembrado, ou é futuro e desesperado. Uma vez que percebemos as coisas presentes, lembramos as passadas e esperamos as vindouras. Ora, o que é prazerosamente memorável não é apenas o que, quando efetivamente presente, era prazeroso, mas também algumas coisas que não eram. Desde que seus resultados posteriormente revelaram-se nobres e bons, o que justifica as palavras. Doce uma vez poupada é lembrança. É, o homem, muito depois, experimenta o prazer mesmo ao preço de recordar os sofrimentos. Se houver muito suportado e morejado, isso se explica pelo fato de ser prazeroso ou simples estar livre do mal. Aquilo que esperamos é prazeroso e compreende tudo o que, por força de sua presença, parece dever trazer-nos uma imensa alegria. Ser muito útil é nos outorgar vantagens sem nos ser penoso. Em geral, todas as coisas que, devido à sua presença, trazem-nos regozijo, levam-nos a experimentar. Prazer quando são nossa expectativa, ou se delas temos a recordação. Daí, mesmo experimentar a cólera ser prazeroso, tendo o homero dito, ao falar da ira, de muito maior doçura do que o mel que escorre dos favos repletos. Ninguém coleriza-se contra pessoas que não se prestariam a ser alvos de sua vingança. Ou nossa cólera mostra-se relativamente diminuta, ou, mesmo nenhuma, diante de quem é muito mais poderoso do que nós. A maioria dos apetites são acompanhados de algum prazer. Gozamos da lembrança de um prazer passado ou da expectativa de um futuro. Tal como as pessoas acometidas de febre que, durante suas crises de sede, gozam a recordação do que beberam e ficam na expectativa do que beberão futuramente. E os amantes, quer falando, quer escrevendo em prosa ou em verso sobre a pessoa amada, não deixam distrair disso alguma satisfação. Em todas essas circunstâncias, a memória os leva a crer que se acham junto à pessoa amada. Aliás, constitui invariavelmente o primeiro sinal de amor recordar-se da pessoa que se foi após ter desfrutado de sua presença. E amamos quando efetivamente nos afligimos ante a ausência da pessoa. Analogamente, há um certo prazer até no funeral e suas lamentações. Indiscutivelmente a tristeza está presente pela perda da pessoa, mas experimenta-se um certo prazer, graças à memória, em recordá-la e vê-la diante de nós em meio aos feitos de sua vida. Assim, diz o poeta. Com justeza, ele falou e suscitou em todos o desejo de chorar. A vingança é também prazerosa, como é prazeroso obter qualquer coisa cujo fracasso em não obter é doloroso. Indivíduos coléricos padecem dor extrema quando deixam de realizar sua vingança, mas fruem da perspectiva de consegui-la. Obter a vitória é também prazeroso, não só para os que gostam de vencer, mas para todos. Já que a imaginação nos faz ver nos detentores da superioridade de um vencedor, e todos alimentam um apetite moderado ou intenso por ser um vencedor. O prazer da vitória implica, evidentemente, a na presença de prazer nos jogos cujo conteúdo é o combate nas competições intelectuais, já que nestes acontece frequentemente de alguém vencer. Sumem-se a esses os jogos de ossinhos, de bola, de dados e gamão, damas, e também relativamente aos jogos sérios. Alguns destes tornam-se prazerosos quando com eles se acostuma, enquanto outros já são prazerosos desde que se principiou sua prática, do que é exemplo a caça com cães, ou realmente qualquer tipo de caça ou perseguição de animais selvagens. De fato, em todo lugar em que há competição, há vitória, eis porque a arte do advogado e as competições por disputa, herística, produzem prazer para os que para isso são atraídos e que, para isso revelam capacidades. A honra e a boa reputação situam-se no elenco daquilo que é superiormente prazeroso, porque nesse caso cada um imagina-se semelhante ao homem virtuoso, especialmente quando recebe esse crédito de pessoas que pensa se exprimirem segundo a verdade. Aqueles que estão próximos são melhores juízes do que os que estão distantes, familiares e concidadãos, melhores do que estranhos é estrangeiros, contemporâneos, melhores do que pósteros, pessoas sensatas, melhores do que pessoas tolas, um grande número de pessoas, melhor do que um número reduzido, é mais provável que os que pertencem à primeira classe, caso a caso, sejam sinceros. Honra e crédito conferidos pelos que consideramos muito inferiores a nós, como pequenas crianças e animais, não os estimamos, ao menos por si mesmos, e quando realmente os estimamos é por alguma outra razão. Amigos enquadram-se no gênero de coisas prazerosas. O gostar implica em prazer, de modo que não afirmamos que alguém gosta de vinho se não experimenta prazer em bebê-lo. E é prazeroso ser amado, pois isso fez-nos imaginarmos como detentores das qualidades da pessoa de bem, sendo isso o que desejam todos os indivíduos portadores desse sentimento. Ser amado é ser valorizado pelas próprias qualidades pessoais. Ser objeto de admiração também é prazeroso, pela mesma razão que o é ser objeto de honra. A lisonja e o lisonjeador também nos induzem ao prazer, o lisonjeador é alguém que vemos sob a aparência de um admirador ou de um amigo. Por outro lado, extrai-se prazer de realizar as mesmas coisas repetidas, vezes, porque o habitual, como vimos, é prazeroso. A mudança também produz prazer, porque mudar está na ordem natural, ao passo que a repetição invariável de algo acaba levando à saciedade, com o prolongamento excessivo de uma situação estabelecida. Daí a expressão, agradável é a mudança em tudo. Por razão idêntica, causa-nos prazer o retorno muito intermitente de pessoas e de coisas, pois ocorre uma mudança com relação ao que tínhamos antes, além do que, aquilo que acontece somente entre longos intervalos. Possui o valor da raridade, mais frequentemente do que esporadicamente, o aprendizado e a curiosidade por saber são prazerosos. O ter curiosidade, pelo saber implica o desejo de aprender e, consequentemente, aquilo que temos curiosidade de saber é desejável, quanto ao aprender. Quando o fazemos, somos transportados para a nossa própria condição natural. Proporcionar e receber benefícios são também coisas prazerosas. Quando os recebemos, obtemos o que desejamos. Quanto a proporcioná-los, indica que temos posses e, inclusive, excedentes, duas superioridades, igualmente buscadas. Pelo fato de se extrair prazer de ser beneficente, as pessoas consideram prazeroso contribuir para reerguer seus semelhantes e, suprir o que lhes falta. Por outro lado, uma vez que aprender e ter curiosidade por saber são prazerosos, conclui-se que tudo que os imita deve ser prazeroso, do que são exemplos a pintura, a escultura e a poesia é, em suma, todo produto da imitação habilidosa, mesmo que o objeto imitado, ele mesmo, não seja prazeroso. De fato, não é o próprio objeto o causador do prazer, mas a inferência pessoal do espectador, que faz seu julgamento, e assim aprende alguma coisa nova. Experimenta-se prazer também com os eventos imprevistos e com as escapadas bem-sucedidas dos perigos, pois encontramos nessas coisas objetos de assombro, como aquilo que é natural e prazeroso e coisas que são mutuamente afins parecem naturais entre si. Todas as coisas afins e semelhantes são, o, mais frequentemente, prazerosas umas em relação às outras. Por exemplo, o homem para o homem, o cavalo para o cavalo, a pessoa jovem para a pessoa jovem. E daí os provérbios, o companheiro traz prazer ao companheiro, busca-se sempre o que se assemelha a si, a fera. Reconhece a fera, o gaio está sempre ao lado do gaio, e todos os demais, do mesmo gênero. Todavia, como tudo o que é semelhante afim a si próprio é prazeroso, e como todo o homem é ele mesmo mais semelhante e é mais afim a si mesmo do que o é qualquer outro ser, conclui-se que todos nós necessariamente somos mais ou menos amantes de nós mesmos. De fato, todos os sentimentos desse tipo são encontrados principalmente no indivíduo humano em relação a si mesmo, e porque todos nós amamos a nós mesmos. Conclui-se que o que nos é peculiar é prazeroso a todos nós, como por exemplo nossas próprias ações e discursos. Isso explica porque o mais frequentemente gostamos daqueles que nos lisonjeiam ou bajulam, de nossos amantes, das honras que nos cabem e também de nossos filhos. O uma vez que estes são nossa própria obra, é igualmente prazeroso completar o que está incompleto, já que com isso a obra completa torna-se nossa própria obra. E visto que é muito prazeroso ter o poder sobre outros, também é prazeroso ser tomado como sábio, pois a sabedoria prática nos assegura o poder sobre os outros. De outra parte, a sabedoria envolve a ciência das coisas numerosas e admiráveis. Por outro lado, visto que geralmente os indivíduos ambicionam as honrarias, conclui-se necessariamente que se extrai também prazer de desacreditar o próximo e de exercer poder sobre ele. É prazeroso a um indivíduo despender seu tempo com ocupações nas quais acredita poder se aprimorar. Tal como diz Eurípides, a isso ele se curva, a isso todo dia dedica a maior parte do tempo, no que acredita estar a melhor parte de si. Analogamente, posto que o folguedo, todo tipo de distração e o riso são prazerosos, necessariamente tudo o que provoca o riso. Pessoas, a palavras ou ações, também é prazeroso. Na poética discutimos, separadamente o que provoca o riso. Basta quanto ao assunto das coisas prazerosas, por meio do exame de seus opostos. Poder-se-á facilmente ver quais coisas são dolorosas. Indicamos anteriormente os motivos que movem aqueles que cometem injustiça. Na sequência, examinaremos as predisposições em que há cometem e as vítimas de sua injustiça. O indivíduo é levado a cometer a injustiça quando pensa que o ato injusto é tanto execuível quanto execuível por suas mãos, ou ainda porque pensa que o autor da injustiça não será descoberto, ou ainda que se for descoberto ficará impune, ou, se punido. A punição ao menos será menor do que o ganho que obterá para si ou para aqueles cujos interesses são objeto de seu zelo. No tocante às ações possíveis e impossíveis, abordaremos isso posteriormente, pois se trata de um aspecto comum de todas as partes. Da retórica, crê-se poder cometer a injustiça sem atrair qualquer punição. Para si quando se possui o dom da eloquência, ou habilidade para a ação, prática, ou experiência em assuntos legais, ou muitos amigos, ou muito dinheiro. Tem-se o máximo de confiança em poder cometer a injustiça quando se está inserido pessoalmente nas condições acima assinaladas. Mas quando não é este o caso, basta que se tenha amigos, protetores ou cúmplices que preencham essas condições. Isso possibilitaria o cometimento da injustiça e o escapar de ser descoberto e punido por cometê-la. O indivíduo também sente-se seguro quando mantém boas relações com suas vítimas ou com os juízes que o julgariam. Amigos não se protegem contra injustiças de amigo. E, mesmo se vitimados pela injustiça deste, procuram chegar a algum entendimento ou compensação ao invés de recorrerem aos tribunais. Quanto aos juízes, favorecem o amigo. E se não o absolvem pura e simplesmente, sentenciam-no somente apenas leves. É improvável que seja descoberto se a sua aparência sugerir incompatibilidade com a acusação que lhe poderia ser feita. Por exemplo, é improvável que um homem fraco seja acusado de assalto violento. Ou que um homem pobre e feio seja acusado de adultério. Ou se agir pública é ostensivamente. Pois ninguém suporia isso possível por conta de tal audácia. De sorte que nenhuma precaução seria tomada nesse sentido. O mesmo vale para crimes tão grandes e terríveis que não se chega a suspeitar de nenhum indivíduo vivo. Caso em que também nenhuma precaução é tomada. De fato, todos guardam-se contra crimes ordinários. Do mesmo modo que se guardam contra doenças ordinárias. Ninguém, entretanto, acautela-se com um crime que ninguém jamais cometeu. Que ontam igualmente com boas chances de não serem descobertos os que não têm inimigos. Ou, ao contrário, os que têm muitos inimigos. Os primeiros creem não ser alvo de investigações por parte de ninguém. Com que não serão descobertos. Ao passo que os segundos escapam de ser detectados porque. Não parece que arriscarão a tentativa de algum golpe contra pessoas que deles suspeitam. Além do que poderão invocar em sua defesa que jamais teriam tanta audácia para isso. Outros que estão confiantes de ocultar seu crime são aqueles que têm a sua disposição. Para ocultar o produto do crime. A maneira de manipulá-lo. A escolha do lugar. Ou algum meio conveniente. De se livrar dele. A os que, mesmo sendo descobertos. Dispõem da possibilidade de se esquivar ao processo. Ou obter um adiamento dele. Ou corromper os juízes. A os que, em caso de condenação a pagar multa. Podem se esquivar ao pagamento completo dela. Ou obter um prolongado adiamento. Havendo ainda os que, em razão de sua pobreza, nada terão a perder. O indivíduo também pode considerar que o ganho a ser conseguido. Mediante a injustiça cometida expressivo. De certo ou imediato. E que a punição, por seu turno, é inexpressiva. Incerta ou distante. É possível acontecer da vantagem a ser obtida. Revelar-se maior do que qualquer possível punição. Como parece ser o caso da tirania. Pode-se considerar que os próprios crimes trarão um lucro substancial. Enquanto a punição por eles não passará do sofrer de censuras. Ao contrário. É até possível que a própria injustiça venha a atrair algum louvor. Como no caso de se estar incidentalmente vingando o pai e a mãe. Como aconteceu com o Zenão. Ou se a punição limitasse a uma perda de dinheiro no pagamento de uma multa. Ou banimento. Ou alguma outra coisa do tipo. As pessoas podem ser levadas a. Cometer injustiça com outras pessoas por um ou outro desses motivos ou. Predisposições. Mas ninguém por ambos. Pois afetam pessoas de caráter. Inteiramente oposto. A os que se animam por ter já mil de escapado de. Serem descobertos ou punidos. Outros. Diferentemente. Que com frequência. Malograram em suas tentativas. Havendo entre estes os que são como. Combatentes na guerra que. Por mais que sofram reveses. Não desistem de. Lutar. Há os que experimentam prazer imediato na sua ação. Enquanto o. Castigo só virá mais tarde. Aqueles para os quais o ganho é imediato ao. Passo que a perdão ou castigo está distante. Tais são os que não sabem. Controlar-se. Essa falta de autocontrole afetando todos os objetos de desejo. Há os que. Ao contrário. Resignam-se a uma perda ou desprazer imediatos. Dispondo-se a guardar. No desenrolar dos novos eventos. Prazeres é. Ganhos mais duradouros. Indivíduos que têm autocontrole são mais. Sensatos. Contam com lucros adivindos de tal comportamento. Há os capazes. De causar a impressão de que agiram por acaso. Por necessidade ou por um. De tame da natureza ou do hábito. E. Em geral. De ter cometido um erro. Não. Propriamente uma injustiça. Há os que são capazes de conquistar a. Complacência de outras pessoas. Pode ser que o indivíduo estimule-se. A. Cometer injustiça. Por estar passando privações. Havendo dois tipos dessa. Situação. Carência do necessário. Que é o caso dos pobres. E carência do. Superfluo. Que é o caso dos ricos. Há também os que são estimulados por. Terem uma reputação especialmente boa. Como os que são atraídos. Para o. Cometimento das injustiças. Por possuírem uma péssima reputação. Os. Primeiros acreditam que não. Constarão da lista dos suspeitos. Enquanto os. Segundos creiam que nada que venham provavelmente a fazer os tornará. Mais suspeitos ainda. Eis. Portanto. As predisposições de indivíduos que se prestam a cometer. Injustiça. No que tanja suas vítimas. São. Aqueles que possuem o que. Eles desejam e não possuem. Seja isso necessário. Superfluo ou mero objeto. Digoso. Aqueles que estão distantes tanto quanto os que estão próximos. Sendo que estes podem ser rapidamente despojados de seus bens por eles. Que agilizam seu ganho. Ao passo que. No que toca aos que estão distantes. A. Vingança forçosamente lenta. Como pensam os que saqueiam os. Cartagineses. Aqueles que não tomam medidas de precaução. Que não. Mantém a vigilância e são crédulos. Visto que é fácil ludibriar esse tipo de. Pessoas. Aqueles que são despreocupados. Indiferentes ou indolentes. A. Ponto de lhes faltar disposição suficiente para processar os criminosos. Aqueles que são cheios de pudor. Pois não apreciam empenhar-se em. Disputas envolvendo dinheiro. Aqueles que já foram injustiçados por muitas. Pessoas e não as levaram à justiça. Indivíduos que seguramente são a. Proverbial presa de Mison. Aqueles que nunca sofreram injustiça. Bem como. Aqueles que a sofreram com frequência. Uns e outros negligenciando. Quanto às precauções. Os primeiros porque acreditam que nunca serão. Vítimas da injustiça. Os segundos porque creem que não serão mais no. Futuro. Aqueles que foram difamados. Ou aqueles que se prestam a ser. Futuramente difamados. Pois temem recorrer aos juízes. Ou. Se o fizerem. Temem perder o caso. Enquadram-se nesta classe as pessoas expostas ao. A ódio e a malevolência. Aqueles contra os quais pode-se aligar como. Pretexto que seus ancestrais. Eles próprios ou seus amigos. Causaram danos. Ou se propuseram a causá-los. Quer pessoalmente a nós. Quer a nossos. Ancestrais. Quer a pessoas cujo cuidado é nosso encargo. Como diz o. Provérbio. Tudo o que a maldade necessita é de um pretexto. Aqueles que. São amigos ou inimigos. Uma vez que é fácil fazer o mal aos primeiros. É. Prazeroso fazer o mal aos segundos. Aqueles que não têm amigos. Aqueles. Que são inábeis tanto no discurso quanto na ação. O que os fez não se. Arriscarem processos. Preferindo chegar a um acordo. Ou. Quando tomam. Providências. Nada levam até o fim. Aqueles para os quais não vale a pena. Despender tempo aguardando a realização de um julgamento. Ou que uma. Multa seja paga. Classe a que pertencem. Por exemplo. Os estrangeiros e os. Pequenos labradores. Os quais realizam acordos a um preço insignificante. E retiram sem dificuldade as acusações. Aqueles que cometeram muitas. Injustiças. Inclusive injustiças semelhantes às de que são vítimas. Pois. Sente-se que é quase não se mostrar injusto fazer infligir uma pessoa. O dano que ela ordinariamente inflige a outras. Por exemplo. Maltratar alguém. Que está habituado a ser violento com os outros. Aqueles que nos. Prejudicaram. Ou que desejaram fazê-lo. Ou que desejam fazê-lo. Ou que. Se predispõem para isso. Há uma espécie de prazer honroso em cometer. Injustiça contra essas pessoas. De modo que parece quase não haver. Injustiça alguma no fato de perpetrar injustiça contra eles. Aqueles cujo. Sofrimento do dano infligido. Causa prazer aos amigos de quem os inflige. Aos que este admira. Ou ama. Ou aos seus senhores. Ou em geral àqueles que. Servem de modelo para a sua vida. Ou àqueles junto aos quais é possível que. Encontre indulgência. Aqueles aos quais o indivíduo fez censuras. E com os quais ele tomou a iniciativa de romper. O relacionamento. Do que é. Exemplo. O comportamento de cálipos relativamente a de um. Nossa. Conduta. Nesse caso. Quase que perde o cunho de injusta. Aqueles que estão. Na iminência de serem vítimas da injustiça de outra pessoa. Se o próprio. Indivíduo não se antecipar e cometer a injustiça ele mesmo. Como se a. Situação não admitisse mais tempo para ser analisada. Assim se dizia que. Enesidemo enviara Gelon a paga do Kotabu. Pois Gelon havia. Escravizado seus concidadãos. Tendo chegado à cidade primeiro é. Antecipado a própria tentativa de Enesidemo. Aqueles que inicialmente se. Prejudica. Para depois. Em muitas circunstâncias. Tratar-se justamente. Como. Que para sanar o mal que se causou a eles. Assim. Jasão. Datsalha. Declarou que se deve às vezes perpetrar alguns atos injustos para nos. Capacitarmos. Mais tarde. A realizar atos justos em muitas oportunidades. Entre as injustiças cometidas contra os outros existem as que são. Cometidas universalmente. Ou ao menos comumente. Espera-se ser perdoado pelo cometimento desse tipo de injustiças. Há também aquelas injustiças fáceis de ser dissimuladas. Classe em que entram os crimes cujo produto é rapidamente consumido. Por exemplo os produtos comestíveis. Juntemos aquilo cuja forma cor ou composição pode ser facilmente mudada. Ou coisas que se pode ocultar em muitos lugares. Por exemplo. Objetos fáceis de transportar ou passíveis de ser acondicionados em. Pequenos cantos. Ou coisas tão parecidas com as que já se possuem um grande. Quantidade que a diferença passa desapercebida por todos. Por outro lado. Há injustiças de tal já és que a vítima tem vergonha de falar a respeito. Classe. Em que estão incluídos os ultrajes cometidos contra as mulheres da família. Contra o próprio pai de família ou seus filhos. Há também os crimes em relação aos quais a pessoa seria considerada muito amante dos litígios se processasse alguém por causa deles. Digamos ínfimas injustiças ou injustiças pelas quais são fáceis e geralmente desculpadas as pessoas. Eis aí quase na íntegra as predisposições em que se encontram aqueles que cometem injustiças. A natureza de seus crimes e de suas vítimas e os motivos que os levam a cometê-los. B. É bastante cabível agora efetuar uma completa classificação das ações justas e injustas. Principiemos por observar que ações justas e injustas foram definidas relativamente a dois tipos de direito. Além de o ser relativamente a duas classes de pessoas. Quando falo de dois tipos de direito ou lei, refiro-me à lei particular e à lei comum. A primeira varia. Segundo cada povo é aplicável aos membros de cada povo. Sendo parcialmente escrita, parcialmente não escrita, a lei comum é a lei natural. Visto que há, de fato, uma justiça e uma injustiça das quais todos têm, de alguma maneira, a intuição. E que são naturalmente comuns a todos. Independentemente de todo Estado e de toda convenção recíproca. É isso que a Antígona de Sófocles expressa com clareza ao declarar que o sepultamento de Polinices fora um ato justo. A despeito da proibição, ela quer dizer que fora um ato justo por ser o direito natural. Não é de hoje ou de ontem. Mas vive eternamente. Ninguém podendo indicar sua origem. Empédocles, por seu turno, proclama a lei que proíbe matar seres animados. Visto que não se pode sustentar que tal procedimento seja justo. Para certos povos e injusto para outros. Mas a lei que abarca todos os domínios. Em toda parte. Em que se estende o imenso éter de luz infinita. É o mesmo que declara Alcidão mas na Messianiana. As ações que nós, pessoas, devemos realizar ou não realizar também. Foram divididas em duas classes que dizem respeito a toda a comunidade ou algum de seus membros. Desta perspectiva. Podemos realizar atos justos ou injustos de uma ou outra de duas maneiras. Relativamente a um determinado indivíduo ou relativamente a comunidade. Assim, alguém que comete adultério ou agressão está causando dano a um indivíduo determinado. Ao passo que aquele que se esquiva a servir no exército está causando um dano à comunidade. Portanto, pode-se dividir toda a classe de ações injustas em duas subclasses. As que atingem a comunidade e as que atingem um ou mais de um de seus membros. Antes de prosseguirmos, relembraremos no que consiste ser vítima de injustiça. Sofrer uma injustiça é experimentar um dano procedente da ação voluntária de uma pessoa. Pois, em consonância com a definição dada anteriormente, cometer uma injustiça implica um ato voluntário. Para ser uma vítima de uma injustiça, alguém deve sofrer necessariamente um dano involuntariamente. Nas distintas discussões anteriores sobre os bens e os males indicamos e explicamos claramente as várias modalidades possíveis de danos. Nós definimos também anteriormente as boas e más ações em si mesmas, bem como as ações voluntárias. Esclarecendo o que são as que o agente realiza ciente do que faz. Ou seja, com completo conhecimento de causa. Agora sabemos que todas as acusações dizem respeito à comunidade ou a algum indivíduo e investigam se o agente da ação agiu por ignorância involuntariamente ou com conhecimento de causa e voluntariamente. Neste último caso pode-se distinguir os atos que foram produtos da escolha e os que foram produtos da paixão. Trataremos da cólera na parte sobre as paixões. Quanto às injustiças cometidas deliberadamente e as predisposições dos que as cometem. Já o abordamos. Mas acontece-a frequentemente de uma pessoa admitir um ato, mas não admitir a qualificação que o acusador confere esse ato. Nem os fatos que tal qualificação implica admitirá que apanhou algo, porém não que o furtou, que foi o primeiro a agredir alguém, mas não que o trajou, que manteve relações sexuais com uma mulher, mas não que cometeu adultério, que furtou, mas não que cometeu um sacrilégio. Já que o objeto furtado não pertencia a um Deus, que invadiu as terras do vizinho, mas não que invadiu as terras do Estado, que manteve contato com o inimigo, mas não que tenha sido culpado de traição. É necessário, portanto, aqui ser capaz de distinguir o que é furto, o traje e adultério do que não é. Se pretendemos esclarecer onde está o direito, não importa se o que visamos é demonstrar a culpabilidade ou a inocência de um acusado. Em todos os casos em que tais acusações são feitas contra uma pessoa, a questão controvertida é apurar se a ação dessa pessoa é ou não é injusta é. Má é a escolha deliberada que constitui a maldade e o ato injusto, e nomes tais como o traje e furto envolvem escolha deliberada além da simples ação. Nem sempre um golpe significa o traje, mas somente se for assestado com a intenção de alcançar um fim específico, como desonrar alguém ou obter prazer. De maneira semelhante, apanhar um objeto secretamente, sem o conhecimento do possuidor, não constitui em todos os casos um furto. Para o que é necessário haver a intenção de manter objeto para si a vontade de agredir o dono. E o que vale para essas acusações, vale para as demais. Reconhecemos a existência de duas espécies de atos justos e injustos, realizados contra a outrem. Uma que tem a ver com as leis escritas, ao passo que a outra é relativa às leis não escritas. Referimos-nos já aos atos que têm a ver com as leis. Aqueles que não estão previstos pelas leis pertencem, também, a duas espécies. A primeira dessas espécies inclui os atos que revelam um grau excepcional de virtude ou vício, objetos de censura ou louvor, de desonro ou de honras e recompensas. Por exemplo, ser grato a quem nos fez o bem, devolver o bem com o bem, estar pronto para auxiliar os amigos e coisas semelhantes. O segundo espécie compensa as deficiências do código de leis particulares e escritas. De fato, a equidade é tida como justa, mas trata-se do justo que independe da lei escrita. Essa deficiência existe tanto contrariando a vontade dos legisladores quanto por decorrência dessa vontade. É contra a vontade deles quando um fato ou falha lhes passa, desapercebido, a favor da vontade deles quando são incapazes de definir todas as coisas com precisão, sendo-lhes necessário formular princípios gerais que nem sempre são aplicáveis, mas apenas na maioria dos casos, ou quando não é fácil precisar por completo face a infinidade de casos apresentados. Por exemplo, se é o caso de um ferimento infligido com um objeto de ferro, não é possível determinar o tamanho e a forma desse objeto, não se dispondo de tempo para enumerar tais particularidades. Se, então, uma afirmação precisa é impossível e, no entanto, faz-se imperiosa a legislação, a lei terá que ser expressa em termos amplos. Por exemplo, se um indivíduo que tem no dedo um anel de metal, erga a mão e golpeia alguém, be culpado de um ato criminoso em conformidade com a lei escrita, tendo cometido um delito, mas, de acordo com a verdade, ele não o cometeu. E é nisso exatamente que consiste a equidade. A partir da definição de equidade, evidencia-se que tipo de ações e que tipo de pessoas são equitativas ou inverso. Não se deve punir igualmente erros e ações injustas e, tampouco, punir do mesmo modo erros e equívocos. Chama-se de equívoco o ato destituído de maldade que tem resultados inesperados. De erro, o ato que, ainda que destituído de perversidade, produz um resultado que poderia ser esperado. O ato injusto produz resultados esperados e, procede da perversidade. De fato, os atos provocados pela paixão envolvem a perversidade. Ser equitativo é mostrar indulgência ante as fraquezas humanas. É também levar em conta menos a lei do que o legislador. Considerar não a letra da lei, mas a intenção do legislador. Não tanto as ações do acusado quanto as suas deliberações. Não tanto este ou aquele detalhe parcial, mas o todo. Indagar não o que o acusado é agora, mas a respeito do que sempre foi ou o que tem sido na maioria das situações. É também nos lembrarmos mais do bem do que do mal que nos foi feito. Mais dos benefícios que recebemos do que dos que oferecemos. Sermos pacientes. Quando atingidos pela injustiça, preferirmos dirimir um desentendimento por meio da negociação do que mediante o recurso à justiça. Preferirmos uma arbitragem a um litígio, já que o árbitro leva em conta a equidade ao passo que o juiz leva em conta a lei. A arbitragem foi criada com o propósito expresso de garantir espaço total para a equidade. O que foi dito anteriormente deve bastar no que tanja a natureza da equidade. Quanto maior a injustiça, maior o crime que dela resulta. Daí os atos criminosos mais insignificantes em si mesmos poderem ser muito graves. Exemplo, quando Calistrato acusou o melanopo de ter enganado os construtores do templo em 3,5 óboles consagrados. Ocorre o contrário no que toca à justiça. Porque neste caso o maior está potencialmente contido no menor. Quer dizer, não há crime que alguém que tenha furtado 3,5 óboles consagrados exite em cometer. Às vezes, contudo, o pior é até avaliado pelo maior grau de injustiça que produz. Considera-se a injustiça como de maior grau quando não há punição suficientemente severa para ela de modo a ver adequação. Ou se trata de uma injustiça cujo dano é irremediável, sendo o crime intolerável é irreparável. Ou uma injustiça para a qual a vítima não consegue obter justiça junto aos tribunais e ter o criminoso legalmente punido. Fato que torna o dano irremediável. Uma vez que o justiçamento e a punição constituem os remédios propriamente ditos. Que se inclua também a injustiça que levou a pessoa que a sofreu a infligir com as próprias mãos um severo castigo a si mesma. Com o que, então, o autor da injustiça deverá, por questão de justiça, sofrer um castigo ainda mais severo. Assim, vemos Sófocles, o orador, a pleitear uma retribuição a para Euchtemon. Que cortará a própria garganta diante do traje que sofrera. Dizer que não era necessário. E por ocupado uma pena inferior a que a vítima infligir a si mesma. Também a injustiça de maior grau a que o autor foi o único a cometer. Ou primeiro a cometer. Ou que cometeu com poucos cúmplices. Igualmente, a que obriga a investigar e estabelecer novos meios de puni-la e preveni-la a traço. Assim, em Argos, pune-se aquele que levou a promulgação de uma nova lei. E aqueles que foram a causa da construção de uma nova prisão. A injustiça mais brutal é maior. Bem como o que indica mais premeditação. Também a que inspira-nos que dela ouvem falar mais terror do que compaixão. Há, inclusive meio retoricamente eficientes de postulá-lo nos seguintes termos. O orador pode declarar que o acusado desconsiderou ou violou muitas disposições e deveres solenes. Como juramentos, compromissos, recíprocos, a boa fé, ou direitos de casamento entre estados. Aqui o crime. Sendo pior por ser constituído por muitos crimes. Um crime torna-se mais grave quando é cometido em um local reservado ao castigo dos culpados. Do que a exemplo os falsos testemunhos ou perjúrio. Entende-se que, alguém que comete um crime em um tribunal o cometeria em qualquer parte. Igualmente, quando a ação criminosa cobre o criminoso demais. Desonra. Também quando a vítima foi outrora nosso benfeitor. A injustiça. Nesse caso, é em maior grau por diversas razões. Primeiramente causamos dano e, em seguida, não devolvemos o bem pelo bem. Igualmente, quando se viola as leis não escritas. Já que o mais excelente tipo de pessoa será justos sem ser forçado a sê-lo. As leis escritas dependendo da força. O que não ocorre com as não escritas. Em um sentido distinto, é possível dizer que é mais grave transgredir as leis escritas. Aquele que não é desviado da injustiça nem pelo temor das leis. Nem pelas punições previstas. Mesmo as terríveis. Não hesitará em perpetrar crimes se não houver nenhuma punição a temer. Basta sobre o grau maior ou menor da injustiça. Há também os chamados meios de persuasão independentes da arte. Cabê-nos, agora, realizar um breve exame deles. Mesmo porque são especialmente característicos da oratória forense. São em número de 5, a saber, as leis, as testemunhas, os contratos, as confissões obtidas mediante tortura e os juramentos. Comecemos pelas leis e vejamos como podem ser usadas na persuasão e dissuação, na acusação e na defesa. É evidente que se a lei escrita colocase contra o nosso caso, é necessário recorrer à lei comum e à equidade, como sendo mais justas. É preciso dizer que julgar segundo a própria consciência não significa recorrer a todo o rigor da letra da lei escrita. É necessário insistir que os princípios da equidade são permanentes e inalteráveis, que a lei comum igualmente não muda, pois se conforma à natureza, ao passo que as leis escritas mudam frequentemente. De as palavras encontradas na Antígona de Sófocles. Antígona defende-se, declarando que ao sepultar Polinices transgrediu a lei de Creonte, mas não há lei não escrita, pois essa lei não data de hoje, nem de ontem, razão porque não devia eu recear a ira de qualquer homem. Diremos, outros sim, que o justo consiste no verdadeiro e no útil, e não se confunde com aquilo que dele possui tão só a aparência. Também a lei escrita não é verdadeiramente uma lei na medida em que não cumpre a função de uma verdadeira lei. Que o justo é como a moeda de prata que deve ser avaliada pelos juízes, se o objetivo é distinguir a genuína da falsificada, que há mais honestidade em seguir as leis não escritas do que as escritas, e por aquelas orientar-se. Deveremos também examinar se uma lei contradiz uma lei universalmente aprovada, ou contradiz a si mesma. Por exemplo, sucede às vezes de uma lei determinar a validade dos contratos estabelecidos, enquanto uma outra lei proscreve que se estabeleçam estipulações contrárias à lei. Ou se uma lei é ambígua, ela é interpretada de forma a ajustar-se o melhor possível com os interesses da justiça e da utilidade, esse modo de encará-la passando a ser adotado. Se o que ensejou a criação da lei deixou de existir, ao passo que a lei subsiste, será então necessário empenhar-se em evidenciar essa particularidade e é considerar esse viés para combater essa lei. Se, contudo, a lei escrita dá respaldo ao nosso caso, temos que insistir que o juramento de julgar, segundo a consciência, não deve ser entendido no sentido de fazer os juízes darem um veredicto que contraria a lei. Mas poupá-los dá culpa pelo perjúrios se não compreendem bem o sentido do texto da lei. Diremos ainda que ninguém busca o bem geral, todos buscando, sim, o seu bem particular. Ou que não utilizar as leis é tão ruim quanto não te expor de lei alguma. Ou que, como nas demais artes, não vale a pena tentar ser mais hábil do que o médico. De fato, resulta a menos danos dos erros do médico, do que do hábito crescente de desacatar as ordens da autoridade no assunto. Ou que procurar ser mais sábio que as leis é explicitamente proibido pelos códigos de lei mais aprovados. No que diz respeito às leis, é provável que tal discussão seja suficiente. Quanto às testemunhas, são de dois tipos. As testemunhas antigas e as recentes. Entre estas últimas, algumas partilham dos riscos do acusado, enquanto outras não. Por testemunhas antigas entendo os poetas e as demais. As personalidades cujos juízos são do conhecimento de todos. Por exemplo, os atenienses apelaram para o testemunho de Homero por ocasião de um desentendimento em torno de Salamina. E os habitantes de Tenedos, não há muito tempo, recorreram ao testemunho de Periandro e de Corinto em sua disputa com os sigianos. Cleofonte, discursando contra Critias, fez uso dos dísticos elegíacos de Solon para censurar Critias no que tocava a dissolução. De longa data da família deste, pois, caso contrário, Solon jamais teria dito. Ordenai ao ruivo Critias que obedeça a seu pai. A essas testemunhas dizem respeito a acontecimentos passados. No que tanja aos acontecimentos futuros, recorre-se aos intérpretes dos oráculos. Como Temistocles, que, persuadido de que o devia lutar no mar, enfrentando a frota inimiga, citou o oráculo da muralha de madeira. Também os provérbios, como já foi dito, constituem testemunhos ou evidências. Assim, se desejamos aconselhar alguém a não contrair a amizade com um velho, invocamos o testemunho do provérbio Nunca sejas bondoso com um velho. Do mesmo modo, caso se deseje aconselhar a eliminação dos filhos de pais que foram mortos, cita-se o seguinte adagio. Tolo aquele que, após matar o pai, deixa seus filhos para vingá-lo. Testemunhas recentes são pessoas conhecidas que declararam suas opiniões acerca de algum assunto polêmico. Essas opiniões servirão de respaldo para aqueles que polemizarão posteriormente sobre os mesmos pontos. Assim, Eubulo utilizava nos tribunais, opondo-se a cáris. A resposta que Platão dera a Arquíbeo, ou seja, tornou-se costume irregular. Nesta cidade confessar os próprios vícios. A esta classe pertencem os que partilhariam os riscos do acusado em caso da evidência por eles apresentada ser considerada falsa. As testemunhas recentes só têm uma utilidade. Qual, seja, estabelecer que um fato tem ocorrido ou não, ocorreu ou não, ocorreu. Entretanto, no que diz respeito à qualidade da ação, digamos se é justo ou injusta, útil ou inútil, seu testemunho não tem validade alguma. Neste aspecto da qualidade, é a opinião daqueles cujo testemunho está distanciado da causa que realmente conta ou que tem maior peso. As mais confiáveis testemunhas são as antigas, visto que são incorruptíveis. Ao lidar com a evidência das testemunhas, os seguintes argumentos revelam-se úteis. Se não se dispõe de testemunhas, deve-se argumentar que os juízes têm que decidir a partir do que é provável, que isso significa julgar. Conforme a consciência, que a probabilidade não pode se deixar corromper pelo suborno, e que jamais a probabilidade foi pega em flagrante. Perjúrio. Ao contrário, quando se dispõe de testemunhas, e o adversário não, pode-se argumentar que probabilidades não cabem à justiça e que não. Se teria sequer necessidade de evidência das testemunhas se os discursos bastassem para descobrir a verdade. Os testemunhos podem referir-se tanto a nós quanto ao nosso adversário, tanto a questões factuais do próprio caso quanto a questões do caráter pessoal dos litigantes. Assim, evidencia-se que em nenhuma circunstância nos faltará um testemunho útil, na hipótese de não dispormos de nenhum testemunho no que toca ao próprio caso, que nos favoreça ou desfavoreça o adversário. Sempre disporemos, ao menos, da questão dos costumes para demonstrar nossa honestidade e a desonestidade de nosso adversário. Quanto a outros aspectos que tocam a testemunha, se é amigo, inimigo ou pessoa neutra, ou se tem boa uma reputação, ou nem uma nem outra, ou outras distinções desse já ex, é necessário recorrer aos mesmos lugares comuns dos quais extraímos igualmente os intimemas. No que respeita aos contratos, a argumentação com base em seu uso, pode ser empregada na medida em que aumente ou diminua a importância e credibilidade deles. Deve-se procurar aumentar sua importância e credibilidade se isso nos favorecer, e procurar diminui-las se favorecerem nosso adversário. A fim de estabelecer o crédito que se deve, ou não conceder aos contratos, o procedimento é precisamente idêntico. Aquele que indicamos para o trato das testemunhas, pois o crédito a ser atribuído a contratos depende do caráter dos que os assinaram ou que tem a sua custódia. Uma vez o contrato seja reconhecido como autêntico pelas duas partes, devemos insistir na sua importância se ele der respaldo ao nosso caso. É possível argumentar que o contrato é uma lei, ainda que particular é parcial, que apesar do contrato certamente não conferir autoridade às leis, estas realmente conferem autoridade ao contrato feito de acordo com a legalidade, e que a própria lei como um todo é uma espécie de contrato, de modo que todo aquele que desobedece e desconsidera o contrato está fazendo o mesmo com a própria lei. Argumentar-se-á também que a maioria dos negócios, nomeadamente os que são voluntários, ocorrem através dos contratos, de sorte que se estes perderem sua validade e força de obrigatoriedade, todo o comércio entre os seres humanos deixará de existir. Não é difícil descobrir os demais argumentos adequados da Sinaip. Se o contrato mostra-se desfavorável a nós e favorável ao adversário, são úteis. Neste caso os argumentos adequados para opor-se a uma lei que nos é contrária. Não seria absurdo pensar que podemos não obedecer as leis, quando são mal feitas e quando os legisladores se enganam, e nos crermos, obrigados a respeitar contratos celebrados em idênticas condições? Argumentaremos também que o juiz, como aquele que é arbitra, é quem delibera e distribui a justiça, não lhe competindo, portanto, indagar pelo significado das cláusulas de um documento, mas sim descobrir onde reside. A justiça propiciar uma solução mais justa, e que impossível destruir o justo seja por fraude, seja por coação, uma vez que ele é conforme a natureza, ainda que certas convenções possam extrair sua origem da fraude e da coação, um dos contratantes passando a ser vítima de uma ou de outra. Por outro lado, é preciso verificar se os contratos contrariam alguma lei comum ou lei escrita do Estado a que pertencemos ou de outro, e se contradiz qualquer outro contrato anterior ou posterior, argumentando que o posterior é o contrato válido, ou então que o anterior mostrava-se correto, enquanto o posterior, fraudulento, empreendendo uma ou outra argumentação dependendo do que nos convém. Além disso, precisamos considerar a questão de utilidade, observando se o contrato opõe-se ou não ao interesse dos juízes, e considerar outros aspectos semelhantes, que não são difíceis de serem captados na óbvia linha de argumentação. As confissões obtidas mediante tortura constituem uma forma de testemunho particular que parece inspirar confiança e a que se atribui, a milho de grande importância, porque tais confissões provém de uma coação. Neste caso, mais uma vez, não é difícil apontar os meios disponíveis a serem empregados. Se as confissões nos são vantajosas, podemos aumentar seu valor declarando o que são os únicos a testemunhos verídicos de que, dispomos, são-nos contrárias e favoráveis à parte adversária. Podemos refutá-las condenando em termos gerais a confissão sob tortura, e dizendo a seguinte verdade. Todos sendo submetidos à coação, aqueles que sofrem a tortura expressam tanto o falso quanto o verdadeiro, já que enquanto uns obstinam sem não dizer a verdade, outros mentem facilmente na esperança de ver seus sofrimentos abreviados. Na argumentação, devemos ser capazes de citar casos que sejam familiares aos juízes, em que tais fatos realmente ocorreram. No que toca aos juramentos, é possível distinguir quatro casos. Alguém pode o tanto fazer quanto aceitar um juramento, ou nem uma coisa nem outra, ou uma coisa mas não a outra. Isto é, pode fazer um juramento mas, não aceitar um, ou aceitar um juramento, mas não fazer um. Há também, um outro caso a ser admitido. A situação que surge quando um juramento já, foi feito por esse mesmo alguém ou por seu adversário. Recusa-se fazer um juramento sob o argumento de que as pessoas, incorrem facilmente em perjúrio, e que, se o adversário jurar, se perderá o, dinheiro, ao passo que, se ele não o fizer, se pensará que os juízes o, condenarão, argumentar-se-á adicionalmente que se prefere o risco de um, veredicto desfavorável, uma vez que se confia nos juízes, mas não no, adversário. Recusa-se aceitar um juramento argumentando-se que o juramento é, sempre feito por dinheiro, que para fazê-lo bastaria ser um patife, pois de, fato mais vale agir como um patife por alguma coisa do que por nada. Já, que jurando obter-se-á alguma vantagem, ao passo que, ao se recusar a fazê-lo, nada se terá. Assim, a nossa recusa, argumentar-se-á, deverá ser, atribuída a nossa virtude e não ao receio de incorrermos em perjúrio. Aqui, será conveniente recorrer às palavras de Xenoafanes, segundo o qual a, provocação não é justa quando um ímpio provoca uma pessoa pia, como, um homem forte que desafiasse um homem fraco a atacá-lo ou a ser atacado por ele. Em caso da aceitação de um juramento, pode-se argumentar que se deposita confiança na própria virtude, mas que se desconfia daquela do adversário. E, invertendo o teor das palavras de Xenoafanes, que o justo é o ímpio aceitar o juramento da parte adversária. Se a pessoa pia se dispuser a jurar, não seria extraordinário recusar-se a jurar em uma questão em que, se requer que os juízes devam prestar juramento antes de julgar, caso aceitemos o juramento da parte adversária, podemos argumentar que a piedade nos dispõe a confiar o caso aos deuses, que nosso adversário não deveria desejar outros juízes além de si mesmo, uma vez que deixamos a decisão em suas mãos, e, enfim, que seria absurdo nosso adversário recusar-se a jurar sobre a questão, quando exige o juramento dos outros. Tal como vimos claramente como argumentar, em cada caso, separadamente, também vimos como argumentar quando se apresentam em duplas. Por exemplo, se nos dispomos a jurar e a não aceitar o juramento da parte adversária, ou se aceitamos o juramento da parte adversária e não fazemos o juramento, finalmente, se assentimos com ambas as coisas, ou se não admitimos nenhuma nem outra, serão necessariamente combinadas as observações que fizemos e, por via de consequência, inclusive, os discursos que pronunciaremos serão produtos de tais princípios. Se fizemos antes um juramento que se opõe ao que fazemos agora, argumentaremos que não existe perjúrio, uma vez que só se comete injustiça voluntariamente, que cometer perjúrio incorra no injusto, mas que não se age voluntariamente quando se é presa da violência e da fraude alheias. A conclusão, devemos argumentar, que nos cabe tirar é, que o perjúrio está na intenção e não nas palavras. Contudo, se foi a parte adversária que prestou um juramento contrário ao que presta agora, argumentaremos que, faltando ao seu juramento, ela põe tudo a perder, razão pela qual só se aplicam as leis após ter jurado observá-las. Insistem, os meus adversários que vós, os juízes, devem se conformar ao juramento que fizestes, e, no entanto, não vos conformareis aos juramentos deles. E isso basta quanto aos meios de persuasão que independem da arte. Acabamos de examinar as fontes das quais extrair os argumentos para aconselhar ou desaconselhar, para realizar a censura ou elogio e para executar a acusação ou a defesa. Vimos igualmente as opiniões e as proposições que são úteis para os meios de persuasão nessas áreas. É a partir dessa matéria e dessas fontes que construímos os intimemas que se referem, por assim dizer particularmente, a cada gênero de discurso. Ora, porquanto a arte retórica tem por objetivo um julgamento, existindo para afetar a tomada de decisões, com efeito os ouvintes decidem entre um orador deliberativo, político, e outro. E a sentença do tribunal também é uma decisão imperioso não se limitar a terem vista os meios de tornar o discurso demonstrativo e persuasivo. É igualmente necessário que o próprio orador manifeste-se em uma determinada e adequada disposição de espírito e a inspire no juiz, ou seja, nos ouvintes, a quem cabe decidir, para suscitar confiança é muito importante, sobretudo na oratória deliberativa, mas também na oratória forense, que o orador se mostre em uma adequada disposição de espírito, leve a crer que a experimentem em relação aos ouvintes e, reciprocamente, os encontre em uma disposição idêntica em relação a ele próprio, que a própria disposição de espírito do orador deva aparecer como adequada especialmente importante no discurso deliberativo, político, e que os ouvintes devam encontrar-se na conveniente disposição de espírito revela-se mais importante nos discursos forenses, judiciários, com efeito, quando as pessoas mostram-se amigáveis e tranquilas, abrigam certos pensamentos, ao passo que, quando experimentam hostilidade ou irritação, ou pensam algo totalmente distinto ou pensam mesmo, mas com diferente intensidade, quando mostram-se amigáveis como o indivíduo que se apresenta diante delas para ser julgado, sua impressão é que ele pouco fez de culposo, se é que fez alguma coisa de culposa, quando sentem onimosidade em relação a ele, sua impressão é exatamente a oposta, por outro lado, alimentam o desejo e a expectativa de alguma coisa, se o que esperam é agradável, lhes parecerá que deverá realizar-se ser algo benéfico, a disposição é de indiferença ou mau humor, o oposto é que ocorrerá, a confiança suscitada pela disposição do orador provém de três causas, as quais nos induzem a crer em uma coisa independentemente de qualquer demonstração, a prudência, a virtude e a benevolência, afirmações falsas é, maus conselhos devem-se à falta de uma ou mais dessas três qualidades, oradores formam opiniões carentes de veracidade dada a falta de prudência, ou formam opiniões verdadeiras, mas devido à sua falha moral, não dizem o que realmente pensam e que lhes parece bom, ou, finalmente, embora prudentes e honestos, falta-lhes benevolência, esta má disposição, para com os ouvintes podendo levá-los a não recomendar o que sabem ser o melhor curso de ação a ser adotado, não existem outras causas senão essas, conclui-se que todo aquele que é considerado detentor de todas essas qualidades, que atuam como causas, suscitará confiança em sua audiência, quais os meios de aparentar prudência e honestidade, devem ser extraídos, da análise que realizamos da virtude, o meio de estabelecer a própria virtude é o mesmo para estabelecer a virtude de outrem, cabe-nos agora discutir as paixões ou emoções, das quais, forçosamente fazem parte a amizade e a benevolência, as paixões, emoções, são as causas das mudanças nos nossos julgamentos e são, acompanhadas por dor ou prazer, são elas, a cólera, a compaixão, o medo é, outras paixões semelhantes, bem como seus contrários, no que tange a cada paixão, convém distinguir três coisas, se tomarmos, por exemplo, a cólera, começaremos por investigar qual é a disposição da pessoa que se encolheriza, com que pessoas ela geralmente se encolheriza e quais os motivos que induzem a cólera, não basta conhecer um ou dois desses aspectos, pois se não conhecermos os três seremos incapazes de suscitar a cólera no auditório, o mesmo é válido no que respeita as demais paixões ou emoções, tal como distinguimos e fixamos para as matérias já tratadas um elenco de proposições, faremos o mesmo neste caso na análise do tema que se nos apresenta, é possível definir a cólera como uma inclinação penosa para uma, manifesta a vingança de um desdém manifesto e injustificável de que nós, mesmos ou nossos amigos, fomos vítimas, se a cólera for isso que supomos, que seja, sempre será necessariamente experimentada contra um indivíduo particular, por exemplo contra Cleonte, mas jamais contra o ser humano em geral, é necessariamente experimentada por que uma outra pessoa fez, ou tensionou fazer algo a nós ou algum de nossos aficionados, todo sentimento de cólera, embora de natureza penosa, é sempre acompanhado de um certo prazer no antegoso da expectativa da vingança, com efeito, sente-se prazer em pensar que se obterá o objeto do próprio desejo, é ninguém, de resto, desejo que lhe parece impossível conseguir, mas, somente o que se lhe afigura é obtenível, assim, o poeta, referiu-se com propriedade à cólera, ponto é ela muito mais doce do que o favo de mel que, com doçura goteja, quando se derrama no peito dos homens, um certo prazer acompanha a cólera, também porque a vingança povoa, nossos pensamentos e as imagens evocadas produzem prazer, tal como as, imagens dos sonhos, o desdém expressa uma opinião sustentada ativamente em relação a, algo que evidentemente carece de importância e não merece consideração, julgamos que coisas boas, bem como as más, têm efetiva importância, merecendo a nossa atenção, pensamos o mesmo das coisas que tendem a, produzir essas primeiras, pelo contrário, as coisas que não exibem tal, tendência ou que apresentam escassamente são julgadas por nós, destituídas de importância e, portanto, com elas não nos importamos, o desdém assume três formas, o desprezo, a malevolência e a insolência, o desprezo é uma espécie de desdém, indiferença, sentimos desprezo pelo, que julgamos sem importância, que é exatamente aquilo que nos causa, indiferença, a malevolência é outra forma assumida pelo desdém e consiste, em criar entraves para os desejos alheios, não para tirarmos proveito da situação, mas para que a vítima de nossa ação não obtenha nenhum, proveito, o desdém reside no fato de não visarmos a nada que contemple, nosso interesse, fica evidente que não pensamos nem alimentamos, qualquer suspeita de que a pessoa que é objeto de nossa malevolência, pode nos prejudicar, pois se assim fosse experimentaríamos medo, relativamente a ela, e não desdém, tampouco pensamos que possa nos, prestar algum serviço que vale a pena, caso em que estaríamos cogitando, torná-la nossa amiga, a insolência também é uma forma de desdém, indiferença, na medida em que consiste em dizer e fazer coisas que, prejudicam e afligem nossa vítima e que, sobretudo, a humilham, na insolência não se busca qualquer proveito pessoal, e tampouco qualquer, acerto, visa-se apenas a própria satisfação, de fato, quando se recorre a, represálias, não se trata de insolência, mas de vingança, a causa do prazer, fluído pelo insolente, a imaginar-se como sendo muito superior aos outros, ao maltratá-los, daí jovens e pessoas ricas terem propensão para a, insolência, julgam que a manifestação de insolência, de sua parte, os torna, superiores, por outro lado, a insolência objetiva de famar os outros, ou seja, subtrair a honra que lhes é devida, desonrar é desdenhar, e, de fato, o que, não é digno de qualquer consideração, que é desprovido de qualquer, importância não atrai respeito algum, seja no bem ou no mal, é isso que, leva aqueles, em sua ira, a bradar, ponto, tomou um prêmio que me coube para se desonrou-me, é, ponto, como se fosse um estranho de toda honra destituído, ponto, dando a entender que era isso que motivava sua ira, pensamos que, uma grande consideração nos é devida da parte daqueles a que nos são, inferiores quanto ao nascimento, o poder, a virtude e, em geral, em todas as, esferas em que apresentamos superioridade, por exemplo, no tocante às, riquezas, o rico em relação ao pobre, na oratória, o homem eloquente em, relação ao que carece de toda capacidade de discursar, o governante em, relação ao governado, e aquele que se julga digno de governar, relativamente àquele que merece ser governado, daí se ter afirmado, ponto, grande é a cólera dos reis que descendem de Zeus poderoso, é, ponto, mas persistiu seu rancor por muito tempo, o ressentimento ou indignação provém desse sentimento de, superioridade, exigimos respeito igualmente daqueles que, segundo nós, nos devem tratar bem, posto que são pessoas que tratamos bem no passado é, continuamos a tratar bem, ou que nos predispomos, no presente e no, passado, a tratar bem, quer pessoalmente, quer através de nossos amigos, quer através de terceiros a nosso pedido, com base no exposto, evidencia-se com que disposição de espírito, com quais indivíduos e por quais motivos as pessoas encolherizam-se, encolherizamos-nos quando experimentamos aborrecimentos ou pesares, eis a, disposição de espírito, é nessa condição que alguém sempre deseja alguma, coisa, um indivíduo pode opor-se diretamente aos nossos desejos, impedindo-nos, por exemplo, de beber quando estamos sedentos, ou, indiretamente, o resultado sendo visivelmente idêntico, conduzem-nos a, cólera ao nos criar obstáculos, ou não nos prestarem qualquer auxílio, ou, nos contrariarem de qualquer maneira, quando nos encontramos nessa, disposição, os doentes, os pobres, os amantes, os sedentos, em síntese, os que têm seus desejos contrariados e não satisfeitos, são irascíveis e, facilmente propensos acessos de cólera, que são principalmente dirigidos, contra aqueles que tratam desdenhosamente, o estado em que se encontram, assim, uma pessoa enferma encolheriza-se pela, desconsideração a sua enfermidade, um indivíduo pobre, por sua pobreza, não ser objeto de consideração, aquele que trava uma guerra, pela, indiferença de que é objeto essa guerra, o amante, pela indiferença com que, tratam o seu amor, o mesmo aplicando-se também a outros casos, no que, concerne a cada um de nós, a paixão que nos domina, prepara o caminho, para a nossa forma particular de cólera, encolherizamo-nos também quando, os acontecimentos contrariam e frustram nossas expectativas, a adversidade, totalmente inesperada é particularmente dolorosa, tanto quanto a realização, totalmente inesperada de nossos desejos, é especialmente prazerosa, pelo exposto, indica-se com clareza quais estações, tempos, disposições e períodos da vida incitam-nos a cólera, e em quais lugares é, quais momentos a elas somos conduzidos, e quanto mais essas condições, encontram acolhida em nós, mais nos predispomos a cólera, portanto, os, que se acham nessas condições, é que são excitados a cólera, os indivíduos com os quais nos encolherizamos, são os que riem, zombam, e gracejam de nós, pois essa sua conduta insolente, nos ultraja, encolherizamo-nos igualmente, com aqueles que nos causam todas as ofensas, que tem a marca da insolência, tais ofensas, são necessariamente as que não, tem nem com um vingativo, nem trazem proveito aos que as cometem, já que, nesse caso, mostram-se bastante inspiradas, pelo desejo do insolente de, insultar, nossa cólera volta-se também, contra aqueles que se revelam, maledicentes em relação a nós, e desdenham o que constitui o objeto, principal de nossos esforços, por exemplo, os que um se obterá, reputação de filósofos, encolherizam-se com os que desprezam esse propósito, e sua filosofia, os que se orgulham de sua boa aparência, com os que, desprezam sua aparência, o mesmo se aplica aos outros casos, sentimos-nos, especialmente encolherizados nesse sentido, e no que toca a tais qualidades, se, suspeitamos que não as possuímos totalmente, ou em um grau considerável, ou que é isso que as pessoas, pensam sobre nós, isso porque, quando, estamos convictos de que somos plenos detentores, das qualidades que, constituem para nós o objeto dos gracejos, somos capazes de ignorá-los, por, outro lado, nos encolherizamos mais com nossos amigos, do que com outras, pessoas, pois julgamos que os primeiros, devem nos tratar bem e não mal, encolherizamos-nos contra os que costumavam nos honrar, e nos considerar, se ocorre uma mudança, e eles passam a ter uma atitude diferente conosco, pensamos então que nos desprezam, pois caso contrário, nos tratariam, como antes, contra os que não retribuem os benefícios, que lhes fazemos, ou, que não os devolvem adequadamente, ou contra os que contrariam nossos, desígnios embora sejam nossos inferiores, visto que todos que assim agem, parecem manifestar desprezo por nós, aqueles que nos contrariam parecem, julgar-nos inferiores a eles próprios, e os que não retribuem nossos, benefícios parecem julgar que esses benefícios foram feitos por inferiores, e encolherizamos-nos, sobretudo, com pessoas que para nós são, insignificantes se manifestam qualquer desdém em relação a nós, posto que, supomos que a cólera provocada pelo desdém, é sentida por pessoas que não, tem como justificar o seu desdém por nós, e nossos inferiores não gozam, dessa justificação, por outro lado, encolherizamos-nos com amigos que não, nos bem dizem ou não nos tratam bem, ou nossa cólera ainda é maior com, eles se fazem absolutamente o contrário, ou se não notam nossas, necessidades, o que ocorre na peça de Antifon, na qual Plexipus, encolherize-se com meleagro, essa falta de percepção é um sinal de, desdém, pois não deixamos de perceber as necessidades daqueles com os, quais nos importamos, contra os que se regozijam com nossas infelicidades, e que, geralmente, mostram-se imperturbáveis ante nossos infortúnios, com, refeito, isso indica hostilidade ou desdém, contra os que não se preocupam, em nos causar sofrimento, razão pela qual também nos encolherizamos, com os portadores de mais notícias, e contra os que dão ouvidos a histórias, a nosso respeito ou se mantém observando nossas imperfeições, comportamento de pessoas que nos desdenham ou nos odeiam, já que, aqueles que nos amam partilham de todas as nossas dores e incomoda a, todos ver as próprias fraquezas como objeto de observação, ademais, contra os que nos desdenham na presença de cinco classes de pessoas, a, saber, nossos rivais, indivíduos que admiramos, indivíduos que gostaríamos, que nos admirassem, aqueles que respeitamos, aqueles que nos respeitam, se desdenhando-os diante de tais pessoas, a qual ele em nós despertada revela-se, especialmente intensa, contra também os que desdenham seres que seria, desonroso não protegermos, tais como nossos pais, filhos, esposas ou, aqueles que dependem de nós, contra aqueles que não retribuem um, favor, pois neste caso o desdém é contra as conveniências injustificável, contra os que se mostram irônicos quando falamos sério, pois essa atitude é, indício de desdém, contra os que nos tratam menos bem do que todas as, outras pessoas, esta atitude leva-nos a crer que não nos julgam, merecedores dos bons tratamentos dos quais todos os outros são, merecedores, o que é aparentado ao desdém, também o esquecimento é, capaz de provocar a cólera, como quando nossos nomes são esquecidos, por mais insignificante que isso pareça ser, de fato, o próprio esquecimento, já parece ser um indício de desdém, já que se origina da indiferença ou, descaso, o que se identifica com o desdém, a indicamos as pessoas com as quais nos encolherizamos, a, disposição de espírito em que experimentamos a cólera, e os motivos que, nos levam a experimentá-la, é evidente que o orador, através de seu, discurso, deve colocar seus ouvintes na disposição de espírito dos que se, predispõe uma cólera, deve, igualmente, mostrar que os adversários são os, responsáveis pela causa da cólera e que se assemelham aqueles com os, quais nos encolherizamos, como encolherizar-se é o oposto de tranquilizar-se, e a cólera, o oposto da, tranquilidade, é preciso ainda explicar em que disposição de espírito, com, quem e por quais motivos mostramos tranquilidade, definimos, hipoteticamente, que a tranquilidade é um restabelecimento ou estado, normal, ou um apaziguamento da cólera, se nos encolherizamos com quem, nos desdém e se o desdém, indiferença, constitui um ato voluntário, fica, patente que mostramos tranquilidade diante daqueles que nada fazem de, semelhante, ou que agem, ou parecem agir, involuntariamente, diante, daqueles que pretenderam o contrário do que realmente fizeram, diante, daqueles que nos tratam como tratam a si mesmos, uma vez que se supõe, que ninguém desdenha a si mesmo, diante daqueles que admitem seus erros, e se desculpam, pois aceitamos como uma satisfação o desprazer punitivo, que experimentam por seu ato, o que faz cessar nossa cólera, A punição dos servos constitui essa situação, quando nos contradizem e negam suas faltas, os fazemos sofrer uma punição mais rude, ao passo que se reconhecem que, a punição é merecida, a cólera se dissipa, a razão é que é impudente, negar o que é evidente, e impudência demonstra simultaneamente desdém, e desprezo, consequentemente, votar profundo desprezo a uma pessoa é, idêntico a não ter por ela qualquer respeito, experimentamos tranquilidade, também diante daqueles que se humilham perante nós, e não nos contradizem, porque parecem com isso admitir sua inferioridade, relativamente a nós, ora, inferiores sentem medo e ninguém desdém a a pessoa de que tem medo, uma prova patente de que a cólera se dissipa, diante dos que se humilham aos cães não morderem as pessoas quando, estas se sentam, também nos tranquilizamos com pessoas que se, comportam seriamente face a nossa seriedade, pois, longe de nos desprezar, tratam-nos com seriedade, tranquilizamos-nos igualmente com indivíduos, que nos prestaram mais serviços do que nós a eles, com os que têm, necessidade de nós e nos imploram, pois com isso demonstram mais, humildade, com os que não recorrem a insultos, a zombaria e ao descaso, com ninguém, ou, ao menos, com pessoas de bem ou as que conosco, assemelham-se, geralmente, para descobrir a fonte da tranquilidade, faz-se necessário tomar o oposto do que se produz na cólera, mostramos, tranquilidade, ou seja, não nos encolherizamos com pessoas que tememos ou, respeitamos, quando nos achamos nessa disposição, não nos, encolherizamos, porquanto é impossível experimentar concomitantemente, temor e cólera, por outro lado, não sentimos cólera alguma, ou, relativamente pouca, com aqueles que fizeram o que fizeram movidos, pela cólera, não sentimos que assim agiram pelo desejo de nos desdenhar, pois ninguém tomado pela cólera desdém alguém, uma vez que o desdém, é indolor, balpasso que a cólera é penosa, tampouco ficamos irados, com os indivíduos que nos respeitam, enfim, é evidente que somos tomados de tranquilidade ao nos, encontrarmos nas disposições opostas as que provocam a cólera, por exemplo, quando nos divertimos, rimos ou festejamos, quando vivemos dias, de felicidade, saboreamos o êxito de um empreendimento, quando gozamos, da abundância, em síntese, quando estamos livres do sofrimento, em um, estado de prazer desprovido de insolência, ou de esperança que conduz à, indulgência, também quando o tempo escoou e nossa cólera não é mais, nova, visto que o tempo dá um fim à cólera, por outro lado, a vingança, antes infligida a uma pessoa, determino cessar de uma cólera ainda mais, intensa e experimentada por uma outra pessoa, assim, Filócratis, constatando a cólera do povo contra ele, respondeu com acerto a pergunta, por que não te defendes? Ao declarar não chegou ainda a hora, mas, quando farás? Traço, foi a pergunta imediata, quando vir alguém mais ser, acusado, traço, foi sua resposta, a tranquilidade realmente chega quando, esgotamos nossa cólera sobre uma outra pessoa, isso sucedeu com Ergófilo, quer dizer, embora o povo estivesse mais irritado com ele do que com, Calístenes, absorveu o porquê já havia condenado Calístenes à morte no dia, anterior, Também a tranquilidade nos envolve quando condenamos o responsável por nossa cólera, ou quando os indivíduos que a motivaram, padeceram um tratamento pior do que aquele que lhes teríamos infligido, ao experimentarmos a cólera, pensamos com isso ter obtido algum tipo de vingança, tranquilizamos-nos, ademais, quando pensamos ter cometido uma injustiça e somos punidos justamente, pois nesta situação não pensamos, mas que sofremos injustificadamente, o que tem a ver, como dissemos, com o caráter da cólera, assim, convém começar por reprimendas, pois os próprios escravos indignam-se menos quando lhes chamamos a atenção, antes de serem efetivamente castigados, tranquilizamos-nos, inclusive, ao pensar que o causador de nossa cólera não perceberá que é punido por nossa, causa e devido à forma que nos tratou, a cólera tem em vista somente o, particular, como se pode depreender claramente de sua definição, daí o poeta ter escrito com acerto, ponto diz que é Odisseu, o destruidor de cidades, ponto sugerindo que Odisseu não teria sido vingado a menos que o Cíclope, percebesse por quem e por que fora cegado, portanto, não nos, encolherizamos com ninguém que seja incapaz de estar ciente de nossa, cólera, além do que nossa cólera desvanece relativamente a pessoas que, morreram, pois sentimos que o pior lhes ocorreu, e que não sentirão nem sofrimento nem qualquer outra coisa que nós, em nossa cólera, visávamos fazê-los sentir, assim, o poeta teve razão de fazer dizer, com a finalidade, de pôr um fim à cólera de Aquiles contra Heitor morto, ponto insensível é a terra por ele maltratada em sua ira, fica evidente que, quando se deseja tranquilizar os ouvintes, é preciso, recorrer aos lugares comuns anteriormente indicados por nós, e colocar o auditório que pretendemos levar a tranquilidade às disposições, convenientes, apresentar-se a ele os indivíduos com os quais está irritado, ou como temíveis, ou como dignos de respeito, ou como benfeitores, ou, como pessoas que agiram involuntariamente, ou ainda como pessoas muito, angustiadas com o que fizeram, devemos nos referir agora às pessoas que se amam ou que se odeiam, e à, causa, de se amá-las ou odiá-las, mas principiemos por definir o que é, amor e amar, supomos que amar é querer para uma outra pessoa aquilo, que temos na conta de bens, e isso em vista de seu interesse e do nosso, cabe a nós, assim, na medida de nossas capacidades, agir no sentido, de obter para essa pessoa tais vantagens, por outro lado, é amigo aquele, que experimenta esse sentimento, ou seja, ama, e desperta o mesmo, sentimento em retorno, ou seja, é amado, aqueles que pensam, experimentar tal disposição entre os que consideram-se amigos, estabelecido, isso, é necessariamente um amigo aquele que compartilha e se regozija, com o bem que nos sucede e também compartilha o nosso lado do mal que, nos atinge, exclusivamente em função do benefício da pessoa amada, sem, qualquer outra motivação, o prazer resultante desse bem ou a dor que, resulta desse mal são os sinais da boa vontade de nosso amigo, uma vez que, todos nós alegramos-nos quando os fatos se realizam de acordo com nossa, vontade e expectativa, ao passo que nos amarguramos quando ocorre o contrário, somos também unidos pela amizade quando os bens e os males, nos são comuns, quando compartilhamos dos mesmos amigos e dos mesmos inimigos, segue-se necessariamente que a vontade é idêntica, assim, aquele que deseja para o ente amado que deseja para si mesmo, revela-se verdadeiramente seu amigo, ademais, nutrimos amizade por aqueles que nos trataram bem ou pelas, pessoas por quem zelamos, ou se assim agiram em grande escala, ou, prontamente, ou por ocasião de alguma particular crise, desde que tenha, sido em nosso próprio interesse, sentimos amizade também por aqueles que, pensamos que tem a predisposição de nos tratar bem e nos fazer o bem, que sejam incluídos, ademais, os amigos de nossos amigos e os que amam, as pessoas que amamos, os que são amados pelas pessoas que amamos, os que têm como inimigos os mesmos indivíduos que são nossos inimigos, que não gostam daqueles de quem não gostamos e que são odiados pelos que odiamos, todas essas pessoas parecem ter os mesmos interesses que nós, do que se conclui que desejam algo que para nós constitui um bem, que é, como dissemos, o que é próprio de um amigo, é fato que também, experimentamos o sentimento de amizade pelos que se dispõem a nos ajudar com seu dinheiro ou a segurança, a nossa segurança pessoal, razão, pela qual temos em grande estima as pessoas generosas, corajosas e justas, ora, consideramos como tais os que não vivem as expensas de outrem, classe a qual pertencem os que sobrevivem de seu próprio trabalho, entre os, quais sobretudo os agricultores e outros que elaboram com suas próprias mãos, também gostamos de pessoas moderadas e sobres, porque, costumam ser justas, e pela mesma razão, aqueles que cuidam de seus próprios negócios, aqueles dos quais queremos ser amigos, desde que, queiram o mesmo, são estes aqueles cujo mérito reside na virtude, os que, gozam de boa reputação, quer junto a todos, quer junto aos mais excelentes, quer junto àqueles que admiramos ou que nos admiram, são também, objeto de nosso amor, os que nos proporcionam companhia agradável, classe, na qual estão os indivíduos bem-humorados, os que não procuram censurar, nossas faltas e que não se revelam nem ambiciosos nem polêmicos, todos, os que possuem esses defeitos são combativos, e aqueles que nos combatem, parecem acalentar vontades que se opõem às nossas, amamos os que têm, tato para gracejar e suportar gracejos, pois em ambos os casos eles visam ao, mesmo objetivo de seu interlocutor, pois são capazes tanto de ouvir o, gracejo quanto de gracejar na devida medida, apreciamos igualmente os, que elogiam nossas qualidades e, sobretudo, as qualidades das quais, receamos não ser efetivos detentores, os que zelam por sua baparência, são aceados e ciosos de seus modos em geral, os que não tendem a nos, censurar, nem nossos erros, nem os benefícios com os quais nos, contemplaram, pois ambas essas censuras indicam uma tendência a nos, tornar alvos de acusação, os que não retém a lembrança dos maus, tratamentos e não guardam rancor, mesmo tendo motivos para isso, e que se, reconciliam facilmente, de fato, de nossa parte acreditamos que, no que, nos diz respeito, eles se comportarão como presumimos que se comportam, com os outros, os que não são maledicentes e que não estão nem, interessados nas falhas alheias, incluindo as nossas, mas somente nas, qualidades, que é a atitude do homem de bem, os que não nos contrariam, quando estamos encolherizados ou quando estamos preocupados, pois um, comportamento oposto a isso seria provocativo, os que exibem em, quaisquer circunstâncias, no que nos concerne, uma disposição a nos, apreciar, do que são exemplos nossos admiradores, os que nos tem como, honestos ou os que presam nossa companhia, os que se sensibilizam, sobremaneira com as qualidades, nas quais queremos especialmente ser, admirados, tidos em apresso ou apreciados, os que nos assemelham e que se, devotam as mesmas ocupações que nós, contanto que não nos atrapalhem e é, não extraiam sua subsistência da mesma fonte que nós, pois então seria o, caso de oleiro contra oleiro, os que alimentam desejos idênticos aos, nossos, desde que possamos compartilhar de sua satisfação, pois, se assim, não for, incorreremos no mesmo problema anterior, aqueles com os quais, relacionamos-nos em tais termos que, ainda que respeitemos suas opiniões, não somos constrangidos em enrubecer diante deles, por fazer o que é, convencionalmente errado, os que nos provocam vergonha, quando, cometemos atos verdadeiramente incorretos, aqueles cuja consideração, buscamos, aqueles com os quais desejamos rivalizar, sem que essa, rivalidade degenere em inveja, são por nós apreciados e desejaríamos fazer, deles nossos amigos, o mesmo vale relativamente àqueles com os quais, colaboramos voluntariamente para que obtenham benefícios para si, contanto que isso não acarrete para nós maiores males, são também objeto, de nosso amor, os que se mostram nossos amigos, quer estejamos, presentes ou não, o que leva, inclusive, todos a sentirem amizade por, aqueles que conservam o sentimento de amizade e lealdade com seus, amigos mortos, conquistam também o amor das pessoas, aqueles que são, ternamente apegados a seus amigos e que não os abandonam jamais, sobretudo quando enfrentam problemas, com efeito, de todas as pessoas de, bem, as que mais amamos são as que se destacam como amigas, isto é, possuem o mérito de saber amar, queremos bem igualmente os indivíduos, que são honestos, sinceros conosco, inclusive os que chegam a nos falar, de seus pontos fracos, já dissemos que com nossos amigos não nos, envergonhamos de atos que são tidos por errados apenas pela opinião geral, e o fato de, ao contrário, nos envergonharmos é sinal de que não os amamos, com efeito, conclui-se que se não nos envergonhamos diante deles por, faltas condenadas somente pela convenção é como se efetivamente os, amássemos, amamos, ademais, aqueles que não tememos em quem temos, confiança, pois não é possível que alguém realmente ame uma pessoa que, lhe inspire e causa temor, a amizade apresenta diversas formas, a saber, a camaradagem, a familiaridade, a afinidade e outras, de outra parte, há atitudes que, geram amizade, entre as quais a benevolência, os serviços prestados, espontaneamente sem terem sido solicitados e prestados sem alarde, o que, indica que foram prestados manifestamente pelo bem do beneficiado, excluindo absolutamente qualquer outro motivo, aí está claro que a amizade e o ódio devem ser analisados tomando, como referência os seus opostos, a amizade pode ser produzida por, cólera, descaso ou calúnia, ora, enquanto a cólera surge de ofensas feitas, contra a nossa pessoa, a amizade pode dispensar essas causas, de fato, podemos passar a odiar alguém simplesmente porque supomos que possui, este ou aquele caráter, a cólera sempre se dirige a indivíduos, digamos, cale-as ou sócrates, enquanto o ódio é dirigido também a classes de pessoas, todos odeiam ladrões e delatores, por outro lado, a cólera é curada com o, tempo, ao passo que o ódio é incurável, a cólera visa causar sofrimento, ao passo que o ódio visa causar dano, causar o mal, o indivíduo colérico, deseja que a pessoa que é objeto de sua cólera, sinta a opressão de seu, sentimento hostil, e que saiba quem é que experimenta essa cólera, quem, odeia não se importa com isso, ora, o que produz sofrimento sempre afeta, nossa sensibilidade, ao passo que os maiores males, a injustiça e a loucura, são os que menos afetam, de fato, a presença do vício não nos provoca, nenhum sofrimento, a cólera é acompanhada de dor, o ódio não, pois, aquele que se encolheriza, se irrita, se indigna, sofre, mas quem odeia não, por outro lado, o colérico, se presenciar os sofrimentos do seu desafeto, é, suscetível de experimentar alguma compaixão, quanto a quem odeia, em, hipótese alguma se compadecerá de alguém, que em alguma oportunidade, odiou, o que se explica pelo fato, de que o primeiro quer que o, responsável por sua cólera, experimente a sua cota de sofrimento, enquanto, o segundo quer a destruição, de quem odeia, das considerações aqui expostas, concluímos que é possível, demonstrarmos ou apurarmos, a efetiva amizade, ou efetiva inimizade, das, pessoas, se não são amigas ou inimigas, podemos mostrá-las como ser, se, afirmam ser uma coisa ou outra, podemos contestar essa afirmação, é, finalmente, se discutem motivadas pela cólera ou pelo ódio, podemos, encaminhar a ação ao princípio, cólera ou ódio, ao qual preferirmos, atribuir a discussão, na sequência indicaremos claramente o que e quem tememos, e também, em qual disposição de espírito tememos, definamos o medo como uma, forma de padecimento ou perturbação gerada pela representação de um mal, vindouro de caráter destrutivo ou penoso, de fato, há alguns males cuja, perspectiva não nos amedronta, dos que são exemplos em justiça e a, obtusidade, só tememos aquilo que pode nos causar profundos sofrimentos, e grandes perdas, inclusive nossa destruição, e mesmo isso somente se, parecerem não distantes, mas tão próximos a ponto de serem iminentes, o, fato é que não tememos o que está muito distante, do que a exemplo a, morte, todos sabemos que vamos morrer, mas isso não nos incomoda, porque a morte não apresenta uma proximidade ostensiva, se nossa, definição do medo for exata, o que necessariamente o produz será tudo o que, se afigura como detentor de um grande poder destrutivo e capacidade de, causar danos que terão como consequências profundos sofrimentos, Daí, os próprios sinais de tais coisas mostrarem-se temíveis, fazendo-nos sentir, que a própria coisa temível está próxima, e a aproximação do que tememos, é o que chamamos de perigo, inspiram-nos medo, ódio, inimizade, e a cólera daqueles que detêm, os meios de nos prejudicar, está claro que não dispõem para isso somente, da possibilidade como também da vontade de realizá-lo, de maneira que sua, ação é eminente, a injustiça que pode contar com os meios e poder para isso, pois é a escolha do homem bem justo que o torna injusto, a virtude, ultrajada detentora de meios, pois é evidente que jamais deixa de se vingar, quando pode, o que supomos lhe ser possível, o medo que suscitamos aos, que podem nos prejudicar de um modo ou outro, visto que tais pessoas, encontram-se necessariamente predispostas para agir nesse sentido, e, posto, que a maioria dos seres humanos tende a maldade, dominados pela cobiça, e covardes diante do perigo traço, é, de regra, algo temível está nas mãos de, um outro ser humano, o resultado é que, se fizemos algo horrível, os que, estão cientes disso nos atemorizam pelo pensamento que nos ocorre de que, podem nos denunciar ou nos abandonar, e tememos aqueles que podem nos, fazer mal quando estamos vulneráveis a eles, com efeito, os seres humanos, geralmente prejudicam os outros sempre que detêm o poder para isso, também são temíveis os que foram vítimas de injustiça ou que se creem, tais, pois estão constantemente atentos para uma oportunidade de se, vingarem, outros que constituem indivíduos a serem temidos são os que, cometeram injustiças e possuem poder e meios para agir, pois se, conservam, por seu turno, receosos de sofrer vingança, já mencionamos que, a injustiça ou perversidade dotada de meios e poder é temível, temíveis são, igualmente aqueles que competem conosco no caso de ser impossível que, os benefícios que eles e nós aspiramos pertençam simultaneamente a eles é, a nós, pois haverá guerra contínua entre nós e eles, igualmente tememos, aqueles que suscitam temor em pessoas mais poderosas do que nós, pois se, são capazes de ferir tais pessoas, de certo poderiam nos ferir ainda mais, facilmente, por idênticos motivos, tememos os que temem as pessoas mais, poderosas do que nós, certamente tememos aqueles que destruíram pessoas, mais poderosas do que nós, igualmente os que atacam pessoas mais fracas, do que nós, estes são temíveis ou desde já, ou quando tiverem aumentado, suas forças, entre os indivíduos aos quais causamos danos, que são, nossos inimigos ou nossos rivais, os mais temíveis não são os arrebatados é, francos, mas aqueles que nos tratam com brandura, que são fingidos é, inescrupulosos, de fato, nunca sabemos se estão prestes a nos atacar é, tampouco, se estão a uma distância segura de nós, todas as coisas temíveis, são ainda mais temíveis, se não nos proporcionarem uma chance de reparar, um erro, se essa reparação é absolutamente impossível, ou se depende, não de nós, mas dos outros, o mesmo vale com relação àquilo que não, admite nenhuma ajuda, ou uma ajuda difícil de ser prestada, a nos, expressarmos em termos gerais, é de se temer tudo o que, acontecendo ou, devendo acontecer aos nossos semelhantes, é passível de provocar, compaixão, o exposto acima indica, aproximadamente, as principais coisas que são, temíveis e as que efetivamente tememos, passemos agora a descrever os, estados em que se encontram aqueles que experimentam o medo, se o, medo for associado à expectativa de que algo destrutivo nos sucederá, ficará claro que todo aquele que acredita que nada lhe sucederá não, experimentará o medo, não temeremos acontecimentos que acreditamos, não poder nos atingir, nem pessoas que cremos serem incapazes de, provocar tais acontecimentos em nossas vidas, conclui-se que o medo é, sentido pelos que acreditam que algo provavelmente lhes acontecerá através, da ação e concurso de determinadas pessoas, de uma determinada forma é, em um determinado momento, as pessoas creiam não estar sujeitas isso quando estão, ou pensam, estar, em uma maré de prosperidade e felicidade, com o que tendem a comportar-se, diante dos outros, com insolência, desprezo e estovamento, a riqueza, o vigor físico, o grande número de amigos e o poder tornam-nos, assim, igualmente as pessoas que pensam ter experimentado todos os, revezes da sorte, e que permanecem insensíveis quanto ao futuro, semelhantes a homens que são açoitados até a morte, para experimentarmos, medo, e mister que continue existindo em nós alguma esperança de nos, safarmos da ameaça que gera nossa inquietação, a prova disso é que o, medo leva-nos a deliberar, quando ninguém delibera se a situação for, desesperada, assim, quando se mostra vantajoso, do ponto de vista de nossa, causa, incutir medo nos ouvintes, é necessário transportá-los para um estado, em que se creiam ameaçados por alguma coisa, destacando que isso ocorreu, com outros que eram mais fortes do que eles, e que está ocorrendo ou, ocorreu com pessoas como eles próprios, nas mãos de pessoas que não, faziam parte de sua expectativa, de uma forma inesperada e em, circunstâncias relativamente as quais pensavam estar protegidos, examinados a natureza do medo, aquilo que o gera e as diversas, disposições nas quais ele é experimentado, e nos possível também ver qual, e a natureza da confiança, em relação a quais coisas a sentimos e em quais, disposições somos levados a experimentá-la, a confiança é o oposto do, medo, e o que nos inspira a confiança é o contrário daquilo que gera o, medo, assim, a esperança acompanha a representação de que as coisas que, podem nos proporcionar seguranças tão próximas e que as temíveis estão, ausentes ou distantes, sentimos-nos confiantes se aquilo que é capaz de nos prejudicar está distante e o que pode nos manter seguros, próximo, se dispomos de meios ou auxílios isoladamente numerosos ou eficazes, ou conjuntes simultaneamente numerosos e eficazes, para reparar ou prevenir nossas faltas, se não cometemos injustiça contra outra pessoa nem a, sofremos nas mãos de outra, se não temos em absoluto rivais ou não, temos rivais expressivos, se estes últimos são nossos amigos ou nos, trataram bem ou foram tratados bem por nós, se as pessoas que se, beneficiam com as mesmas vantagens que nós são em maior número ou, mais poderosas do que nós, ou tanto uma coisa quanto outra ao mesmo, tempo, quanto a nossa disposição de espírito, experimentamos confiança se, acreditamos termos saído sempre bem e nunca termos sofrido revezes, ou, ter com frequência afrontando o perigo e dele haver escapado com, segurança, com efeito, há duas razões para os seres humanos enfrentarem o, perigo sem medo, ou nunca tiveram a experiência do perigo, e dos, de sabores que dele resultam, ou dispõem de meios para lidar com ele, assim, diante dos perigos do mar, alguns tem confiança no por vir porque, não conhecem por experiência em uma tormenta, outros porque a prática que, adquiriram com experiência lhes fornece os meios de enfrentar a, tormenta, também sentimos-nos confiantes quando constatamos que nossos, semelhantes, nossos inferiores ou aqueles que consideramos como, inferiores não tem nada a temer, ora, cremo-nos superiores em comparação, a uma pessoa quando a superamos em alguma coisa, ou a alguém mais, poderoso do que ela, ou a seus iguais, temos confiança se nos cremos, superiores aos nossos rivais na continuidade, e importância de vantagens que, tornam as pessoas superiores e inspiram temor nos outros, quais sejam, muito dinheiro, força física, e quantidade de amigos, terras, equipamentos militares de todos os tipos ou dos mais importantes, se jamais, cometemos injustiça a alguém ou se lesamos apenas algumas pessoas ou, pessoas das quais nada temos a temer, e, em geral, se nossas relações, com os deuses mostram-se satisfatórias, o que será revelado, sobretudo, pelos presságios e oráculos, de fato, a cólera nos torna confiantes, sendo, ela estimulada pelo nosso conhecimento de que não somos os agentes da, injustiça, mas os injustiçados, e de que se supõe que o poder divino está, sempre do lado dos injustiçados, também em si, no início de um empreendimento, acreditamos que não podemos falhar o que teremos, êxito, e isso basta no tocante às causas do medo e da confiança, na sequência explicaremos a natureza daquilo que provoca o pudor ou o despudor, diante de quais pessoas experimentamos o sentimento de pudor é, quais os estados em que o experimentamos, podemos definir o pudor, como uma forma de aflição ou perturbação gerada por ações deploráveis traço, realizadas no presente, no passado ou no futuro, capazes de nos desonrar, o despudor ou impudência é uma espécie de descaso e de indiferença, manifestados relativamente a faltas dessa natureza, se nossa definição de pudor for procedente, necessariamente experimentaremos o pudor, ou vergonha, por todos os atos considerados desonrosos, quer a nossa pessoa, quer as pessoas pelas quais zelamos, enquadram-se nessa classe de atos, todos aqueles que resultam de um vício, por exemplo a atitude de, diante do inimigo, pôr de lado o escudo ou fugir à luta, pois esses atos são ditados, pela covardia, do mesmo modo, o ato que consiste de reter um depósito, visto que é produto da injustiça, também constitui um ato dessa natureza, ter relações sexuais com pessoas em lugares e circunstâncias, despropositadas, o que é resultado do desregramento, inclui-se também, nessa classe de atos, o de tirar proveito de coisas tacanhas ou vergonhosas, ou de pessoas incapazes de se defenderem, como os pobres e os mortos, o que nos lembraria do teor do provérbio que se refere a alguém capaz de furtar até de um cadáver, sendo tudo isso produto da cupidez e da mesquinharia. Outro ato desse já é não prestar uma ajuda pecuniária, quando se pode, ou prestar apenas uma ajuda insuficiente, também, mas, em sentido inverso, deixar-se ajudar por pessoas que têm menos recursos, do que nós, semelhantemente, tomar dinheiro emprestado de quem parece, nos procurar para pedi-lo emprestado, pedir dinheiro emprestado quando o, tom parece o de solicitar a retribuição de um favor, solicitar a retribuição de, um favor quando soa como pedir dinheiro emprestado, do mesmo modo, elogiar uma coisa em um tom de quem é está pedindo e, a despeito da, recusa, insistir no pedido, todas essas ações são indicativas de mesquinhez, elogiar uma pessoa diretamente, isto é, na sua presença, é indício de, lesonja, o mesmo se diga de elogiar excessivamente alguém e atenuar seus, defeitos, analogamente, afligir-se exageradamente com a dor de alguém que, está presente, e todas as posturas desse tipo, que são sinais de bajulação, por outro lado, é vergonhoso recusar-se a suportar padecimentos, é, fadigas suportados por pessoas mais velhas, de constituição mais, delicada, de posição superior e, em geral, pessoas de resistência inferior a, nossa, com efeito, tudo isso é sinal de delicadeza, também figuram no, rol desses atos aceitação, sobretudo frequente, de benefícios de outra, pessoa e, então, censurá-la por essa prática, ou seja, a de conferi-los, o que, denota a clara pequenez de alma, também, envaidecer-se de tudo o que, fizemos, nos dispormos a prometer tudo e nos atribuir méritos alheios, o, que resulta da jactância, o mesmo vale para ações devidas a cada uma das, demais falhas de caráter, seus sinais e elementos análogos, todas essas, ações tem como efeito a vergonha e ignomínia, acrescentemos que, também atinge nosso pudor não participar das vantagens dignas das quais, participam todos, ou todos os nossos iguais, ou a maioria destes, por nossos, iguais entendo os que são do mesmo povo ou raça, os concidadãos, aqueles, que são de nossa mesma idade, de nossa mesma família e, em geral, todos, os que estão no nosso próprio nível, pois já é vergonhoso não compartilhar, das coisas dignas que possuem, por exemplo, não ter o grau de instrução, que eles têm, o mesmo valendo para o resto, mas sentiremos ainda mais, vergonha se tal situação se deve claramente a uma falta nossa, pelo que, devemos de imediato incriminar principalmente nossas más inclinações, se formos diretamente responsáveis pelas imperfeições pretéritas, presentes, e vindouras, envergonhamos-nos, ademais, ao sofrer, no presente, passado, ou futuro, ações que nos acarretarão desonra e censura, por exemplo, quando nos submetemos a ser ultrajados, cedemos a luxúria tanto, voluntária quanto involuntariamente, a força involuntariamente e traço, pois não, resistir a essa submissão, constitui o produto da falta de virilidade ou da covardia, eis o que, acompanhado do que lhe assemelha, provoca o sentimento de pudor, como pudor é a imagem da desonra em que incorremos, sendo, por sua vez, provocado por essa própria desonra, sem consideração pelas, consequências que dela resultam, e como ninguém se preocupa com a, deferência de que é objeto exceto em função dos que a dispensam, concluísse que nos envergonhamos das pessoas com cuja opinião a respeito de nós, nos importamos, e estas pessoas são as seguintes, as que nos admiram, as que admiramos, aquelas cuja admiração desejamos, aquelas com as quais, rivalizamos, e aquelas cuja opinião sobre nós é por nós respeitada, as pessoas cuja admiração aspiramos, e as que admiramos são todas aquelas, possuidoras de alguma vantagem honrosa, ou aquelas das quais ansiamos, obter um bem dos quais são soberanamente titulares e capazes de nos, oferecer, o nosso sentimento, sendo semelhante ao de um amante, rivalizamos com nossos iguais, buscamos a deferência das pessoas, sensatas, quais sejam, anciãos e indivíduos instruídos, porque temos, conosco que essas pessoas exprimem a verdade, sentimos-nos mais, envergonhados das ações realizadas abertamente, que se expõem ao olhar de, todos, e daí o adagio pudor habita os olhos, eis porque, experimentamos mais vergonha diante das pessoas que deverão permanecer, sempre ao nosso lado, e diante daquelas que se mantêm atentas, relativamente aos nossos atos e gestos, em um caso e noutro somos objeto, de um olhar constante, sentimos o mesmo pelas pessoas que não são, vulneráveis a mesma imputação que nós, pois é evidente que suas opiniões, a respeito da matéria são contrárias a nossa, e experimentamos pudor, diante dos que são duros com qualquer um cuja conduta julgam errada, de fato, não nos indignamos ao ver ser feito por nosso vizinho aquilo que, nós mesmos fazemos, entretanto, indignamonos ao vê-lo fazer aquilo que, não fazemos, levam-nos também ao pejo aqueles que provavelmente, contarão a todos o que sabem sobre nós, já que não transmitir a outros é tão, bom quanto não acreditar que estamos errados, os indivíduos que, provavelmente informarão a outros sobre nossos atos, são aqueles que, lesamos, uma vez que observam de perto nossa conduta para nos dar o, troco, e os maledicentes, os quais, se maldizem até quem não cometeu, nenhuma falta, encontram maior razão em maldizer aqueles que as, cometeram, levam-nos também a nos envergonharmos aqueles que se, ocupam continuamente das falhas dos outros, que é o caso dos satíricos é, dos autores de comédias, verdadeira espécie de maledicentes é, mexeriqueiros, envergonhamos-nos também diante de quem jamais, demonstrou repulsa por nós, pois, pelo que parece, somos para eles objeto, de admiração, por idêntica razão sentimos uma certa vergonha em recusar-lhes um favor que é pedido pela primeira vez, pois nada fizemos ainda para, nos apecanarmos ante seus olhos, tais pessoas são, em primeiro lugar, as, desejosas de se tornarem nossos amigos, de fato, limitaram-se a ver, somente o nosso melhor lado, o que mostra a justeza da resposta de, Eurípides aos Siracusanos, em segundo lugar, são as pessoas entre os nossos, velhos conhecidos que desconhecem totalmente nossas imperfeições, tem-se vergonha não só das ações indicadas por nós, como também de céus, sinais, assim, por exemplo, é vergonhoso não só expor os atos sexuais, como também os sinais que os denotam, e nos fazem enrubecer não, somente presenciá-los, como ouvir a linguagem referente a eles, analogamente, experimentamos pudor não só diante dos tipos de pessoas, que foram indicadas, como ainda ante as pessoas que lhes relatarão nossos, atos, por exemplo, seus servos e seus amigos, a título de regra geral, não, nos envergonhamos diante das pessoas cuja opinião nos é inteiramente, desprezível, isto é, destituída de confiabilidade do prismo da verdade, ninguém sente vergonha diante de pequenas crianças ou animais, tampouco envergonhamos-nos das mesmas coisas perante pessoas que conhecemos com certa intimidade estranhos, diante de quem conhecemos, coramos do que se afigura verdadeiramente vergonhoso, diante dos desconhecidos, coramos do que é vergonhoso do ponto de vista da lei, eis as disposições nas quais experimentamos vergonha, primeiramente, se está presente diante de nós nas mesmas disposições daqueles diante dos quais sentimos vergonha, tal como asseveramos, foram por nós indicados, a saber, as pessoas que nos admiram ou que admiramos, ou por quem, desejamos ser admirados, as para as quais solicitamos algum serviço que só, lograremos com a condição de não sermos desconsiderados aos seus olhos, ou então essas pessoas mantêm o olhar contínuo e meticulosamente sobre, nossa conduta, que é como Cidias as representou em seu discurso sobre a, instalação de uma colônia em Samos, ocasião em que pediu aos atenienses, que imaginassem os gregos o circundando, sugerindo com isso que os gregos não seriam simplesmente informados acerca de suas deliberações, mas as observariam de perto, ou, ainda, essas pessoas encontram-se muito, próximas de nós e nosso comportamento não lhes passará a desapercebido traço, eis a razão por que na infelicidade não desejamos ser observados por, aqueles que, invejosos de nós, buscaram nos imitar, pois essa atitude, implica admiração, envergonhamos-nos, ainda, por conta de algum fato ou, alguma ação que são desonrosos, e que foram produzidos por nós mesmos, por nossos ancestrais ou por uma pessoa com a qual temos parentesco, é, em geral, sentimos vergonha daqueles cuja própria má conduta nos levaria a senti-la, são estas as pessoas que já indicamos, aquelas com as quais, entretemos relações, aquelas que nos tomam como seus modelos, por, exemplo aquelas das quais fomos mestres ou conselheiros, neste mesmo, elenco estão aqueles nossos pares com os quais rivalizamos visando as, honras, devendo ser destacado que a vergonha que sentimos diante deles, nos impele tanto a cometer quanto a deixar de cometer os atos, toda vez, que somos levados, por força das circunstâncias, a nos mostrar e expor, nossa vida aqueles que já conhecem nossos atos desonrosos, experimentamos um pejo mais intenso, é isso explicado pelas palavras de, Antifon, o poeta, quando estava prestes a ser açoitado até a morte por, ordem de Dionísio e contemplava os que iria morrer com ele cobrindo, seus rostos à medida que franqueavam os portões da cidade, por que cobris vossos rostos, temeis que algum destes espectadores vos veja, amanhã, basta quanto ao que toca a pudor ou vergonha, no que concerne ao despudor, é evidente que será suficiente conceber as situações opostas, para entendermos o que precisamos entender, a seguir devemos tratar da benevolência, sua definição nos, indicará a quem a dispensamos, por que e em quais disposições, suponhamos, então, que a benevolência é o sentimento por força do qual, alguém que dispõe de recursos presta ajuda àqueles que passam privações, não na expectativa de qualquer proveito para si em retribuição, ou alguma vantagem pessoal, mas exclusivamente no interesse do beneficiado por, seu gesto, a benevolência e a beneficência são grandiosas quando dirigidas, ao favorecimento de alguém que se acha em extrema necessidade, ou que, necessita de algo importante de difícil obtenção, ou que o necessita em, meio a uma situação crítica, também são grandiosas quando o benevolente é, benfeitor é a primeira, única ou principal pessoa a ajudar, chama-se de, necessidades os desejos naturais, especialmente os acompanhados de, sofrimento ou angústia quando não satisfeitos, os apetites são desejos dessa, ordem, do que exemplo o desejo sexual, incluem-se nessa mesma classe, os desejos que experimentamos por ocasião dos sofrimentos físicos, e em, situações de perigo, assim, aqueles que permanecem ao nosso lado, quando suportamos a pobreza ou exílio, ainda que não possam nos prestar, muito auxílio, mostram-se realmente benevolentes, pois a nossa, necessidade é grande e a situação opressiva, é o caso de alguém que no, lhe se deu a uma outra pessoa uma esteira, é, sobretudo, nessas, circunstâncias que é necessário ocorrer assistência, ou mesmo em, circunstâncias semelhantes ou até de maior gravidade, com isso, vimos com clareza com quem, porque com qual disposição, manifesta-se a benevolência, evidencia-se, então, que é preciso extrair, disso os argumentos para mostrar que os atingidos pela benevolência, encontram-se ou se encontraram mergulhados nessas necessidades e nesses, sofrimentos, e que aqueles que os assistem prestaram ou prestam uma ajuda, do tipo descrito que corresponde à necessidade descrita, vemos, por outro, lado, de quais argumentos podemos nos servir para eliminar a ideia de, benevolência e fazer parecer nossos opositores não benevolentes, podemos, baligar que eles estão ajudando ou ajudar ou visando simplesmente a, promover seu próprio interesse, o que, como foi dito, não é benevolência, nem beneficência, ou que o benefício prestado foi apenas produto do acaso, ou do constrangimento de que foram objeto, ou ainda que não estavam propriamente prestando um serviço, mas simplesmente retribuindo um, se entes ou não disso, em um caso ou no outro só podemos falar de uma, simples retribuição, permuta de favores, não se tratando, mesmo no último, caso, de benevolência, no exame desse tema, é necessário, inclusive, considerar todas as categorias, já que a benevolência varia segundo certas, condições de natureza, quantidade, qualidade, tem tão lugar, a guisa de, evidência da ausência de benevolência, podemos destacar que a pessoa em, necessidade não foi atendida em um serviço menor, ou que um serviço, idêntico, igual ou maior foi prestado aos inimigos, é evidente que tais, serviços não tinham em visto o interesse da pessoa supostamente, favorecida, pode-se ainda alegar enfaticamente que o benefício prestado, era insignificante, o que era do conhecimento daquele que assumiu o papel, de prestador do auxílio, ninguém, com efeito, admitirá que necessita de, coisas insignificantes, e basta isso, quanto ao que nos interessa, no que respeita a, benevolência e a ausência desta, passemos agora a examinar a compaixão, perguntando-nos quais coisas a, despertam, por quem a sentimos e em quais estados de espírito, podemos, definir a compaixão como um sentimento doloroso gerado por um mal, aparente capaz de nos aniquilar ou de nos afligir, mal esse que atinge, alguém que não merece ser por ele atingido e que, presumimos, também, pode nos atingir, ou a nossos aficionados e, principalmente, quando a, ameaça desse mal parece próxima, podendo ele nos atingir brevemente, realmente, o fato de ser suscetível de sentir compaixão necessária é, obviamente, implica na nossa capacidade de presumir que algum mal, como, o que indicamos anteriormente ou semelhante, pode nos ocorrer ou aqueles, do nosso círculo, esta é a razão porque os que estão completamente, arruinados não experimentam a compaixão, pensam que mais nenhum mal, pode lhe suceder, uma vez que o pior já lhe sucedeu, o mesmo é, verdadeiro quanto aos que se supõem o ponto mais alto da felicidade, o sentimento ao qual tendem é, ao contrário, o da desmedida, pois, ao imaginarem que possuem todas as boas coisas da vida, acreditam, igualmente não estarem sujeitos a padecer nenhum mal, sendo isso também, um dos bens dos quais eles dispõem, aqueles que supõem que o mal pode, lhes suceder são os que já o provaram e dele escaparam seguramente, nessa, classe devem ser incluídos os velhos, devido ao seu bom senso e a sua, experiência, os fracos e, ainda mais, os excessivamente tímidos, que são, inclinados à covardia, os instruídos, devido a sua aptidão para o raciocínio, também se presumem sujeitos a serem atingidos pelo mal, aqueles que têm, pais vivos, filhos ou esposas, pois estes seres constituem uma parte deles, mesmos, estando expostos aos males que mencionamos anteriormente, acresçam-se os que não se encontram sob o domínio de uma paixão, suscetível de gerar a coragem, como a cólera ou a audácia, paixões que não, levam em conta o futuro, os que não se acham em um estado de espírito que, os incita a insolência, pessoas insolentes também não levam em conta a, possibilidade de que algum mal lhes acontecerá, é necessário estar em um, estado intermediário para experimentar a compaixão, razão pela qual não há, experimenta aquele que é preso de uma apreensão intensa, Pessoas, aterrorizadas não sentem compaixão, porque o pavor que as possui, monopoliza o seu sofrer, por outro lado, para sentir compaixão, é, a necessário crer que ao menos algumas pessoas são boas, pois se, pensamos que nenhuma o é, concluiremos que todos os seres humanos, merecem os males que os atingem, e, em geral, sentimos compaixão, sempre que estamos em condições de lembrar que semelhantes infelicidades, já nos atingiram ao quem amamos no passado, e que são de esperar para o futuro, basta relativamente as disposições em que sentimos compaixão, no que tange as causas que geram a compaixão, estão claramente, expressas na própria definição, entre as coisas desagradáveis e dolorosas, as que são capazes de causar nosso aniquilamento, podem todas suscitar a compaixão, o mesmo aplica-se a todas as que são suscetíveis de nos, arruinar, bem como a todos os males importantes devidos à sorte, os males, dolorosos e destrutivos são, as diversas formas de morte, os golpes, ferimentos e maus tratamentos infligidos ao corpo, a velhice, as doenças e a falta de alimento, os males causados pela sorte são a falta de amigos, a escassez de amigos, constitui algo impredoso ser arrancado dos amigos, companheiros e familiares, a disformidade, a debilidade, o estropiamento, que se some a esse elenco mal proveniente de uma fonte da qual deveria provir o bem, especialmente se se infortuna ou repete-se com frequência, que se inclua também a obtenção de um bem somente após ter sofrido o pior, que é o que aconteceu a Diopeites, o qual já se achava morto quando, lhe chegaram os presentes do rei, também não tirar proveito de nenhum, bem ou não poder fluir dos bens que nos cabem, tais são as causas, e outras que lhes são similares, que nos levam a sentir compaixão, experimentamos compaixão pelas pessoas que conhecemos, desde que não sejam nossos parentes muito próximos, pois neste caso sentimos como se nós mesmos estivéssemos a sofrer, isso explica porque Amaziz não chorou, disse, ao ver seu filho ser conduzido à execução, tendo, ao contrário, derramado lágrimas sentidas ao ver um de seus amigos pedir-lhe, esmola, esta última visão era de causar compaixão, ao passo que a primeira, era terrível, o terrível difere do que causa compaixão, tende a expulsar a compaixão e frequentemente até o tio para provocar emoções contrárias a compaixão, de fato, não sentimos mais compaixão quando o perigo nos ameaça de perto, por outro lado, sentimos compaixão por pessoas que se assemelham a nós na idade, no caráter, nas qualidades, na posição social, ou no nascimento, pois em todos esses casos parece mais provável que os mesmos infortunios que os atingem possam também nos atingir, em geral, devemos admitir aqui que todos os males que recebemos para nós mesmos, provocam nossa compaixão quando percebemos que as outras pessoas são vítimas deles, dessa maneira, portanto, os males que parecem estar próximos fazem despertar a compaixão, não é possível lembrarmos de males que ocorreram há milhares de anos, nem anteciparmos o que ocorrerá daqui a milhares de anos, de sorte que a ocorrência desses males, em geral não produz nenhuma compaixão, ou produz menos, conclui-se, disso que aqueles que intensificam o efeito de suas palavras com gestos, tom de voz e aparência adequados e, em geral, adotam a teatralidade, obtém particular êxito quanto a despertar a compaixão, exibem os bedesastres, aos nossos olhos e os aproximam de nós, sejam vindouros ou passados, tudo aquilo que acabou de acontecer ou que está na iminência de acontecer, constitui, por isso, material mais suscetível de produzir compaixão, é assim, com os sinais e ações, por exemplo, as roupas das pessoas falecidas e outras, coisas semelhantes, palavras e todas as manifestações das pessoas que, sofrem, como aqueles que estão para morrer, seremos tomados pela, compaixão principalmente ao presenciar pessoas boas em tais situações, na totalidade desses casos, pelo fato de o perigo parecer próximo, a compaixão, mostra-se mais intensa, ocorre o mesmo quando a pessoa que sofre não o, merece, e quando sua dor é exibida diante de nossos olhos, opõe-se direta e mais particularmente a compaixão, o sentimento que, chamamos de indignação, em um certo sentido, o sofrimento na boa, sorte sem merecimento, opõe-se ao sofrimento na má sorte não merecida, um e outro devendo-se ao mesmo caráter, ambos os sentimentos estão, vinculados ao bom caráter, devemos externar simpatia e compaixão diante, do infortúnio não merecido experimentar indignação diante do sucesso, não merecido, de fato, tudo o que é imerecido é injusto, razão pela qual, atribuímos aos deuses a indignação punitiva, poder-se-ia, inclusive, supor, que a inveja é, analogamente, o oposto da compaixão, sob o fundamento, de que a inveja está estreitamente aparentada à indignação, ou lhe é mesmo, idêntica, mas não é, é verdade que a inveja é também uma dor que nos, perturba ao contemplarmos o sucesso alheio, mas este sucesso, contudo, não é o de alguém que não o merece, mas de uma pessoa que é igual ou, semelhante a nós, ora, tanto na indignação quanto na inveja, necessariamente não se devem a algo adverso que provavelmente nos, atingirá, mas unicamente ao que sucede ao nosso próximo, o sentimento, deixa de ser inveja em um caso e indignação no outro, convertendo-se em, medo se a dor e a perturbação são causadas pela perspectiva de algo ruim, para nós mesmos na qualidade de produto da boa sorte de uma outra pessoa, é evidente que a indignação e a compaixão serão acompanhadas de, sentimentos opostos de satisfação, com efeito, aquele que experimenta, desprazerante as felicidades sem merecimento alheias experimentará prazer, ao presenciar a infelicidade dos que a merecem, por exemplo, nenhum, homem de bem experimentará desprazer diante da punição merecida de, parrecidas e de assassinos, são fatos que nos devem trazer regozijo, como, o deve trazer a prosperidade dos que a merecem, ambos esses sentimentos, são justos e geram prazer ao homem de bem, é forçoso que esperemos obter, aquilo que acontece ao nosso semelhante, todos esses sentimentos estão, vinculados ao mesmo caráter, ao passo que seus contrários ao caráter, oposto, aquele que experimenta prazer com os infortunios alheios a é, idêntico àquele que inveja o sucesso alheio, de fato, todo aquele que sofre, com a ocorrência ou a existência de uma determinada coisa, necessariamente, rejubila-se com a inexistência ou destruição dessa coisa, e nos facultado, agora perceber que todos esses sentimentos têm o pendor de barrará, compaixão, ainda que difiram entre si devido aos motivos indicados, de modo que todos eles revelam-se igualmente úteis para neutralizar o recurso, a compaixão, principiemos pelo exame da indignação, dos que a provocam, de suas, causas e das disposições de espírito em que nos encontramos quando, experimentamos a indignação, realizado esse exame, procederemos ao, demais tópicos, eis um ponto que evidencia o que dissemos, a saber, se a indignação é o sofrimento experimentado diante da visão do êxito não merecido de uma pessoa, fica claro, em primeiro lugar, que não é possível, nos indignarmos indiferentemente de todos os bens, assim, alguém pode, ser justo ou corajoso, praticante da virtude, e não nos indignaremos com ele, por esse motivo, não mais do que sentiríamos por ele compaixão diante dos, contrários dessas virtudes, a indignação é suscitada pela visão da riqueza, do poder e de similares, por todas as coisas, em uma palavra, que são do, merecimento das pessoas de bem e daqueles que detêm bens da natureza, digamos a origem nobre, a beleza e outros bens semelhantes, ademais, o que está estabelecido há muito tempo parece afim com o que, existe naturalmente e, portanto, experimentamos uma indignação mais, acentuada por aqueles que, possuindo um certo bem, adquiriram-no, recentemente, devendo-lhe sua prosperidade, de fato, nosso desprazer é, mais profundo a vista dos novos ricos do que a vista daqueles que há, muitos são ricos e os são por herança, o mesmo vale para os que ocupam, cargos públicos, detêm poder, que tem muitos amigos, uma boa família etc, identicamente, a indignação é ainda maior se esses bens são para eles um instrumento para adquirir outros, por isso, é compreensível que, ao vermos, novos ricos conquistarem o poder através de sua própria riqueza, nos, sintamos mais penalizados do que se tratasse de pessoas que já há muito, eram ricas, o mesmo é verdadeiro para outras questões, a razão é que uns, parecem ter à sua disposição bens que lhes pertencem, enquanto outros não, pois aquilo que se apresenta sempre sob o mesmo estado parece ser real, de, maneira que as posses dos novos ricos não parecem realmente lhes, pertencer, além disso, todos os bens não tocam indiscriminadamente a toda, e qualquer pessoa, a harmonia consiste em uma certa conveniência, por exemplo, a beleza e a qualidade das armas não correspondem ao homem justo, mas ao homem corajoso, do mesmo modo, os grandes casamentos, não convêm aos novos ricos, mas aos indivíduos bem nascidos, se, portanto, uma pessoa de bem não obtém o que com ela se harmoniza, isto é, motivo para indignação, Algo idêntico ocorre quando uma pessoa inferior, luta com uma de condição superior, sobretudo com uma pessoa que é, superior em algum aspecto particular, e daí as palavras, apenas o embate busca evitar com a Jax, filho de Telamon, que Zeus se zangava quando ele alguém mais forte atacava, se há desigualdade no que toca ao sujeito, surge motivo para, indignação quando uma pessoa inferior, de uma maneira ou outra, enfrenta alguém que lhe é superior, como por exemplo, se o músico, confronta-se com um homem justo, uma vez que a justiça supera a música, vimos, com o que acabamos de expor, quais são as pessoas e as causas, que provocam a indignação, são as que indicamos e outras que se lhes, assemelham, as pessoas que a sentem são as dignas dos mais elevados, bens e que os obtiveram, pois não é conforme a justiça pessoas que não, são seus iguais obterem vantagens iguais as suas, em segundo lugar, as, pessoas honestas e virtuosas, uma vez que seus juízos são íntegros é, abominam a injustiça, as que são ambiciosas e que vivem a carta de ações, suscetíveis de atrair honras, principalmente quando sua ambição é por, aquilo que outros estão obtendo sem disso ser indignos, em geral, os, indivíduos que julgam as merecedores de coisas das quais julgam outros, indivíduos não merecedores indignam-se com esses indivíduos do que, concerne a essas coisas, isso explica o fato de pessoas ser vis, desprezíveis é, que nada ambicionam não serem suscetíveis de indignação, uma vez que, nada há de que se julguem merecedoras, o que acabamos de dizer-nos, leva a ver com clareza em quais situações a infelicidade, o infortúnio ou o insucesso devem nos causar prazer ou, ao menos, não nos causar dor, aquilo que acabamos de descrever permite-nos depreender imediatamente, os princípios contrários, consequentemente, se nosso discurso coloca os juízes em tais disposições de espírito e lhes mostra que os que reivindicam, sua compaixão com determinados fundamentos não a merecem, mas, ao contrário, merecem que ela não seja concedida a eles, então será, impossível suscitar a compaixão dos juízes, não é difícil perceber quais os motivos que provocam a inveja, quais as pessoas que constituem o seu objeto e as disposições em que nos encontramos ao senti-la, a inveja é uma forma de sofrimento produzido, pelo conspicuo êxito, no que tanja os bens indicados anteriormente, conquistado por um de nossos pares, esse sofrimento nada tem a ver com a ideia de obtermos um certo bem para nós mesmos, sendo, sim, produzido pelo fato de que outras pessoas o possuem, de fato, todos aqueles que têm pares ou parecem tê-los se ressentirão da inveja, chamo de pares aqueles, que são nossos iguais por nascimento, parentesco, idade, disposição, distinção e possesia em geral, sentimos inveja também quando pouco nos falta para possuir todos os bens, razão pela qual pessoas de elevada posição e prósperas a sentem, como se pensassem que todas as outras pessoas estão tomando o que a elas pertence, também são invejosos os indivíduos que recebem especial destaque em função de alguma coisa particular, sobretudo, se essa coisa particular for sabedoria ou felicidade, os amantes das honras, são mais invejosos do que aqueles que delas não são aficionados, que se, digo mesmo daqueles que desejam passar-se por sábios, visto que, ambicionam a reputação gerada pela sabedoria, na verdade, em geral, os que visam a ser reputados por alguma coisa são invejosos no que toca a esse ponto em particular, os que têm mentalidade tacanha também são invejosos, uma vez que tudo lhes parece grande, referimos-nos aos bens que provocam a inveja, as ações ou posses, a que despertam o amor às honras e à reputação, além do desejo de glória e dos diversos dons da fortuna são quase sempre geradores da inveja, e isso é particularmente pronunciado quando nossos desejos são intensos ou, quando pensamos ter direito a essas coisas, ou ainda quando sua posse nos conferiria uma ligeira superioridade ou uma ligeira inferioridade em relação aos outros, fica igualmente claro que tipo de pessoas invejamos, o que já incluímos nas considerações anteriores, invejamos aqueles que estão próximos a nós no tempo, no espaço, na idade e na reputação, daí a sentença, também sabem os parentes experimentar inveja, aqueles que temos como rivais, aqueles com os quais rivalizamos são os, por nós indicados, em contrapartida, ninguém experimenta inveja por, aqueles que viveram há milhares de anos atrás, por aqueles que viverão, daqui a milhares de anos, ou pelos mortos, tampouco pelos que vivem junto, as colunas de Heracles, o mesmo aplica-se àqueles que, aos nossos, olhos ou aos olhos de outros, são sumamente inferiores ou sumamente, superiores a nós, ou quem quer que seja o que se encontre em condições, análogas, assim, também rivalizamos com aqueles que perseguem as, mesmas metas que nós, ou seja, competimos com nossos rivais nos, esportes ou no amor, e geralmente com aqueles que ambicionam os mesmos, bens que nós, é, sobretudo, em relação a esses necessariamente que nos, inclinamos a experimentar inveja, e daí a conhecida frase, o oleiro contra o, oleiro, também invejamos aqueles que obtêm o sucesso facilmente, enquanto o êxito para nós custa muito ou topamos com um fracasso, invejamos aqueles cujas riquezas ou cujo êxito representam uma censura, para nós, sendo eles nossos próximos e nossos pares, pois é evidente que se, não obtivemos o que eles possuem foi devido a uma falta nossa, e uma vez, que essa consideração nos causa constrangimento e é penosa, acabamos por, invejá-los, invejamos igualmente os que possuem aquilo que deveríamos, possuir, ou que obtiveram o que realmente possuímos outrora, consequentemente, os velhos invejam os jovens, aqueles que muito, gastaram para conseguir uma coisa, invejam aqueles que despenderam, pouco para consegui-la, e indivíduos que não obtiveram uma coisa ou que, ainda não a obtiveram, invejam aqueles que rapidamente a obtiveram, percebe-se nitidamente, também, em relação a quais pessoas, por quais, razões e em quais disposições as pessoas levadas à inveja experimentam, prazer, as mesmas disposições que as levam a experimentar sofrimento, devido à privação as levam, no caso contrário, a experimentar prazer, o resultado é que se os juízes são colocados em tais estados de inveja e se, aqueles que suplicam sua compaixão ou desejam obter algo vantajoso são, representados pelos invejosos aos quais acabamos de nos referir, é evidente, que não conseguirão despertar a compaixão de seus juízes, nas considerações que se seguem veremos claramente em que, condições experimenta-se a emulação, quais são suas causas e por quais, pessoas é experimentada, podemos definir a emulação como uma forma de, sentimento penoso produzido pela visível posse, por parte daqueles que são, naturalmente nossos iguais, de bens tidos em autoestima e que nós mesmos, poderíamos obter, mas tal sentimento é experimentado não porque outros, possuem esses bens, mas porque nós não os possuímos, disso conclui-se, que a emulação é um sentimento conveniente e equilibrado, é, experimentado por pessoas de bem, ao passo que a inveja é um sentimento, desprezível somente experimentado por pessoas desprezíveis, de fato, a emulação nos torna dignos de obter esses bens, enquanto a inveja nos torna, desejosos de impedir que os outros os possuam, e portanto, a emulação tende a ser sentida por pessoas que acreditam, merecer certos bens que não obtiveram, com efeito, ninguém pretende, bens que parecem inacessíveis, assim, tal sentimento é experimentado, pelos jovens e por indivíduos detentores de grandeza de alma, e inclusive, por aqueles que já possuem bens análogos merecidos por pessoas que são, por todos honradas, bens tais como a riqueza, o grande número de amigos, os cargos públicos e todos os bens desse gênero, como lhes cabe ser, honestas, e pelo fato da posse desses bens convir as pessoas honestas, experimentam a emulação relativamente a bens desse tipo, o mesmo ocorre, com os indivíduos que as pessoas julgam dignos desses bens, sentimos, emulação também relativamente a qualquer coisa pela qual nossos, antepassados, parentes, amigos chegados, nosso povo ou estado tem, eleito como especial objeto de honra, considerando essa coisa como algo, realmente que nos é próprio, e sentindo que merecemos tê-la, se todos os bens que trazem honra suscitam emulação, necessariamente as virtudes enquadram-se no mesmo tipo, tal como tudo, que permite prestar serviços e fazer o bem aos outros, já que honramos os, benfeitores e as pessoas virtuosas, é preciso dizer o outro tanto acerca de, todos os bens dos quais frui o próximo, do que são exemplos a riqueza e a, beleza, mesmo preferivelmente a saúde, pode-se distinguir com clareza as pessoas que despertam a emulação, sendo estas as que possuem os bens indicados e bens análogos, os quais, foram anteriormente enumerados por nós, entre eles, citamos, a guisa de, exemplo, a bravura, a sabedoria e o poder, aqueles que comandam estão, efetivamente em condição de beneficiar, a muitas pessoas, referimos-nos, aos generais, oradores e todos os outros que detêm poderes semelhantes, também as pessoas as quais muitos querem se assemelhar, aquelas que têm, muitos conhecidos ou amigos, ou aquelas admiradas por muitos ou que, nós mesmos admiramos, e aquelas que foram objeto de elogios é, panegíricos por parte dos poetas ou prosadores, despreza-se, em, contrapartida, aqueles cujo caráter é o oposto, o desprezo sendo o contrário, da emulação, do mesmo modo que o fato de provar a emulação é o oposto, de desprezar, conclui-se necessariamente que aqueles que se encontram no, estado quer de sentir, quer de provocar emulação, tem necessariamente a, propensão de desprezar indivíduos e coisas detentoras das deficiências que, se opõem as qualidades que suscitam emulação, daí suceder a miúde, desprezarmos os favorecidos pela sorte, se esta os atinge isoladamente, isto, é, sem estar acompanhada dos bens que temos em estima, com exposto anteriormente, damos por completa discussão dos, meios através dos quais é possível produzir ou fazer dissipar as diversas, paixões ou emoções, e dos quais dependem os meios de persuasão, associados às paixões ou emoções, examinemos agora os tipos de caracteres do ponto de vista das, paixões, das disposições, das idades e das sortes, chamo de paixões a, cólera, o apetite e todas as emoções de idêntica natureza as quais já nos, referimos, por disposições entendo as virtudes e os vícios, dos quais, também já tratamos, indicando a escolha que cada uma dessas disposições, nos leva a fazer e os atos que nos leva a praticar, as idades são a juventude, a idade madura e a velhice, por azorte entenda a origem nobre, a riqueza, o poder e seus opostos, em resumo, a boa sorte e a má sorte, quanto ao caráter dos jovens, cumpre dizer que são inclinados aos, desejos intensos e capazes de satisfazê-los indiscriminadamente, no, tocante aos desejos físicos, tendem mais para os desejos sexuais, não, sabendo como dominá-los, são volúveis e não tratam a se aborrecer com o, que desejaram, quanto mais violentos são seus desejos, menos duram, seus, impulsos são entusiásticos, mas sem raízes efêmeros, como os acessos de, fome e sede dos enfermos, são coléricos e destemperados, geralmente, cedendo aos seus impetos, são subjugados por seu ardor, devido ao seu, amor pelas honras, não são vítimas do desdém e indignam se se julgam ser, objeto de uma injustiça, amam as honras, mas ainda mais a vitória, pois a juventude é a vida de superioridade, e a vitória constitui um tipo de, superioridade, honras e vitória ostentam mais do que o dinheiro, o qual, tem pouquíssima conta, não tendo aprendido ainda o que significa a, sua falta, como testemunhamos pela observação que Pitaco dirige a, Anfiaral, vem mais o lado bom das coisas do que o mal, já que não, testemunharam ainda muitos exemplos de maldade, também são crédulos, porque não foram ainda muito enganados, estão saturados de ditosas, esperanças, assemelham-se aos indivíduos tomados pelo vinho, como eles, mantém o sangue aquecido, mas isso por determinação da natureza é, porque não experimentaram ainda muitos revezes, vivem de esperança a, maior parte do tempo, e não de lembranças, já que a esperança diz respeito, ao futuro, ao passo que as lembranças concernem ao passado, sendo que, para a juventude há um longo futuro diante de si e pouco passado, nos primórdios de nossa vida, nada temos para recordar, ao passo que tudo, podemos esperar, os jovens são fáceis de ser ladibriados, pela razão que, mencionamos relativa a suas amplas expectativas, são mais corajosos do, que as pessoas o são em outras idades, sempre prontos a se encolherizar, é propensos esperar um bom resultado de suas ações, a colher os faz ignorar, o medo, enquanto a esperança transmite-lhes confiança, é fato que quando, estamos encolherizados, nada tememos, ao passo que me fato de alimentar, esperança de algum bem também nos mantém confiantes, são inclinados a, se envergonhar e tendem a aceitar as regras da sociedade em que foram, educados, não acreditando ainda em qualquer outro padrão de honra, são, magnânimos porque a vida ainda não os humilhou e não experimentaram, ainda as suas necessárias limitações, ademais, sua disposição esperançosa os, faz crer que estão à altura de grandes feitos, o que os liga a magnanimidade, nas ações preferem o nobre a útil, isso porque suas existências são mais, norteadas pelo caráter do que pelo cálculo racional, ora, o cálculo racional, nos leva a optar pelo útil, ao passo que a virtude nos leva a escolha do, nobre, mais do que nas outras idades, são afeiçoados aos seus amigos e, companheiros, estupor que extraem prazer da vida em companhia dos, outros e não se acostumaram ainda a julgar as coisas com base no seu, interesse ou inutilidade, e tampouco naqueles de seus amigos, seus erros, são mais graves e mais incisivos, contrariando a afirmação de Quilom, pois, são excessivos em tudo, amam com excesso, odeiam com excesso e sua, postura em todas as situações é excessiva, julgam-se oniscientes é, sustentam muito convictamente suas opiniões, o que representa ainda uma, das razões de seus excessos em tudo, quanto as injustiças que perpetram, o, que as inspira a desmedida e não a maldade, são compassivos porque, supõem todos virtuosos e melhores do que são de fato, sua própria, inocência constitui seu padrão de julgamento dos outros, de maneira que, imaginam que infligimos um tratamento imerecido às pessoas, gostam do, riso, o que os leva a serem bem humorados e espirituosos, de fato, a, espirituosidade é uma espécie de insolência bem educada, eis, portanto o caráter dos jovens, os velhos e aqueles que ultrapassaram a idade madura exibem, a maior, parte do tempo, caracteres praticamente contrários aos dos jovens, como, viveram muitos anos, frustraram-se frequentemente, cometeram muitos, erros e porquê, em geral, a maioria dos assuntos humanos tem um mal, desfecho, eles não tem certeza sobre nada e mostram em tudo menos força, do que deveriam, possuem opiniões, mas nunca certezas, irresolutos, as, suas declarações não deixam jamais de acrescentar, um é provável ou um, talvez, é sempre assim que se exprimem, e nada afirmam de positivo, de, categórico, apresentam também uma espécie de mau caráter, no sentido, de que tendem a ver tudo negativamente, acresça-se que são suspeitosos, já, que a experiência os inspirou a serem desconfiados, por idêntica razão, nem, suas afeições nem seus ódios são intensos, segundo o preceito de Bias, amam como se devessem um dia, odiar e odeiam como se devessem um dia, amar, tem mentalidade tacanha, porque foram humilhados pela vida, é, seus desejos nada avisam de expressivo e extraordinário, salvo estritamente o, que é necessário a existência, são mesquinhos, porque o dinheiro é, indispensável a vida, e também porque a experiência os ensinua a respeito, de todas as dificuldades para obtê-lo, e a respeito de quão fácil é perdê-lo, são medrosos e passam todo o tempo antecipando o perigo, já que suas, disposições são opostas às dos jovens, são frios, enquanto os jovens são, calorosos, assim, a velhice pavimentou a estrada para a pusilanimidade, o, medo sendo uma espécie de arrefecimento, os velhos apegam-se à vida, sobretudo a aproximação de seu dia derradeiro, porque o objeto de todo, desejo é o que nos falta, e também porque nosso desejo mostra-se mais, intenso pelo que nos falta com mais premência, são excessivamente, egoístas, o que persiste sendo um traço de sua mentalidade tacanha, suas vidas colimam exclusivamente o útil, e não o nobre, o que ocorre, por conta de um certo excesso e do egoísmo, uma vez que o útil é o bem, relativamente a nós mesmos, enquanto o nobre é o bem em si mesmo, são, mais propensos à impudência do que a timidez, menos ciosos do que é, nobre do que com o que é útil, menosprezando que as pessoas possam, pensar acerca deles, são pouco inclinados à esperança, isto por força de sua, experiência, já que, de fato, a maioria dos negócios humanos é deplorável, é, muita coisa não corresponde à expectativa, além do que para essa falta de, esperança contribui em parte os medos da velhice, vivem mais de, lembranças do que de esperanças, porque o que lhes resta de vida é pouco, comparado ao seu longo passado, é evidente que a esperança volta-se para o, futuro, enquanto a lembrança, para o passado, o que é inclusive uma razão, de serem tão loucoases, falam ininterruptamente do passado, pois esta, recordação lhes traz muita alegria, seus acessos de coleração súbitos é, vivos, mas débeis, no tocantes aos seus apetites, hoje se extinguiram, completamente ou perderam seu vigor, consequentemente, sentem pouco, tais apetites sensuais, e suas ações são determinadas mais pelo seu amor ao, ganho do que pelo que realmente sentem, daí ter-se a impressão de que, nessa idade os homens apresentam um certo autocontrole, o fato é que há, um afrouxamento de seus desejos, mas são subjugados pela cupidez, os, velhos orientam suas vidas mais pelo cálculo racional do que pelo caráter, natural, o primeiro visando ao útil, enquanto o segundo visa a virtude, quando perpetram injustiças, seu intento é prejudicar e não insultar, é, possível que experimentem compaixão, como acontece com os jovens, mas, não pelos mesmos motivos, os jovens compadecem-se por humanidade, enquanto os velhos compadecem-se por debilidade, porque julgam que, todos os males podem facilmente abater-se sobre eles, e, como vimos, esta é, uma das causas da compaixão, resulta disso também serem eles sempre, lamorientos, nem apreciadores dos gracejos nem do riso, com efeito, a disposição para os queixumes é precisamente o oposto da disposição para o riso, tais são, portanto, os caracteres dos jovens e dos velhos, as pessoas, sempre veem com bons olhos os discursos que se ajustam ou que refletem, seu próprio caráter, com o que podemos depreender como compor nossos, discursos de modo a ajustar tanto eles quanto nós mesmos aos nossos, auditórios, os homens, na idade madura, apresentarão de certo um caráter, intermediário entre os que acabamos de examinar, se suprimirmos os, extremos de um e outro, não tem nem o excesso de confiança que beira a, temeridade nem medos exagerados, colocando-se, sim, em uma justa, medida entre esses dois extremos, não confiam em todos, mas também não, desconfiam de todos, fiando-se mais na verdade para julgar as pessoas, suas, vidas não terão como exclusiva diretriz aquilo que é nobre ou aquilo que é, bútil, mas serão orientadas por ambos, não se deixam prender nem pela, avareza nem pela prodigalidade, mantendo-se nesse caso na justa medida, o, mesmo lhe sucede no que toca a cólera e aos desejos, seu autocontrole é, acompanhado de coragem, bem como sua coragem é acompanhada de, autocontrole, enquanto no que tange aos jovens e velhos, essas virtudes, estão dissociadas, pois a juventude é simultaneamente corajosa e, desregrada, e a velhice autocontrolada e medrosa, em suma, todas as, vantagens que os jovens e os velhos detêm separadamente estão reunidas na, idade madura, onde jovens e velhos pecam devido ao excesso ou à, deficiência, a idade madura demonstra uma proporção justa e conveniente, do ponto de vista do corpo, a idade madura varia entre 30 e 35 anos, daquele da alma, situa-se em torno dos 49 anos, tais são os tipos de caráter que distingem a juventude, a velhice e a, idade madura, e isso nos basta no que se refere a este assunto, trataremos agora daquelas vantagens proporcionadas pela sorte que, afetam o caráter do ser humano e que acarretam nele modificações, comecemos pela origem nobre, o efeito da nobreza no caráter é tornar os, seus detentores mais ambiciosos, todo ser humano que possui alguma coisa, presta-se a acrescentar outras a esta, ora, a nobreza é uma forma de, dignidade transmitida pelos ancestrais, a pessoa bem nascida desprezará, mesmo os seus pares que tem valor igual aos seus próprios antepassados, porque qualquer distinção remota parece mais honrosa do que coisa idêntica, que se acha próxima, e mais apropriada para se gabar, a nobreza consiste, na virtude da raça, e um indivíduo pertence a uma boa raça ou linhagem, quando não perde suas qualidades familiares naturais, entretanto, isso, ocorre apenas raramente considerando-se que muitos nobres não se, distinguem do vulgo, nas gerações dos homens, bem como nos, produtos da terra, ocorrem safras diversas, ocasionalmente, quando a, linhagem é boa, homens excepcionais são gerados durante algum tempo, depois do que se instala a decadência, as famílias bem dotadas passam a, produzir, pela degeneressência, caracteres extravagantes, como foram, aqueles dos descendentes de Alcibiades e de Dionísio, o antigo, por outro lado, linhagens que mostram um caráter estável acabam degenerando em, tipos caracterizados pela obtusidade e uma espécie de inércia indolente, como é o caso dos descendentes de Simon, de Péricles e de Sócrates, o tipo de caráter produzido pela riqueza patenteia-se aos olhos, e aos olhos de todos, os ricos são insolentes e arrogantes, e a posse-á da riqueza afeta a seu entendimento, dir-se-ia que esse seu comportamento é motivado pelo fato, de que se crê em senhores de todos os bens, a riqueza converte-se em uma espécie de padrão de valor para aquilo atar tudo mais, e o resultado é os ricos imaginarem que ela compra tudo, os ricos são igualmente, efeminados, indolentes e cheios de ostentação, efeminados e indolentes, devido ao luxo e indolência em que vivem e porque desejam exibir sua prosperidade, são cheios de ostentação e vulgares porque, como outras pessoas, ocupam suas mentes regularmente com o objeto do que amam e do que admiram, e também porque imaginam que a ideia de felicidade dos outros é idêntica à deles, isto é, pensam que as outras pessoas almejam os mesmos bens que eles, e é bastante natural que assim pensem, uma vez que, se a pessoa tem muito dinheiro, há sempre um cortejo de indivíduos que há, procura para pedi-lo, e daí as palavras de Simone diz acerca dos sábios é, dos ricos, na resposta de Herão a esposa, que lhe perguntar o que era, melhor, ser rico ou sábio, rico, ele respondeu, porque vejo os sábios, passarem o seu tempo diante das portas dos ricos, os ricos julgam-se, dignos de governar, uma vez que se consideram já possuidores de tudo, o que justifica a sua pretensão de governar e administrar cargos do Estado, em síntese, o tipo de caráter produzido pela riqueza é aquele de um tolo, atolhado de prosperidade, há uma diferença de caráter entre os novos ricos e aqueles que são ricos há muito tempo, os novos ricos possuem todas, as más qualidades mencionadas sob uma forma exacerbada e pior, porque, na riqueza recente há, por assim dizer, uma falta de educação na riqueza, quando cometem injustiças, os ricos não tensionam propriamente causar dano, mas o fazem por insolência ou desregramento, como é o caso dos que, infligem maus tratamentos ou praticam adultério, no que concerne ao tipo de caráter produzido pelo poder, estamos, também facultados a dizer que se trata de um tipo que salta os olhos, alguns traços desse tipo são comuns entre ricos e poderosos, enquanto outros são distintos e melhores, as pessoas que detêm poder são mais ambiciosas e de caráter mais destemido do que os ricos, o que se explica, por sua aspiração de realizar as grandes façanhas possibilitadas pelo poder, que possuem, a responsabilidade os torna mais circunspeitos e mais vigilantes, por um lado tem que atentar para as obrigações determinadas, pela posição que ocupam, por outro, precisam estar atentos quanto a sua própria proteção, mostram dignidade e não arrogância, pois o respeito de, que são objeto inspirar-lhes a dignidade e, consequentemente, a moderação, sua dignidade, a rigor, constitui uma forma suave e polida de arrogância, quanto às injustiças por eles cometidas, não são causadoras de danos de pouca monta, mas de danos em grande escala, quanto à boa sorte, esta concede aos seus favoritos parte dos caracteres indicados por nós, uma vez que parece que os tipos de boa sorte, mais importantes tendem a conferir a riqueza e o poder, acrescentemos que, a boa sorte nos coloca em uma condição de superioridade que nos permite, ter uma boa e grande prole e vantagens do ponto de vista do corpo, disso conclui-se que seus favoritos revelam um irresistível pendor para a arrogância completa e insensibilidade, a boa sorte traz consigo uma única consequência feliz, torna seus favoritos mais devotos relativamente aos deuses, imbuindo-os de uma disposição peculiar para com o poder divino, afinal, eles têm a mais plena confiança nos deuses por conta dos bens que a boa sorte lhes concedeu, e basta no que diz respeito aos tipos de caráter que correspondem às diferenças de idade ou de sorte, se quisermos compreender os tipos opostos aos descritos, quais sejam, o do pobre, o daquele que não é favorecido pela sorte daquele que não tem poder, bastará olhar para as qualidades contrárias, O objetivo do emprego do discurso persuasivo é levar a uma deliberação, o julgamento, uma vez que, no que tanja os pontos por nós, conhecidos e acerca dos quais já deliberamos ou julgamos, não há mais necessidade de discurso, a deliberação ou julgamento nas seguintes situações, se empregamos o discurso dirigindo a um único ouvinte, visando a aconselhá-lo ou desaconselhá-lo, como se faz ao chamar a atenção de alguém acerca de sua conduta ou incitando-o a se decidir traço, Nesse caso, esse único ouvinte não deixa de ser um juiz, porque a pessoa que se deve persuadir é, pura e simplesmente, um verdadeiro juiz, em segundo lugar, se discursamos contra um opositor, ou se combatemos uma tese inventada, pouco importa, nesse caso, é forçoso empregar, adequadamente o discurso visando a destruir os argumentos contrários, como se combatêssemos a parte adversária, enfim, o mesmo aplica-se aos discursos epedíticos, o auditório ao qual esse discurso é dirigido é, tratado como seu juiz, todavia, a bem da verdade, só é um autêntico juiz, aquele que nos debates públicos pronuncia-se a respeito dos assuntos, controvertidos, ora, em torno das questões debatidas e que constituem o, objeto de uma deliberação que se busca uma decisão, quanto ao que concerne aos caracteres a serem apresentados de acordo, com as diversas formas de governo, isso já foi abordado anteriormente, quando nos referimos ao gênero deliberativo, oratória política, podemos agora considerar como definido por completo comum e por, quais meios é necessário atribuir ao discurso um caráter moral, uma vez, portanto, que cada gênero de discurso tem um objetivo distinto, uma vez, que igualmente com respeito a todos os gêneros, colhemos as opiniões e, as proposições que são próprias para o fornecimento dos meios de, persuasão, seja com respeito ao discurso deliberativo, político, ou, demonstrativo, epidítico, ou forense, e uma vez que, afinal, precisamos os, meios a serem utilizados para conferir aos discursos um caráter, relativamente aos vários costumes, cabe-nos agora passar a discutir os, argumentos comuns a esses gêneros, todos os oradores veem-se obrigados a utilizarem seus discursos, além, dos tópicos ou lugares particulares, os tópicos comuns do possível é, impossível, isso porque uns prestam-se a mostrar que uma coisa ocorrerá, enquanto os outros que ocorreu, ademais, há outras considerações comuns, a todos os discursos, quais sejam, as que dizem respeito à grandeza, os, oradores têm que argumentar que as coisas são maiores ou minores do que, parecem, quer estejam a proferindo discursos deliberativos, discursos de, louvor ou censura, acusando ou defendendo nos tribunais, analisadas essas questões, nos empenharemos em tratar em geral, se é, que nos resta ainda algo a dizer, dos intimemas e dos exemplos, desse, modo, após termos acrescido o que ainda temos a expressar, poderemos, completar o projeto inicial que estabelecemos, dos lugares comuns, anteriormente indicados, a amplificação é, como dissemos, o que melhor, convém aos discursos epitíticos, o fato pretérito, o mais apropriado ao, gênero forense, já que a decisão necessária é sempre sobre o passado, o, possível e o futuro são mais convenientes ao gênero deliberativo, político, tratemos primeiramente do possível e do impossível, de dois contrários, se um pode ser ou ter sido, o outro parecerá possível, por exemplo, se é, possível que um homem esteja em bom estado de saúde, também o é que, esteja doente, pois os contrários possuem idêntica potência enquanto, contrários, se um semelhante é possível, o outro semelhante o é igualmente, se o que é o mais difícil é possível, o que é mais fácil é igualmente, se uma, coisa pode atingir um certo grau de excelência e de perfeição, pode, igualmente limitar-se a existir, já que é mais difícil possuir uma bela casa, do que possuir simplesmente uma casa, se o início de uma coisa é possível, também o é o seu fim, pois nada do que é impossível existe ou pode, começar a existir, por exemplo, a medida comum entre o diâmetro e o lado, do quadrado não pode começar a existir nem existir, se o fim de uma, coisa é possível, se o começo é igualmente porque tudo comporta um, começo, se aquilo que se produz posteriormente, em virtude da substância, ou da geração, é possível, o que se produz anteriormente também o é, por exemplo, se é possível a existência de um homem, também o é de um menino, pois se é primeiramente menino, reciprocamente, se é possível a existência de um menino, também o é de um homem, porque a infância é, uma começo, são igualmente possíveis as coisas que naturalmente amamos, ou desejamos, porque ninguém, usualmente, ama ou deseja o que é, impossível, é possível igualmente que o objeto das ciências e das artes seja, exista, e seja gerado, venha a ser, são igualmente possíveis as coisas cujo, princípio de geração esteja em nosso poder de constranger ou persuadir, classe na qual ingressam aqueles aos quais somos superiores, aqueles dos, quais somos os senhores e os amigos, algo cujas partes são possíveis, também é possível na sua totalidade, reciprocamente, se a totalidade é, possível, as partes também são possíveis, usualmente, se é possível, confeccionarmos uma parte superior do calçado, uma biqueira e uma pala, é, possível confeccionarmos igualmente o calçado inteiro, reciprocamente, se, é possível fazermos o calçado, é também possível fazermos dele uma parte, uma biqueira e uma pala, quando o gênero pertence às coisas, bi-possíveis, a estas igualmente pertence à espécie, reciprocamente, se a, espécie é possível, o gênero é igualmente, por exemplo, se é possível, construir um navio, é igualmente possível construir uma trirreme, é, reciprocamente, se uma trirreme é possível, um navio em geral também o é, se de duas coisas mutuamente relativas, uma é possível, a outra o é, igualmente, por exemplo, se o dobro é possível, a metade o é também, é, reciprocamente, se a metade é possível, o dobro também o é, se uma coisa, pode existir sem arte e sem preparo, com maior razão, pode existir uma, coisa que contou com arte e cuidados, daí as palavras de Agatum, pela arte pode-se fazer algumas coisas, enquanto outras, a essas somam-se por força da necessidade e da sorte, o que é possível ser executado por pessoas inferiores, mais fracas é, mais obtusas o é igualmente, por maior razão, por indivíduos dotados de, qualidades opostas, isso explica ter Isócrates declarado que seria algo, estranho não poder ele descobrir alguma coisa que o Tino descobrira, no, que diz respeito ao impossível, é evidente que é necessário extrair os, argumentos dos princípios contrários aos que indicamos, questões ligadas a fatos passados, podem ser examinadas das maneiras, que se seguem, em primeiro lugar, se uma coisa cuja ocorrência é menos, frequente, não obstante isso, ocorre, com maior razão deve ocorrer aquela, cuja ocorrência é mais frequente, se aquilo que de ordinário ocorre, posteriormente se produz, aquilo que ocorre anteriormente também se produz, por exemplo, se esquecemos alguma coisa, é porque outrora a conhecemos, se alguém dispunha do poder e da vontade de realizar uma, coisa, ele a fez, pois toda vez que se tem a possibilidade e a vontade, não, se deixa de passar a execução, por quanto nada nos impede de fazê-lo, acontece o mesmo se tivemos a vontade e nada nos reteve, se contamos, com a possibilidade estávamos na ocasião encolherizados, se dispomos da, possibilidade e do desejo, pois usualmente não se deixa de executar o que, se anseia executar desde que se disponha do poder e dos meios, os maus, devido ao descontrole, as pessoas de bem, porque seus desejos só se voltam, para o que é bom, se algo estava na eminência de ser realizado ou se havia, a intenção de realizá-lo, pois é provável que aquele que tem a intenção de, agir de fato haja, pode-se afirmar que uma coisa ocorreu se aquilo que devia, naturalmente precedê-la ou produzi-la ocorreu, por exemplo, se, relampejou, teve igualmente que trovejar, e se alguém desejou cometer um, atentado aos costumes, pode-se disso concluir que o cometeu, de, maneira recíproca, se tudo aquilo que se produz naturalmente de modo, sequencial e que constitui o fim de uma outra coisa ocorreu, aquilo que, precede e que tendia para esse fim também ocorreu, por exemplo, se, trovejou é porque anteriormente relampejou, se alguém cometeu um, atentado contra os costumes, é porque teve a intenção para isso, entre, todos esses casos, alguns ocorrem necessariamente, enquanto outros apenas, usualmente, quanto aos argumentos ou lugares a favor da não ocorrência de, uma coisa ou outra, obviamente podem ser descobertos examinando-se os, opostos daqueles que foram indicados, a para saber se algo acontecerá, está claro que se recorrerá aos, mesmos argumentos, com efeito, aquilo que está na esfera de nosso poder é, de nossa vontade, será realizado, o mesmo vale para o que é objeto de, nosso desejo, apetite, de nossa cólera e de nosso cálculo racional, desde, que tenhamos para isso o poder, pode-se dizer que algo ocorrerá quando, alguém esboçar o primeiro movimento no seu sentido ou experimentar, propósito de executá-lo, na maior parte do tempo, aquilo que se acha prestes, a realizar-se tem mais chances de acontecer do que aquilo que não se, encontra nesse estado, do mesmo modo, algo acontecerá se todos os seus, antecedentes naturais já ocorreram, por exemplo, se o céu estiver, densamente nublado, é provável que choverá, se um meio para um fim, ocorreu, é provável que o fim ocorrerá, por exemplo, se foram feitos os, alicerces, uma casa será construída, as considerações precedentes orientam-nos claramente quanto ao que, toca a grandeza e pequenez das coisas, quanto a sua grandeza e pequenez, relativas e, em geral, as coisas grandes e pequenas, na discussão do gênero, deliberativo da retórica, referimos-nos a grandeza relativa de vários bens é, ao maior e ao menor em geral, considerando-se que, conclusivamente, em, cada tipo de oratório ou objeto discutido é algum tipo de bem, o útil, o nobre ou justo, fica claro que todo orador deve extrair os elementos para, amplificação do efeito oratório desses canais, e além disso e tentar, estabelecer leis abstratas da grandeza e da superioridade equivale a, argumentar na ausência de um objeto, na vida prática, mais valem fatos, particulares do que generalizações, no que toca ao possível e ao impossível, ao acontecimento passado ou, futuro ocorrido ou não, e a grandeza e pequenez das coisas, basta isso, tendo já discorrido sobre os meios de persuasão peculiares a cada, gênero de oratória, cabe-nos agora tratar dos argumentos comuns a todos os, tipos de oratória, há dois tipos de meios comuns de persuasão, o exemplo, e o intimema, já que a máxima constitui uma parte do intimema, comecemos pelo exemplo, uma vez que este assemelha-se à indução, sendo, esta um princípio do raciocínio, temos duas espécies de exemplos, a primeira consiste em relatar fatos reais passados, ao passo que a segunda, consiste na própria invenção do orador, desta última distingue-se, de um lado, a parábola e, de outro, as fábulas de Isopo ou as fábulas líbias, eis, aproximadamente, o que é um exemplo, da primeira espécie, suponhamos, que alguém, o orador, diga que é necessário fazer os preparativos, para a, guerra, contra o grande rei, de modo a não permitir que ele conquiste o, Egito, dirá que Dario teve cuidado de não atravessar, o mar Egeu, enquanto não tomou o Egito, mas o tendo feito, atravessou, que Xerxes, por, sua vez, não nos atacou enquanto não tomou o Egito, e que o tendo tomado, realizou sua bitravérsia, portanto, se o atual rei conquistar o Egito, também ele fará sua travessa e, assim, é necessário não permitir que o, conquiste, a parábola é o tipo de argumento usado por Sócrates, suponhamos que, alguém, o orador, diga que não convém que os magistrados sejam eleitos, por sorteio, que seria como selecionar atletas por sorteio, em lugar de, escolhê-los em função de sua capacidade para participar dos jogos, ou como, empregar o sorteio para eleger entre os marinheiros o timoneiro, como se, devêssemos recorrer ao indicado pelo sorteio e não ao homem que sabe, como pilotar, quanto a fábula, apresentamos dois exemplos, O primeiro é a fábula de, Estesicoro acerca de Falaris, o segundo é a fábula de Zopo, na qual ele, defende um líder popular, o povo de Imera elegerá Falaris como general, detentor de poderes políticos absolutos, e dispunha-se a dar-lhe um guarda-costas, Estesicoro, entre outras coisas ditas com certa prolixidade, na rua, Esse povo é a fábula do cavalo que tinha somente para si um prado, logo, surgiu um servo que se pôs a estragar seu prado, o cavalo, querendo vingar-se do servo, indagou ao homem se podia ajudá-lo em sua vingança, o homem disse que sim, mas desde que o cavalo permitisse que ele lhe, colocasse rédeas e o montasse com seus dardos à mão, o cavalo concordou, e o homem o montou, mas ao invés de realizar sua vingança, o cavalo, tornou-se donavante o escravo do homem, vosso caso, disse Estesicoro, é idêntico, tomai cuidado, ao desejar desvingar-vos de vossos inimigos, para não sofrer a mesma sorte do cavalo, ao fazerdes de falares um ditador, militar, já permitistes que rédeas vos fossem colocadas, se a ele derdes um guarda-costas e se deixardes que ele monte sobre vossas costas, vos tornareis imediatamente os escravos de falares, exopo, defendendo diante dos cidadãos de Samus um líder popular, acusado de um crime capital que podia levá-lo a morrer, a morte, contou-lhes a seguinte fábula, uma raposa que atravessava um rio foi tragada por um profundo buraco nas rochas, não podendo daí sair, por longo tempo sofreu, horrores devido a um enxame de carrapatos que passaram a atormentá-la, um ouriço que perambulava por ali, avistou a raposa, teve pena dela é, perguntou-lhe, queres que eu te livre de teus carrapatos? Mas a raposa, respondeu que não, e quando o ouriço indagou a razão de sua recusa, respondeu-lhe, é que estes carrapatos já estão empanturrados do meu, sangue já não me sugam tanto, mas, se os removeres, surgirão outros, esfaimados que sugarão um pouco de sangue que me resta, da mesma, maneira, cidadãos de Samus, este homem doravante a não vos, prejudicará mais, pois está rico, mas se o condenardes à morte, virão outros, cuja pobreza os estimulará a vos roubar e a dissipar o dinheiro a público, as fábulas são adequadas aos discursos dirigidos às assembleias, populares, tendo inclusive a vantagem de que, se é difícil encontrar, paralelos com fatos passados reais, é muito mais fácil inventar fábulas, para concebê-las, tal como as parábolas, basta perceber as analogias, capacidade desenvolvida pelo exercício intelectual e que facilita a filosofia, mas embora seja mais fácil suprir argumentos através da invenção de, fábulas, do ponto de vista do orador deliberativo, político, é mais, importante supri-los mediante a citação de fatos que realmente sucederam, pois muito a mil de um futuro assemelha-se ao passado, conclui-se, portanto, que, na falta de intimemas, é necessário servir-se, de exemplos como de demonstrações, contribuindo estes para o, convencimento do auditório, e mesmo quando dispomos de intimemas, convém recorrer a exemplos a título de posteriores testemunhos, suplementares aos intimemas, neste caso, se os usarmos anteriormente, aos intimemas, transmitirão ao argumento um com indutivo, e a, indução, salvem um reduzido número de casos, não convém a retórica traço, ao passo que, empregados posteriormente aos intimemas, atuam como, testemunhos, e o testemunho é, em quaisquer circunstâncias, um elemento, de persuasão, por idêntica razão, se são colocados, antes dos intimemas, é, preciso dispor de um grande número deles, enquanto se são colocados em, último lugar, basta um, até mesmo uma única testemunha, tem valia se for, boa, com isso fica, suficientemente estabelecido, quantas espécies de exemplo, existem, e de que fome, e em qual ocasião, devem ser empregadas, no tocante a arte de exprimir-se, por meio da máxima, ver se há sem, qualquer dificuldade, ao definirmos o que é a máxima, com quais, assuntos, quando e com qual tipo de orador, convém nos discursos lançar, mão das máximas, a máxima é um meio de traduzir, um modo de ver, mas, que não dá conta de um caso particular, por exemplo, o caráter de ficartis, mas do geral, tampouco refere-se ao geral, em toda sua extensão, como, quando se afirma que a reta, é o contrário da curva, trata-se do geral, relativamente aos atos, e ao que o indivíduo busca e evita, no que respeita a, ação, disso resulta que, sendo os ente-memas, uma forma de silogismo, acerca, desses assuntos práticos, as conclusões, e as premissas dos ente-memas, são, máximas, se consideradas, independentemente do silogismo, como um todo, por exemplo, não convém jamais, quando se é o homem naturalmente sensato, proporcionar aos filhos, sabedoria excessiva, aí temos uma máxima, entretanto, se juntamos a causa e o porquê a, máxima, o todo formará um ente-mema, de sorte que, pois, em muito dociosidade que os filhos contraem, tudo que extraem a inveja e hostilidade de seus concidadãos, bi, não há homem que em tudo seja feliz, é, não há homem entre nós que seja livre, pontos são máximas, mas se acrescermos o que se segue, teremos um, ente-mema, ou seja, pois todos são escravos ou do dinheiro ou do acaso, sendo a máxima como a definimos, a dela forçosamente quatro, espécies, uma vez que a máxima apresentará ou não um epílogo, requerem, demonstração todas as máximas que apresentam algo de paradoxal ou de, contestável, todas as que nada tem de paradoxal são destituídas de, epílogo, ou porque a opinião expressa já é uma verdade conhecida, por, exemplo, a maior das bênçãos para o homem é a saúde, ao menos é o que a mim, parece, ponto, sendo essa a opinião geral, ou porque tão logo a opinião é expressa, mostra-se clara para qualquer um e chama a atenção, por exemplo, nenhum amante é verdadeiro exceto aquele que ama para sempre, das máximas seguidas por um epílogo, algumas constituem uma parte, de um ente-mema, como por exemplo, não convém jamais, quando se é o homem sensato, ponto, enquanto outras possuem o caráter essencial do ente-mema sem ser, expressas como partes de ente-memas, sendo estas últimas as reputadas, como as melhores, são aquelas nas quais a razão para o parecer expresso, está simplesmente implícita, como no exemplo, ó, homem mortal, não aninhas uma cólera imortal, dizer simplesmente não se deve aninhar uma cólera imortal a uma, máxima, as palavras adicionadas ó, homem mortal fornecem o porquê, ocorre algo análogo quando se diz, devem os mortais acalentar pensamentos mortais, e não imortais, com base no que foi exposto, vimos claramente as espécies do máxima, e a quais assuntos cada espécie mostra-se conveniente, não devem ser, empregadas sem epílogos se expressarem opiniões paradoxais ou, contestáveis, sendo necessário, nesse caso, ou colocarmos o epílogo, anteriormente e transformar a conclusão em uma máxima, por exemplo, se dissermos, a meu ver, como não devemos nem nos expor inveja, nem, vivermos na ociosidade, digo que não convém proporcionar educação às, crianças, ou então invertermos a ordem e acrescentarmos posteriormente o, que havia sido colocado anteriormente, no que toca às máximas que, embora nada apresentem de paradoxal, não contém toda a evidência, desejada, receberão a adição do porquê do modo mais conciso possível, Há em tais casos, tanto as sentenças lacônicas quanto as enigmáticas, revelam-se adequadas, de maneira a podermos dizer, como disse Stensicoro, aos locrios, não deveis incorrer na desmedida para que as cigarras não, sejam reduzidas a cantar sobre a terra, o emprego de máximas é apropriado apenas às pessoas de idade, tendo, como objeto somente assuntos nos quais o orador é experiente, de fato, é, inconveniente aos que não atingiram a velhice utilizar máximas e narrar, fábulas, e fazê-lo tratando de matérias nas quais não tem experiência tolo, e vulgar, prova suficiente disso é o fato das pessoas do campo serem, particularmente inclinadas e cunharem máximas, não tendo nenhuma, dificuldade para o fazer e estando sempre prontas para as divulgá-las, expressar-se em termos universais acerca de um tema que nada atende, universal convém principalmente quando se requer a ser lamentoso ou, exagerado, a título de introito ou após a demonstração dos fatos, mesmo, máximas demasiado usadas e que são lugares comuns devem ser utilizadas, se tiverem serventia ao nosso propósito, o próprio fato de serem lugares comuns parece atrair para elas o assentimento inânime, e acabam sendo tomadas por corretas, assim, qualquer comandante que esteja convocando, suas tropas para o combate, sem ter conduzido sacrifícios prescritos, exclamará, ponto presságio mais propício é combater pela defesa da pátria, dir-se-á a uma tropa em menor número quando se quer que esta ataque, uma força superior, enelius é comum a ambos os lados, desde que se queira incitar alguém a eliminar os filhos inocentes de seus inimigos, dir-se-á, tolo aquele que após matar o pai deixa seus filhos para vingá-lo, alguns provérbios também atuam como máximas, como por exemplo, um vizinho ático, deve-se igualmente empregar máximas até quando se, trata de contestar expressões que entraram em domínio público, entendo, por estas fórmulas como conhece-te a ti mesmo e nada em excesso, deve-se assim agir quando esta prática fizer crescer a opinião dos ouvintes, a respeito do caráter do orador, ou isso criar um efeito de intensa emoção, por exemplo, um orador encolherizado poderia muito bem exclamar, é falso que deveríamos conhecer a nós mesmos, de fato, se alguém conhecesse a si mesmo, jamais se julgaria apto a comandar um exército, o caráter do orador grange era a melhor cotação por parte das pessoas, se ele, disser, por exemplo, não convém, como se afirma, amar como se, devessemos um dia odiar, mas, muito pelo contrário, odiar como se, devessemos um dia amar, deve-se, através da maneira de se expressar, exibir as próprias preferências, se não acrescentar a guisa de epílogo a razão, do que se propõe, como quando dizemos, não deveríamos tratar os amigos, como se afirma ordinariamente, mas como se eles fossem continuar a ser, nossos amigos sempre, e deveríamos acrescentar a guisa de epílogo, vírgula, pois a atitude indicada ordinariamente há de um traidor, pode-se, também exprimir-se da seguinte maneira, não poderia satisfazer-me com a, fórmula corrente, pois um verdadeiro amigo, tratará seu amigo como se este, fosse ser seu amigo para sempre, e ainda, tampouco a prova, a fórmula, nada em excesso, pois devemos odiar excessivamente os maus, mas máximas, constituem um grande recurso, para os oradores, por conta de duas razões, a primeira vincula-se, a vulgar vaidade dos ouvintes, os quais regozijam-se, quando o orador, discursando em termos universais, vai ao encontro da opinião, que cada um, pessoalmente, professa, isto que, antecipo agora, esclarecer-se-á, e na sequência, e pela maneira que indicarei, ao, mesmo tempo, de como devemos perseguir as máximas requeridas, como, já asseverei, a máxima é uma forma de expressão de caráter geral, ora, as, pessoas, apreciam ver, expresso em termos gerais, aquilo que já conceberam, antes individualmente, por exemplo, aqueles que tem maus vizinhos, ou, maus filhos, não deixarão de dar boa acolhida, a qualquer um que declare, que nada é mais penoso, do que ter vizinhos, ou então não a pior, insensatez, do que gerar filhos, a conclusão é que o orador, deve ter em, vista por ar, quais são as disposições, de seus ouvintes, no tocante aos, assuntos relativamente, aos quais eles realmente, já detêm opinião, e quais, são essas opiniões, em seguida deve externar-se, de uma maneira geral, acerca desses assuntos, é isso, aí a primeira vantagem, do uso de máximas, o segundo é ainda mais, importante na medida, em que confere caráter ao discurso, esse caráter se, faz presente em todo discurso, em que a escolha do orador, é conspicua, todas as máximas, produzem esse efeito, uma vez que aquele que as, utiliza exibe de uma maneira geral, quais são suas preferências, ou seja, o, que deve ser escolhido, assim, se as máximas forem íntegras, mostrarão o, orador como um homem, de caráter íntegro, e basta no que tange a máxima, a saber, sobre sua natureza, espécies, emprego apropriado e utilidade, falemos agora, dos intimemas em geral, primeiramente, sobre a maneira, adequada de buscá-los, e, em seguida, o que constitui algo distinto disso, sobre os lugares comuns, dos quais os extraímos, afirmamos anteriormente, que o intimema é uma espécie de silogismo, em que medida é, e o que o, diferencia dos silogismos dialéticos, não devemos fazer seu raciocínio, recuar demasiado, sob pena de conferir uma extensão ao nosso argumento, que produzirá obscuridade, tampouco devemos fazer com que tudo abarque, para concluir, sob pena de desperdiçar palavras no dizer o que é evidente, é, esta simplicidade que torna os indivíduos sem instrução mais eficientes do, que os instruídos quando se trata de dirigir-se a auditórios populares, como, dizem os poetas, os oradores incultos discursam com maior habilidade, diante da multidão, pessoas instruídas formulam amplos princípios gerais, ao passo que pessoas destituídas de instrução argumentam com base no, conhecimento comum e tiram conclusões óbvias, não devemos, portanto, parte de toda e qualquer opinião, mas somente daquelas de tipos, específicos de pessoas, nossos juízes ou aqueles cuja autoridade é por eles, reconhecida, não a deve haver, ademais, nenhuma dúvida no espírito da, maioria dos juízes, se não de todos eles, de que as opiniões aventadas sejam, realmente desse tipo, acrescentemos ainda que não cabe ao ente mesmo, concluir proposições necessárias, mas proposições na maioria dos casos, verdadeiras, que se compreenda bem em primeiro lugar que, quer se trate de um, raciocínio político ou de tipo inteiramente distinto, precisamos conhecer, alguns, se não todos os fatos acerca do assunto, sobre o qual discorreremos é, argumentaremos, se assim não for, não teremos nenhum material do qual, extrair uma conclusão, darei disso um exemplo a seguir, como se poderia, aconselhar os atenienses a travar ou não a guerra, se desconhecemos seu, poder militar, se possui um exército ou uma força naval, ou ambos ao, mesmo tempo, se desconhecemos quais são seus efetivos, quais os recursos, de seu erário e quem são seus aliados e seus inimigos, e se desconhecemos, quais guerras eles já travaram, se obtiveram vitória ou não e assim por diante, como poderíamos louvá-los se ignorássemos a batalha naval de, Salamina, ou a batalha de Maratona, ou o que fizeram para defender os, Heraclídeos, ou quaisquer outros fatos desse gênero, afinal, é dessas, façanhas, reais ou supostas como tais, que todos os oradores retiram o, material para os seus incômios, analogamente, visando a censurar, lançamos mandos contrários, o orador efetua um exame para verificar que, atos vis, reais ou imaginários, servem para desacreditar aqueles que são, alvo de seu ataque, assim, ele censurará os atenienses por terem, comprometido a liberdade grega, por terem escravizado povos que, haviam lutado ao lado dos gregos e tinham se conduzido com valentia, como os eginetas e os potideatas, e recordará todos os demais fatos desse, já eis que os atenienses têm em seu desfavor, de maneira idêntica, os, oradores, ao acusarem ou defenderem, fundamentam sua acusação ou sua, apologia nos elementos de que dispõem, em diferente se trata-se dos, atenienses ou dos assedemônios, de um homem ou de um deus, o procedimento é sempre o mesmo, suponhamos que é aqueles quem, queremos aconselhar, louvar, censurar, acusar ou defender, aqui também, temos que nos basear nos fatos, reais ou imaginados, que devem ser, nosso material, seja para louvá-lo ou censurá-lo pelos atos nobres ou vis, que cometeu, para acusá-lo ou defendê-lo pelo tratamento justo ou injusto, que deu aos outros, ou para aconselhá-lo sobre o que é ou não é de seu, interesse, isso é aplicável a qualquer objeto de estudo, por exemplo, tratando-se da justiça, se desejarmos mostrar que é ou não um bem, teremos, que extrair a argumentação dos caracteres que são próprios à justiça e ao bem, assim, todos os oradores baseiam evidentemente suas demonstrações, nesses fundamentos, biker seus raciocínios apresentem maior ou, menor precisão e rigor, na verdade, não constroem sua argumentação com, base em todas as espécies de proposição, mas sim naquelas presentes em, cada assunto particular que abordam, a propósito, no âmbito do discurso é, impossível demonstrar por outro meio, consequentemente, como consta, nos tópicos, em primeiro lugar, necessitamos ter à mão uma seleção de, proposições sobre questões que podem ser suscitadas e cujo manejo se nos, a figura apropriado, em um segundo momento, no que se refere ao que é, improvisado, devemos empreender sua busca pelo mesmo caminho, fixando, o olhar não em proposições indeterminadas, mas nas que pertencem, propriamente ao discurso e incluindo neste o maior número possível das, que a ele vinculam-se mais de perto, com efeito, quanto mais se tiver à, disposição a essas proposições, que tem pertinência com o assunto, mais fácil, será proceder à demonstração, e quanto mais se vincularem de perto a ele, mais serão próprias ao discurso e menos serão comuns, por comum entendo, por exemplo, o louvor à Aquiles declarando ser ele simultaneamente, homem e semi-deus, ou que participou da expedição contra a Troia, ora, essas qualificações dizem respeito a muitos outros personagens, e um tal, louvor não se interessa mais à Aquiles do que a Diometes, por particular, entendo o que sucedeu exclusivamente à Aquiles, por exemplo, o fato de ter, matado Heitor, o mais excelente dos troianos, e Cicno, o qual tirou proveito, de sua invulnerabilidade para impedir o desembarque, dos gregos, e o fato, de ter sido mais jovem dos homens a ingressar na expedição, não, participar dela por força de uma juramento e demais coisas específicas, nessa linha, com isso temos o nosso primeiro e mais importante critério de seleção, de intimemas, aquele referente aos lugares comuns, tratemos agora dos elementos dos intimemas, por elemento entendo o, mesmo que lugar do intimema, abordemos primeiramente o que deve, necessariamente ser abordado primeiramente, a, com efeito, duas espécies, de intimemas, a primeira é a dos intimemas demonstrativos, os quais, demonstram que uma coisa é ou não é, a segunda é dos intimemas, refutativos, a diferença entre essas duas espécies é a mesma existente entre, a refutação e o silogismo na dialética, no intimemo demonstrativo, concluísse a partir de premissas aceitas pelo opositor, no refutativo, chega-se a, conclusões não aceitas pelo opositor, podemos agora dizer que temos em mãos os lugares comuns que são, úteis e necessários a cada espécie de intimema, colhemos para cada uma as, premissas, ainda que já tenhamos a nossa disposição os lugares comuns que, constituem nossa fonte dos intimemas relativos ao bem ou ao mal, ao nobre, ou ao vil, ao justo ou ao injusto, e aos caracteres, às paixões e às, disposições, a consideremos, na sequência, todos os lugares comuns e em geral, examinando-os com a inclusão dessa nova distinção entre lugares comuns, refutativos, lugares comuns demonstrativos e lugares comuns dos, intimemas aparentes, os quais não são verdadeiros intimemas porque, tampouco são os silogismos, após esses esclarecimentos, passaremos a definir refutações e objeções, indicando a partir de onde podem ser produzidas para combater os, intimemas, há um lugar para os intimemas demonstrativos, que é aquele obtido dos, contrários, na verdade, convém verificar se o contrário possui efetivamente, a qualidade de contrário, pois, se não possuir, estar-se-á refutando a, proposição original do opositor, se possuir, estar-se-á estabelecendo a, própria tese, por exemplo, sustentar-se-á que ser controlado é bom porque, viver no desregramento é prejudicial, ou então, como no discurso de, mecênia, se a guerra é a causa de nossos males atuais, é da paz que, necessitamos para corrigirmos as coisas, ou, vírgula, uma vez que nem sequer malfeitores deveriam conduzir-nos a, cólera por involuntariamente nos fazer o mal, tampouco teríamos um débito de gratidão com aqueles, que foram constrangidos a nos fazer o bem, ou, como neste mundo é possível que mentirosos grangem credibilidade, que se esteja igualmente certo do oposto, ou seja, de que este mundo, houve muitas verdades e a estas não dá crédito, um outro lugar comum é o obtido das desinências fortuitas que, apresentam semelhança, é preciso que duas palavras derivadas de uma raiz, idêntica possam admitir ou não admitir o mesmo atributo, por exemplo, se, dizemos, o justo nem sempre significa o benéfico, pois se assim fosse, justamente significaria sempre beneficamente, enquanto agora não é, desejável ser justamente executado, um outro lugar comum é obtido de ideias correlativas, por exemplo, se, é verdadeiro que alguém proporcionou a uma outra pessoa um tratamento, digno ou justo, poder-se ia dizer que esta outra pessoa recebeu um, tratamento digno ou justo, havendo idêntica relação entre ter ordenado e ter, obedecido, nesse sentido, de homedonte, o coletor de impostos, exprimia-se, nos seguintes termos a respeito dos impostos, se para vós não há nenhuma, vergonha em negociá-los, tampouco há para nós em comprá-los, do, mesmo modo, se uma ação é nobre e justa para quem dela foi objeto, ela o, é igualmente para o seu agente, a recíproca sendo válida, entretanto, esse, raciocínio pode ser enganoso, do fato de uma pessoa ter sido objeto desse, tratamento justo, conclui-se que o tratamento concedido foi justo, mas não, que foi concedido por ti, assim, é necessário considerar separadamente dois, pontos distintos, se o paciente submeteu-se justamente, e se o agente, agiu justamente, depois do que se deve realizar a aplicação que for, conveniente, nesse caso, às vezes ocorre uma discordância, nada se opondo, ao que se diz, com o que se pode ficar facilmente em uma posição como no, Alcmeon de Teodectes, e não houve ninguém que abominasse o crime de tua mãe, ponto, ao que Alcmeon responde, bem, há duas coisas a serem consideradas aqui distintamente, ponto, e quando Alfezibel lhe pergunto o que quer dizer com isso, L, responde, julgaram que a ela cabia morrer, mas não que cabia a mim matá-la, podemos também mencionar o processo de Demóstenes e os assassinos, de Nicanor, como os juízes decidiram que eles o haviam matado, Justamente, foi considerado também que a morte de Nicanor fora justa, registramos ainda o exemplo do indivíduo que morreu em Tebas, ordenou-os e que fosse julgado se ele merecia morrer, porque se pensava não haver, injustiça em matar um homem cuja morte era justa, um outro lugar comum é obtido do mais e do menos, quando, por exemplo, dizemos, se mesmo os deuses não são oniscientes, de certo os seres humanos não são, isso corresponde a dizer que a se uma qualidade, não pertencer a um sujeito, o qual devia possuí-la mais, tampouco, pertencerá evidentemente ao sujeito que deveria possuí-la menos, por outro lado, afirmar que o indivíduo que agride seu próprio pai também agride, seus vizinhos apoia-se neste raciocínio, quem possui o menos também, possui o mais, raciocínio que pode ser útil tanto em um caso como no outro, dependendo da necessidade de mostrar que uma qualidade pertence ou não, a um sujeito, de outra parte, pode ser que não se trate de mais ou de menos, mas de paridade, como se constata a seguir, sim, teu pai é de se lamentar devido a perda de seus filhos, e o Enel não será lamentado, ele que perdeu seu filho, a glória, dá, ela de vírgula ponto de interrogação, e pode-se dizer inclusive, se Teseu não foi culpado, tampouco foi, Alexandre, se os filhos de Tindaréu eram inocentes, Alexandre também o, era, se Heitor não cometeu crime algum ao matar Patroclo, também, Alexandre não cometeu nenhum ao matar Aquiles, se os que praticam as, outras artes não são pessoas desprezíveis, tampouco são os filósofos, se, generais não são indivíduos desprezíveis ainda que sejam derrotados, frequentemente em batalhas, tampouco são os sofistas, ademais, se, cada indivíduo entre vós deve zelar pela vossa reputação, deveis todos, vós zelar pela reputação dos gregos, um outro lugar comum é obtido a partir da consideração do tempo, e fica desempregou no seu discurso contra Armódio expressando-se nos, seguintes termos, se antes de agir, eu tivesse negociado convosco no, sentido de receber de vós uma estátua se obtivesse êxito, terias concordado, com isso, e agora que obtive êxito, vós a recusareis a mim, não deveis, fazer promessas quando esperais que algo seja feito a vosso favor, é recusar-vos a cumpri-las quando tal coisa foi feita, um outro exemplo, para induzir os atebanos a permitirem a passagem de Felipe através de, seu território para a Ática, foi argumentado que se ele houvesse insistido, nesse ponto antes de tê-los ajudado contra os fósseis, teriam prometido, atendê-lo, seria absurdo, portanto, que, por não tomar essa precaução e por, ter depositado confiança neles, não devessem permitir que ele agora, atravessasse seu território, um outro lugar comum pode ser extraído das palavras proferidas contra, nós e que fazemos retornar ao opositor, trata-se de um lugar comum, excelente, que é inclusive utilizado na tragédia até o ser, Ificrates empregou contra Aristofonte, quando lhe perguntou se entregaria sua frota por, dinheiro, não, foi a resposta de Aristofonte, então, retrucou Ificrates, tu, Aristofonte, não entregarias a frota e eu o faria, eu que sou Ificrates, ah, contudo, nesse caso a ressalva de que o opositor deve estar mais, propenso do que nós a cometer o crime em pauta, caso contrário, o, argumento soaria ridículo, por exemplo, se tal lugar comum fosse usado, para responder a uma acusação de Aristides, na verdade, supõe a, existência de condições que possibilitem, a nos expressarmos assim, desacreditar o acusador, em síntese, o acusador deseja mostrar-se como, uma pessoa mais digna do que o acusado, precisamente a pretensão que é, necessário, em todas as circunstâncias, contestar, o emprego, porém, de tal, argumento revelar-se-á geralmente despropositado, se o ataque a outros for, feito com base no que nós próprios fazemos ou faríamos, ou se instássemos, outros a fazer o que nem fazemos nem nos proporíamos a fazer, um outro lugar comum é obtido a partir da definição, por exemplo, se, dizemos que um daemon é um deus ou a obra de um deus, ora, admitir a, obra de um deus significa necessariamente também admitir a existência dos, deuses, um exemplo adicional, a declaração de Ificates ao seu opositor de, que o homem mais virtuoso é também o mais nobre, ora, acrescenta, nem Armódio, nem Aristógito onde tinham nada de nobre antes de, realizar sua ação nobre, argumentou também que ele próprio aparenta a base mais a Armódio e Aristógito do que o seu próprio opositor, de qualquer modo, minhas ações guardam mais afinidade com as de Armódio e Aristógito do que as tuas, outro exemplo pode ser encontrado na Apologia de Alexandre, não há ninguém que deixe de concordar que, entende por pessoas debochadas as que não se satisfazem com os prazeres, de um só corpo, outro exemplo é proporcionado pela razão oferecida, por Sócrates para não comparecer a corte de Aquilaão, sentimos-nos, ultrajados tanto pela incapacidade de retribuir benefícios quanto por aquela, de retribuir ofensas, em todos esses casos, as pessoas começam por, definir e precisar o significado essencial de uma coisa, para depois, raciocinar em torno do ponto em questão, Um outro lugar comum é baseado nos vários sentidos de um vocábulo, como procedemos nos tópicos acerca da acepção correta dos vocábulos, um outro lugar comum é obtido da divisão, por exemplo, se todos os homens cometem o mal por três motivos, a saber, este, aquele e um terceiro, é impossível invocar no caso em pauta os dois primeiros, quanto ao, terceiro, os próprios opositores não se referem a ele, um outro lugar comum pode ser obtido da indução, Assim, a partir do, caso da mulher de Pepareto, seria possível argumentar que em todos os, lugares as mulheres, no que diz respeito aos filhos, são capazes de, determinar a verdadeira paternidade, Um outro exemplo disso aconteceu em, Atenas no caso do orador Mantias e seu filho, ocasião em que a mãe do, menino revelou os verdadeiros fatos, e ainda registra-se um a outro caso em, Tebas, envolvendo Ismênias e Stilbonte, que divergiram sobre a, paternidade de Tetalisco, Dodonis provou ser Ismênias o pai de seu filho, Tetalisco, e consequentemente os tebanos sempre o consideraram como tal, Um outro exemplo nos é fornecido pela lei de Teodectes, que diz, Se não, se confia os próprios cavalos a indivíduos que cuidaram mal dos cavalos, alheios, ou navios aos que arruinaram navios alheios, e se isso se mostra, verdadeiro em relação a tudo mais, então aqueles que falharam na, segurança dos outros não devem ser empregados para cuidarem de nossa, própria segurança, aos sedamas também se serve da indução para mostrar, que não há ninguém que não honre os sábios, os parianos prestaram, honras a Arquíloco, por mais maledicente que ele fosse, os habitantes de, que os prestaram honras ao Mero, ainda que não fosse seu compatriota, os habitantes de Mitilene prestaram honras a Safo, ainda que fosse uma, mulher, os acedemônios admitiram Quilon como membro de seu senado, apesar do mínimo pendor que experimentam pelas letras, os italiotas, prestaram honras a Pitágoras, os habitantes de Lampsaco ofereceram, um funeral público a Nachágoras, a despeito de ser um estrangeiro para, eles, e prestam-lhe honras até hoje, os atenienses foram venturosos com as, leis de Solon e os lacedemônios com as de Licurgo, enquanto Tebas, enfim, tornou-se uma cidade venturosa logo que, os filósofos passaram a governar, lá, um outro lugar comum tem como fonte um julgamento já pronunciado, sobre um caso idêntico, ou um caso análogo, ou sobre um caso contrário, especialmente se em todas as circunstâncias obteve a unanimidade, daqueles que se pronunciaram, ou a maioria deles, ou todos os sábios, ou a maioria destes, ou as pessoas de bem, ou os atuais juízes do caso em, questão, ou aqueles cuja autoridade é notória, ou aqueles aos quais é, impossível opor um julgamento contrário, do que são exemplos aqueles que, detêm um poder absoluto sobre nós, ou aqueles aos quais não convém, opormos um julgamento contrário, do que constituem exemplos os deuses, nossos próprios pais ou nossos mestres, Autoclis nos fornece um lugar comum desse tipo, ao dirigir-se a Michidemides nos seguintes termos, se as, deusas veneráveis julgaram conveniente submeter-se ao julgamento do, Areópago, como Michidemides se furtaria a ele, Safo, lançando mão do, mesmo lugar comum, declarou, morreram mal, os deuses inclusive, assim o julgaram, pois caso contrário, morreriam, do mesmo modo, Aristipo dirigiu-se a Platão, o qual, a seu ver, exprimia-se com uma certa, presunção, certamente, o nosso camarada, referia-se ele a Sócrates Traço, jamais falou nesses termos, analogamente, e Gésipos, que antes, consultara o oráculo em Olímpia, indagou ao deus de Delfo, se era da, mesma opinião de seu pai, dando a entender que seria desonroso assistir a, contradição de seus discursos, Isócrates, na mesma linha, argumentou que, Helena devia ser uma boa mulher, uma vez que Teseu a julgara como tal, no, que se referia a Alexandre, que também era um bom homem, considerando-se que as deuses o haviam elegido como juiz, quanto a, Evagoras, o considerou igualmente um bom homem, pois Cônon, no seu, infortúnio, sem procurar o conforto junto a qualquer outro, veio refugiar-se, junto a ele, um outro lugar comum é conseguido pela dissociação das partes, como, é indicado nos tópicos, a saber, que tipo de movimento é a alma, ora, tem que ser este ou aquele, eis outro exemplo retirado dos Sócrates de, Teodectes, que templo ele profanou, quais deuses reconhecidos pelo, Estado não foram por ele reverenciados, um outro lugar comum é obtido da constatação seguinte, geralmente o, mesmo fato resulta simultaneamente em algum bem e algum mal, é, portanto, baseando-se na consequência do fato que se pode aconselhar ou, desaconselhar, acusar ou defender, louvar ou censurar, por exemplo, a, educação acarreta um mal, nomeadamente a malevolência ou inveja de que, nos tornamos objeto, por outro lado, nos proporciona a sabedoria, o que é um, bem, consequentemente, argumentaríamos que não convém nos educarmos, pois não convencermos objeto de malevolência ou inveja, contudo, poder-se-ia replicar que convém nos educarmos, pois convém ter sabedoria, a arte de Kalipus é constituída por esse lugar comum, mas a adição daqueles, da possibilidade e dos demais que indicamos, um outro lugar comum é possível quando nos cabe estimular ou, desestimular um curso de ação que pode ser levado a cabo de duas maneiras, contrárias, de uma ou outra, e temos que aplicar o método que já foi, indicado anteriormente para ambas, a diferença entre este e aquele caso é, que, naquele, duas coisas indiscriminadas são colocadas em antítese, enquanto neste elas tem que ser necessariamente opostos, por exemplo, uma sacerdotisa não se dispunha a permitir que seu filho falasse em público, ponto vírgula porque, dizia, se proferires o que é justo, os seres humanos te, odiarão, ao passo que se proferires o que é injusto, serão os deuses que te, odiarão, o seguinte raciocínio, portanto, deveria nortear o discurso em, público, se proferires coisas justas, serás amado pelos deuses, se proferires, coisas injustas, serás amado pelos seres humanos, isso corresponde ao, provérbio comprar a região pantanosa salífera e o sal, eis um argumento, que podemos chamar de cambaiu, dois termos sendo contrários, cada um, deles é seguido de um bem e de um mal, e cada um deles acarreta uma, consequência oposta é do outro, um outro lugar comum, baseia-se no fato de que as coisas que as pessoas, aprovam abertamente, não são as que aprovam secretamente, abertamente, os principais objetos de louvor, são a justiça e a nobreza, todavia, no fundo do coração, o que goza de maior apreço e a mais, desejável é aquilo que é útil, face a isso, convém empenhar sem instaurar, o ponto de vista que o opositor não adotou, esta é a mais eficiente forma de, argumento entre as que contradizem a opinião ordinária e correntemente, aceita, um outro lugar comum é obtenível da analogia proporcional que se, pode estabelecer na observação das situações, por exemplo, e ficartes, na, ocasião em que tentavam obrigar seu filho, um jovem ainda na minoridade, a ocupar um cargo público às suas próprias expensas porque ele era alto, declarou, se considerais que os meninos altos são homens, ireis, em, seguida, decretar que os homens baixos são meninos, e teodectes, declarou em sua lei, concedeis, a título de recompensa por seus méritos, cidadania mercenários como estrabaques e caridemos, não condenareis ao, exílio os cidadãos entre os mercenários que cometeram faltas, irreparáveis, eis um outro lugar comum que é retirado do seguinte raciocínio, se o, refeito é idêntico, as causas desse efeito também o são, por exemplo, Xenófanas dizia que afirmar que houve um nascimento dos deuses é tão, ímplio quanto afirmar que morrem, a consequência de ambas as afirmações, é que há um tempo em que os deuses não existem, essa linha de, demonstração supõe geralmente que o efeito de qualquer coisa dada é, sempre o mesmo, por exemplo, ireis deliberar não sobre isócrates, mas, sobre o estudo ao qual ele se dedica, ou seja, sobre a questão de saber se, convém filosofar, analogamente, se diz dar terra e água significa, escravidão, ou participar de uma paz comum, significa acatar ordens, cabe nos fazer ou essas suposições ou as que a elas se opõem, como, melhor nos convir, a um outro lugar comum que se apoia no fato das pessoas não, fazerem a mesma escolha antes e depois, mas invertirem as coisas, disso, é exemplo o seguinte, antimema, quando éramos exilados, lutávamos para, retornar à pátria, e agora que retornamos, seria estranho escolher optar, pelo exílio para não ter de lutar, em uma ocasião, optam por ser fiéis às, suas pátrias ao custo da luta, enquanto na outra escolhem fugir à luta ao, custo de abandonar suas pátrias, um outro lugar comum, consiste em pretender que o fim possível de, uma coisa, quer no presente, quer no passado, constitui o seu efetivo fim, tanto no presente quanto no passado, por exemplo, se dirá que uma pessoa, dá um presente a outra, a fim de lhe causar sofrimento, através de sua, posterior subtração, tal noção está contida nas seguintes linhas, a muitos outorga a divindade a mil de grande prosperidade, não a outorga por benevolência, mas para deles evidenciarás, desventuras, o mesmo ocorre com esta passagem do meleagro de antifon, não tensionavam matar a fera, mas queriam se capacitar a testemunhar, perante a Grécia e o valor de meleagro, podemos igualmente citar as palavras de Ajax de Teodectes, se, Diomedes escolheu Odisseu, não foi para honrá-lo, mas para contar com um, companheiro que lhe fosse inferior, sendo possível ter sido esse o motivo, que levou Diomedes a agir, um outro lugar comum, empregado igualmente por oradores forenses é, oradores políticos, consiste em examinar os móveis que nos induzem a uma, ação e os que dela nos dissuadem, bem como os fins que nos determinam, tanto a empreender uma ação quanto a evitá-la, essas são as condições que, nos levam a empreender a ação se nos favorecem, e que nos levem a nos, a abster da ação se são desfavoráveis, isto é, somos levados a agir se a ação é, possível, fácil e útil para nós mesmos ou nossos amigos, ou prejudicial, aos nossos inimigos, isso se revela verdadeiro mesmo que a ação acarrete, perda, desde que esta tenha menos peso do que uma sólida vantagem, a esses mesmos argumentos formam inclusive os expedientes para a, acusação ou a defesa, os elementos de dissuasão sendo destacados pela, defesa, enquanto os elementos que induzem são enfatizados pela acusação, este lugar comum constitui toda a arte de pânfilo, bem como toda de, cálipos, um outro lugar comum é extraído de fatos que se supõem que ocorram, e que, não obstante, parecem incríveis, consiste em declarar que neles não, se queria se não houvessem se produzido, ou se não houvessem estado na, iminência de se produzirem, razão a mais para lhes dar crédito, com efeito, admite-se somente aquilo que existe verdadeiramente, ou aquilo que é, provável, entretanto, não sendo o fato em questão nem crível nem provável, tem chances de ser verdadeiro, já que não é devido ao seu cunho, provável é, possível que parece tal, É assim que Androcles, do Demo de Pito, declarou, ao criticar a lei e ao notar que suas palavras suscitavam murmúrios, as leis necessitam de uma lei que as retifique, os peixes certamente necessitam, de sal, por mais improvável e incrível que isso pudesse parecer para, criaturas criadas na água salgada, também as azeitonas necessitam de azeite, afirmação inverossímil pelo fato da azeitona de que se extrai o azeite, necessitar de azeite, um outro lugar comum, próprio da refutação, consiste em examinar os pontos em relação aos quais não se está de acordo com o opositor, por exemplo, se o desacordo nasce de circunstâncias variadas, quais sejam, lugares, tempos, ações, discursos, e atribuir as contradições à parte ao opositor, digamos nos seguintes termos, ele se atreve a dizer que é vosso amigo e conspirou com os tenta, ou a parte ao próprio orador, ele ousa afirmar que gosto de processos e não foi capaz de vos provar que tenha eu, algum dia instaurado um único, ou, enfim, a parte ao orador e ao seu opositor, ele jamais emprestou um centavo a alguém, enquanto eu já, resgatei muitos de vós, um outro lugar comum consiste, no caso de pessoas ou fatos que foram, objeto de difamação ou pareceram sê-lo, em exprimir a razão desse fato, aparentemente chocante, uma vez que há uma causa que produz essas, imputações, por exemplo, uma mulher que impingiu seu filho a uma outra, mulher foi considerada amante do rapaz, porque o abraçou e o cobriam de, beijos, mas uma vez esclarecida a sua ação, ficou demonstrado que a, acusação carecia de fundamento e a difamação desapareceu, um outro, exemplo pode ser encontrado no Ajax de Teodectes, onde Odisseu explica a Ajax porque, embora sendo ele realmente mais corajoso do que Ajax, não, parece que é, e não é assim considerado, um outro lugar comum consiste em mostrar que se a causa está presente, o efeito se produzirá, e, se está ausente, o efeito não se produzirá, de fato, causa e efeito são inseparáveis e nada existe que não tenha uma causa, assim, Trazíbulo acusou Leodamas que, tendo seu nome, sido inscrito em uma estela da Ucrópole, e como marcado pela infâmia, L, apagará a inscrição no tempo dos 30 tiranos, a isso Leodamas, replicou, impossível, pois os a 30 teriam tanto mais confiado em mim se, a estela tivesse conservado esse testemunho de meu ódio contra o povo, um outro lugar comum consiste em considerar se o acusado pode ter ou, poderia ter tido uma melhor conduta do que aquela que está recomendando, ou tendo, ou que teve, evidentemente, se Bassin não é, ele não é, culpado, uma vez que ninguém voluntário e cientemente opta pelo que é, mau, esse argumento, contudo, é falacioso, pois com frequência evidenciase após o evento como a ação poderia ter sido melhor, ainda que antes do, evento isso, de modo algum, se mostrasse evidente, um outro lugar comum consiste em examinar, quando nossa conduta, vindoura deve ser contrária a nossa conduta passada, as duas atitudes ao, mesmo tempo, assim, Xenófanes, respondendo aos eleatas que lhe, indagavam se deviam fazer um sacrifício a Leocotê e por ela enlutar, deu-lhes o seguinte conselho, se credes ser ela uma deusa, não vos enluteis por, ela, se credes ser ela uma mulher, não fazeis para ela sacrifícios, um outro lugar comum consiste em transformar erros anteriores, cometidos em fundamentos para os argumentos de acusação e de defesa, por exemplo, na Medeia de Carcino, os acusadores alegam que Medeia, matou seus filhos, já que estes não eram mais vistos em lugar algum, o erro, de Medeia consistir em mandar seus filhos para longe, no que tocava a, ela, defende-se alegando que não é seus filhos que teria matado, mas Jasão, se ela não o fizera, correspondia a isso o seu verdadeiro erro, admitindo-se, que cometerá outro erro de que era acusada, este lugar comum, intimêmico e esta espécie particular, compõe a totalidade da arte do, primeiro tratado de Teodoro, um outro lugar comum é obtido da etimologia, como por exemplo faz Sófocles, não é por acaso que se dê-lhe assim chamado, esse lugar comum aparece ordinariamente nos louvores dirigidos aos, deuses, assim, também Conan chamava Trasíbulo de homem de, deliberações arrojadas, Heródico dizia Trasímaco, tu és sempre um, combatente arrojado, e Apolo, és sempre um potruído legislador, Drácon, as leis não são de um ser humano, mas de um dragão, devido, a sua severidade, é assim ainda que Acuba, em Eurípides, refere-se a, Afrodite, é com acerto que o nome da deusa inicia-se como a palavra, loucura, e dizia Queremonte, Penteu, assim chamado por conta do, nome da aflição vindoura, entre os intimemas, os refutatórios recebem, melhor cotação do que os demonstrativos, a razão disso é que o intimema, refutatório, sob uma forma sumária, aproxima aos contrários, além do que, argumentos colocados lado a lado mostram-se mais claros ao auditório, mas, de todos os silogismos, intimemas, quer refutatórios, quer, demonstrativos, os que produzem maior efeito são aqueles cuja conclusão já, é, desde o início, prevista pelo auditório, isto sob a condição de não serem, superficiais, o motivo disso é que o auditório em parte já se regozija, consigo mesmo na medida em que produz seu antegoso, a esses pode-se, acrescer todos os intimemas que o auditório acompanha suficientemente, bem a ponto de compreendê-los à medida que são enunciados, além dos silogismos verdadeiros, é possível que haja silogismos com, aparência de verdadeiros, mas que não são, assim, como o intimema, constitui um tipo particular de silogismo, a conclusão é que podem existir, intimemas com aparência de serem verdadeiros, mas que não são, entre os lugares comuns formadores dos intimemas aparentes, o, primeiro a ser indicado é o que surge das palavras particulares que são, utilizadas, uma variedade deste tipo é encontrada quando, como ocorre na, dialética, sem ter realizado todo um processo de raciocínio, enunciamos, uma afirmação final como se fosse a conclusão de tal processo, a saber, uma coisa não é isso e aquilo e, portanto, é necessariamente isso e aquilo, na verdade, nos intimemas uma expressão compacta e antitética, passa por um intimema, sendo essa linguagem pertencente ao domínio do, intimema, realmente, esse procedimento parece derivar da própria forma, da expressão, para exprimir-se de uma forma que se assemelha a do, silogismo, revela-se útil sumarizar os resultados de um grande número de, silogismos, alguns ele salvou, outros ele vingou, os gregos ele libertou, cada uma dessas afirmações foi previamente demonstrada com base em, outros fatos, mas a sua formulação conjunta causa a impressão ou ilusão de, que se está estabelecendo alguma nova conclusão, uma outra espécie de, intimema aparente é obtida da homonímia, do que é exemplo o argumento, de que o rato é um animal nobre, pois dele derivam os mistérios, estes que, são os mais augustos ritos iniciatórios, um outro caso é o do indivíduo, que, pretendendo louvar um cão, comparo ao cão celeste, sírio, ou a pã, sob o pretexto de que Pindaro declarou, ó tu, abençoado, do que os olímpicos chamaram, de um cão de múltiplas formas, que acompanha a grande deusa, pode-se também argumentar que, pelo fato de constituir-se uma desonra, não ter junto a si um cão, seria honroso ser um cão, o procedimento é, análogo quando se afirma que Hermes, entre os deuses, é o mais disposto a, partilhar e o mais comunicativo, conônico, porque é, com, exclusividade, chamado de o deus público, comum a todos, ou ainda se dizemos que o discurso é o que há de mais precioso, uma vez, que os homens de bem são dignos não de dinheiro mas de discurso, a, expressão dignos estima tendo igualmente o significado de digno de, discurso, um outro lugar comum consiste em reunir na argumentação o que, estava separado ou em separar o que estava reunido, uma vez que nessas, condições uma coisa parece ser idêntica a si mesma, ainda que a miúde não, seja, é preciso escolher a alternativa que se revela em nós a mais vantajosa, é, esta é a argumentação de Utidemo quando, por exemplo, ele diz que sabe, que há uma triremi no pireu, visto que se conhece cada um dos dois, termos, há também o argumento de que, se conhecemos as letras, conhecemos a palavra, visto que esta é tão só composta dessas letras, ou, seja, a palavra é idêntica às letras que a compõem, ou que, se uma dupla, porção de uma certa coisa é nociva à saúde, consequentemente uma única porção não pode ser classificada como saudável, posto que seria absurdo, que duas metades boas constituíssem um todo mal, apresentado desta maneira, o intimo mesmo é refutatório, ao passo que apresentado da maneira que se segue, é demonstrativo, a saber, caso se dissesse, não é possível, que uma coisa sendo boa, duas dessas coisas seriam más, de resto, todo, esse lugar comum é falacioso, mencionemos mais uma vez as palavras de, Polícrates com a referência a Trazíbulo, Trazíbulo eliminou 30 tiranos traço, onde o orador acumula os um a um, ou as palavras de Teodectes que, no, se orestes, procede por divisão, isto é, o argumento procede da parte para, o todo, nomeadamente, é justo que a mulher que matou seu marido morra, é igualmente justo que o filho vingue a morte de seu pai, de fato, dessas duas ações foram realizadas por orestes, ainda assim, talvez, ambas as ações, se somadas, não constituam um ato correto, é possível que, estivéssemos diante de um ente mesmo a promissão, uma vez que o orador, deixe de dizer quem executou a esposa culpada, um outro lugar comum, consiste no emprego do exagero, com o fito de, estabelecer ou refutar uma argumentação, opera-se assim quando, sem, demonstrar a realidade dos fatos, pinta-se com cores intensas a situação, se, o acusado assim age, ele cria uma impressão ou aparência de que é, inocente, por outro lado, se o acusador o faz, cria a impressão de que o, acusado é culpado, neste caso não há um ente mesmo autêntico, já que o, auditório inferi culpa ou inocência, a despeito de nenhuma prova ter sido, apresentada, com que inferência falaciosa, um outro lugar comum é obtido do signo, mais um caso em que não, há silogismo, aqui cabe o seguinte exemplo, os amantes são úteis aos, estados, porque o amor de Armódio e Aristógitão, provocou a queda do, tirano e parco, ou, se fosse dito, Dionísio é um ladrão, porque é um, homem sem virtudes, também aqui não há silogismo, nem todo homem, sem virtudes é um ladrão, embora todo ladrão seja um homem sem virtudes, um outro lugar comum é extraído do evento acidental, por exemplo se, Polícrates dissesse aludindo aos ratos, eles prestaram o serviço ao, estado por roerem as cordas dos arcos dos inimigos, ou caso se, afirmasse, a mais expressiva marca de honra é ser convidado para um, banquete, já que foi pelo fato de não ter sido convidado para o banquete dos, gregos entenedos que aqui lhes imbuiu-se de ressentimento contra os, aqueos, na verdade, o que causou seu ressentimento foi o insulto de que foi, objeto, a forma assumida pelo insulto representou algo meramente, acidental, um outro lugar comum é obtido da consequência de um fato, por exemplo, em Alexandre, nos referindo a Alexandre, dizemos que ele tinha, grandeza de alma pelo fato de, desprezando a sociedade mundana, viver, sozinho no monte Ida, afastado de todos, baseiamos-nos na existência de, uma forma de comportamento característica das pessoas dotadas de, grandeza de alma e, por via de consequência, poderíamos ser levados a crer, que Alexandre possuía grandeza de alma, do mesmo modo que a partir da, constatação de que um homem veste-se elegantemente e sai à noite, concluíssemos ser ele adúltero, sob o pretexto de que essas maneiras, caracterizam o homem adúltero, um raciocínio análogo indica que os, mendigos cantam e dançam nos templos, que os exilados podem morar, onde desejam e que, como essas vantagens, tocam aqueles que parecem, felizes, os detentores de tais vantagens, poderiam dar a nítida impressão de, serem felizes, o que importa, entretanto, são as circunstâncias em que essas, vantagens são fluídas, assim, esse lugar comum também enquadra-se no, elenco das falácias por omissão, um outro lugar comum é o que apresenta aquilo que não é causa como, causa, sob o fundamento de que uma coisa se produziu simultaneamente a, uma outra ou depois dela, e se assume então que como B se produziu, depois de A, produziu-se por causa de A, isto é, é seu efeito, esse procedimento é utilizado, sobretudo, pelos políticos, por exemplo, Demades declarou que a política de Demóstenes era a causa de todos os, males, visto que a guerra aconteceu depois dela, um outro lugar comum consiste em silenciar quanto em que, momento e em quais circunstâncias alguma coisa se produziu, por exemplo, seria legável declarar que Alexandre, Pares, tinha o direito de tomar, Helena, uma vez que o pai desta lhe concedera o direito de escolher seu, marido, mas presumivelmente esse direito não detinha validade perpétua, referindo-se apenas a sua primeira escolha, pois a autoridade de um pai não, vai além disso, poder-se-ia também dizer que golpear um homem livre, constitui um outrage, mas não é verdadeiro em todos os casos, mas somente, quando não há provocação para isso, um outro lugar comum, como ocorre nas discussões heerísticas, é baseado, na confusão feita entre o absoluto e o não absoluto, resultando em um, silogismo aparente, por exemplo, quando na dialética sustenta-se que o, não ser é, porque o não ser é enquanto não ser, ou ainda que o, incognoscível é objeto de conhecimento, na medida em que o incognoscível, enquanto incognoscível é objeto de conhecimento, desse modo, na retórica, um ente mesmo aparente origina-se daquilo que não apresenta, probabilidade absoluta, mas apenas probabilidade relativa, ora, nenhuma, probabilidade particular é probabilidade universal, como diz Agatum, pode-se facilmente colocar no rol das coisas prováveis, que acontece aos mortais muitas coisas improváveis, o improvável realmente acontece e, consequentemente, é provável que, ocorrerão eventos improváveis, admitido isso, seria cabível alegar que o, que improvável é provável, mas não há verdade absoluta nisso, e, como, na heirística, o que torna o argumento capcioso é não acrescentar qual a, medida, qual a relação e qual a maneira, na retórica, a impostura resulta do, fato de que o provável não é absolutamente, mas apenas de maneira, relativa, a arte de coraques é composta desse lugar comum, por exemplo, se, um homem não se presta a uma acusação, digamos, se um homem fraco é, processado por assalto violento, ele alegará que sua possível culpabilidade, não apresenta nenhuma probabilidade, mas se ele se presta a acusação, ou, seja, ele é um homem forte, ele alegará que sua culpabilidade não é, provável porque, segundo a probabilidade, ele deveria parecer sê-lo, o mesmo ocorre nas demais circunstâncias, ou seja, relativamente a, qualquer outra acusação, pois de duas coisas, uma, necessariamente nos, prestamos acusação ou não nos prestamos, e embora os dois casos, pareçam prováveis, apenas um deles é realmente provável, o outro não o, sendo absolutamente, porém somente da maneira que indicamos, essa, modalidade de argumento, constitui o exemplo de como fazer, parecer, melhor um argumento pior, isso também explica e justifica a indignação, daqueles que se voltaram contra a instrução, que Protágoras se dispôs a, ministrar-lhes, de fato, tratava-se de um logro, de uma simples aparência de, verdade que não encontramos em arte alguma, exceto na retórica e na, herística, com isso, descrevemos o bastante com respeito aos enti-memas, verdadeiros e aparentes, na sequência, cabe-nos tratar da refutação, pode-se refutar, empregando o contra-silogismo, ou introduzindo uma contra-proposição, objeção, está claro que contra-silogismos, podem ser formados a partir dos, mesmos lugares comuns, uma vez que os silogismos, são extraídos de, opiniões prováveis, Ora, em muitos casos, essas opiniões prováveis, apresentam contradição entre si, as contra-proposições, como aparece nos, tópicos, podem ser suscitadas de quatro modos, ou retirando a contra-proposição do próprio enti-mema, isto é, atacando diretamente a própria, afirmação do opositor, ou aventando uma outra afirmação a ela semelhante, ou aventando uma afirmação que lhe seja contrária, ou trazendo a baila, a, título de citação, decisões que já são precedentes, por retirar a contra-proposição do próprio enti-mema, atacar diretamente a própria afirmação, do opositor, entendo o seguinte, por exemplo, se o opositor sustenta que o, amor é sempre um sentimento honesto, a contra-proposição poderia ser, estabelecida de duas maneiras, ou generalizando que toda carência é um, mal, ou fazendo afirmação particular de que não haveria ensejo para falar, de amor de cálnios se não houvesse tanto maus amores quanto bons, amores, uma contra-proposição, objeção, a partir de uma afirmação contrária é, levantada quando, por exemplo, o enti-mema do opositor conclui que um, homem bom faz o bem a todos os seus amigos e se objeta que tampouco um, homem mal faz mal a todos os seus amigos, por outro lado, eis um exemplo de uma contra-proposição, objeção, extraída de uma afirmação semelhante, tendo enti-mema indicado que, pessoas que são maltratadas sempre odeiam aqueles que as maltrataram, replica-se que, entretanto, nem sempre pessoas que são bem tratadas amam, aqueles que as trataram bem, quanto as decisões que já constituem precedentes, são as que provém de, homens conhecidos, por exemplo, se o enti-mema que foi utilizado concluiu, que se deve praticar uma certa tolerância com transgressores que, transgrediram em estado de embriaguez, uma vez que não sabiam o que, estavam fazendo, a contra-proposição será a seguinte, então Pitacos, mostra-se censurável, pois não teria sancionado leis especialmente severas, para aqueles que cometem delitos devido ao estado de embriaguez, os enti-mema são extraídos de quatro lugares comuns, a probabilidade, o exemplo, a evidência e o signo, enti-mema baseados em probabilidades, são aqueles cuja argumentação é feita a partir do que existe ou parece, usualmente existir, posto que os outros baseiam-se na indução pelo, semelhante, pelo único ou pelo múltiplo quando, tomando como premissa o, universal, deste concluísse em seguida dedutivamente o particular por meio, do exemplo, enti-mema baseados em evidências são aqueles cuja, argumentação é feita a partir do necessário e real, enti-mema baseados em, signos são aqueles cuja argumentação é feita com base em alguma, proposição universal ou particular, existente ou não, como uma probabilidade é aquilo que ocorre usualmente, mas não, sempre, enti-mema baseados em probabilidades podem, obviamente, ser, sempre refutados antepondo-se alguma contra-proposição, objeção, todavia, essa refutação carece de autenticidade, sendo apenas aparente, porque através dessa contra-proposição, objeção, demonstra-se não que a coisa não é provável, mas que não é necessária, assim, o defensor, sempre dispõe de mais vantagem do que o acusador ao empregar essa, falácia, de fato, o acusador funda sua acusação em probabilidades, e refutar, uma conclusão como improvável não é o mesmo que refutá-la como não, necessária, qualquer argumento baseado no que ocorre usualmente, mostrase sempre vulnerável a contra-proposição, objeção, afinal, não seria uma, probabilidade se não ocorresse usualmente, mas sempre, caso em que, seria necessário, contudo, os juízes, se a refutação assume essa forma, pensam o que o caso do acusador não é provável ou que não devem julgá-lo, no que são capciosos, como já afirmamos, de fato, cabe-lhes não, apenas julgar com base no necessário, como também com base no provável, o que corresponde precisamente a julgar em conformidade com a própria consciência, portanto, não basta refutar mostrando que algo não é, necessário, sendo um mistério que a refutação também mostre que não é, provável, esse resultado será atingido se a contra-proposição, objeção, apoiar-se principalmente naquilo que se produz com maior frequência, a contra-proposição pode apresentar-se, assim, de duas maneiras, por meio, a do tempo e por meio dos fatos, e se revelará mais convincente se, participar da conjunção dessas duas maneiras, quanto mais algo ocorre com, frequência e de um modo semelhante ao fato em pauta, maior a probabilidade deste, refuta-se também os signos e os ente-memas baseados no signo, ainda, que sejam reais, como afirmamos no início, todo signo, como, demonstramos nos analíticos, é incompatível com o silogismo, dedução, os ente-memas com base no exemplo, admitem a mesma refutação daqueles, que tem como base a probabilidade, uma vez disponhamos de um único, exemplo, obtém a refutação, já que a alegação do opositor não é necessária, ainda que usualmente os fatos produzam-se e repitam-se de uma maneira, distinta, se usualmente os fatos produzem-se e repetem-se como sustenta, o opositor, convém fazer o frente a este sustentando o que o caso em pauta ou, não apresenta semelhança, ou não se produz de maneira semelhante, ou, comporta alguma diferença, no que toca às evidências e aos ente-memas que, delas são extraídos, é impossível refutá-los na medida que forem, incompatíveis com o silogismo, dedução, como vimos nos analíticos, tudo o que podemos fazer, nesse caso, é demonstrar a inexistência do fato, alegado pelo opositor, pelo contrário, se a realidade do fato é patenteada é, também é patenteado que ele constitui uma evidência, não existirá nenhuma, refutação possível, e a demonstração torna tudo claro, amplificação e atenuação não são elementos do ente-mema, por, elemento entendo mesmo que lugar comum, de fato, um elemento é um, lugar comum que abarca numerosos tipos particulares de ente-memas, a, amplificação e atenuação são empregadas para mostrar que uma coisa é, grande ou pequena, bem como que a boa ou má, justo ou injusta e assim por, diante, no que tange as demais qualidades, ora, todas essas coisas, constituem a matéria de silogismos e ente-memas, nenhuma delas constitui, um lugar comum para um ente-mema, não sendo, tampouco, a, amplificação e atenuação, os argumentos que são úteis para a refutação de um ente-mema são da, mesma espécie dos que são úteis para os estabelecer, é evidente que se, refuta, quer através de uma demonstração, quer aventando uma contraproposição, propõe-se a contrademonstração do fato oposto, por exemplo, se o opositor mostrou que um fato ocorreu, mostraremos que não ocorreu, se o opositor mostrou que não ocorreu, mostraremos que ocorreu, assim, no que diz respeito a esse aspecto, não haveria diferença, ambos os, partidos utilizariam meios idênticos, para provar que algo é ou não é são, sempre os ente-memas que são aventados pelas partes, no tocante a contraproposição, objeção, não é um ente-mema, mas, como é afirmado nos, tópicos, ela consiste em propor uma opinião que terá como resultado, indicar claramente que o opositor não deduziu corretamente o que partiu, de uma premissa falsa, como há três pontos a serem discutidos no que, concerne ao discurso, restringimos-nos ao exposto anteriormente sobre os, exemplos, as máximas e os ente-memas e, no geral, ao que se refere à, inteligência, sobre o modo de conceber e refutar argumentos, compete-nos, na sequência, tratar do estilo e do arranjo das partes do, discurso, na formação de um discurso, como já antecipamos, três pontos devem, ser estudados, começa-se pelo meio de produção da persuasão, o segundo, ponto sendo o estilo a ser empregado, e o terceiro sendo o correto modo de, dispor as várias partes do discurso, já nos ocupamos das fontes da, persuasão, dissemos que são em número de três, o que são e por que, existem apenas essas três, de fato, a persuasão, em todos os casos, é, construída ou atuando sobre as emoções dos próprios juízes, ou lhes, transmitindo a correta impressão do caráter do orador, ou demonstrando a, verdade das afirmações feitas, referimos-nos também aos ente-memas e as fontes das quais devem ser, extraídos, pois distingue-se, por um lado, as diferentes espécies de, ente-memas e, por outro, os lugares comuns, nosso assunto seguinte é o estilo, já que não é suficiente dispor da, matéria do discurso, sendo necessário exprimir-se na forma conveniente, o, que é sumamente importante para investir o discurso de uma aparência, satisfatória, o que temos a examinar primeiramente, de acordo com a, ordem natural, é como a persuasão pode ser produzida a partir dos, próprios fatos, a segunda questão a ser abordada é a do estilo que permite, ordená-los e a terceira é uma questão de extrema importância, jamais, tratada antes, a saber, o próprio método da prática oratória, na verdade, foi, só tardiamente que essa prática oratória ingressou na esfera da tragédia e da, rapsodia, porquanto no início os poetas desempenhavam eles próprios suas, tragédias, fica evidente, nesse sentido, que essa questão diz respeito tanto, a arte retórica quanto a arte poética, no que toca a poesia, alguns trataram, tal questão, como Glauco de Teus, é, essencialmente, uma questão do, correto manejo da voz no sentido de expressar as diversas emoções, no que, diz respeito a discursar com voz forte, suave ou intermediária, envolve, também o estudo dos distintos tons que podem ser assumidos pela voz, em um momento agudo, noutro grave ou médio, já que se ocupa da, cadência a ser empregada em cada circunstância, são estas as três coisas, que constituem o objeto da atenção dos oradores, o timbre da voz, a, modulação e a cadência, quando são possuídas, prêmios geralmente são, ganhos nos concursos públicos, no teatro, os atores atualmente superam os, poetas, e, na competição política, a prática oratória assume maior, importância do que o próprio tema, por conta da imperfeição das, instituições políticas, até hoje nenhuma arte foi composta que fosse, voltada para essas questões, na verdade, o estudo das regras da elocução é, bastante recente, além disso, a rigor, esse assunto não é tido como, uma séria matéria de estudo, mas como algo fútil, de qualquer modo, como, o assunto global da retórica, atinge unicamente ao que se relaciona com a, opinião, é necessário voltar nossa atenção para esse ponto, reconhecendo, que, a despeito de não ser assunto digno de estudo, faz-se a nós, indispensável, o justo no tocante ao falar realmente a estarmos satisfeitos, não em aborrecer nossos ouvintes sem tentarmos trazer-lhes contentamento, devemos, de maneira justa, pugnar por nosso caso contando para isso com, os meros fatos, nada deve, portanto, interessar, exceto a demonstração, desses fatos, entretanto, devido às deficiências do auditório, como já foi, afirmado, outros fatores afetam consideravelmente os resultados, assim, essas reservas à parte, a questão do estilo ocupa um espaço necessário em, todo ensino, não é destituído de importância, quando se trata de expor um, assunto com clareza, exprimir-se de uma maneira ou de outra, todavia, não, se deve exagerar a importância do estilo, todas essas artes são imaginativas, e visam a seduzir o auditório, para ensinar geometria, ninguém recorre a, esses procedimentos, quando os princípios da prática oratória são empregados, produzem o, mesmo efeito produzido no palco, certos autores já procuraram enunciar, alguns preceitos no que se refere a esse assunto, como é o caso de, trazímaco no seu tratado sobre como recorrer a compaixão, que se, acrescente que o talento dramático se deve muito mais a um dom natural do, que ao ensino, ao passo que tudo que se relaciona com o estilo pertence, ao âmbito da arte e é passível de ser ensinado, eis a razão porque os, detentores a um grau eminente dessas qualidades abiscoitam os prêmios, tal, como ocorre igualmente com oradores que são capazes da prática oratória, pois os discursos escritos valem mais pelas qualidades da expressão do que, pelo pensamento que encerram, como é natural, foram os poetas que, inicialmente se ocuparam da questão, pois as palavras representam as, coisas, e a voz é, de todos os instrumentos, o que melhor se presta a essa, representação, daí surgiram as artes do rapsodo, do cômico e outras, considerando-se que parecia que os poetas, apesar da superficialidade de, seus assuntos, granjeavam fama graças ao estilo, recorreu-se, primeiramente ao estilo poético, postura adotada por Gorgias, ainda hoje, muitas pessoas que carecem de instrução, supõem que o estilo poético é o, responsável pelos melhores discursos, na verdade, não é bem assim, e o, estilo oratório difere do estilo poético, os próprios fatos o comprovam, nitidamente, na medida em que os trágicos deixaram de empregar essa, forma de expressão, tal como ciâmbicos substituíram os tetrâmetros, porque essa primeira métrica aproxima-se mais do que as outras do discurso, ordinário, do mesmo modo baniram a utilização de todas as palavras que, chocam o uso corrente, vocábulos que decoravam o drama primitivo e que, ainda são empregados pelos autores de poemas em exâmetros, assim, seria ridículo imitar uma forma poética que os próprios poetas deixaram de, utilizar, a conclusão é que fica evidente que não nos cabe tratar minuciosa, e exaustivamente do estilo, mas exclusivamente das questões vinculadas ao, estilo oratório que nos interessa nesta oportunidade, quanto a outra parte, dela tratamos na poética, bristrinjamos-nos essas observações e estabeleçamos que a, excelência do estilo consiste na clareza deste, e o que o indica é que se o, discurso não torna manifesto o seu objeto, não cumpre sua função, ademais, o estilo não deve incorporar nem baixeza nem exagero, mas ser, apropriado ao seu tema, o estilo poético provavelmente não incorre na, baixeza, mas não convém a prosa do discurso, entre os substantivos é, verbos, os termos próprios são representados pelos substantivos e verbos, que tornam o estilo claro, evitar-se a baixeza de estilo, dotando-o de, elegância através do emprego de todos os substantivos que indicamos na, poética, afastar um vocábulo de sua acepção ordinária permite transmitir, ao estilo mais dignidade, tal como as pessoas não se sentem do mesmo, modo diante de estrangeiros e de seus compatriotas, ocorre com o que, experimentam relativamente ao estilo, É, portanto, conveniente conferir, ao discurso cotidiano um tom não familiar, as pessoas apreciam o que as, impressiona e são impressionadas pelo que foge da rotina vindo de longe, na poesia, muitos meios produzem esse efeito e harmonizam-se a natureza, dos versos, realmente, os fatos e as pessoas que servem de objeto a, narrativa exibem um certo distanciamento da vida ordinária, na prosa pura, e simples, contudo, convém utilizar procedimentos menos refinados, por que, o assunto é mais ordinário, naquele caso, se um escravo ou um homem, muito jovem, produzisse belas frases em torno de um tema trivial, feriria o, decoro, todavia, mesmo na poesia, a expressão conveniente poderá ser as, vezes condensada e atenuada, outras vezes amplificada, tanto mais na, prosa, onde o assunto é menos elevado, assim procedendo, o autor do, discurso deve dissimular sua arte, e dar a impressão de discursar natural é, não artificialmente, esta é a condição para obter a persuasão, e sem a qual se, obtém um efeito contrário, na medida em que o auditório sente-se, prejudicado e passa a suspeitar, que o orador está tramando algo contra ele, tal como quando se suspeita de vinhos misturados, A voz de Teodoro, a propósito, era nitidamente superior a dos outros atores cômicos, no seu caso, acreditava-se estar ouvindo a fala do próprio personagem, enquanto isso, não acontecia com os outros, suas vozes parecendo afetadas, pode-se obter, êxito na dissimulação do artifício, compondo o discurso com termos, selecionados da linguagem ordinária, isso é realizado na poesia de, Eurípides, que foi o primeiro a oferecer exemplos dessa prática, O discurso, é composto de substantivos e verbos, quanto aos substantivos, são dos, diversos tipos examinados na poética, termos dialetais, nomes compostos, bem como termos cunhados, devem ser escassamente usados em raras, oportunidades, as quais indicaremos mais tarde, a justificativa dessa, restrição é que se desviam do estilo conveniente, pecando pelo excesso, no, que toca o estilo do discurso puro e simples, há somente duas modalidades, de expressão que se revelam úteis, os termos regulares e próprios as, coisas e a metáfora, o que o comprova é que são as duas únicas classes de, expressões que são utilizadas por todos, de fato, não há ninguém que na, conversação corrente, deixe de fazer uso das metáforas e dos termos, regulares e próprios, podemos agora perceber que um bom autor, é capaz de produzir um, estilo não familiar e claro, sem ser inoportuno, e que ao mesmo tempo, preserva a dissimulação, preenchendo assim todos os requisitos no que toca, as qualidades da boa prosa oratória, substantivos de sentido ambíguo, mostram-se especialmente úteis ao sofista, na medida em que lhe permitem, manobras ardilosas que logram o auditório, os sinônimos são úteis ao, poeta, entendo-a por sinônimos palavras, cujo significado ordinário é o, mesmo, do que a exemplo avançando e caminhando, um e outra são, simultaneamente, palavras ordinárias próprias e mutuamente sinônimas, no tocante à natureza de cada um desses termos, as distintas espécies de, metáforas, aos motivos que tornam estas muito importantes, quer na poesia, quer na prosa, reiteramos que isso foi discutido na poética, o orador, sobretudo, tem que atentar cuidadosamente para as metáforas, uma vez que, seus outros recursos são em menor número do que os do poeta, a metáfora, ademais, constitui o meio que mais contribui para conferir ao pensamento, clareza, em canto e o tom não familiar a que nos referimos, sem mencionar o, fato de que não é possível que alguém ensine o seu uso a outra pessoa, deve-se, portanto, selecionar os epítetos e as metáforas que se ajustam ao, sujeito, ou seja, a coisa que possui significado, ao que chegaremos nos, orientando pela analogia, se não o fizermos, nos arriscaremos em correr, em clara impropriedade, porquanto os contrários são particularmente, sensíveis ao serem dispostos paralelamente, é como sermos obrigados a nos, perguntar que traje é apropriado a um indivíduo velho, que não é sem, dúvida o manto vermelho escarlate apropriado a um jovem, se o desejo é, refetuar um cumprimento, é preciso extrair a metáfora do que haja de melhor, na mesma linha, se o desejo é depreciar, extraí-la do que há de pior, para, ilustrar o que concebo direi que uma vez que opostos encontram-se na, mesma classe, será feito o que foi sugerido por mim, se for dito que alguém, que mendiga, ora, e alguém que ora, mendiga, visto que orar e mendigar são, ambos formas de pedir, assim, Ificrates classificou Calhas como um, sacerdote mendicante, e não como um portador da tocha, ao que Calhas, replicou que Ificrates devia ser um não iniciado, caso contrário não o teria, classificado como um sacerdote mendicante, mas como um portador da tocha, ambas as expressões são aplicáveis ao culto religioso, mas uma é, honrosa, ao passo que a outra, não, outro exemplo, aqueles que alguns, chamam de bajuladores de Dionísio, denominam a si mesmos artistas, cada, um desses termos é uma metáfora, porém enquanto uma delas é aviutante, a outra é dignificante, é desse modo, inclusive, que os ladrões ou piratas, atualmente denominam-se fornecedores, de modo análogo, pode-se, classificar um crime como um erro, ou um erro como um crime, pode-se, dizer que um ladrão tomou uma coisa, ou que saqueou sua vítima, quando, Telefos, em Eurípides, diz, rei do remo, na costa da misé desembarcou, ponto, utiliza um termo que não é apropriado, a palavra rei vai além da, dignidade da pessoa que se refere, e o resultado é que a arte não é, dissimulada, também as sílabas podem levar a um erro, se não produzirem, um som agradável, nesse caso trazemos a baíla, o exemplo de Dionísio, Calcus, que designa em suas elegias a poesia, metaforicamente como grito, de Caliupi, de fato, ambos os termos, grito e poesia, designa-mo uma, sequência de sons e são expressões vocais, mas essa metáfora é ruim, porque os sons do grito, diferentemente daqueles da poesia, são, discordantes e sem sentido, por outro lado, não convém fazer derivar as, metáforas de coisas remotas, mas e objetos de um gênero próximo ou a, uma espécie semelhante, de sorte a conferir um nome ao que até então não, o teve, e que se percebe a claramente que aquilo que é designado é do mesmo, gênero, assim, no famoso enigma, Belvi um homem que com fogo colou bronze em um outro, homem, ponto processo carece de nome, mas tanto lhe quanto colar constituem um, tipo de aplicação, e esta a razão porque a aplicação da ventosa é nesse, caso chamada de colagem, bons enigmas geralmente nos surpreende, metáforas satisfatórias, de fato, metáforas implicam enigmas, de sorte que, um bom enigma é capaz de fornecer uma boa metáfora, ademais, a matéria-prima das metáforas tem que ser bela, ora, a beleza de uma palavra, tal, como a disformidade, como afirma Licínio, reside nos sons ou nos, significados, além disso, há uma terceira qualidade que invalida o, argumento sofístico, visto que não é verdadeiro, como sustenta Brizon traço, que não existe linguagem vulgar, alegando-se em apoio a isso que há, significação é a mesma, que se usastou aquela expressão, trata-se de um, erro crasso, é possível que um termo descreva algo mais verdadeiramente, do que outro, que lhe seja mais semelhante, e que o apresente mais, intimamente aos nossos olhos, por outro lado, não é contemplando o idêntico, ponto de vista que as palavras apresentam este ou aquele significado, o que, constitui uma razão adicional que obriga a considerar uma palavra como, mais bela e nobre, ou como mais feia e vulgar do que outra, as duas, palavras se prestarão muito bem a indicar o que é bela e nobre e o que é, disforme e vulgar, porém não simplesmente sua beleza e nobreza ou sua, disformidade e vulgaridade, ou, uma vez realizada essa condição, há, variação de grau, consequentemente, é daí, isto é, dos termos belos é, nobres querem função do som, querem função de sua força de expressão, querem função de seu aspecto, querem função de alguma qualidade, sensível, que é necessário retirar as metáforas, é melhor, por exemplo, dizer aurora de dedos róseos, do que aurora de dedos escarlates, e melhor, ainda do que aurora de dedos vermelhos, no que concerne aos epítetos, pode-se, quando se trata de juntá-los a uma palavra, retirá-los do aspecto, ruim e desfome do objeto, dizendo, por exemplo, assassino de sua mãe, ou, do aspecto melhor, quando se diz, por exemplo, vingador de seu pai, Simonides, quando o vencedor da corrida de mulas, lhe ofereceu um, modesto pagamento, recusou-se a escrever-lhe uma ode, alegando que era, indigno dele, compor versos em louvor de asnos pela metade, contudo, ao, receber uma melhor remuneração, ele declamou, salve, filhas de corséis de patas céleres, como a tempestade, e, no entanto, elas eram também filhas de asnos, refeito idêntico é obtido, através do uso de diminutivos, os quais tornam uma coisa má menos má, uma coisa boa menos boa, É assim que Aristófanes, nas babilonianas, maneja o gracejo e utiliza ao invés da palavra ouro, um diminutivo, em lugar de manto, um diminutivo, em lugar de injúria, um diminutivo, e um diminutivo para doença, entretanto, é necessário, nesse caso, quer no tocante aos epítetos, quer no tocantes aos diminutivos, observar e conservar a justa medida, a frieza em matéria de estilo, vincula-se a quatro causas, a primeira, destas consiste na utilização de palavras, compostas, é assim que Licofrum, atribui ao seu epíteto daquele das múltiplas faces, a terra daquela dos, simos altaneiros, a uma praia daquela de estreita passagem, Górgias, declarava de um lisonjeador que lhe amendigava com arte, e expressava-se nesses termos, quanto aos que haviam violado os seus, juramentos e quanto aos que haviam respeitado a santidade dos juramentos, de sua parte, Alcidamos aludia um homem cuja alma estava repleta de, furor e cujo rosto assumia a cor das chamas, dizia, aliás, que o ardor de, certas pessoas atingia seu objetivo, e afirmava que a persuasão lograda, mediante a eloquência igualmente atingia seu objetivo, enfim, que a, superfície do mar tinha uma cor azul, todas essas expressões, por conta de, sua composição, pertencem visivelmente a poesia, eis, portanto, a primeira, das causas da frieza em matéria de estilo, trata-se de uma das formas nas quais é exibido o mau gosto, uma outra é constituída pela utilização de termos dialetais e arcaicos, por exemplo, Licofron refere-se a xerxes como um homem de proporções, prodigiosas e a sirom como um homem devastador, Alcidamas chama, a poesia de um brinquedo, fala da insensata presunção da natureza é, que alguém é excitado pela impetuosa agitação interior de seu pensamento, a terceira causa é constituída pelo uso de epítetos demasiado longos, excessivamente frequentes ou intempestivos, se, realmente, na poesia não, há inconveniência em falar de leite branco, na prosa tais epítetos às vezes, deixam de ser apropriados ou, se empregados abusivamente, evidenciam, um autor que converte sua prosa em poesia, contudo, está claro que, devemos nos servir de alguns epítetos na prosa, por quanto eleva o nosso, estilo acima do nível habitual e lhe conferem um ar de distinção, entretanto, a moderação quando deles nos servirmos é indispensável, pois se nos, excedemos, o resultado desastroso será maior do que se nos puséssemos a, discursar sem qualquer preparo, obteremos algo efetivamente ruim em lugar, de algo simplesmente não bom, eis a razão porque as expressões de, alcedamas parecem tão frias ou apáticas, ele não emprega os epítetos, como um tempero, mas como o próprio alimento de tanto que são, frequentes, exagerados e inoportunos, por exemplo, ele não diz suor, mas, suor úmido, não comparecer aos jogos estímicos, mas comparecer às, festividades dos jogos estímicos, não fala de leis, mas de leis que são rainhas, dos estados, não fala de corrida, mas do ímpeto da alma impelirá, velocidade do pé, não se restringe a dizer musa, mas diz musa da, natureza, evoca o zelo carrancudo da alma, para ele, um orador não, discursa com graça, mas torna-se o dispensador da graça pública, ou uma, outra expressão de Alcidama, é o dispensador do prazer ao auditório, ponto não, lhe basta que se tenha ocultado alguma coisa nos arbustos, pois ele diz, arbustos da floresta, ele não dirá, esta pessoa cobriu seu corpo, mas há, nudez de seu corpo, ademais, ele fala que o desejo de sua alma era contraimitativo, expressão esta que é simultaneamente composta e serve de, epíteto, o que denuncia um trabalho poético, finalmente, uma expressão, como tão extravagante o excesso de sua perversidade, podemos com isso perceber como a inconveniência de tal linguagem, poética, a carreta o ridículo e a fresa ao discurso em prosa, além da obscuridade decorrente de toda essa verbosidade, vista que quando o sentido é evidente para o ouvinte, amontoá-lo de palavras somente elimina, sua clareza e aumenta a obscuridade, isso, porém, não nos barra o uso de termos compostos na falta de termos, designativos do objeto e quando a composição da palavra é regular, do que, é exemplo o verbo, cronotribem, entretanto, se, transformarmos esse procedimento em hábito, acabaremos bipor em correr, de todas as maneiras, no estilo poético, por outro lado, devemos, lembrar que esse uso de palavras compostas mostra-se perfeitamente, conveniente para os autores de ditirambos, que são a mil de aficionados da, ênfase, de outra parte, vocábulos arcaicos são utês aos autores de poesia, épica, a qual é um gênero de conteúdo majestoso e elevado, quanto a, metáfora, encontra seu lugar nos versos ciâmbicos atualmente empregados, no teatro, como já indicamos, finalmente, há uma quarta causa responsável pela frieza do estilo, a, qual se encontra no domínio da metáfora, podem pecar por inconveniência, algumas por serem ridículas, aliás, os poetas cômicos elas recorrem traço, outras devido ao seu caráter excessivamente majestoso e trágico, somiciar, isso que se são extraídas de situações remotas, podem também apresentar o, defeito da obscuridade, obscuridade, gorjas, por exemplo, refere-se a acontecimentos, que são verde pálidos e repletos de vigor, em outro lugar ele diz, torpe foi, para ti o ato que semeaste infeliz a safra que colheste, essas, expressões são demasiadamente poéticas, Alcidamas diz que a filosofia é, um bastião erigido para a defesa das leis, e que odisseia um magnífico, espelho da vida humana, e discorre sobre não disponibilizar nenhum, brinquedo desse tipo a poesia, todos esses procedimentos, com base nas, razões por nós aduzidas, não são capazes de produzir credibilidade junto ao, auditório, a linguagem de gorjas referindo-se a andorinha que, ao voar, deixara cair seus excrementos sobre ele, era perfeitamente conveniente a, poesia trágica, eis, ele diz, o vergonhoso, Filomela, encarando-a, como uma ave, não se poderia classificar seu ato como vergonhoso, encarando-a como uma moça, poder-se-ia, a censura teria sido merecida se, tivesse sido dirigida ao que Filomela fora outrora, mas não ao que ela era no, presente, a imagem é também uma metáfora, havendo entre elas tão só uma ligeira, diferença, quando o poeta, referindo-se a Aquiles, diz, ponto arremeteu-se como um leão, ponto está empregando uma imagem, mas quando diz, ponto esse leão arremeteu-se, ponto está utilizando uma metáfora, como ambos, isto é, Aquiles e o leão, são corajosos, refetuando uma transposição, o poeta qualificou Aquiles de, leão, a imagem pode mostrar-se útil também na prosa, desde que seja, utilizada apenas esporadicamente, visto que a rigor a imagem é própria da, poesia, deve ser usada como são as metáforas, já que imagem e metáfora, salvo pela leve diferença que indicamos, são idênticas, mencionamos a seguir alguns exemplos de imagens, Andrócio disse, aludindo a Idreo, que ele era como pequenos cães soltos das correntes, lançam-se sobre os passantes e os mordem, assim, Idreo, uma vez livre, de seus vínculos, exibe sua índole selvagem, Teodamas comparava, arquidamos a um euceno que não conhecesse geometria, tratando-se aqui, de uma imagem proporcional que ensinou a ser euceno, um arquidamos que, conhecesse geometria, na república de Platão, este diz que os, assaltantes de cadáveres, assemelham-se a pequenos cães que mordem e as, pedras contra eles atiradas, inofensivos com os que as atiram, refere-se, também ao povo que é semelhante a um piloto de navio, que é vigoroso, mas um pouco surdo, há também a imagem sobre os versos de poetas, na, qual ele os compara, pessoas as quais falta beleza, mas que possuem o vício, da juventude, não se reconhecem mais uns e outras, essas pessoas, se, ou verem ultrapassado o frescor da juventude, os versos, se quando, despojados de sua medida descambarem em prosa, Pericles, a comparava os samianos a criancinhas que é despeito de conseguirem, seu mingau, não param de chorar, os beócios as zinheiras, uma vez que, estas árvores se quebram devido aos seus próprios galhos, como faziam os, beócios enredados nas guerras civis arruinando-se entre si, Demóstenes, declarava, referindo-se ao povo, que era como homens no mar acometidos, de enjoo, Demócrates comparava os oradores políticos a amas que depois, de mastigarem um bocado, roçam os lábios das crianças com a saliva, Antístenes comparava o magro cefesodoto ao incenso que ao se consumir, exalava um cheiro agradável, todas essas ideias podem ser expressas por nós quer como imagens, quer como metáforas, as que se saem bem como metáforas, evidentemente se sairão bem igualmente como imagens, enquanto as imagens, omitida a explicação, surgirão como metáforas, Todavia, é invariavelmente necessário que a metáfora seja retirada da analogia, que diga a respeito a ambos os termos e que se origine de objetos, pertencentes a um mesmo gênero, exemplo, se dizemos que a taça é o escudo de Dionísio, devemos dizer com igual propriedade que o escudo é a taça de Ares, tais são os elementos que compõem o discurso, o fundamento do estilo é o emprego correto da língua grega, para o qual as cinco condições, a primeira é o uso correto das conjunções, as quais devem ser dispostas segundo a ordem natural, umas assumindo o primeiro lugar seguidas por outras, como exigem alguns, assim, men e egumen, requerem ser seguidos por o de é necessário haver uma correspondência mútua antes que se tenha esquecido o precedente, não deve haver separação mediante um longo intervalo e convém evitar que uma conjunção seja colocada antes daquela, que é necessária, os casos que constituem exceção a essa regra são raros, não se dirá, mas eu, depois que ele me falou, pois Cleonte vier a rogar-me, e suplicar-me, pus-me a caminho, tomando-os comigo, neste período, encontram-se muitas conjunções intercaladas antes da que devia ser, exprimida, havendo um longo intervalo entre o início e o verbo, e porém o men, o resultado é o período tornar-se obscuro, ou uma, primeira regra, portanto, é o uso correto das conjunções, a segunda regra, consiste em nomear as coisas corretamente por meio dos termos que lhes, são próprios, sem apelar para termos gerais e imprecisos, a terceira regra é, evitar ambiguidades, a menos que o desejado seja precisamente o oposto, isto é, ser deliberadamente ambíguo, como aqueles que nada tem a dizer, mas que simulam estar dizendo algo, é o caso dos que se expressam, poeticamente, como em pedocles, de fato, circunloque os prolixos, impostos aos ouvintes os fascinam, colocando-os em situação idêntica da, multidão diante de adivinhos, cujas respostas ambíguas são acolhidas com, mineios de assentimento, exemplo, Creso, tendo atravessado a Lys, causar a ruína de um grande reino, book leva os intérpretes dos oráculos a empregarem essas, generalidades imprecisas acerca do assunto em pauta, é que, com isso, suas, previsões ficam, a miúde, menos expostas ao erro, é mais provável que, acertemos no jogo do par ou impar, se nos limitarmos a dizer par ou impar, do que se tentarmos precisar números, por outro lado, é também mais fácil, afirmar que algo acontecerá do que indicar quando acontecerá, esta é a razão por que os intérpretes de oráculos têm o cuidado de não apontar uma data para os acontecimentos, assim, tudo isso apresenta o mesmo tipo de, refeito, de modo que nos cabe evitar todas essas ambigüidades, a menos que, alguma razão em particular nos faça não evitá-las, a quarta regra consiste, em acatar a classificação feita por protágoras dos nomes em masculinos, femininos e neutros, isto é, o seu gênero, trata-se de uma classificação a ser, aplicada com exatidão, ela veio, falou comigo e se foi, a quinta, regra consiste em expressar corretamente o singular e o plural, indicando-se, se trata de muitos objetos, de poucos ou de um único, exemplo, tendo, vindo, eles agrediram-me, constitui, ademais, uma regra geral a composição escrita a ser de fácil, leitura e de fácil pronúncia, o que representa uma unidade, esse resultado, não é obtido se forem utilizados muitos conectivos e, tampouco, se as frases, não permitirem uma fácil pontuação, como ocorre nos escritos de Heráclito, é tarefa difícil pontuar os escritos de Heráclito, porque não se sabe, nitidamente a que palavra se relaciona a um termo, se há precedente ou há, sucessiva, assim, no começo de seu tratado ele diz, esta razão que perdura, sempre os seres humanos não compreendem, não se sabe precisamente, a qual termo vincular, mediante a pontuação, o adverbio sempre, adicionalmente, surgirá um solicismo se há dois termos for juntando um, terceiro que não se ajusta o cada um dos dois primeiros, exemplifiquemos, se o assunto é som e cor, perceber é aplicável a ambos, mas ver não é, por, outro lado, ocorre obscuridade no estilo quando o que era necessário, expressar não foi expresso no início e um grande número de ideias vai, sendo intercalado, como no seguinte exemplo, eu devia, após ter falado, com essa pessoa disso, daquilo e desse modo, me pôr a caminho, é, preferível dizer, eu devia, após ter falado com essa pessoa, me pôr a, caminho, agregando em seguida que se fez isso, aquilo e de tal modo, um expediente que concorre para tornar o estilo mais expressível de, substituir o nome da coisa pela sua definição, por exemplo, em lugar de, dizer círculo, se diz a figura plana cujos pontos, na sua totalidade, se, encontram a igual distância do centro, para obter a concisão, agir-se do, modo contrário, ou seja, substituir-se a definição pelo nome, com isso se, evitará o disforme e o impróprio, se o caráter disforme encontrar-se na, definição, se poderá usar o nome, se estiver no nome, se poderá usar a, definição, um outro procedimento é o de fazer-se entender por meio de, metáforas e epítetos com a ressalva de evitar o estilo poético, outro, procedimento, ainda, consiste em substituir o singular pelo plural, prática, dos poetas que, embora haja um só aporto, dizem, rumo aos portos aqueos, é, eis as dobras de múltiplas folhas da carta, um outro procedimento consiste em não aproximar as palavras, mas, separá-las colocando o artigo diante de cada uma, por exemplo, dessa, mulher, da nossa, se quisermos nos exprimir concisamente, faremos o, oposto, de nossa mulher, um outro procedimento consiste em utilizar muitos conectivos, mas se o, objetivo e a brevidade, não deverão ser usados, desde há que o, pensamento não apresente falta de conexão, exemplos, tendo ido lá é, conversado e tendo ido lá, eu conversei, há ainda um outro, procedimento útil, a saber, o de antímaco, que consiste em descrever, alguma coisa mencionando predicados que ela não possui, como ele faz, referindo-se até o meço, é uma pequena colina açoitada pelos ventos, um assunto pode ser infinitamente desenvolvido mediante esses, procedimentos, o método que consiste em dizer o que uma coisa não é, por, negação, tem serventia para aquilo que é bom ou mal de acordo com o que, requer o assunto, é dessa fonte que os poetas extraem numerosas, expressões tais como a melodia sem cordas ou sem lira, termos que, indicam privação, esse procedimento produz bom efeito quando é, empregado nas metáforas baseadas na analogia, por exemplo, se dizemos, que o som da trombeta é uma melodia sem lira, o estilo apresentará conveniência desejada, se for apto a expressar as, emoções e o caráter, e se mantiver a relação estreita com o assunto, relação estreita com o assunto, significa que não devemos nem falar vulgarmente de, assuntos importantes, nem falar solenemente de assuntos triviais, tampouco, devemos agregar epítetos ornamentais a vocábulos ordinários, ou efeito, será o cômico, como acontece nas obras de Cleofonte, nas quais figuram, certas expressões como venerável Figueira ponto estilo exprime emoção se, quando ouve o traje, a expressão é de alguém tomado pela cólera, se há, ação em pia impudente, alguém se investirá de um tom repleto de, indignação e descrição na sua linguagem, a linguagem em vada de admiração, caberá um fato honroso e a linguagem em vada de humildade, caberá algo, compassivo, o mesmo ocorrerá nos demais casos, é o estilo apropriado, é o assunto que concorre para a persuasão, nessa, situação, as mentes dos membros do auditório concluem falsamente que o, orador exprime a verdade, porque nessas circunstâncias os indivíduos estão, animados de sentimentos que parecem se identificar com os seus, e mesmo, que não seja assim, o auditório supõe que as coisas sejam como o orador, lhes diz que são, cumpre acrescentar que o orador que discursa, passionalmente, ainda que seu discurso careça de fundamento, consegue, que o auditório compartilhe de seus sentimentos, o que explica, inclusive, porque muitos oradores procuram impressionar e dominar seu auditório, meramente a custa de ruído, além disso, essa maneira de demonstrar a tese através da exibição dos, signos de sua autenticidade revela o caráter pessoal do orador, cada, gênero, cada tipo de disposição apresentarão uma forma particular de, manifestar a verdade, entendo por gêneros distintas idades, quais sejam, a, do menino, do homem e do velho, o sexo, ou seja, mulher ou homem, a, nacionalidade, ou seja, lacuniano ou tessaliano, por disposição entendo aqui, somente a disposição que determina este ou aquele caráter da vida de um, homem, uma vez que nem toda disposição produz isso, se, assim, o orador, utilizar as palavras que se ajustam a uma particular disposição, reproduzirá, o caráter correspondente, de fato, não é possível que uma pessoa rude é, uma pessoa educada empreguem os mesmos termos, nem que o façam do, mesmo modo, por outro lado, alguma impressão é produzida em um, auditório mediante um dispositivo que é utilizado a nauseam pelos autores, de discursos ao dizerem quem desconhece isso, ou isso é do conhecimento, de todos, ora, o ouvinte envergonha-se de sua ignorância e, portanto, concorda com o orador no sentido de partilhar do conhecimento que é de, todos, o oportuno ou inoportuno no que toca ao emprego desses, procedimentos é comum a todas essas espécies, por outro lado, visando a remediar todo o excesso a um expediente, aliás, bem, conhecido, ou seja, o orador deve, ganhando a dianteira, prevenir as, censuras dos outros, o que ele diz parece, então, ser verdadeiro, pois ele tem, consciência de seus atos, acrescentemos que não convém utilizar, simultaneamente todas as analogias, isso poderá ocultar o propósito do, orador, deixe-me explicar, se, por exemplo, as palavras das quais se faz uso, são duras, não convém conferir a mesma dureza a voz, a fisionomia e a, todas as coisas que são passíveis de serem harmonizadas, caso contrário, o, cunho artificial de cada detalhe torna-se aparente, ao passo que atribuindo, esse cunho a uma coisa e o negando a outra, o artifício permanecerá, despercebido, produzindo absolutamente o mesmo efeito, a conclusão é, que se exprimimos as coisas suaves em um tom de dureza, e as duras em, tom ou de suavidade, conseguimos convencer, as palavras compostas, os epítetos empregados em profusão e os, vocábulos estrangeiros, são mais adequados ao estilo do discurso emotivo, passional, relevamos alguém encolherizado, caso se refira a um mal como, elevando-se ao seu ou como algo monstruoso, perdoamos igualmente, tal linguagem, quando o orador já conquistou o auditório e promoveu o seu, entusiasmo mediante o louvor, a censura, a cólera ou afeto, assim, procedeu Isócrates no desfecho de seu panegírico, com, a fama e a, memória, é, aqueles que suportaram, tais expressões são utilizadas, nos acessos entusiásticos, e os ouvintes, que se encontram em um idêntico, estado emocional, aprovam-nas, essa linguagem convém à poesia, já que, esta é de inspiração divina, pode-se, portanto, empregar essas palavras do, modo que indicamos, ou seja, com ênfase passional, ou com ironia, como, procedia Gorgias, ou como se vê em trechos do Fedro, a forma do estilo em prosa não deve ser nem métrica, nem destituída de, ritmo, a forma métrica prejudica a pessoação, porque sua artificial, afastando o crédito do ouvinte, ao mesmo tempo, desvia sua atenção, levando a observar recorrências métricas, tal como quando as crianças, importunam os arautos, quando estes perguntam, quem o liberto escolhe, como seu defensor, com a resposta clionte, quanto ao estilo destituído, de ritmo, é indeterminado, ora, isso é indesejável, deve ser determinado, porém não através da forma métrica, de fato, o indeterminado é impreciso, desagradável e insatisfatório, e nada que não seja determinado pelo, número e este, quando aplicado à forma do estilo, é o ritmo cujos metros, são divisões definidas, é por essa razão, que o discurso em prosa deve ter ritmo, não métrica, caso contrário, será um poema, isto é, poesia, todavia, não deveria haver, demasiada precisão nesse ritmo, devendo, portanto, a prosa ser rítmica, somente em um certo grau, entre os ritmos ou cadências, o heróico é majestoso, mas não é, adequado ao diálogo, e carece de sua harmonia, ao passo que o iâmbico é, precisamente a linguagem das pessoas ordinárias, de sorte que no diálogo, usual o iâmbico ocorre com mais frequência, do que os outros ritmos, o, discurso oratório, entretanto, tem que ser majestoso, e capaz de comover o, ouvinte, quanto ao troqueu, é muito aparentado ao cordax, o que, é confirmado pelos tetrâmetros, que formam um dos ritmos de troqueu, resta a pian, cujo uso remonta a trazímaco, embora na época não, soubessem como defini-la, a pian constitui um terceiro ritmo, que não é, na, verdade bastante aparentado, aqueles dois aos quais já nos referimos, a, proporção existente entre seus elementos, é de três por dois, enquanto no, ritmo heróico, a proporção é de um por um, e no iâmbico de dois por um, entre essas duas últimas proporções, existe a proporção de um e meio por, um, que é a proporção da pian, esses dois outros ritmos, no que tange ao, discurso escrito em prosa, devem ser descartados, em parte devido às razões, já indicadas, em parte porque são demasiado métricos, o ritmo a ser, adotado é a pian, já que é o único dos ritmos mencionados, no qual não surge, nenhuma métrica definida, de forma que é o menos inoportuno de todos, passando facilmente desapercebido, atualmente, os oradores utilizam, exclusivamente a pian no início do período, embora seja necessário que o, fim seja diferente do início, há duas espécies opostas de pian, uma, que é adequada ao início do período, como é, a propósito, utilizada, é a espécie, que começa com uma longa sílaba e termina com três sílabas breves, como, em, é, a outra pian começa, inversamente, com três sílabas breves e termina, com uma sílaba longa, como em, essa segunda espécie de pian produz um efetivo fecho, uma vez que uma, sílaba breve, sendo incompleta, faz o ritmo parecer troncado, assim, a frase, tem que ser interrompida sobre uma sílaba longa, o fato de seu término, deve ser indicado não pelo escriba, nem pelo sinal de pontuação, ponto, final, mas pelo ritmo, vimos, assim, que o estilo de nossa linguagem deve ser rítmico e não, desprovido de ritmo, indicamos quais os ritmos, sob condições, particulares, que o tornam assim, o estilo do discurso na prosa é necessariamente o coordenado, com, suas partes unidas exclusivamente por conectivos, como os prelúdios nus, de tirambos, ou compacto e antitético, como as estrofes dos antigos poetas, o estilo coordenado é o antigo estilo, como por exemplo, eis a exposição, de investigação de Heródoto, o turiano, no passado, todos usavam, ao passo que hoje poucos o usam, entendo como estilo coordenado aquele, que não possui por si mesmo um término, a menos que o assunto tratado se esgote, é um estilo que não propicia satisfação devido ao seu cunho, indeterminado, já que não existe ninguém que não deseje assistir com, clareza ao término das coisas, é somente quando alcançam a meta que os, corredores, exaustos, desfalecem e tombam, de fato, enquanto tinham o, objetivo diante de si, não experimentavam qualquer fadiga, esta é, portanto, a forma coordenada de estilo, a forma compacta é a dos períodos, chamo de período um trecho de, discurso que, por si mesmo, possui um começo, um fim e uma extensão que, pode ser facilmente aprendida de um só olhar, desse tipo de estilo, produz satisfação e é de fácil compreensão, é satisfatório primeiramente, porque é o inverso da forma indeterminada e, em segundo lugar, porque o, ouvinte sempre sente que está compreendendo algo e que chegou a alguma, conclusão definida, em contrapartida, é insatisfatório nada divisar diante de, se não chegar a lugar algum, essa forma, por outro lado, é de fácil compreensão, fácil de ser acompanhada, porque não há dificuldade para, memorizar-lhe isso, por sua vez, porque o estilo periódico é passivo de ser, numerado, sendo o número a coisa mais fácil de ser lembrada, desse modo, todos retém melhor versos do que prosa, uma vez que eles têm um número, que lhes serve de medida, também é necessário que o período não seja, completado até que o sentido se complete, não pode ser suscetível de ser, interrompido abruptamente, como ocorre nos versos ciâmbicos de Sófocles, quais sejam, esta é a terra de Calidonte, do solo de Pelops, devido a uma divisão equívoca das palavras, é possível que o ouvinte, compreenda o inverso daquilo que o poeta quis dizer, por exemplo, na passagem citada, poder-se imaginar que Calidonte está situado no, Peloponeso, um período pode ser composto ou simples, o período composto é uma, porção de discurso completa em si mesma, dividida em partes, e fácil de, ser proferida de um só fôlego, não nas suas distintas divisões, como é o, caso do estilo coordenado, mas como um todo, o membro é uma das duas, partes desse período, entendo por período simples o constituído por um, único membro, os membros, bem como os períodos inteiros, não devem ser, nem demasiado curtos, nem demasiado longos, A brevidade excessiva faz, o ouvinte a mil de vacilar, ele prossegue na expectativa de que o ritmo, continue até o limite que sua mente estabeleceu para esse limite, e se, entre mentes ele é levado ao recuo pela interrupção do orador, a tendência, inevitável do choque a fazê-lo, por assim dizer, tropeçar ponto a extensão, excessiva faz o ouvinte experimentar a sensação de ser deixado para trás, como nos encontramos distanciados pelos que procedem ao seu trajeto além, do limite que lá afixam os seus companheiros de marcha, ademais, os períodos, quando excessivamente longos, transformam-se em verdadeiros, discursos e assemelham-se a prelúdios de de tirambos, incorre-se no defeito, que demócrito de que os apontou em Melanie Pidesky, em lugar de escrever, anti-estrofes, escreveu prelúdios, o homem que constrói um mal para outro e o constrói para si mesmo, um prelúdio por lixo é muito ruim para o poeta, essa censura aplicar-se também aos oradores que empregam membros, demasiado longos, em contrapartida, se são demasiado curtos deixa-se de ter períodos e o ouvinte se vê arrastado a uma cadência precipitada, o estilo, composto de diversos membros é ora dividido simplesmente, ora antitético, no exemplo seguinte é de divisão simples, surpreendo-me a mil de com, aqueles que reuniram os encontros solenes e que instituíram as competições, de atletismo, o estilo é antitético quando, em cada um dos dois, membros, um termo contrário opõe-se ao seu contrário, ou o mesmo, membro é formado pela união de dois contrários, exemplo, a eles, auxiliaram não só os que ficaram atrás, como também aqueles que os, acompanharam, a estes, graças às suas conquistas, concederam terras que, ampliaram o território que já possuíam em sua pátria, aos primeiros, deixaram em sua pátria um território suficientemente grande, a que os, termos contrastados, contrários, ficaram atrás, acompanharam, terras que, ampliaram isso suficientemente, o mesmo acontece no seguinte exemplo, tanto aos que precisam adquirir posses quanto aos que desejam desfrutar, suas posses, onde a ideia de desfrutar é contrastada com a de adquirir, outros exemplos, observa-se frequentemente, nessas condições, pessoas, prudentes fracassarem e os imprudentes terem êxito, os atenienses, conseguiram imediatamente a justa recompensa por seu valor, é, conquistaram o controle do mar logo depois, velejou através do, continente e marchou através do mar, reunindo as duas margens do, eles ponto e penetrando atos, a natureza os fez cidadãos, a lei os, priva do direito de cidadania, alguns pereceram miseravelmente, outros, foram salvos desonrosamente, é vergonhoso mantermos em nossas, casas bárbaros como servos, ao passo que em nosso estado contemplamos, com indiferença a escravidão em que se acham muitos de nossos aliados, quer possuí-los em vida quer uma vez mortos, abandoná-los, eis ainda, um outro exemplo, oferecido pelo que se dizia sobre Petolau e Licofruen, um tribunal, estes indivíduos costumavam vos vender quando estavam em, suas pátrias, e agora que vieram até vós, são eles que se põem à venda, o estilo, quando apresenta essa forma, gera satisfação porque os, contrastes, contrários, são de facílima compreensão e quando colocados um, ao lado do outro, são ainda mais facilmente compreensíveis, acrescentemos, que essa forma assemelha-se ao silogismo, uma vez que o argumento, próprio a refutação funda-se nos contrários, chamamos, portanto, de antítese o período dessa natureza, a parisose, consiste em igualar em extensão os dois membros de um período, a, para o moeuse consiste em tornar semelhantes os termos extremos dos dois membros, o que deve acontecer necessariamente ou no começo, ou no fim, de cada membro, se no começo, a semelhança é das palavras inteiras, se no, fim, a semelhança ocorre nas últimas sílabas das palavras, ou nas, desinências de uma palavra que é da mesma raiz, ou na mesma palavra, no, começo, a semelhança apresenta-se da seguinte maneira, é, no fim, da maneira abaixo, é, e eis um exemplo da desinência de uma palavra de mesma raiz, quanto ao emprego da mesma palavra repetida, no caso da semelhança da última sílaba, é possível que o período contenha todos esses elementos, é, a presente concomitantemente antítese, parisoso e homo-teleota, na obra de, retórica dirigida a Teodectes, os inícios dos períodos encontram-se quase, todos enumerados, há também falsas antíteses, como a seguinte, de, epicarmo, ora sou eu que em suas casas estava, ora era eu que junto a eles, estava, uma vez estabelecidos tais pontos, cabe nos explicar qual a fonte das, expressões da língua viva e corrente que tanto apreciamos, concebê-las é, obra exclusiva de um espírito talentoso ou muito exercitado, esse tratado, porém, pode indicar a maneira em que são construídas, iniciemos, portanto, abordando todas as minúcias, mas sem antes anunciar o princípio que se, segue, ou seja, de que aprender sem dificuldade é naturalmente prazeroso, para todos, ora, as palavras detêm um significado e, consequentemente, são as palavras que veiculam para nós conhecimento que são as mais, agradáveis, ora, palavras que nos são estrangeiras somente nos confundem, enquanto palavras comuns apenas veiculam o que já conhecemos, é a partir, da metáfora que podemos melhor aprender alguma coisa nova, quando, nos dizem que a velhice é como o restolho, fornecem-nos um conhecimento, e uma ideia pelo gênero, tanto a velhice quanto o restolho perderam o, viço, as imagens dos poetas também produzem o mesmo efeito, razão pela, qual, toda vez que as empregamos apropriadamente, conferem ao estilo um, ar de polidez, civilidade, a imagem, como já dissemos anteriormente, é, uma metáfora que desta difere apenas pelo fato de ser precedida de uma, palavra, e precisamente porque é mais longa, e menos agradável, não, expressa o que é uma coisa e tampouco é aquilo que é buscado pela, inteligência, disso resulta necessariamente que o discurso e os intimemas, são elegantes e vigorosos quando nos agilizam o conhecimento das coisas, esta é a razão porque não se aprecia muito os intimemas que se mostram, óbvios, pelo que entendo os que são evidentes a todas as pessoas e que, dispensam qualquer exame da parte da inteligência, tanto quanto os que, quando enunciados mostram-se incompreensíveis, causam-nos prazer os, que compreendemos imediatamente após sua enunciação, mesmo que não, o tenham sido antes, ou aqueles que a inteligência captou com apenas um, ligeiro retardamento, extraímos desses intimemas uma espécie de, informação, ao passo que com os outros, ou seja, os tipos imprecisos, não, obtemos nem esse benefício imediato nem o benefício tarde, no que se refere ao conteúdo do pensamento, esses são os intimemas, particularmente apreciados, no que tanja o estilo do discurso, este agrada, quando são reunidos termos opostos, por exemplo, essa paz comum há, todos os demais, estimavam-na como uma guerra empreendida contra seus, próprios interesses, onde se opõe guerra e paz, o intimema gera satisfação, do ponto de vista das palavras, se estas contém uma metáfora, mas a, metáfora não deve ser artificial, afetada, pois neste caso seria de difícil, apreensão, por outro lado, não deve ser óbvia, pois neste caso não, produziria impressão, a satisfação também é gerada, se as palavras logram, construir a cena diante dos olhos, pois mais vale ver o que é do que o que, tem a perspectiva de ser, assim, portanto, é preciso visar estas três facetas, do estilo do discurso, a antítese, a metáfora e a efetividade, entre as, há quatro espécies de metáforas, o gosto recai sobretudo nas que são, baseadas na analogia, assim, Pericles dizia que o desaparecimento dos, jovens da pátria, por haverem perecido na guerra, era como se a primavera, houvesse sido subtraída do ano, Leptines, referindo seus acedemônios, dizia que os atenienses, não deviam tolerar, que se arrancasse da Grécia um, de seus olhos, Cefesodoto indignava-se, nos seguintes termos, diante da, presa de Cáris, em acertar seu quinhão, na guerra de Olímpia, era no, momento em que o povo, sufocava o calor da fornalha, que Cáris, apressava-se para fazer, seu acerto de contas, foi esse mesmo orador que, uma vez incitou os atenienses, a marchar para Obeia, levando como sua, ração o decreto de Miltides, na ocasião em que os atenienses, celebraram, uma trégua com Epidauro, e o povo da costa, e Ficrates os reprovou, cortarem a si mesmos, as provisões, para a expedição guerreira, Pitolau, chamava a galera, para a liana de clava do povo, e cestos de caixa de cereais, do Pireu, Péricles pediu aos seus concidadãos, que expulsassem Egina, essa remela do Pireu, e Moirucles declarou, que não era mais patífido, que um certo cidadão respeitável, cujo nome ele apontou, e cuja patifaria, lhe rendia por cento ao ano, diferentemente da sua, que só lhe rendia por cento, é possível também transcrever, o seguinte verso iâmbico, de Anachandri diz, a respeito de suas filhas, que demoravam para casar, minhas filhas deixaram passar, o vencimento do casamento, Polielcto disse de um certo espeuzipo, que ficará paralítico, devido a uma apoplexia, que ele não poderia manter, sem repouso, ainda que a sorte, o tivesse imobilizado, com todos seus membros, no pelourinho da, enfermidade, Cefesodoto, chamava as triremes, de moinhos, pintados de, várias cores, o cão declarou, em relação às tavernas, que eram a mesa, de repasto comum, da Ática, Ézion disse que os atenienses, haviam, esvaziando sua cidade, na Sicília, que é uma metáfora descritiva, e se temos, mais esta, até o ponto em que a Grécia, emite um grito, também pode ser, considerado uma metáfora descritiva, Cefesodoto igualmente dizia, Tomai, cuidado para que vossas, numerosas assembleias, não se convertam em, tantas outras reuniões, tumultuadas, Isócrates dizia, outro tanto dos que, desfilam nas festas, de caráter nacional, um outro exemplo, está presente na, oração fúnebre, é apropriado que, sobre o túmulo, daqueles que pereceram, em Salamina, a Grécia corte os cabelos, visto que a liberdade dela, e o valor, deles estão sepultados, no mesmo túmulo, se o orador, houvesse se, contentado em dizer, que era apropriado, que a Grécia chorasse, porque o, valor deles estava sepultado, no mesmo túmulo, haveria uma metáfora, e o, fato teria sido descritivo, entretanto, mediante as palavras, valor e liberdade, o orador, produz uma espécie, de antítese, de um modo semelhante, e Ficartes discursou, o caminho, franquear-se-á, para minhas palavras, através, das ações de Káris, criando assim, uma metáfora, por analogia, a expressão, através, torno, o fato descritivo, a frase, convocar os perigos, para nos socorrer, de outros gritos, é metafórica, descritiva, indiquemos, ainda o discurso, de Licoleonte, em defesa de Xabrias, não respeitaram, sequer esta suplicante, que por ele intercede, a estátua de bronze, que dele, erigimos, esta é uma metáfora, para ser utilizada, no caso em pauta, mas, que não é aplicável, a todas as circunstâncias, mas nesse caso, revela-se de, fato, uma metáfora vívida, diante do perigo, que ameaçava a Xabrias, sua, estátua suplica, a seu favor, o inanimado, torna-se animado, ou seja, o, monumento, que a cidade erigir, a Xabrias, em homenagem aos seus, serviços prestados à pátria, eis outro exemplo, eles se empenham de todos, os modos em um pensamento tacanho, empenhar-se implica o aumento, de uma coisa, mais este exemplo, Deus acendeu a inteligência, para ser, uma luz no interior, de nossas almas, pois tanto a inteligência, quanto a luz, são reveladoras, não estamos pondo um fim, a nossa guerra, tão só, adiando-a, a que ambas as ideias, vinculam-se ao futuro, tanto o adiamento, aplicado a guerra, quanto a paz obtida, nessas condições, temos igualmente, uma metáfora, quando se diz, os tratados, constituem um troféu, muito mais, belo do que os erigidos, nos campos de batalha, estes últimos, limitam-se a, comemorar feitos, de pouca monta, e um capricho da sorte, quanto aos, tratados, somente são celebrados, quando toda a guerra, está finda, de fato, tanto troféus, quanto tratados, são sinais de vitória, o mesmo ocorre com, também os estados, arcam com um severo, ajuste de contas, ao serem, condenados, no julgamento, da espécie humana, uma vez, que o ajuste de, contas, é uma forma, de punição, merecida, imposta pela justiça, acabamos de explicar, que o caráter, descritivo, ou vívido, das palavras, procede da metáfora, por analogia, é necessário, agora esclarecer, o que entendemos, por tornar descritivo, ou vívido, ou melhor, por fazer os ouvintes, verem, e por quais meios, isso, é obtido, por fazê-los ver as coisas, entendo o uso de expressões capazes, de representar as coisas, como se estivessem em atividade, por exemplo, dizer que um homem honesto, é como um quadrado, é construir uma, metáfora, tanto o homem honesto, quanto o quadrado, são perfeitos, mas essa, metáfora, não sugere atividade, em contrapartida, a frase, ele tinha o vigor, e o vício da idade, sugere um ato, como também a frase, tu, como alguém, livre de entraves, pode esvagar, encerra um ato, como também esta, outra, precipitaram-se os helenos, sobre seus pés, ponto onde a expressão, precipitaram-se, tanto nos exibe um ato, quanto, constitui uma metáfora, pois já sugere, por si rapidez, em homero, encontramos a prática, frequente, de transmitir vida, as coisas inanimadas, através da metáfora, todas essas passagens, distinguem-se, pelo efeito de, atividade que produzem, as citações a seguir, constituem exemplos, ponto até planície a penha, impudente, rolava, é, ponto voava a seta, é, ponto a flecha aguda, a vida de voar, é, as lanças na terra cravavam-se, embora plenas de desejo de na carne penetrar, é, ponto da lança, a ponta impetuosa atravessou-lhe o peito, em todos esses exemplos, é porque as coisas inanimadas, é transmitida a, a vida que se manifestam em ato, ser impudente, ser impetuoso os outros, termos expressam formas de atividade, e o poeta incorporou essas ideias, as, coisas por meio de metáforas, por analogia, tal como é a pedra para Sésifo, assim é o homem impudente, para quem ele tratou com impudência, também nas suas famosas imagens, ele dá o mesmo tratamento, as coisas, em uma interminável sucessão, com cristas de, branco de escuma, ele representa tudo em movimento e vivo, e o ato é movimento, quanto, ao mais, como já o indiquei anteriormente, é necessário extrair as, metáforas das coisas que nos são próximas, das coisas vinculadas à coisa, original, sem que sejam, contudo, não evidentemente tão vinculadas, tal como na filosofia, uma mente arguta terá a percepção de semelhanças, mesmo entre coisas reciprocamente muito distanciadas, assim, Arctas, dizia que um árbitro e um altar são o mesmo, porque tanto um, quanto o, outro se vende refúgio às vítimas da injustiça, poder-se-ia dizer também, que uma âncora e um cabo suspenso são uma única coisa, de fato, não, diferenciam em um ponto, a saber, uma retém as coisas de baixo, enquanto o outro faz de cima, quanto a nos referirmos a estados como, nivelados, corresponde a identificar duas coisas largamente, distintas, quais, sejam, a igualdade da superfície física e aquela dos poderes, dos estados, a metáfora e um certo poder suplementar de surpreender ouvintes são, particularmente responsáveis pela vivacidade das expressões, pelo fato do, ouvinte ter estado na expectativa de algo diferente, tanto mais o, impressiona a sua obtenção de uma nova ideia, é como se sua mente, dissesse, como isso é verdadeiro, sou eu que me enganei, entre as, observações feitas pela força dos preceitos, as que consideramos também, vivazes e sutis, são as que dão a entender algo distinto do que significam, literalmente as palavras, como no dizer de estesicoro de que as cigarras, cantarão para si mesmas sobre o solo, os enigmos habilmente elaborados, são atraentes devido a mesma razão, transmitem algo que novo fazendo, metaforicamente, como afirma Teodoro, o atraente é instaurado com, expressões novas, e, como observam o próprio Teodoro, alcança-se-se, resultado se a ideia é extraordinária e não se harmoniza com a opinião, corrente então aceita, utilizam-se expressões burlescas semelhantes às que, são utilizadas pelos autores cômicos nas suas imitações, os jogos de, palavras são responsáveis pelo mesmo efeito, ou seja, um efeito que causa, surpresa, esse artifício é encontrado na poesia bem como na prosa, a expectativa do ouvinte é frustrada, como em, ele e seus pés estavam calçados de sua frieira, ponto onde se supuria que a palavra deveria ser sandálias, mas a clareza, deve instaurar-se no momento em que as palavras são proferidas, quanto, aos jogos de palavras construídos pela alteração das letras das palavras, visão significa não o que parecem expressar, mas o que significa a palavra, sob sua forma alterada, vejamos, por exemplo, a observação feita por, Teodoro a respeito de Nikon, o harpista, parece que ele quer, dizer ele te inquieta, com o que o ouvinte é enganado, pois ele quer dizer, algo distinto, visto é, que é um trácio que te deu nascimento, a palavra agrada a quem a compreende, na medida em que caso se, desconhecesse que Nikon é trácio, a palavra nada mais apresentaria de, interessante, o mesmo ocorre com expressão por, outro lado, é indispensável que os dois empregos da palavra sejam, aceitáveis, O mesmo acontece nas frequentes repetições de vocábulos, como quando, por exemplo, dizemos que o império no mar para os, atenienses não constituía a fonte de suas infelicidades, pois eles tiravam, proveito dele, ou ainda como a afirmação contrária de Isócrates de que o, império no mar constituía para os atenienses uma fonte de infelicidades, em, ambos os casos, o orador diz algo inesperado para o ouvinte, cuja exatidão, contudo, é reconhecida, de fato, não seria nada hábio dizer que o império é, o império, mas não é assim que o orador se exprime, a arte não tendo, mais na segunda acepção, um significado idêntico ou de antes, admitindo, um outro, em todos esses jogos das palavras, estes resultam eficientes, quer, uma palavra seja usada em um segundo sentido, homonímia, quer seja, usada metaforicamente, desde que os jogos das palavras convêm aos, fatos, como no exemplo, ponto onde não há, a rigor, homonímia, mas a expressão será conveniente se, o personagem for desagradável, é, ponto que é sempre a mesma palavra, é, ponto onde mais uma vez a palavra é tomada em um sentido distinto, constata-se um procedimento análogo nos versos tão elogiados de, Anachandrides, é o mesmo se dissessemos, é digno morrer quando não se é digno da, morte, ou é digno morrer sem ser merecedor da morte, ou ainda sem, nada ter feito que mereça a morte, nessas expressões o estilo é o mesmo, mas quanto mais concisa e antiteticamente tais frases são expressas, mais, agradam, uma vez que a antítese facilita a compreensão da ideia e a, concisão torna essa compreensão mais rápida, algumas condições são, sempre necessárias, observar a quem se aplica a palavra, verificar se há, aplicação é judiciosa se desejamos que o que dissemos soe verdadeiro, sem correr na vulgaridade, pois pode suceder dessas condições não se, conjugarem, por exemplo, se dissemos convém morrer sem ter cometido, nenhuma falta nada de interessante nessa frase, ainda que possa ser, verdadeira, ou, a uma mulher digna convém um marido digno, que é, verdadeiro, mas desinteressante e insípido, há, entretanto, a associação de, qualidades discursivas se dissermos, morre-se dignamente quando não se, merece morrer, quanto mais a frase possui essas qualidades, mais é interessante e é, vivaz, se, por exemplo, os vocábulos são metafóricos, se a metáfora é, oportuna e satisfatória, se há antítese, parezosa e se é transmitida a ideia de, atividade, no que toca às imagens, como já o afirmamos anteriormente, revelam-se invariavelmente metáforas muito apreciadas, apoiam-se sempre, em dois termos, como a metáfora por analogia ou proporcional, assim, há, guisa de exemplo, dizemos-a que o escudo é a taça de áreas e que, um arco é uma lira sem cordas, ao fazê-lo, empregamos uma metáfora, que não é simples, pelo contrário, se dissermos que o arco é uma lira ou, que o escudo é uma taça, neste caso teremos uma metáfora simples, constroem-se imagens de idêntico gênero, quando se compara um flautista, com um macaco, ou quando, nos referindo a um indivíduo míope, dizemos, que seus olhos assemelham-se a uma candeia cuja mecha está molhada, uma vez que tantos olhos quanto a chama tremulam, as imagens são, especialmente aceitas quando encerram uma metáfora, assim, nos é, possibilitado dizer que um escudo é como a taça de ares, ou que uma ruína, é como os farrapos de uma casa, pode-se ainda dizer que nicerato é como, um filoctetes mordido por pratis, imagem de que se serviu trazima qual, vernis cerato, que fora derrotado por pratis em um concurso de recitação, que desde então usava os cabelos longos e sujos, é com imagens desse tipo, que os poetas fracassam quando sua comparação não é apropriada, sendo, que no caso contrário tornam-se objeto de muita apreciação, eis a seguir um, exemplo do primeiro tipo, aquelas suas pernas enrolam-se como ramos de salsa, ponto e outro, tal como o filamão lutando com seu saco de exercício, essas expressões são imagens, e que imagens são metáforas já foi, reiteradamente afirmado antes, também os provérbios são metáforas, nesse caso metáforas que nos transportam de uma espécie para outra, por exemplo, se um indivíduo traz para junto de si alguém de quem só espera, benefícios e que só lhe causa danos, diz eis o homem de cárpatos e sua, livre, de fato, a experiência desventurada por nós apontada sucede a, ambos, com isso ficaram indicados e explicados quase que exaustivamente, todos os meios e maneiras de transmitir ao estilo vivacidade e sabor, as, hipérboles consagradas como favoritas também são metáforas, desse modo, comentar-se há de um indivíduo muito machucado, crer-se e estar olhando, para um cesto de amoras, de fato, as machucaduras também exibem um, tom avermelhado, embora na maioria das vezes haja o elemento, exageração, nesse caso dada a quantidade de amoras que é sugerida, se há expressão como isso ou aquilo, é possível introduzir uma hipérbole sob a forma de uma imagem, assim em tal como Filamon lutando com seu saco, de exercício é possível imaginar que é o próprio Filamon que combate, contra seu saco de exercício, em aquelas suas pernas enrolam-se como ramos de salsa, é possível, pensar que ele tem, em lugar de pernas, ramos de salsa enrolados, certas, hipérboles, ao exibirem veemência, apresenta um cunho infanto juvenil, com que seu emprego é a preferido pelas pessoas encolherizadas, ponto ainda que me dotasse com mais que os grãos da poeira ou da areia, das praias, não disposaria a filha de Agamenon, o filho de Atreo, não, mesmo que rivalizassem beleza com Aurea Afrodite, e em destreza nos trabalhos com Atena, vírgula, b, especialmente os oradores áticos o apreciam, portanto, essa forma de linguagem não convém ao orador velho, cumpri lembrar que a cada tipo de retórica corresponde um estilo, diferente próprio, o estilo da prosa escrita não é o da oratória, que é, falada, e tampouco o estilo do discurso político é do discurso forense, é, necessário conhecer ambos, conhecer o estilo da prosa implica, necessariamente conhecer grego perfeitamente, no que toca o outro, estilo, oratório, não a obrigação de conservar o silêncio uma vez se deseje, transmitir o próprio pensamento às outras pessoas, inconveniente ao qual, ficam reduzidos os que não sabem escrever, o estilo escrito é o mais exato, é, o mais acabado, enquanto o falado dos debates, o oratório, é o mais, dramático, o estilo oratório apresenta dois tipos, sendo que um traduz os, caracteres, o outro as emoções, daí os atores procurarem as peças, concebidas nesse último tipo, o emocional ou o passional, e os poetas, procurarem por atores capazes de atuar nessas peças, entretanto, encontramos em poder de todos as peças de poetas que se prestam a leitura, como é o caso de Queremonte, que é tão preciso e acabado quanto um, logógrafo I, entre os poetas de Tirambicos, Licínio, ao compararmos uns, a outros, os discursos escritos soam insuficientemente elaborados nos, debates, ao passo que os discursos dos oradores, mesmo que hajam causado, boa impressão quando foram proferidos, parecem obras de amadores, quando os temos entre as mãos para a leitura, isso se explica por terem eles o, seu devido lugar em um efetivo debate, por idêntica razão, os discursos que, se prestam a ação oratória, quando está despojada de toda a interpretação, dramática, deixam de produzir o mesmo efeito e parecem demasiado, simples, tolos, desse modo, encadeamentos de palavras sem conexão é, contínuas repetições de palavras e frases nos discursos escritos são, com, muita propriedade, condenados, embora nos debates, os oradores a eles, recorram livremente, pois se ajustam a ação dramática, nessa repetição, deve haver tom variado, pavimentando, por assim dizer, o caminho para o, refeito dramático, por exemplo, este é o vilão que vos roubou, que vos, enganou, que quis trair-vos, essa é o tipo de coisa que Filemon, o ator, costumava fazer na loucura dos velhos de Anachandrides, toda vez que, proferia as palavras Radamanto e Palamedes, bem como no prólogo aos, piedosos quando repete eu, se não se confere a tais passagens hábio, interpretação do ator, é o caso de dizer ele carrega uma viga, o mesmo, ocorre com encadeamentos de palavras sem conexão, por exemplo, eu vim, a ele, eu encontrei, eu indaguei, é imperioso introduzir a ação, dramática, não é para pronunciar uma única frase com o mesmo sentimento, e no mesmo diapasão, o encadeamento de palavras sem conexão, é preciso, dizê-lo, apresenta uma vantagem, parece que simultaneamente se diz muitas, coisas, é que a conjunção reúne em uma só unidade muitas coisas, se a, suprimimos, produzimos obviamente o efeito contrário, a saber, a unidade, se converte em multiplicidade, dessa forma, o encadeamento de palavras, causa uma impressão de amplificação, eu vim a ele, eu conversei, com ele, supliquei-lhe, esse procedimento torna as coisas múltiplas, quanto a ele, parece não dar importância ao que eu digo, ao que afirmo, é esse o efeito que Homero busca ao escrever, Nireu igualmente de Simi, Nireu filho de Aglaié, Nireu o mais atraente dos homens, caso se diga, muitas coisas de um indivíduo, seu nome deve ser mencionado muitas, vezes e, consequentemente, as pessoas julgam que, uma vez que seu nome, é mencionado várias vezes, muitas coisas foram ditas acerca dele, assim, Homero, graças a esse paralogismo junto ao ouvinte, fez com que Nireu, fosse beneficiado com esse tipo de amplificação, retendo dele a lembrança, ainda que não faça mais menção dele no resto do poema, o estilo que convém às assembleias populares, assemelha-se, e mesmo, em todos os aspectos, ao desenho em perspectiva, quanto mais numerosa a multidão de espectadores, mais o ponto de onde se observa precisa ser distanciado, assim, a precisão dos detalhes revela-se superflua e, igualmente no desenho e no discurso, produz um efeito ruim, a eloquência, forense, contudo, requer mais exatidão e é mais elaborada, sobretudo diante, de um único juiz, visto que nessa situação tem-se acesso a pouquíssimos, recursos da retórica, o juiz vê com maior facilidade o que diz respeito a causa e aquilo que lhe é estranho, ademais, não há um debate e não existe qualquer elemento que venha a alterar o julgamento, o resultado disso é, que os mesmos oradores não se destacam em todos os gêneros de maneira indiscriminada, a exatidão e o acabamento se fazem necessários, minimamente onde mais se necessita do efeito dramático, e nesse caso, o orador precisa possuir uma boa voz e, principalmente, uma voz vigorosa, a oratória epedítica é a mais literária, pois se presta a ser lida, vindo em, segundo lugar a oratória forense, distinções suplementares que visam a, indicar a necessidade do estilo ser agradável e nobre são superfluas, porque dele exigir tais qualidades mais do que a sobriedade, a dignidade do, homem livre e toda outra qualidade moral, é evidente que as observações, por nós feitas possibilitarão que seja agradável, se ao menos o vermos definido adequadamente no que consiste o mérito do estilo, ao que corresponderia a obrigação por nós prescrita de torná-lo claro sem nada, apresentar de vil, mas de apropriado, de fato, se é prolixo, deixa de ser claro, da mesma maneira que deixará de ser claro se é demasiado conciso, sem contestação possível, o que se lhe ajusta melhor é o tom mediano, no que tanja o agradável, este se originará, como afirmamos, de uma boa e equilibrada mescla de palavras ordinárias e palavras incomuns, do ritmo, de argumentos persuasivos que atendam às exigências do assunto, aí está o que tínhamos de dizer acerca do estilo, tanto em termos gerais, relativamente a todos os seus gêneros, quanto relativamente a cada gênero, em particular, resta-nos tratar da disposição ou arranjo, o discurso comporta duas partes, já que é necessário indicar o assunto, tratado e, em seguida, proceder à sua demonstração, aliás, é impossível, uma vez esteja indicado o assunto, omitir sua demonstração, tanto quanto, proceder a essa demonstração, sem ter previamente anunciado o assunto, com efeito, ao demonstrar, demonstra-se alguma coisa e somente se há, anuncia visando demonstrá-la, a primeira dessas partes é a exposição, ao passo que a segunda é a argumentação, de maneira análoga à nossa, distinção entre questão e demonstração, atualmente, porém, nossos, oradores se prestam a classificações absurdas, em primeiro lugar, a narração, pertence aparentemente com exclusividade ao discurso forense, como seria, possível então o gênero epedítico e arenda admitirem uma narração, vital como por eles entendida, e que designasse, quer a refutação do, opositor, quer a peroração daquilo que foi demonstrado, no que respeita ao, prólogo, ao confronto de argumentos conflitantes, a recapitulação, só estão, presentes no discurso deliberativo, político, quando a contestação, de, fato, encontram-se amilde nesses discursos acusação e defesa, mas então, não se pode mais falar de assembleia deliberativa, quanto ao epílogo, ou, peroração, tampouco pertence a todo tipo de discurso forense, por, exemplo, mostra-se inútil se o desenvolvimento for breve ou se as minúcias do assunto forem de fácil retenção, caso em que as eliminamos a fim de evitar prolixidades, assim, portanto, tudo o que é necessário são a proposição, e a demonstração, eis aí o que pertence efetivamente ao discurso, podendo-nos no máximo reconhecer o seguinte, o prólogo, a exposição, a demonstração e o epílogo, quanto à refutação, diz respeito às demonstrações e a controvérsia não passa de uma amplia, classificação das demonstrações do orador, o que dela faz apenas uma parte das demonstrações, na medida em que por esse meio o orador demonstra, de qualquer maneira, o que não constitui o objeto do prólogo nem do epílogo, cuja única função é meramente nos lembrar do que já foi dito, realizar tais classificações corresponde a imitar os adeptos de Teodoro, que distinguem a pós-narração da pré-narração, como agiam no tocante à refutação e à refutação complementar, é necessário, porém, designar uma nova espécie, e uma diferença efetiva para nos permitirmos atribuir-lhes um nome e novo traço, se assim não for, a classificação será sem sentido e tola, semelhantemente à, maneira de licinio em sua arte, que se põe a inventar nomes, tais como, secundação, errança e ramificação, o exódio é, portanto, o início do discurso, correspondendo ao prólogo, na poesia e ao prelúdio na arte da flauta, são todos inícios que, por assim dizer, pavimentam o caminho para o que vai se seguir, dessa forma, o prelúdio se mostra semelhante ao exódio no discurso epidítico, de fato, os flantistas, quando conhecem alguma bela área, ligam-na, à guisa de prelúdio, a introdução musical que dá ao tom, eis como é necessário, compor nos discursos demonstrativos, começa-se por expressar desde o início o que se deseja dizer, passando-se a desenvolver o tema, todos os, oradores agem segundo essa regra, que se tome como exemplo o início da, Helena de Sócrates, nada tem a ver com o tema de Helena, os, representantes da erística, e mesmo que o orador ponha-se a fazer uma, digressão, não há nenhuma nota falsa que venha a romper a monotonia do, discurso, os exódios do discurso epidítico, são extraídos do louvor ou da, censura, Gorjas, no seu discurso olímpico, nos proporciona um exemplo, Disso, mereceis admiração geral, homens da Grécia, brada a ele realizando, o louvor daqueles que inauguraram os encontros festivos, e Sócrates, por seu, turno, o censura, sob a alegação de que destacaram com premiações, atletas dotados de qualidades físicas, sem terem instituído qualquer prêmio, para indivíduos sábios e virtuosos, às vezes, também, o exódio apresenta, a forma do conselho, por exemplo, o orador afirmará que é necessário, prestar honras às pessoas de bem, motivo pelo qual faz o elogio Aristides, ou então dir-se-á que se deve prestar honras aos que não gozam da estima, pública, mas que não são indivíduos maus, homens cujas virtudes nunca, foram notadas, como Alexandre, filho de primo, há nesse caso, o orador, dá um conselho, pode-se, às vezes, compor os ódios como oradores fazem, nos discursos forenses, ou seja, recorrendo-se aos ouvintes para que nos desculpem se acontecer de nosso discurso for a respeito de algo que fere a opinião comum e aceita, que há de difícil apreensão, ou demasiado repisado, esse procedimento tem como efeito obter a indulgência do juiz, indicamos, abaixo um exemplo de coerí-los, agora que tudo foi dividido, desse modo, são as seguintes as fontes dos exódios nos discursos, epidíticos, o louvor, a censura, o conselho que nos leva a fazer algo ou nos dissuade de fazê-lo e as considerações que dizem respeito ao ouvinte, de resto, é preciso que essa introdução ao discurso seja estranha mesmo, ou, ao contrário, que se vincule a ele, no que tanja aos exódios do gênero forense, convém partir do princípio de que desempenham o mesmo papel, dos prólogos das peças teatrais e dos preâmbulos dos poemas épicos, nos de tirambos, pelo contrário, os prelúdios assemelham-se aos prólogos dos discursos epidíticos, como em é para ti, para tuas dádivas e teus sacas, tanto nos discursos quanto nos poemas épicos, os exódios oferecem uma indicação do assunto para que o ouvinte se entere da questão abordada, e para que sua mente não permaneça em suspenso, uma vez que aquilo que é indefinido leva o espírito a dispersar-se, colocando, por assim dizer, entre as mãos do ouvinte o início da obra, permitimos a ele que acompanhe sem interrupção o desenvolvimento, isso pode ser ilustrado com os exemplos a seguir a cólera, ó deusa, canta-me, narra-me, ó musa, do herói, guia-me a esta outra narrativa que descortinará como uma grande, guerra bateu-se sobre a Europa vinda da terra asiática, também os poetas trágicos nos fazem conhecer o eixo de seus dramas, se não o fazem no início como Eurípides, fazem-no a menos em alguma parte do prólogo, como Sófocles, Polibus era meu pai, na comédia, é empregado o mesmo procedimento, nisso consiste a mais, distintivo e indispensável propriedade do exórdio, propriedade que lhe é, essencial, a saber, mostrar qual é a finalidade do assunto tratado, assim, o exórdio não deve ser utilizado quando o assunto é evidente por si pouco, importante, as outras espécies de exórdios utilizadas não passam de precauções, oratórias e expedientes ordinários, são extraídas quer do próprio orador, quer do ouvinte, quer do assunto, quer do adversário do orador, do próprio orador ou de seu oponente extrai-se aquilo que é refutatório e que estabelece a acusação, todavia, o procedimento não é idêntico, quando se trata da defesa, é necessário dar prioridade àquilo que refuta a acusação, quando se trata da acusação, tais argumentos devem ser colocados no epílogo, a razão disso é bastante evidente, aquele que se defende ao apresentar-se, deve eliminar quaisquer obstáculos em seu caminho é, consequentemente, deve começar por fazer dissipar qualquer acusação que lhe foi imputada, ao contrário, aquele que acusa deve situar seu ataque no epílogo, de modo a fixar-se melhor no espírito dos juízes, quando o exórdio se dirige ao ouvinte, seu objetivo é conseguir dele sua benevolência, ou provocar sua cólera, algumas vezes atrair sua atenção, ou, ao contrário, fazê-lo distrair-se, o fato é que nem sempre é conveniente tornar o ouvinte, atento, o que leva, inclusive, muitos oradores a buscarem citá-lo ao riso, todos esses meios, se nos dispomos a empregá-los, concorrem para a, obtenção da receptividade do ouvinte, dando uma boa impressão do caráter, do orador, o BIC é sempre útil para garantir a sua atenção, o auditório, mostra-se atento àquilo que tem importância, ao que o toca pessoalmente, ao que gera admiração e ao que é agradável, assim, é indispensável que o, orador diga que o discurso tem como objeto questões dessa natureza, mas, se o propósito, ao contrário, é distrair sua atenção, dir-se-á que a questão é, pouco interessante, que não diz respeito aos ouvintes, ou que é, desagradável, não se deve esquecer que todas essas considerações são, exteriores ao discurso, tudo a que visam a um ouvinte de nível medíocre, que seja capaz de prestar atenção naquilo que é estranho ao assunto, onde, estiver ausente essa tendência, nenhum exódio é necessário além de uma, enunciação sumária do assunto, a fim de instalar uma espécie de cabeça no, corpo principal do discurso, quanto a mais, no que se refere a todas as, partes do discurso, conquistar a atenção do auditório, quando isso se impõe, de fato, em menos no começo do que em toda sequência do discurso, que o auditório revela a redução de seu interesse, assim, pareceria ridículo, recomendar-lhe manter-se atento desde o início, já que é, sobretudo, nessa, oportunidade que se presta sempre atenção, dessa forma, quando surgirá, ocasião, dever-se-á dizer, prestai aqui ainda a vossa atenção, pois estáis tão, interessados no assunto quanto eu, e vou dizer-vos uma coisa a tal ponto, terrível ou espantosa, que jamais ouviste-os nada de parecido, isso nos leva, ao procedimento de pródigo, ou seja, toda vez que percebia que seu, auditório começava a cochilar, o advertia que ia incorporar ao, desenvolvimento de seu discurso, algo que não lhes ensinaria, senão pelo, preço de 50 dracmas, é evidente que agindo desse modo, isto é, mediante tais exórdios, não se visam ouvintes ideais, mas um auditório real, tal como se o encontra, com efeito, nos exórdios sempre são estabelecidas, acusações ou então se procura dissipar temores, exemplo, senhor, não direi que é por efeito de minha pressa, vírgula, ou, porque todo este preâmbulo, esses meios são comumente empregados por oradores que têm em mãos, um caso fraco, ou que parece fraco, a eles mais vale demorar em qualquer, coisa do que tratar dos próprios fatos do caso, eis porque escravos, ao invés, de se limitarem a responder diretamente as perguntas que lhes foram feitas, dão respostas tortuosas dotadas de longos preâmbulos, descrevemos como estimular nos ouvintes a benevolência e outros, sentimentos de natureza idêntica, o poeta diz com propriedade, pondo na, boca de Odisseu, ponto concede-me que os feácios a mim se mostrem compassivos é, amistosos, são esses, efetivamente, os dois sentimentos a serem suscitados, nos exódios do gênero epidítico, deve-se fazer ouvinte imaginar que, o louvoro inclui, ou sua estirpe, ou sua profissão, ou uma coisa ou outra, ele relacionada, o que diz Sócrates na oração fúnebre é verdadeiro, a dificuldade não está em louvar os atenienses em Atenas, mas em, Esparta, os exódios da oratória política são compostos dos mesmos materiais, daqueles da oratória forense, a despeito da natureza da oratória política, torná-los bastante raros, o objeto do discurso já é de conhecimento de, todos, de sorte que os fatos do caso dispensam exórdio, a não ser que, este não se refira ao orador ou aos seus opositores, ou se os ouvintes não, encararem a questão com maior ou menor seriedade, conforme o desejo do, orador, e então será forçoso ao início atacar ou refutar os ataques, ou, ampliar ou diminuir a importância da matéria em discussão, para uma ou, outra finalidade, será necessário um exórdio, o qual pode, inclusive, eventualmente servir, em outras circunstâncias, de ornamento, isso com o, propósito de evitar dar uma impressão de improvisação se o discurso não, possuir esse exórdio, nesse sentido, nos é facultado a citar como, exemplo louvor de Gorgias aos habitantes de Elis, o qual, ele, sem, gesticulação de braços ou mãos, principia abruptamente com Elis, cidade, venturosa, no que concerne a acusação fundada ou infundada, o primeiro meio, de refutá-la consiste em fazer desaparecer a má impressão que se poderia, alimentar a cerca de nós, não vem ao caso se essa má impressão é o produto, de um discurso realmente proferido ou não, essa distinção pode ser, inteiramente ignorada, um outro meio consiste, com o fito do orador, colocar-se à frente dos pontos contestados, em declarar que este ou aquele, fato não existe, ou que não é prejudicial, ou que não o é para nosso opositor, ou que tal fato não possui o peso que o opositor lhe confere, ou que não é, injusto, ou que o é pouco, ou que não é desonroso, ou que não acarreta, consequências, de fato, a contestação gira em torno desses pontos, vejamos, a respeito o exemplo de Ficrates discursando contra Nausícrates, e Ficrates admitiu a autoria do ato pelo qual era censurado, e também a responsabilidade pelo dano causar a Nausícrates, mas não de que havia cometido uma injustiça, poder-se-ia também alegar que se a injustiça fora cometida, teria havido compensação, que se o ato foi danoso, não foi com isso menos honroso, que se foi penoso ainda assim foi útil, ou alguma outra coisa do gênero, um outro meio consiste em declarar que o ato foi devido, a um erro, a má sorte ou a necessidade, por exemplo, Sófocles, reivindicava que se ele tremia, isso não era pela razão indicada por seu opositor, isto é, dar a impressão de que era um ancião, mas por força da necessidade, já que dê certo ele preferiria não ter 80 anos, pode-se também aduzir para o ato um outro motivo distinto daquele que nos imputa, o acusador, dizendo que não pretendia causar dano, mas apenas realizar isto, ou aquilo, mas não aquilo de que se é imputado, e que se ocorreu dano, foi, por acidente, eu mereceria o ódio se houvesse agido com a deliberada, intenção de produzir tal resultado, um outro meio consiste em investigar, se o acusador incorreu no mesmo gênero de suspeita, seja no presente, seja, no passado, seja pessoalmente, seja na pessoa de algum daqueles que lhe, são próximos, um outro meio consiste em investigar se estão implicados no, mesmo gênero de suspeita indivíduos que, a despeito disso, são reconhecidos como inocentes da acusação, por exemplo, se um homem é acusado de ser adúltero por ser um tipo afetado, este ou aquilo é, igualmente, um outro meio consiste em investigar se aquele que nos acusa, acusou outras pessoas, ou se uma terceira pessoa acusou a ele próprio, ou, ainda assim, na hipótese de não ter havido acusação, outros foram objeto de suspeita, como acontece presentemente, e que, contudo, foram manifestamente inocentados, um outro meio ainda consiste em retribuirmos, acusação com acusação, de fato, seria um despropósito confiar nas, afirmações de um homem quando não se pode confiar no próprio homem, outro meio, invocar um julgamento já efetuado, é o que fez Eurípides ao, responder a Jainum, quem, em uma ação por devolução de propriedades, o acusava de impiedade, sob a alegação de que Eurípides, através de um, verso, estimular as pessoas ao perjúrio, o verso, prestou juramento minha língua, mas não prestou meu coração, Eurípides declarou que era o seu acusador quem cometia uma injustiça, na medida em que transferia ao tribunal casos julgados nas competições, dionisíacas, onde tão somente ele, Eurípides, teria respondido às acusações, e onde ainda responderia, se seu adversário desejasse, um outro meio, consiste em denunciar a acusação infundada, calúnia, mostrando a sua, gravidade, e especialmente que dá origem a falsos casos, além de, representar uma falta de fidelidade aos fatos, um lugar comum para os dois, partidos consiste em recorrer aos indícios, assim, no Teucer, Odisseu, afirma que Teucer é intimamente aparentado a Priamo, uma vez que, Esione, sua mãe, era irmã de Priamo, a isso Teucer responde que seu pai, Telamon, era inimigo de Priamo, e que não denunciaram os espiões gregos, há, um outro meio que se ajusta particularmente ao acusador, é o de realizar, um longo louvor de fatos destituídos de importância, e dedicar-se a uma, sumar a censura dos fatos importantes, ou então, simplesmente, mencionar, muitas ações honrosas para em seguida censurar uma única que realmente, tem pertinência direta com o assunto, é o método dos mais hábeis oradores, que são também os acusadores mais inescrupulosos, o que fazem é servir-se, do honroso para prejudicar e misturam o bem com o mal, há um outro meio que se mostra útil tanto ao acusador quanto ao defensor, como a mesma ação pode ser realizada, com base em diversos, motivos, o acusador deve procurar desacreditá-lo optando pelo pior motivo, exibindo-o como o mais desfavorável, ao passo que o defensor se serve do, melhor motivo, a guisa de exemplo, poderíamos argumentar, na qualidade, de defensores, que Diomedes elegeu Odisseu como companheiro porque, julgava que Odisseu fosse o melhor homem para a empreitada, o acusador, alegará que não se trata disso e eventa que Diomedes, nessas circunstâncias, só tinha um motivo para ter essa postura, covarde como era Odisseu, não, deveria jamais representar para ele um rival, temos aí o suficiente acerca da imputação acusatória ou caluniosa, no gênero demonstrativo, a narração não é contínua, mas intermitente, é necessário, certamente, expor em detalhes os atos que compõem o fundo do, discurso, na verdade, o discurso é composto de duas partes, uma que não é, produzida pela arte do orador, uma vez que este não é, de modo algum, autor dos atos que expõe, outra, que é produzida pela arte do orador, e que, consiste na demonstração da existência do fato, ou de que este é incrível, ou, de que é constituído por isso ou aquilo, ou de que possui determinada, importância, ou na exposição de todos esses aspectos conjuntamente, às, vezes, convém evitar a narração de todos os fatos sucessivamente, porque, uma tal demonstração, cria dificuldades para a memória, começa-se por, apontar as razões que mostram o cliente como alguém corajoso, em seguida, as que o fazem parecer sábio ou justo, um discurso com este tipo de, narração, não sendo complicado e elaborado, revela-se relativamente, simples, convém indicar somente os fatos conhecidos e, assim, o ouvinte, geralmente dispensa sua narração, por exemplo, se o desejo é louvar, Aquiles, todos conhecem os fatos de sua vida, consequentemente, basta, utilizá-los com propriedade, será diferente se o louvor for o de crítias, já, que poucas pessoas o conhecem, impondo-se, assim, a necessidade da, narração, a ideia defendida atualmente de que a narração deve ser rápida é, ridícula, basta lembrar o que alguém disse ao padreiro que perguntou se, devia confeccionar sua massa dura ou mole, ou seja, ora, não podes confeccioná-la corretamente, o mesmo vale a que, a prolixidade não, convém nem na narração, nem no exórdio, nem tampouco na exposição dos, argumentos, o que importa que não é a rapidez nem a concisão, mas a, justa medida, bem, a justa medida significa dizer tudo aquilo que serve para, esclarecer o caso, ou que a gera credibilidade quanto a ocorrência do, fato, que constitui um dano ou uma injustiça, em síntese, que teve a, importância que lhe atribuímos, o opositor fará uso dos argumentos, contrários, será conveniente acrescentar a narração tudo aquilo que venha a, contribuir para a valoração de nosso mérito pessoal, por exemplo, disse-lhe o tempo todo para ter um comportamento conforme a justiça e não, abandonar seus filhos, ou, visando a desacreditar o opositor, ele me, respondeu que em toda parte que fosse, teria outros filhos, tal resposta foi, dada, segundo Heródoto, pelos egípcios amortinados, não se deverá deixar, tampouco, de incluir na narração tudo o que possa ser agradável aos juízes, aquele que executa a sua defesa deve ser mais breve na narração dos fatos, os pontos contestáveis são os seguintes, sustentará que o fato não ocorreu, ou que não foi prejudicial, ou que não foi injusto, ou que não foi tal como, pretende o opositor, em decorrência disso, o acusado não deverá perder seu, tempo com a narração de fatos sobre os quais há consenso, a menos que não, haja empenho no sentido de demonstrar, por exemplo, que uma coisa, poderia muito bem ser feita, mas sem causar dano, por outro lado, a, narração deve conter algumas ações pretérias, salvo quando suscitarem, compaixão ou exageros por serem representadas na atualidade, um, exemplo pode ser encontrado na narração, feita por o de seu alcino ou é, repetida a Penélope em 60 versos, procedimento idêntico a do ator, falos em seu poema cíclico, sendo ainda um exemplo disso, prólogo a, o enel, a narração, o caráter moral é imprescindível, conseguiremos nela, incorporar esse caráter, se soubermos o que permite expressar os costumes, A primeira condição consiste em indicar a que escolha é ponderada, obedecemos, o caráter é marcado por essa escolha que determina a ação, e o caráter dessa intenção é determinado pelo fim proposto, isso explica por que, os argumentos matemáticos carecem de caráter moral, ou seja, por que não, comportam escolha prévia, isto é, não representam ninguém na, perseguição de um fim, por outro lado, os discursos socráticos abordam, assuntos que possuem precisamente o caráter moral, essa meta também é, atingida através da descrição das manifestações de vários tipos de caráter, por exemplo, ele se mantinha andando enquanto falava, observação, indicadora do atrevimento e rudeza do caráter, não se deixará, tampouco, de dizer que se agiu não somente por cálculo racional, como o fazem os, atuais oradores, mas de acordo com uma escolha ponderada, por exemplo, de minha parte, eu quis, isso é o que preferi, mesmo às custas de meu, interesse, e é isso que julguei como sendo o melhor, de fato, enquanto a, primeira atitude revela bom senso, esta revela o caráter da pessoa de bem, o, bom senso nos impulsionando para o que é útil, ao passo que o bom caráter, nos impulsiona para o que é nobre, se o fato se mostra incrível, trata-se de, não omitir sua razão, diz o Sófocles, em Antígona, oferece um bom, exemplo, quando Antígona diz que zelara mais por seu irmão do que o faria, por marido e filhos, visto que estes, se perecessem, poderiam ser, substituídos, ponto mais, posto que meu pai e minha mãe jazem mortos em seus túmulos, impossível é para mim nascer um outro irmão, se não tens como indicar essa razão, diz simplesmente que sabes que, ninguém depositará confiança em tuas palavras, embora permaneça o fato, de ser essa tua natureza, pois não se crê que haja um outro motivo além da, utilidade no que diz respeito a toda ação voluntária, por outro lado, tens que fazer uso do passional, não omitindo as, consequências da ação, o que é notório dos juízes, o que toca a pessoa do, orador ou aquela de seu opositor, ele se foi, lançando-me bom olhar, de cólera, este outro exemplo vem de Esquenes, o qual descreve Crátilo, se bilando tomado de fúria e agitando os punhos, esses meios tendem a, produzir persuasão já que, sendo conhecidos, para o auditório convertem-se, em signos daquilo que o auditório ainda não conhece, pode-se encontrar, muitos em Homero, como, assim ela disse, e a velha com as mãos cobriu o rosto, um gesto genuíno, pois realmente quando se começa a chorar, leva-se as, mãos aos olhos, deves apresentar-te desde o início, com tal caráter, para que aqueles que, te julgarão o façam favoravelmente, quanto ao opositor, deves proceder da, maneira contrária, mas deves sempre agir, sem que percebam o que, pretendes, isso é atingido com facilidade, e, para que nos convençamos, basta observarmos o que ocorre na presença dos mensageiros, que nos, trazem notícias, ainda que desconhecendo totalmente o teor da mensagem, que nos trazem, formamos dela, contudo, uma certa ideia, é preciso, portanto, distribuir a narração em distintas partes do discurso e, às vezes, deve-se, inclusive, evitar colocá-la no início, nos discursos políticos, há pouco lugar para a narração, uma vez que é, impossível narrar o futuro, ou seja, o que ainda não aconteceu, se, de, qualquer forma, há uma narração, esta terá como objeto exclusivamente os, fatos passados, e visará, ao recordá-los, a colocar os ouvintes em uma, condição em que possam melhor deliberar sobre o futuro, quer através, da censura, quer através do louvor, nesse caso, entretanto, o orador, não terá função de conselheiro, se os fatos narrados são difíceis de, acreditar ou inacreditáveis, deve-se prometer apresentar suas razões sem, demora, e confiar-se a decisão daqueles que o auditório queira designar, é, como age, por exemplo, jocasta no édipo de carcino, ela não para de fazer, promessas, quando aquele que procura seu filho se torna ciente daquilo em, que ele havia se transformado, o emão de sófocles não age de modo, diverso, os meios de persuasão devem ser demonstrativos, e como os temas de, contestação são quatro, é necessário que a demonstração tenha como objeto, o ponto contestado, por exemplo, quando se contesta que um fato ocorreu, é, especialmente sobre esse ponto que a demonstração deverá se ater diante, do tribunal, do mesmo modo, se é contestado que um fato foi danoso ou que, não foi tanto quanto se diz, ou se se pretende que é justo, são todos esses, pontos que devem ser demonstrados, em todos esses casos é como se a, contestação dissesse respeito à realidade do fato, e não se deve esquecer, que esse tipo de contestação é o único que implica necessariamente que, uma das partes em disputa agiu maldosamente, seria inconcebível alegar, ignorância, como na disputa para apurar se uma ação é justa, assim, deve-se insistir nesse gênero de debate, ao passo que se passará ligeiramente, pelos outros, nos discursos demonstrativos, na maior parte do tempo a amplificação, consistirá em mostrar que os fatos são nobres e úteis, uma vez que são eles, que devem servir de meios de persuasão, os próprios fatos devem ser, aceitos sem demonstração, esta só sendo admitida nas raras ocasiões, quando não são facilmente críveis ou quando foram imputados a uma, terceira pessoa, nos discursos deliberativos, pode-se sustentar a impraticabilidade de, uma proposta, ou que ainda que praticável, é injusta, ou que não produzirá, nenhum benefício, ou que não tem o peso que seu propositor julga que tem, ter-se-á também o cuidado de informar-se se o opositor não aventa alguma, afirmação falsa e matérias irrelevantes, pois se houver falsidades nessas, matérias, parecerão demonstrar que suas outras afirmações também são, a falsas, os exemplos tocam principalmente ao discurso deliberativo, político, ao passo que os ente-memas são mais adequados ao discurso, forense, a oratória política trata de eventos futuros, em relação aos quais, tudo que pode fazer é citar eventos passados a título de exemplos, a oratória forense lida com o que é ou não é agora verdadeiro, o que é passível de ser melhor demonstrado por não ser contingente, ou seja, não há contingência naquilo que agora já aconteceu, não se deve empregar em ti-memas em uma sucessão contínua, mas, intercalá-los, se assim não for feito, eles arruinarão o efeito uns dos outros, mesmo no que tanja aos seus números, há um limite a ser respeitado, amigo, falaste tanto quanto o teria feito um homem sensato, mas tanto, não tão bem, não é aconselhável, tampouco, em torno de, qualquer espécie de questão, procurar utilizar ente-memas, pois nesse caso, alcançar-se o mesmo resultado alcançado por certos filósofos, que, por, meio de silogismos, demonstram proposições mais conhecidas e mais, persuasivas do que aquelas que constituem a fonte de seus raciocínios, é, quando desejares estimular uma emoção, evita o uso do ente-meima que, ou, destruirá a emoção, ou se revelará totalmente inútil, na verdade, todos os, movimentos simultâneos tendem a ser mutuamente excludentes e, ou se, anulam ou se debilitam entre si, identicamente, quando se deseja atribuir ao, discurso um caráter moral, não se deve recorrer ao mesmo tempo ao, emprego do ente-meima, de fato a demonstração não é capaz de expressar, nem caráter moral nem escolha deliberada, já no que toca as sentenças ou, máximas, é nos argumentos e, inclusive na narração, que devem ser, empregadas, visto que traduzem o caráter moral do orador, dele isso, embora totalmente ciente de que não convém depositar confiança nele, se, o desejo é transmitir a frase uma carga emocional, se dirá, não me, arrependo de minha conduta a despeito da injustiça que sofri, pois se há para ele o lucro, há para mim a justiça, a oratória política constitui uma atividade mais difícil do que a oratória, forense, o que é natural visto a primeiro ocupar-se do futuro enquanto há, segundo a trata do passado, o qual, como declarou Epimênides de Creta, mesmo os profetas já conhecem, os oráculos de Epimênides eram, extraídos não do futuro, mas de fatos pretéritos, a propósito obscuros, cabe-nos acrescentar que os discursos forenses contam com a lei como base, é de fato mais fácil produzir uma demonstração quando se tem o apoio de um princípio, por outro lado, a oratória deliberativa, política, não admite muitas digressões, contrariamente da forense, que faculta o ataque ao opositor, o discurso sobre si mesmo ou a estimulação das paixões do auditório, meios, nesse caso, de pouca valia, a não ser que o propósito, estabelecido seja desviar a atenção dos ouvintes, só devem, portanto, ser, empregados quando os recursos estão esgotados, como fazem atualmente os, oradores de Atenas e, especialmente, Isócrates, que no desenrolar de seus, discursos políticos executa ataques, por exemplo, aos lacedemônios no seu, panegírico, e a cáris no seu discurso sobre os aliados, ponto a oratória epedítica, gênero demonstrativo, deverá apresentar um discurso diversificado, composto de louvores intercalados no discurso de uma forma episódica, esse procedimento está sempre presente em Isócrates, que sempre introduz, um novo personagem para atingir essa meta, e é o que quis dizer Gorgias, ao declarar que jamais lhe faltava assunto de que falar, com efeito, se, discorre sobre Aquiles, Lova Peleu, em seguida Eaco e depois Eos, age, analogamente ao discursar sobre a coragem, declarando que produz este ou, aquele resultado, ao que se assemelha, o que dá sempre no mesmo, caso se disponha de demonstrações, deve-se apresentá-las e também, discorrer sobre o caráter moral, na hipótese de não se dispor de intimemas, será necessário valer-se do próprio caráter moral, depois mais convém, ao homem de bem exibir sua própria probidade, destacar seu valor do que, mostrar-se um perspicaz argumentador, capaz de articular um discurso, preciso, Os intimemas refutativos, são mais apreciados do que os demonstrativos, porque tudo o que se propõe, nesse caso, a refutar parece mais respaldado em, uma argumentação rigorosa, na medida em que os contrários exercem uma, impressão mais viva quando são colocados lado a lado, quanto as objeções, dirigidas ao opositor, não constituem algo distinto, mas parte dos, argumentos, há argumentos que visam a destruir as afirmações do opositor, alguns sob a forma de objeções, outros sob a forma de slogismos, tanto no, discurso político quanto no forense, caso se seja o primeiro orador, deve-se, começar por apresentar os próprios argumentos, para em seguida atacar os, argumentos contrários, quer os destruindo, quer reduzindo sua força, se há, outra parte dispuser de uma grande variedade de argumentos, iniciar-se há, o procedimento refutando os argumentos contrários, que foi o que fez, Calistrato na Assembleia dos Micênios, ele tomou a dianteira e só depois, de haver refutado e destruído os argumentos de seus opositores, que podiam, ser usados contra ele, passou a apresentar os seus próprios argumentos, quando seu segundo a tomar a palavra, deve-se começar, recorrendo-se a, refutação e ao método dedutivo, por tentar dar uma resposta ao discurso do, opositor, sobretudo se os argumentos deste receberam uma boa acolhida, por parte do auditório, de fato, tal como o nosso espírito recepciona, desfavoravelmente o indivíduo que já arca com uma acusação, do mesmo, modo o discurso é recebido desfavoravelmente, toda vez que o opositor dá, impressão de ter discursado satisfatoriamente, é necessário, portanto, abrir, espaço nas mentes dos ouvintes, para o nosso discurso que virá a seguir, o, que é feito refutando-se destrutivamente os argumentos do opositor, para, isso é necessário iniciar o ataque, ou combatendo todos esses argumentos, em bloco, ou começando pelos de maior peso, ou pelos que encontraram, maior receptividade, ou ainda por aqueles que são facilmente refutáveis, só então se conquistará confiança e se tornará persuasivos os próprios, argumentos, primeiramente apresentar-me-ei como aliado das deusas, pois suponho que era, ponto com cujas palavras foi atacado o primeiro argumento mais frágil, com, isso findamos sobre o que tínhamos a dizer sobre os argumentos, no tocante ao caráter moral do discurso, cabe nos dizer que, se o, orador oferece alguns dados sobre si mesmo, arrisca-se a incorrer no, desagrado, na censura de ser prolixo e na contradição, se ele se refere a, outra pessoa, receberá a pecha de ser ferino e rude, nessas condições, será, necessário colocar suas palavras na boca de uma terceira pessoa, é o que, faz exócrates no felipino ante 12, arquíloco emprega o mesmo, expediente em suas censuras, nos seus ciambos, apresenta um pai que diz a, filha, de posse do dinheiro, nada que não se possa esperar, nem que se, possa declarar, sob juramento, impossível, ponto e ele introduz caronte, o carpinteiro, no poema ébico que principia, assim, pouco me interessa a riqueza de Giges, de maneira idêntica, Sófocles nos mostra a mão recorrendo a seu pai, em defesa de antígona, como se fossem outros que discursavam, também é, necessário, por vezes, transformar os intimemas, fazendo deles máximas, tal como neste exemplo, é quando experimentam o sucesso que os, homens prudentes devem celebrar tratados, de fato, é assim que obterão, as maiores vantagens, se fosse sob forma de intimema, se diria, se, convém celebrar tratados, quando podem se mostrar mais úteis e nos, proporcionar mais vantagens, é quando experimentamos o sucesso que, convém celebrá-los, o momento mais oportuno de utilizar a interrogação, é quando o opositor, respondeu de tal modo uma questão, que a formulação de mais uma, o conduz um absurdo, assim, Péricles interrogou Lampon, acerca da, forma de celebração, dos ritos iniciatórios, da deusa salvadora, diante da, observação de Lampon, de que nenhuma pessoa não iniciada, poderia ser, instruída a respeito desses ritos, Péricles indagou-lhe se eles conhecia, ante a resposta afirmativa do outro, Péricles replicou, e como podes, conhecê-los se não és iniciado, um outro momento oportuno, para o emprego da interrogação, é quando, tendo sido evidenciado, um primeiro ponto ou premissa, fica patente, que em, decorrência de uma interrogação, o opositor concederá outro ponto, de, resto, quando alguém fica ciente, de uma premissa única, não convém, formular a interrogação adicional, a respeito do que é evidente, mas sim, enunciar a conclusão, assim, quando Meleto afirmou, que Sócrates não, acreditava na existência dos deuses, Sócrates lhe perguntou, creio eu na, existência de um daimon, ante o assentimento do outro, ele prosseguiu, não são os daimons, os filhos dos deuses, ou algo de divino, diante de, um novo assentimento de Meleto, Sócrates voltou a interrogar, seria, então, possível que se pudesse crer, na existência dos filhos dos deuses, e, ao, mesmo tempo, não na existência dos próprios deuses, o emprego da, interrogação também é recomendável, quando se tem a oportunidade de, mostrar que o opositor, entra em contradição consigo mesmo, ou com a, opinião comum, aceita por todos, em quarto lugar, emprega-se a, interrogação, quando o opositor é forçado, a fim de destruir a acerção, aventada, a responder sofisticamente, se ele responde, isto é isso não é, ora isso é hora não é, deste ou daquele ponto de vista, isso é ou não é, nessas circunstâncias, o auditório manifesta sua insatisfação, pois se vêem, em um embaraço, nos demais casos, à exceção dos apontados acima, não se, deve utilizar a interrogação, pois se o opositor fizer objeções, o orador se, dará por derrotado, já que é impossível multiplicar as interrogações, devido, à incapacidade do auditório de acompanhá-las, a conclusão é que convém, condensar os ente-memas o máximo possível, no tocante a resposta a interrogações ambíguas, é necessário, responder recorrendo as distinções e explicações necessárias, e não dando, respostas curtas, no caso de interrogações que parecem desfavoráveis à, nossa causa, é preciso responder rapidamente, oferecendo a explicação já, no começo da resposta, antes que o opositor formule a questão seguinte, ou antes que conclua, visto que não é difícil prever o rumo de seu discurso, no que tange esse ponto e as refutações a serem pregadas, não deve haver, qualquer obscuridade depois do que tratamos nos tópicos, quando o opositor, ao formular sua conclusão, o faz sob a forma de, uma questão, é necessário que justifiquemos nossa resposta, assim, quando, pisando em Dagoa Sófocles, se ele aprovara, como os demais membros do, Conselho dos Dez, a instalação dos quatrocentos, ele respondeu, sim, ao, que pisando retorqueio, porque, não o consideraste uma medida, abominável, sim, de certo, ele respondeu, então tomaste essa medida, abominável, sim, confirmou Sófocles, pois não havia nada melhor a, fazer, assim, também agiu um lacedemônio, ao prestar contas de seu, mandato de éforo, interrogados, se achava que os outros éforos, haviam sido, condenados à morte justamente, respondeu afirmativamente, então, propuseste as mesmas providências, que teus colegas, sim, certamente, respondeu, consequentemente, também merecerias morrer, em, absoluto, ele disse, meus colegas foram subornados, para agir como, agiram, enquanto eu limitei, me ouvir minha consciência, assim, não, deves formular, nenhuma nova questão, depois de tirar a conclusão, nem, formular esta, sob a forma, de uma biquistão adicional, a não ser que, contes inteiramente, com a verdade, quanto ao fazer rir, parece ter alguma utilidade, nos debates, Gorgias, dizia que, deves aniquilar, a seriedade do opositor, com gracejos e seus, gracejos com seriedade, não errou, os distintos tipos, de riso, foram tratados, por nós na poética, ali precisamos, que certas formas, de humor convém, ao homem livre, enquanto outras não, o orador deve, portanto, selecionar as, que lhe convém, a ironia, ajusta-se melhor, ao homem livre, do que a, bufonaria, de fato, o homem irônico, brinca para divertir-se, ao passo que o, bufão brinca, para divertir os outros, o epílogo, compõe-se de quatro partes, a primeira, consiste em predispor, o auditório, o nosso favor, e contra nosso opositor, a segunda parte, cumpre a, função de amplificar, ou atenuar, o que foi dito, a terceira, cabe a função de, estimular as paixões, do auditório, finalmente, a quarta, consiste em fazer, uma recapitulação, é natural que, após haver demonstrado, a verdade de suas afirmações, é, a falsidade das afirmações, do opositor, o orador, dispõe-se a louvar a si, mesmo, censurar o opositor, e recolocar, pela derradeira vez, sua obra na, bigorna, no que toca ao primeiro ponto, é necessário empenhar-se em, alcançar um dos objetivos seguintes, deves fazer de ti um bom homem, e de, teu opositor, o contrário, isso relativamente ao auditório, ou em termos, absolutos, quanto aos meios para obtenção, desses objetivos, indicamos os, lugares comuns, que servem para apresentar, os indivíduos como bons ou, maus, fim do isso, estando os fatos demonstrados, a ordem natural, requer, que se recorra a amplificação, ou atenuação, visto ser necessário, para, que possamos apreciar seu peso, que tenhamos admitido os fatos, pretéritos, a propósito, os próprios corpos só crescem a partir dos, elementos preexistentes, anteriormente foram indicados os lugares comuns, cuja utilização é necessária para amplificação e atenuação, estabelecidas claramente a natureza e a importância dos fatos, será, preciso levar os ouvintes a experimentar emoções, paixões, que são, nomeadamente a compaixão, a indignação, a cólera, o ódio, a inveja, a, emulação e o espírito de disputa, também expomos anteriormente os, lugares comuns que tem pertinência com essas paixões, enfim, e por via de consequência, tudo que resta a fazer é recapitular o, que já foi dito, a que pode se realizar corretamente aquilo que alguns, equivocamente recomendam que seja feito no exórdio, ou seja, para que, os pontos do discurso sejam facilmente compreendidos, repeti-los, frequentemente, no exórdio, basta expor o tema, para que o ponto a ser, julgado fique absolutamente claro, no epílogo, será necessário recapitular, sinteticamente os argumentos que serviram para a demonstração, o início, do epílogo consistirá da afirmação de que fizeste o que tinhas te proposto a, fazer, consequentemente, será necessário recordar os fatos e as razões que, foram aduzidas, teu método pode consistir em uma comparação de teu, próprio caso com aquele do opositor, pode-se pôr em paralelo tudo o que, as duas partes disseram sobre o mesmo assunto, ou ainda dispulso a, forma de oposição direta, meu opositor disse aquilo acerca da, questão, quanto a mim, disse aquilo e por tais motivos, pode-se adotar a, ironia, por exemplo, realmente, meu opositor disse aquilo, quanto a mim, disse isso, qual seria sua situação se houvesse dito isso e não aquilo, a, interrogação igualmente encontra que seu lugar, qual demonstração, omiti, o meu opositor, o que demonstrou, a recapitulação então será, feita do modo que foi apontado, ou aproximando os argumentos, ou, seguindo a borda imatoral conforme a qual o orador expressou suas, razões e, retomando separadamente, caso o queira, as do opositor, a guisa de conclusão, o estilo de linguagem desconectado revela-se, apropriado, de sorte que se tenha um epílogo e não um novo discurso, eu, disse, vós ouvistes, conheceis os fatos, julgai,